O Homem Eterno, de G.K. Chesterton, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Nota introdutória Este livro precisa de uma nota preliminar para que o seu escopo não seja mal entendido. Mais que teológica, a visão sugerida é histórica. E não trata diretamente da mudança religiosa que tem sido o principal acontecimento de minha vida. Fato sobre o qual já estou escrevendo um volume mais freioncamente controverso. É impossível, espero, para qualquer católico escrever qualquer livro sobre qualquer assunto. Principalmente sobre este assunto. Sem mostrar que ele é católico. Mas este estudo não se preocupa especialmente com diferenças entre católicos e protestantes. Boa parte dele dedica-se a muitos tipos de pagãos mais que a qualquer tipo de cristão. E sua tese é que os que dizem que Cristo está no mesmo nível de mitos semelhantes. Que o cristianismo está no mesmo nível de religiões similares. Só estão repetindo uma fórmula muito envelhecida contestada a um fato muito chocante. Para sugerir isso eu não tive de ir muito além de fatos conhecidos de todos. Não reivindico erudição. E para certas coisas preciso depender. Como praticamente já se tornou moda. Daqueles que são mais eruditos. Sendo que mais de uma vez divergido o senhor H.G. Wells em sua visão da história. É muito mais que justo que eu que deva congratular-me com ele pela coragem e imaginação construtiva demonstradas ao longo de sua vasta, variada e profundamente interessante obra. Mas ainda mais ele ter afirmado o direito justo do amador de fazer o que puder com os fatos apresentados pelos especialistas. Um introdução ao plano deste livro é duas maneiras de chegar em casa. E uma delas é ficar lá. A outra é caminhar e dar a volta ao mundo inteiro até retornarmos ao mesmo lugar. E eu tentei seguir o rastro de uma viagem assim em uma história que escrevi outrora. É, todavia, um alívio passar daquele tópico para outra história que nunca escrevi. Como todos os livros que nunca escrevi, trata-se de longe do melhor livro que jamais escrevi. Mas é muito grande a probabilidade de que nunca venha a escrevê-lo. Isso vou usá-lo aqui de modo simbólico. Pois era um símbolo da mesma verdade. Eu o concebi como um romance situado naqueles vastos vales com encostas em declive. Como aqueles ao longo dos quais os antigos cavalos brancos de uns secos aparecem esboçados nos flancos das montanhas. Um romance dizia a respeito a algum rapaz cujo sítio ou casinha situava-se num desses declives. E ele empreendeu uma viagem em busca de alguma coisa tal como uma efígie ou túmulo de algum gigante. E quando estava a uma boa distância de casa ele olhou para trás e viu que seu próprio sítio e quintal brilhando nitidamente no flanco da montanha, como as cores e quadrantes de um brasão, eram apenas partes de alguma dessas figuras gigantescas, onde ele sempre havia morado. Mas que eram demasiado grandes e estavam perto demais para serem vistas inteiro. Esse, penso eu, é um quadro verdadeiro do progresso de qualquer inteligência atual realmente independente. E essa é a ideia deste livro. A ideia deste livro, em outras palavras, é que, depois de realmente fazer parte da cristandade, a segunda melhor coisa é situar-se realmente fora dela. E um aspecto particular dessa ideia é que os críticos populares do cristianismo não se situam realmente fora dele. Encontram-se num terreno discutível, em todas as acepções do termo, duvidam de suas próprias dúvidas. A crítica deles assume um tom curioso. É como uma gritaria aleatória de analfabetos. Produzem um palavrório atualizado e anticlerical numa espécie de conversa afiada. Queixam-se de curas que se vestem como curas. Como se devêssemos todos ter mais liberdade se todos os policiais que nos perseguissem ou nos capturassem fossem detetivas à paisana. Ou então se queixam de que um sermão não pode ser interrompido e chamam o púlpito de castelo de um covarde. Embora não chamem o escritório de um editor de castelo de um covarde. Isso seria injusto tanto para com jornalistas quanto para com sacerdotes. Mas seria muito mais verdadeiro em referência a jornalistas. O clérigo se apresenta em pessoa. E alguém poderia facilmente lhe desferir um chute quando saísse da igreja. O jornalista esconde até o próprio nome de modo que ninguém pode chutá-lo. Os jornalistas escrevem cartas e artigos malucos e sem sentido sobre o motivo de as igrejas estarem vazias. Sem nem sequer ir até lá para saber se estão vazias. Ou quais estão vazias. Suas sugestões são mais enfadonhas e ociosas que o mais insípido cura de uma farsa entre exatos. E nos levam a confortá-lo seguindo o estilo do cura de Bobby Ballades. De W.S. Gilbert. Sua cabeça não é vazia como a de O'Play por ter. Assim podemos realmente dizer ao mais insignificante o membro do clero. Sua cabeça não é tão vazia como a do leigo indignado. Ou da pessoa simples. Ou do homem da rua. Ou de qualquer um dos críticos dos jornais. Pois eles não têm a mais vaga noção do que querem. Sem falar no que lhes deveríamos dar. De repente eles se viram e insultam a igreja. Ela não ter impedido a guerra que eles mesmos não quiseram impedir. E que ninguém jamais professara ser capaz de impedir. Com exceção de alguns membros daquela mesma escola de céticos progressistas e cosmopolitas. Que são os principais inimigos da igreja. Foi o mundo anticlerical e agnóstico que profetizou o advento da paz universal. Esse mundo que se sentiu, ou que deveria ter se sentido, envergonhado e confuso ante o advento da guerra universal. Quanto a visão geral de que a igreja ficou desacreditada em virtude da guerra. Eles também poderiam dizer que a arca ficou desacreditada em virtude do dilúvio. Quando o mundo vai mal, comprova-se sobretudo que a igreja está certa. A igreja se justifica não porque seus filhos não pecam. Mas porque pecam. Mas isso marca a disposição deles acerca de toda a tradição religiosa. Eles estão num estado de reação contra ela. Tudo está bem com o rapaz quando ele mora na propriedade de seu pai. E tudo está bem com ele quando está longe o suficiente para olhar para trás e ver a propriedade toda. Mas essa gente chegou a um estado intermediário. Caiu num vale intermediário de onde não se podem ver nem os montes lá na frente. Nem os montes lá atrás. Eles não conseguem sair da penumbra da controvérsia cristã. Não conseguem ser cristãos e não conseguem deixar de ser anticristãos. Toda atmosfera é de reação. Azedume. Perversidade. Crítica barata. Essa gente ainda vive na sombra da fé e perdeu a luz da fé. Ora, a melhor relação com a nossa casa espiritual é ficar suficientemente perto para amá-la. Mas a segunda melhor relação é ficar suficientemente longe para não odiá-la. A tese destas páginas é que, embora o melhor juiz do cristianismo seja o cristão, o segundo melhor juiz seria alguém mais parecido com o confucionista. O pior de todos os juízes é aquele que está mais preparado com seus julgamentos, o cristão mal formado que gradativamente se transforma no agnóstico mal-humorado. Preso no meio de uma briga da qual ele nunca entendeu o começo. Infestado uma espécie de tédio hereditário sem saber do que. E já cansado de ouvir o que ele nunca ouviu. Ele não julga o cristianismo calmamente como faria um confucionista. Não o julga como ele julgaria o confucionismo. Não consegue, mediante um esforço de imaginação, situar a igreja católica a milhares de quilômetros de distância em estranhos seus matinais e julgá-la tão imparcialmente como se fosse um pagode chinês. Dizem que o grande Frei Francisco Xavier, que quase conseguiu estabelecer a igreja na China como uma torre mais alta que todos os pagodes, Freia Cassio em parte porque seus seguidores foram acusados seus próprios missionários de representar os doze apóstolos com roupagem ou atributos de chineses. Mas seria muito melhor vê-los como chineses e julgá-los imparcialmente como chineses do que vê-los como ídolos sem traços característicos feitos para serem quebrados e conoclastas. Ou então como alvos a serem atingidos coquineis de mãos vazias. Melhor seria ver a coisa toda como remoto culto asiático. Ver as mitras de seus bispos como os altaneiros chapéus de bons os misteriosos. Ver seus cajados pastorais como as bengalas retorcidas feitos serpentes levadas em alguma procissão asiática. Ver os livros de oração fantásticos como a roda de oração e a cruz retorcida como a suástica. Então pelo menos não precisaríamos perder as estribeiras como aparentemente fazem alguns dos críticos céticos. Sem falar em perder o bom senso. Seu anticlericalismo tornou-se uma atmosfera de negação e hostilidade da qual eles não conseguem escapar. Melhor do que tudo isso seria ver a coisa toda como algo próprio de outro continente ou outro planeta. Contemplar bons os com um olhar indiferente seria uma atitude mais filosófica do que ficar resmungando sem parar e sem fazer sentido contra bispos. Passar uma igreja como se ela fosse um pagode seria melhor do que permanecer constantemente no pórtico. Impotente tanto para entrar e ajudar quanto para ir embora e esquecer. Para aqueles nos quais uma simples reação acabou se tornando uma obsessão. Eu seriamente recomendo o esforço imaginativo de ver os doze apóstolos como chineses. Em outras palavras, recomendo a esses críticos que tentem dispensar aos cristãos um tratamento tão justo quanto o que dispensariam aos sábios pagãos. Mas com isso chegamos ao ponto final e vital. Tentarei mostrar nestas páginas que quando nós realmente fazemos esse esforço imaginativo para ver todo o contexto de um ponto de vista externo. Percebemos que de fato se parece com o que tradicionalmente se diz no seu interior. É precisamente quando o rapaz se distancia o bastante para ver o gigante que lhe vê que se trata de fato de um gigante. É precisamente quando finalmente vemos a igreja cristã a distância sob aqueles seus orientais claros e uniformes que percebemos que de fato se trata da igreja de Cristo. Resumindo, no momento em que realmente somos imparciais a respeito dela sabemos que as pessoas são parciais com ela. Mas essa segunda proposição exige uma discussão mais séria. E eu me proponho aplicar-me aqui a discuti-la. Assim que na minha cabeça ficou clara essa concepção de algo sólido no caráter único e solitário da história divina. Ocorreu-me que existia exatamente o mesmo caráter estranho mas sólido na história humana que havia levado até ela. Uma vez que a história humana também tinha uma raiz que era divina. Quero dizer que exatamente como a igreja se torna mais singular quando é comparada de modo imparcial com a vida religiosa comum da humanidade. Assim também a humanidade se torna mais singular quando é comparada com a vida comum da natureza. E notei que a história moderna em sua quase totalidade inclina-se para algo semelhante a prática sofista. Primeiro para suavizar a brusca transição de animais para homens e depois para suavizar a brusca transição de pagãos para cristãos. Ora, quanto mais lemos num espírito realista sobre essas duas transições tanto mais bruscas percebemos que são. Os críticos não veem esse distanciamento porque eles não estão distanciados. Não observarem os fatos numa luz pura. Os críticos não conseguem ver a diferença entre preto e branco. Adotarem uma atitude particular de reação e revolta. Eles têm um motivo para entender que toda a cor branca, cinza, sujo e a preta não é tão preta como aparece na pintura. Não afirmo que não haja desculpas humanas para a revolta. Não afirmo que ela não seja de algum modo compassiva. O que quero dizer é que ela não é de modo algum científica. Um iconoclasta pode sentir-se indignado. Um iconoclasta pode estar indignado com razão. Mas um iconoclasta não é imparcial. E é pura hipocrisia fingir que nove entre dez dos mais ilustres críticos e evolucionistas científicos e professores de religião comparadas sejam minimamente imparciais. Que deveriam ser imparciais. O que é ser imparcial quando o mundo inteiro está em guerra discutindo se uma coisa é uma superstição voraz ou uma esperança divina. Não finjo ser imparcial no sentido de que o último ato de fé é fixamente de um ser humano satisfazer-lhe a inteligência. Mas eu professo que sou muito ou mais imparcial do que eles. No sentido de que posso contar a história de modo imparcial. Com alguma espécie de justiça imaginativa para com todas as partes. E eles não podem. Eu professo que sou imparcial no sentido de que deveria me envergonhar dizer. Sobre o lama do Tibete. Os mesmos absurdos que eles dizem sobre o Papa de Roma. Ou ter, pelo apóstata Juliano, tão pouca compaixão como eles têm pela companhia de Jesus. Eles não são imparciais. Em hipótese alguma. Eles nunca mantêm as balanças históricas equilibradas. E principalmente nunca são imparciais sobre essa questão de evolução e transição. Sugerem em tudo as gradações cinzentas do crepúsculo. Porque acreditam que se trata do crepúsculo dos deuses. Eu sustento que, sendo ou não o crepúsculo dos deuses, não é a luz do dia dos homens. Eu sustento que, quando expostas à luz do dia, estas duas realidades são totalmente estranhas e únicas. E que é apenas a falsa luz crepuscular de um período imaginário de transição que se pode fazer estas realidades se parecerem minimamente com qualquer outra coisa. A primeira delas é a criatura chamada homem. E a segunda é o homem chamado Cristo. Isso divide este livro em duas partes. A primeira é um esboço da principal aventura da raça humana na medida em que permaneceu pagã. E a segunda é um resumo da real diferença que se instaurou quando ela se tornou cristã. Os dois motivos exigem certo método. Um método que não é muito fácil de aplicar e talvez seja ainda menos fácil de definir e defender. Para percutir, no único sentido sádio ou possível, a nota da imparcialidade, é necessário tocar o nervo da novidade. Quero dizer que em certo sentido vemos os acontecimentos de modo imparcial quando os vemos pela primeira vez. É isso, poderia observar de passagem, que as crianças em geral não têm nenhuma dificuldade com os dogmas da igreja. Mas a igreja, sendo um campo prático de trabalho e luta, é necessariamente um campo para homens e não meramente para crianças. Nela deve haver, para fins de trabalho, muito de tradição, de familiaridade e até de rotina. Desde que seus fundamentos sejam sentidos com sinceridade, essa pode ser a condição mais sadia. Mas, quando seus fundamentos são postos em dúvida, como acontece no presente, nós devemos tentar recorrer à candúria e ao deslumbramento da criança, à objetividade e ao realismo intactos da inocência. Ou então, se isso não for possível, devemos pelo menos tentar nos livrar da nuvem do mero costume e ver a realidade como nova, mesmo que isso signifique vê-la como algo não natural. As coisas que podem normalmente ser familiares enquanto a familiaridade gera afeição deveriam deixar de ser familiares quando a familiaridade gera desprezo. Pois em relação a coisas tão grandes como as que aqui são consideradas, seja qual for nossa visão delas, o desprezo deve ser um erro. De fato o desprezo deve ser uma ilusão. Devemos invocar a mais indômita e sublime imaginação, a imaginação que consegue ver o que está aí. A única maneira de sugerir essa ideia é meio de um exemplo de alguma coisa, de praticamente qualquer coisa, que sempre foi considerada bela ou maravilhosa. George Wyndon disse-me certa vez que havia visto um dos primeiros aeroplanos decolar pela primeira vez. E foi maravilhoso, mas não tão maravilhoso como um cavalo que se deixa montar um homem. Outra pessoa disse que um homem distinto sobre um belo cavalo é o objeto físico mais nobre do mundo. Ora, desde que se sinta isso da maneira certa, tudo bem. A primeira e melhor forma de apreciar o caso deve provir de gente com uma tradição de tratar animais de modo adequado, de homens com uma relação correta com cavalos. Um menino que se lembra de seu pai que andava a cavalo, que o montava bem e o tratava bem, saberá que a relação pode ser satisfatória e se sentirá satisfeito. Ele se sentirá muito mais indignado ante maus tratos dispensados a cavalos porque sabe como eles deveriam ser tratados, mas não verá nada de anormal num homem montando um cavalo. Ele não prestará ouvidos ao grande filósofo moderno que lhe explica que o cavalo deveria ir montado no homem. Ele não seguirá a fantasia pessimista de Swift dizendo que os homens devem ser desprezados como macacos e os cavalos adorados como deuses. E quando o cavalo e o homem juntos formam uma imagem que para ele é humana e civilizada, será fácil, assim dizer, elevar o cavalo e o homem e transformá-los em algo heróico ou simbólico, como uma visão de São Jorge nas nuvens. A fábula do cavalo alado não soará de todo inatural para ele. E ele saberá que Ariosto colocou muitos heróis cristãos sobre uma cela tão etérea e fez deles cavaleiros do céu. Pois o cavalo foi de fato elevado juntamente com o homem da maneira mais fantástica na própria palavra que usamos ao falar de cavaleirismo. O próprio nome do cavalo foi conferido à disposição e ao momento mais elevado do homem. De modo que quase poderíamos dizer que o mais belo cumprimento dispensável a um homem é chamá-lo de cavalo. Mas se um homem está num estado de espírito no qual ele não consegue sentir essa espécie de deslumbramento, então sua cura deve começar exatamente na outra extremidade. Devemos agora supor que ele se deixou levar para um estado de espírito sem graça, no qual alguém sentando sobre um cavalo não tem mais significado do que alguém sentando sobre uma cadeira. O deslumbramento de que falava Whindon, a beleza que fazia aquilo parecer uma estátua equestre, o significado do cavaleiro mais cavaleiresco, para ele podem ter se tornado apenas uma convenção e uma chatice. Talvez tenham sido apenas uma moda, talvez tenham saído de moda, talvez se tenha falado demais daquilo ou falado da maneira errada. Talvez então fosse difícil preocupar-se com o cavalo sem correr o terrível risco de ser rústico. Seja como for, ele está naquela condição em que já não se liga mais para um cavalo do que para um cavalinho de pau. A investida do avô dele na batalha de Balaclava parece-lhe tão insípida e empoeirada como o álbum que contém aqueles retratos da família. Uma pessoa assim de fato ainda não se esclareceu sobre o álbum, pelo contrário, apenas ficou cega devido ao pó. Mas quando tiver atingido esse grau de cegueira, ela não conseguirá de modo algum olhar para um cavalo ou para um cavaleiro a não ser que veja o quadro todo como um quadro totalmente desconhecido e quase sobrenatural. Saindo de alguma floresta escura, num certo alvorecer antigo, deve vir em nossa direção, movendo-se com dificuldade e mesmo assim dançando. Nada menos que uma das criaturas pré-históricas mais esquisitas. Devemos ver pela primeira vez a cabeça estranhamente pequena acoplada a um pescoço não apenas mais comprido, mas também mais grosso que ela, como a de uma gárgula que é encaixada na ponta de uma calha, com um único tufo desproporcional de cabelo caindo da saliência daquele pescoço pesado, feito uma barba fora de lugar, os pés, cada um deles como um tacão de chifre e, únicos entre os pés de tantos animais domésticos. De modo que o verdadeiro medo é o de ser identificado não ter um casco inteirizo em vez de fendido. E não constitui mera fantasia verbal vê-lo assim como um monstro sem par, pois em certo sentido um monstro significa o que é único, e ele é de fato único. A ideia, hein, é que quando vemos assim como ele foi visto pelo primeiro homem, nós começamos novamente a ter uma sensação do que significou a primeira experiência de alguém montá-lo. Num sonho assim ele pode parecer feio, mas realmente não deixa de parecer impressionante. E com certeza o anão bípede que conseguiu subir no lombo dele não parecerá inexpressivo. Percorrendo um caminho mais longo e mais errático nós devemos retornar à mesma maravilha do homem e do cavalo, e, se possível, a maravilha será até mais maravilhosa. Vamos novamente ter um vislumbre de São Jorge, ainda mais glorioso porque São Jorge não está sobre o cavalo, mas sim montando o dragão. Nesse exemplo apresentado simplesmente ser um exemplo, notar-se-á que não afirmo que o cavalo fantástico testemunhado pelo primeiro homem na floresta é mais real ou maravilhoso do que o cavalo doméstico visto pela pessoa civilizada que sabe apreciar o que é normal. Dos dois extremos, julgo que no todo o entendimento tradicional da verdade é o melhor, mas afirmo que a verdade se descobre num ou noutro desses dois extremos, e ela se perde na condição intermediária de mera exaustão e esquecimento da tradição. Em outras palavras, afirmo que é melhor ver um cavalo como um monstro do que vê-lo apenas como um lento substituto de um carro. Se chegamos a esse estado de espírito que vê num cavalo algo envelhecido, é muito melhor ter medo de um cavalo ser ele demasiado robusto. Ora, como acontece com o monstro que se chama cavalo, assim acontece com o monstro que se chama homem. É óbvio que a melhor condição de todas, na minha opinião, é sempre considerar o homem como ele é visto na minha filosofia. Aquele que adota a visão cristã e católica da natureza humana terá certeza de que se trata de uma visão universal e, portanto, sadia e se sentirá satisfeito. Mas se tiver perdido a visão sadia, ele só pode retornar meio de algo muito parecido com uma visão insana, isto é, vendo o homem como um animal estranho e percebendo como é estranho esse animal. Mas exatamente como ver o homem como um prodígio pré-histórico acaba nos levando de volta à admiração da superioridade do homem e não para longe dela. Assim a consideração realmente distanciada da curiosa carreira do homem nos levará de volta à antiga fé nos obscuros designios de Deus e não para longe dela. Em outras palavras, exatamente quando vemos como é esquisito o quadrúpede é que nós louvamos o homem que o monta, e exatamente quando vemos como é esquisito o bípede é que nós louvamos a providência que o criou. Em resumo, o propósito desta introdução é defender esta tese, que precisamente quando vemos o homem como um animal é que nós sabemos que ele não é um animal. Precisamente quando tentamos retratá-lo como uma espécie de cavalo sobre as pernas traseiras é que de súbito percebemos que ele deve ser algo tão miraculoso como o cavalo alado que acendeu as nuvens do céu. Todas as estradas conduzem a Roma. Todos os caminhos levam de volta à filosofia central e civilizada. Inclusive essa estrada que passa pela terra dos elfos e das pernas para o ar. Mas pode ser que seja melhor nunca ter deixado a terra de uma tradição racional, em que os homens montam com leveza seus cavalos e são grandes caçadores perante o Senhor. Assim, no caso especialmente do cristianismo nós temos de reagir contra o forte viés da exaustão. É quase impossível dar cores vivas aos fatos, porque são fatos conhecidos. E para homens decaídos muitas vezes é verdade que a familiaridade é exaustão. Eu estou convencido de que, se pudéssemos contar a história sobrenatural de Cristo palavra a palavra como se fosse a história de um herói chinês, chamando-o de filho do céu em vez de filho do homem e tracejando os raios de sua auréola com fios de ouro de bordados chineses ou com a laca dourada da cerâmica chinesa, em vez de usar o folhado a ouro de nossos antigos quadros católicos, haveria um testemunho inánime da pureza espiritual da história. Nesse caso nada ouviríamos sobre a injustiça da substituição ou o absurdo da expiação, sobre o exagero supersticioso do peso do pecado ou a intolerável insolência de uma invasão das leis da natureza. Admiraríamos o cavaleirismo da concepção chinesa de um Deus que caiu do céu para lutar com dragões e impedir que os maus fossem devorados sua própria culpa e loucura. Admiraríamos a sutileza da visão chinesa da vida, capaz de perceber que todas as imperfeições humanas são, segundo a mais pura verdade, imperfeições evidentes. Admiraríamos a esotérica e superior sabedoria chinesa, que afirma haver leis cósmicas superiores às leis que conhecemos. Acreditaríamos em cada mágico indiano que decidisse vir até nós falando nesse mesmo estilo. Se o cristianismo fosse apenas uma nova moda oriental, ele nunca seria acusado de ser uma velha fé oriental. Eu não proponho neste livro seguir o suposto exemplo de Francisco Xavier com a intenção imaginativa oposta, e transformar os doze apóstolos em mandarins, nem fazê-los parecer nativos, nem fazê-los parecer estrangeiros. Não proponho fazer o que seria uma brincadeira totalmente bem sucedida, a de contar toda a história do evangelho e toda a história da igreja num cenário de pagodes e rabichos, e observar com malicioso humor quanto ela seria admirada como uma história pagã, exatamente na região onde, como uma história cristã, ela é condenada. Mas eu me proponho percutir sempre que possível essa nota do que é novo e estranho, e essa razão ou estilo, mesmo num assunto tão sério, pode às vezes ser deliberadamente grotesco e fantasioso. Realmente quero ajudar o leitor a ver o cristianismo do ponto de vista exterior no sentido de vê-lo como um todo, contra o pano de fundo de outras realidades históricas, exatamente como quero que ele veja a humanidade como um todo, contra o pano de fundo de realidades naturais. E eu afirmo que nos dois casos, quando vistas desse modo, essas realidades se destacam de seu pano de fundo como realidades sobrenaturais. Elas não se esfumam nas outras coisas com as cores do impressionismo, destacam-se do resto com as cores da heráldica, tão vívidas como a cor vermelha sobre o branco de um brasão ou o leão negro sobre um fundo azul. Assim se destaca a argila vermelha contra o campo verde da natureza, ou o Cristo branco sobre a argila vermelha de sua raça. Mas para ver essas realidades com clareza nós precisamos vê-las como um todo. Precisamos ver como se desenvolveram e como começaram, pois a parte mais incrível da história é que coisas que começaram assim devessem desenvolver-se assim. Quem quiser entregar-se à mera imaginação pode imaginar que outras coisas poderiam ter acontecido ou outras entidades evoluído. Quem quiser pensar no que poderia ter acontecido pode conceber uma espécie de igualdade evolucionária, mas quem enfrentar o que de fato aconteceu deve defreontar-se com uma exceção e um prodígio. Se alguma vez houve um momento em que o homem foi apenas um animal, nós podemos se quisermos fazer um quadro fantasioso de sua carreira transferida para algum outro animal. Poder-se-ia criar uma fantasia divertida na qual elefantes construíssem seguindo uma arquitetura elefantina, com torres e torreões iguais a presas e trombas, cidades acima da escala de qualquer colosso. Poder-se-ia conceber uma fábula agradável na qual uma vaca tivesse desenvolvido uma fantasia e vestisse quatro botas e dois pares de calças. Poderíamos imaginar um super macaco mais maravilhoso que qualquer super homem. Uma criatura quadrimana que esculpisse e pintasse com as mãos e cozinhasse e fizesse trabalhos de carpintaria com os pés. Mas se estamos considerando o que de fato aconteceu, certamente deveremos a todo momento concluir que o homem se afastou de tudo interpondo uma distância igual a dos espaços astronômicos e a velocidade de um raio. E da mesma maneira, embora possamos se quisermos ver a igreja no meio de uma multidão de superstições mitríacas e maniqueias brigando e matando-se entre si no fim do império, embora possamos se quisermos imaginar a igreja morta nessa luta e algum outro culto qualquer lhe tomando lugar, nós ficaremos ainda mais surpresos se encontrarmos dois mil anos depois precipitando-se através dos tempos como raio alado do pensamento e eterno entusiasmo, algo sem rival ou semelhança, e ainda assim tão nova quanto o velho a ponto da criatura chamada homem um homem na caverna muito longe, em alguma estranha constelação em seus infinitamente remotos, há uma pequena estrela, que algum astrônomo algum dia talvez venha a descobrir. Eu pelo menos nunca pude observar no rosto ou no comportamento da maioria dos astrônomos e cientistas nenhuma evidência de que eles haviam descoberto, muito embora eles estivessem de fato caminhando sobre ela o tempo todo. É uma estrela que produz plantas e animais muito estranhos, e nenhum deles é mais estranho que os cientistas. Essa pelo menos é a maneira como eu começaria a história do mundo, se tivesse de seguir a tradição científica de começar com uma explicação do universo astronômico. Eu tentaria ver até mesmo esta terra do ponto de vista exterior, não meio da insistência comum de sua posição em relação ao sol, mas meio de algum esforço imaginativo de conceber sua remota posição para o espectador não humano. Só que eu não acredito em ser desumanizado para estudar a humanidade. Não acredito em discorrer sobre distâncias que supostamente atrofiam o mundo. Acho até que há algo um tanto vulgar acerca dessa ideia de tentar reprovar o espírito pelo tamanho. E como a primeira ideia não é viável, a de fazer da terra um planeta estranho para torná-lo significativo, eu não vou curvar minha outra frealde e fazê-lo pequeno para torná-lo insignificante. Preferiria insistir em que nós nem sequer sabemos que a terra é um planeta, no sentido em que sabemos que ela é um lugar, e de fato um lugar muito extraordinário. Essa é a nota que pretendo percutir desde o princípio, não num estilo próprio da astronomia, mas num estilo mais familiar. Uma de minhas primeiras aventuras, ou desventuras, jornalísticas tinha a ver com um comentário sobre Grant Allen, que escreveram um livro intitulado The Evolution of the Ideal God. Incidentalmente eu comentei que seria muito mais interessante se Deus escrevesse um livro sobre a evolução da ideia de Grant Allen. E me lembro de que o editor desaprovou minha sugestão ser blasfema. É óbvio que isso me divertiu muito, pois a graça do caso estava naturalmente no fato de que jamais lhe ocorrer observar o próprio título do livro, que era de fato blasfemo, uma vez que, traduzido para o inglês, dizia, eu vou lhes mostrar como esta ideia absurda de que é um Deus evoluiu entre os homens. Meu comentário era rigorosamente predoso e adequado. Confessava o propósito divino mesmo em suas manifestações aparentemente obscuras e sem sentido. Naquele momento aprendi muitas coisas, inclusive o fato de que existe algo meramente acústico em grande parte daquela espécie agnóstica de reverência. O editor não percebeu o detalhe, porque no título do livro a palavra comprida aparecia no começo e a palavra curta no fim. Ao passo que no meu comentário a palavra curta aparecia no começo e lhe causou uma espécie de choque. Eu notei que se você coloca uma palavra como Go na mesma frease em que aparece a palavra Doge, Essas palavras abruptas e angulares afetam as pessoas como tiros de pistola. Não importa que você diga que Go de criou Doge ou que o Doge criou Go de. Essa é apenas uma daquelas discussões estéreas de teólogos. Mas desde que você comece com uma palavra comprida como evolução, o resto vai passar sem dificuldade. Muito provavelmente o editor não lera o título completo, pois era um título bastante comprido. E ele era um homem bastante ocupado. Esse pequeno incidente sempre ficou na minha cabeça como uma espécie de parábola. A maioria das modernas histórias da humanidade começa com a palavra evolução, E com muita exposição bastante prolixa da evolução, em grande parte pelo mesmo motivo operante nesse caso. Há algo lento e reconfortante e gradual envolvendo essa palavra e mesmo essa ideia. Na realidade, não se trata, com respeito a essas coisas primárias, de uma palavra muito prática ou de uma ideia muito proveitosa. Ninguém consegue imaginar como nada se poderia transformar em alguma coisa. Ninguém se aproxima nem sequer um centímetro disso mediante a explicação de como alguma coisa poderia se transformar em alguma outra coisa. É de fato muito mais lógico começar dizendo no começo Deus criou o céu e a terra. Mesmo que só se queira dizer no começo algum poder inimaginável começou algum processo inimaginável. Pois Deus é a natureza em um nome misterioso. E ninguém jamais supôs que o homem pudesse imaginar como o mundo foi criado e muito menos que ele pudesse criar um mundo. Mas de fato a evolução é erroneamente tomada como uma explicação. Ela tem o condão fatal de deixarem muitas mentes a impressão de que elas a entendem e entendem todo o resto. Da mesma forma que muitos alimentam a falsa impressão de que lerão a origem das espécies. Mas essa noção de algo suave e lento, como a subida de uma encosta, constitui grande parte da ilusão. É absurdo assim como ilusório, pois a lentidão nada tem a ver com o caso. Um acontecimento não é nem um pouco intrinsecamente mais inteligível ou ininteligível devido ao ritmo em que se desenrola. Para uma pessoa que não acredita em milagres, um milagre lento seria exatamente tão inacreditável quanto rápido. É possível que a bruxa grega tenha transformado marinheiros em porcos com um toque de vara de condão. Mas ver um general da marinha de nosso círculo de conhecidos parecendo-se cada dia mais com um suíno, até acabar com quatro pés de porco e um rabinho enrolado, já seria motivo de preocupação. Poderia sim ser uma experiência mais misteriosa capaz de causar arrepios. É possível que o bruxo medieval tenha voado pelo ar e saltando de uma torre, mas com certeza um cavaleiro idoso caminhando pelos ares, num passeio tranquilo e despreocupado, aparentemente ainda exigiria alguma explicação. No entanto, perpassa todo o tratamento racionalista da história essa ideia curiosa e confusa de que a dificuldade é evitada, ou até mesmo um mistério é eliminado, pela consideração da simples protelação ou de algo que retarde o processo das coisas. Haverá mais a dizer sobre exemplos particulares em outras partes do livro. A questão é que a falsa atmosfera de facilidade e despreocupação conferida pela mera sugestão de ir devagar, o tipo de conforto que se pode dar a uma nervosa senhora de idade viajando de carro pela primeira vez. H.G. Wells confessou ser um profeta, e nessa questão foi profeta a sua própria custa. É curioso que seu conto fantástico tenha sido uma resposta completa a seu último livro de história. A máquina do tempo destruiu de antemão todas as confortáveis conclusões fundadas na simples relatividade do tempo. Naquele sublime pesadelo o herói viu árvores subindo aos céus como foguetes verdes e a vegetação se estendendo como uma conflagração verde, ou o sol esfuziando pelo céu de leste a oeste com a rapidez de um meteoro. No entanto, no entendimento dele essas coisas eram igualmente naturais quando aconteciam em alta velocidade, e no nosso entendimento elas são igualmente sobrenaturais quando acontecem devagar. A questão fundamental é saber que elas simplesmente acontecem, e alguém que de fato entende essa questão saberá que sempre se tratou e se tratará de uma questão religiosa, ou de qualquer forma de uma questão filosófica ou metafísica. Com quase toda certeza ele não julgará que sua resposta reside na substituição de uma mudança abrupta a uma mudança gradual, ou, em outras palavras, numa versão meramente relativa da mesma história sendo espichada ou matraqueada rapidamente até o fim, como se pode fazer com qualquer história no cinema girando a manivela. Sendo assim, o que se faz necessário para resolver esses problemas da existência primitiva é algo mais semelhante a um espírito primitivo. Evocando essa visão das primeiras coisas, eu pediria ao leitor para fazer comigo uma espécie de experimento de simplicidade. E simplicidade eu não quero dizer estupidez, mas sim uma espécie de clareza que vê coisas como a vida e não palavras como evolução. Para esse propósito seria realmente melhor girar a manivela da máquina do tempo um pouco mais rápido e ver a relva crescer e as árvores subirem até o céu. Se esse experimento pudesse contrair, concentrar e esclarecer o desfecho de toda a questão, o que sabemos, num sentido em que não sabemos mais nada, é que as árvores e a relva cresceram e que muitas outras coisas extraordinárias de fato aconteceram. Que estranhas criaturas se sustentam no espaço aberto golpeando com leques de vários formatos fantásticos. Que outras estranhas criaturas se movem e vivem sob imensas extensões de água. Que outras estranhas criaturas caminham sobre quatro patas. E que a mais estranha de todas as criaturas caminha sobre duas pernas. Essas são realidades e não teorias. E comparada com elas evolução, o átomo e até mesmo o sistema solar são apenas teorias. A questão neste caso é uma questão de história e não de filosofia. Tanto que só se faz necessário observar que nenhum filósofo nega que mistério ainda envolve as duas grandes transições. A origem do próprio universo e origem do princípio da própria vida. A maioria dos filósofos tem o esclarecimento de acrescentar que um terceiro mistério se prende à origem do próprio homem. Em outras palavras, uma terceira ponte foi construída sobre um terceiro abismo do inimaginável quando veio ao mundo o que chamamos de razão e o que chamamos de vontade. O homem não constitui apenas uma evolução, mas antes uma revolução. O fato de ele ter uma espinha dorsal ou outras partes que seguem um padrão similar ao de aves e peixes é óbvio, seja qual for o seu significado. Mas se nós tentamos vê-lo, assim dizer, como um quadrupede que se equilibra sobre as pernas traseiras, deveremos achar o que vem depois muito mais fantástico e subversivo do que se ele se equilibrasse sobre a cabeça. Tomarei um exemplo para servir de introdução à história do homem. Ele ilustra o que eu quero dizer quando afirmo que certa freionquesa infantil se faz necessária para ver a verdade sobre a infância do mundo. Ilustra o que quero dizer quando afirmo que uma mistura de ciência popular e de jargão jornalístico confundiu os fatos acerca das primeiras coisas, de modo que não podemos distinguir qual delas veio realmente primeiro. Ilustra, embora apenas numa única ilustração conveniente, tudo o que quero dizer é o afirmar a necessidade de ver as nítidas diferenças que dão à história a sua forma, em vez de ficarmos submersos em todas essas generalizações sobre lentidão e uniformidade. Pois nós de fato precisamos, nas palavras do Senhor. Wells, de uma história universal. Um mas podemos nos arriscar a dizer, nas palavras do Senhor. Mantalini, que essa história evolucionária não tem esquema lógico algum ou então trata-se de um esquema mardito. Dois mas, acima de tudo, ilustra o que quero dizer quando afirmo que, quanto mais nós realmente olharmos para o homem como um animal, tanto menos ele parecerá um animal. Hoje em dia nossos romances e jornais se apresentam infestados de inúmeras alusões a um personagem popular chamado o homem das cavernas. Ele nos parece muito familiar, não apenas como personagem público, mas também como personagem privado. Sua psicologia é seriamente levada em consideração na ficção psicológica e na medicina psicológica. Até onde eu consigo entender? A principal ocupação na vida dele era bater na esposa, ou tratar as mulheres em geral com o que, creio eu, no mundo do cinema é conhecido como violência física. Nunca cheguei a descobrir as provas dessa ideia, não sei em que diários primitivos ou pré-históricos registros de divórcio ela se funda. Tampouco, como já expliquei em outra ocasião, consegui ver sua probabilidade, mesmo considerada a priori. Sempre nos dizem, sem explicações ou argumentos de autoridade, que o homem primitivo brandia um porrete e derrubava a mulher antes de levá-la embora. Mas, com base na analogia com todos os animais, pareceria um recato e relutância quase mórbidos. Parte da madame, sempre insistir em ser derrubada antes de consentir em ser levada embora. E repito que nunca consegui compreender que, quando o macho era tão rude, a fêmea deveria ser assim tão refinada. O homem das cavernas talvez tenha sido um bruto, mas não há motivo para ele ter sido mais bruto que os brutos. E os amores das girafas e os romances fluviais dos hipopótamos ocorrem sem nada desse estardalhaço ou tumulto preliminares. O homem das cavernas talvez não tenha sido melhor que o urso das cavernas. Mas a filhotinha do urso, tão celebrada a ninologia, 3 não é treinada com nenhuma dessas tendências para a condição de solteirona. Em resumo, esses detalhes da vida doméstica das cavernas me intrigam tanto com base na hipótese revolucionária quanto com base na hipótese estática. Seja como for, gostaria de analisar suas provas, mas infelizmente nunca consegui descobri-las. Mas o curioso é o seguinte, enquanto 10 mil línguas de fofoqueiros mais ou menos científicos ou literários pareciam estar falando ao mesmo tempo desse sujeito infeliz, sob o título de homem das cavernas. A única ligação em que é de fato relevante e sensato falar dele como homem das cavernas ficou comparativamente esquecida. As pessoas usaram esse termo definido de 20 maneiras indefinidas, mas nunca sequer olharam para seu próprio termo buscando aquilo que realmente se poderia aprender com ele. Na verdade, as pessoas se interessaram tudo ao respeito do homem das cavernas, exceto aquilo que ele fazia lá. Ora, acontece que realmente existem algumas provas reais do que ele fez na caverna. São bastante reduzidas, como todas as provas pré-históricas, mas dizem respeito ao real homem das cavernas e a sua caverna, e não ao homem das cavernas da literatura e a seu porrete. E será útil para o nosso entendimento da realidade e considerar pura e simplesmente o que são essas provas reais e não ir além delas. O que se descobriu na caverna não foi um porrete. O horrível porrete com manchas de sangue e marcas entalhadas indicando o número de mulheres golpeadas ele na cabeça. A caverna não era um aposento de barba azul repleto de esqueletos de mulheres abatidas. Não estava repleta de crânios femininos enfileirados e todos rachados como ovos. Era algo totalmente desvinculado, de um modo ou de outro, de todas as freazes modernas e implicações filosóficas e rumores literários que hoje confundem toda essa questão. E se nós desejamos ver como de fato é esse autêntico vislumbre da manhã do mundo, será muito melhor imaginar até mesmo a história de sua descoberta como uma dessas lendas da terra do amanhecer. Seria muito melhor contar a história do que de fato se descobriu simplesmente com uma história de heróis descobrindo o velo de ouro ou o jardim das espéredes. Se assim fosse possível fugir da névoa de teorias controversas para as cores límpidas e os nítidos perfis daquele amanhecer. Os antigos poetas épicos pelo menos sabiam contar uma história, talvez uma história inacreditável, mas nunca uma história distorcida, nunca uma história torturada e deformada para adaptar-se a teorias e filosofias inventadas séculos mais tarde. Seria bom que os investigadores modernos descrevessem suas teorias no despojado estilo narrativo dos primeiros viajantes, sem nenhuma dessas longas palavras alusivas repletas de implicações e sugestões irrelevantes. Então talvez conseguíssemos descobrir o que de fato sabemos sobre o homem das cavernas ou, de qualquer modo, sobre a caverna. Um sacerdote e um menino entraram algum tempo atrás num buraco nas montanhas e passaram para uma espécie de túnel subterrâneo que conduzia um desses labirintos de corredores secretos cavados na rocha. Eles rastejaram fendas que pareciam quase intransponíveis. Arrastaram-se túneis que poderiam ter sido feitos para toupeiras. Caíram em vão os assustadores que pareciam poços. Pareciam estar se enterrando vivos sete vezes além da esperança da ressurreição. Esse é apenas o lugar comum de todas essas corajosas explorações. Mas neste ponto se faz necessário alguém para expor essas histórias na sua luz primária em que elas não são um lugar comum. Há, exemplo, algo estranhamente simbólico no detalhe de que os primeiros intrusos naquele mundo submerso foram um sacerdote e um menino. Tipos que representam a antiguidade e a juventude do mundo. Mas aqui eu estou ainda mais preocupado com o simbolismo do menino do que com o do sacerdote. Ninguém que se lembre da infância precisa que lhe digam o que poderia significar para um menino entrar como Peter Pan sob o teto das raízes de todas as árvores e ir cada vez mais fundo. Até atingir o que William Morris chamou de as próprias raízes das montanhas. Suponhamos que alguém, com aquele realismo simples e intacto que faz parte da inocência, fizesse essa jornada até o fim. Não visando o que pudesse deduzir ou demonstrar em alguma empoeirada discussão de revista. Mas simplesmente para ver o que fosse possível. O que ele de fato viu foi uma caverna tão distante da luz que poderia ter sido a lendária caverna Dom Daniel 4 sob o fundo do mar. Esse aposento secreto de rocha, ao ser iluminado depois de sua longa noite de séculos incontáveis, revelou em suas paredes enormes e alostrados contornos feitos com argila de várias cores. E, quando os visitantes acompanharam suas linhas, reconheceram, através daquele vasto vão de séculos, o movimento e o gesto de uma mão humana. Eram desenhos ou pinturas de animais. E foram desenhados ou pintados não apenas um homem, mas um artista. Apesar de todas as limitações possíveis, eles exibiam amor pelo traço grande e curva ou longo e ondulado que qualquer um que já desenhou ou tentou desenhar a de reconhecer. E a respeito desse traço nenhum artista aceitará ser contestado nenhum cientista. Os desenhos mostravam o espírito experimental e aventureiro do artista. O espírito que, em vez de evitar, tenta o que é difícil. Como no ponto onde o desenhista havia representando o movimento da rena ao virar completamente a cabeça para farejar a própria cauda. Ação bastante comum no cavalo. Mas há muitos modernos pintores de animais para quem representar essa cena seria uma tarefa bastante difícil. Nesse e em outros 20 detalhes fica claro que o artista havia observado os animais com certo interesse e presumivelmente com certo prazer. Nesse sentido pareceria que ele não era apenas um artista, mas também um naturalista. O tipo da naturalista que é realmente natural. Sendo assim, nem é preciso observar, a não ser de passagem, que não há absolutamente nada na atmosfera das cavernas que sugira a atmosfera sombria e pessimista das cavernas dos ventos dos jornais. Vociferando e soprando ao nosso redor com inúmeros acus a respeito do homem das cavernas. Na medida em que algum caráter humano pode ser sugerido esses traços, esse caráter humano é muito humano e até mesmo humanitário. Certamente não se trata do ideal de um caráter desumano, como a abstração invocada na ciência popular. Quando romancistas, educadores e psicólogos de todos os tipos falam do homem das cavernas, eles nunca o imaginam em conexão com coisa alguma que de fato está na caverna. Quando o realista de romances de sexo escreve rubras faíscas dançavam no cérebro de Dagmar Pinto, ele sentia o espírito do homem das cavernas crescendo dentro dele. Os leitores do romancista se sentiriam muito decepcionados se Dagmar apenas sumisse e fosse desenhar enormes vacas na parede da sala de visitas. Quando o psicanalista escreve a um paciente os instintos submersos do homem das cavernas sem dúvida estão estimulando você a satisfazer um impulso violento. Ele não está se referindo ao impulso de pintar uma aquarela, ou de fazer estudos introspectivos sobre como o gado mexe a cabeça quando está pastando. No entanto, nós temos provas de que o homem das cavernas de fato fazia essas coisas meigas e inocentes, e não temos o menor sinal de evidência de que ele praticasse alguma dessas atividades violentas e ferozes. Em outras palavras, o homem das cavernas tal qual ele nos é comumente apresentado é apenas um mito, ou melhor, mera confusão. Pois o mito tem no mínimo um esquema imaginativo de verdade. Toda essa maneira atual de falar é simplesmente uma confusão e um mal entendido, que não se funda em nenhuma espécie de evidência científica e é apreciado apenas como desculpa para um estado de espírito anarquista que é muito moderno. Se algum cavaleiro quer bater numa mulher, ele sem dúvida pode ser um grosseirão sem denegrir o caráter do homem das cavernas, acerca do qual não sabemos quase nada a não ser o que se consegue deduzir de algumas inofensivas e agradáveis pinturas numa parede. Mas esse não é o ponto principal acerca das pinturas ou da moral particular que devemos tirar delas. Essa moral é algo muito mais amplo e mais simples. Tão amplo e simples que quando é declarado pela primeira vez parece infantil. E de fato é, no sentido mais elevado, infantil. E é isso que neste apólogo em certo sentido eu enxerguei através dos olhos de uma criança. Trata-se na verdade do maior dos fatos constatados pelo menino na caverna, e talvez seja demasiado grande para ser visualizado. Se um menino era alguém do rebanho do sacerdote, pode-se presumir que fora treinado em certa condição que se chama bom senso. Aquele consenso que muitas vezes chega até nós na forma de tradição. Nesse caso ele simplesmente reconheceria a obra do homem primitivo como a obra de um homem. Interessante mas de modo algum incrível ser primitiva. Ele veria o que lá estava para ver, e não se sentiria tentado a ver o que lá não estava. Levado algum entusiasmo evolucionário ou especulação da moda. Se ele houvesse ouvido essas coisas, naturalmente admitiria que as especulações poderiam ser verdadeiras e não incompatíveis com os fatos verdadeiros. Talvez o artista tivesse outra faceta de caráter além daquela que, isoladamente, ele deixou registrada em suas obras de arte. Talvez o homem primitivo sentisse um prazer especial em bater nas mulheres bem como em desenhar animais. Tudo o que podemos dizer é que os desenhos registram o primeiro, mas não o segundo. Pode ser verdade que, quando o homem das cavernas acabava de pular em cima de sua mãe, ou de sua mulher, conforme o caso, ele gostasse de ouvir o pequeno regato gorgolejando e também de observar as renas que desciam até o riacho para beber. Essas coisas não são impossíveis, mas são irrelevantes. O bom senso da criança poderia restringir-se a aprender dos fatos o que os fatos têm a ensinar. E os desenhos na caverna são praticamente quase todos os fatos que existem. No que se refere a provas, a criança seria justificada se supusesse que um homem havia representado animais com pedras e ocre vermelho pela mesma razão que ele costumava tentar representar animais com carvão e giz vermelho. O homem havia desenhado um servo adulto exatamente como o menino havia desenhado um cavalo, porque era divertido. O homem havia desenhado o servo de cabeça virada como o menino havia desenhado um porco de olhos fechados, porque era difícil. O menino e o homem, sendo ambos humanos, estariam unidos pela freia eternidade dos homens. E a freia eternidade dos homens é até mais nobre quando une o abismo das eras do que quando une apenas o hiato que separa classes. Mas, seja como for, ele não veria nenhuma prova do homem das cavernas do rude evolucionismo, porque não há nenhuma prova disso. Se alguém lhe dissesse que todas aquelas pinturas haviam sido desenhadas friancisco de Assis motivado por amor pelos animais, não haveria nada na caverna para contradizer isso. De fato encontrei-me certa ocasião com uma senhora que com toque de humor sugeriu que a caverna era uma creche, onde os bebês eram colocados para ficar especialmente seguros, e os animais coloridos foram desenhados nas paredes para diverti-los. Algo muito parecido com os desenhos de elefantes e girafas que adornam uma escola infantil moderna. E embora fosse apenas uma brincadeira, a observação mais que depressa chama a atenção para algumas das outras suposições que nós fazemos de modo precipitado. As pinturas não provam nem sequer que o homem das cavernas vivia em cavernas. Assim como a descoberta de uma adega de vinhos em Balion não provaria que as classes médias da era vitoriana moravam em habitações completamente subterrâneas. A caverna poderia ter tido um propósito especial como a adega, poderia ter sido um lugar sagrado, ou um refúgio de guerra, ou um ponto de encontro de uma sociedade secreta, ou qualquer outro tipo de coisa. Mas é perfeitamente verdade que sua decoração artística tem muito mais da atmosfera de uma creche do que desses pesadelos de furor e fúria caóticos. Imaginei uma criança de pé na caverna, e é fácil imaginar qualquer criança, moderna ou infinitamente remota no tempo, fazendo um gesto natural como se fosse acariciar os animais pintados na parede. Nesse gesto está a prefiguração, como veremos mais tarde, de outra caverna e de outra criança. Mas suponhamos que o menino não tenha sido educado um sacerdote, mas um professor, um desses catedráticos que simplificam a relação de homens e animais reduzindo-a a uma simples variação evolucionária. Suponhamos que o menino via a si mesmo com a mesma simplicidade e sinceridade, como um simples mogli que anda com seu bando e mal se distingue do resto exceto uma relativa e recente variação. Qual seria para ele a mais simples lição daquele estranho livro de gravuras feito de pedra? No fim das contas, tudo se reduziria a isso. Ele havia cavado muito fundo e descoberto o lugar onde um homem desenhar um servo. Mas teria de cavar muito mais fundo antes de descobrir o lugar onde um servo houvesse desenhado um homem. Isso soa como um truísmo, mas nesse caso trata-se de uma verdade realmente tremenda. Ele poderia descer a profundezas impensáveis. Poderia ir ao fundo de continentes submersos tão estranhos como remotas estrelas. Poderia ir parar no interior do mundo tão distante dos homens como o outro lado da lua. Poderia haver nesses freios abismos ou colossais terraços de pedra, esboçados no desbotado hieróglifo do fóssil. As ruínas de dinastias perdidas de vida biológica. Mais parecidas com as ruínas de sucessivas criações de universos separados do que com os estágios na história de um único universo. Ele descobriria a trilha de monstros que cegamente se desenvolvem em direções fora de todas as nossas imaginações de peixes e aves. Tateando e tocando e agarrando a vida com todos os seus extravagantes prolongamentos de chifreias e línguas e tentáculos. Produzindo uma floresta de fantásticas caricaturas de garras e barbatanas e dedos. Mas em parte alguma encontraria-lhe um dedo que houvesse traçado uma linha significativa sobre a areia. Em parte alguma. Uma garra que houvesse começado a riscar a vaga sugestão de uma forma. Tudo que parece. Isso seria tão impensável em todas aquelas inúmeras variações cósmicas de esquecidas eras como seria nos animais e aves que estão diante de nossos olhos. A criança não esperaria ver isso. Como tampouco esperaria ver o gato arranhando na parede uma caricatura vingativa do cachorro. O bom senso infantil impediria que a criança mais evolucionária esperasse ver algo semelhante. No entanto, nos traços dos rudes e recém evoluídos ancestrais da humanidade ela teria visto exatamente isso. Certamente deve impressioná-la como algo estranho o fato de homens tão distantes dela estarem tão perto. E de animais tão perto dela estarem tão distantes. Para sua simplicidade deve parecer no mínimo estranho não encontrar nenhum vestígio do começo de alguma arte em nenhum dos animais. Essa é a lição mais simples a aprender na caverna das pinturas coloridas. Só que é simples demais para aprender. É a simples verdade que o homem difere dos animais em espécie e não em grau. E a prova disso está aqui. Soa como um tuísmo dizer que o homem mais primitivo fez o desenho de um macaco. E soa como uma piada dizer que o macaco mais inteligente fez o desenho de um homem. Algo de divisão e proporção apareceu. Algo único. A arte é a assinatura do homem. Esse é o tipo de verdade simples com o qual a história do princípio deveria realmente principiar. O evolucionista fica plantado na caverna pintado olhando para coisas que são demasiado grandes para ver e demasiado simples para entender. Ele tenta deduzir todos os tipos de outras coisas indiretas e duvidosas a partir dos detalhes dos desenhos. Porque não consegue ver os significados primários do todo. No capítulo seguinte tentarei detalhar um pouco mais a questão muito discutida sobre essas origens pré-históricas das ideias humanas e especialmente da ideia religiosa. Aqui estou apenas tomando este único caso da caverna como uma espécie de símbolo do tipo mais simples de verdade com o qual a história deveria começar. No fim das contas, o fato principal que o registro dos homens das renas atesta, juntamente com todos os outros registros, é que o homem das renas sabia desenhar e as renas não. Se o homem das renas era tão animal quanto as renas, e ainda mais extraordinário o fato de que ele soubesse fazer o que todos os outros animais não sabiam. Se ele era um produto comum do desenvolvimento biológico, como qualquer outra fera ou ave, então é ainda mais extraordinário o fato de que ele não era minimamente parecido com nenhuma dessas feras ou aves. Ele parece até mais sobrenatural como um produto natural do que como um produto sobrenatural. Mas eu comecei essa história na caverna, como a caverna das especulações de Platão, porque é uma espécie de modelo do erro das introduções e prefácios meramente evolucionários. É inútil começar dizendo que tudo é uma questão de lento e suave desenvolvimento e grau. Pois na questão simples das pinturas não há de fato nenhum sinal desse desenvolvimento ou grau. Os macacos não começaram quadros e os homens os terminaram. O petecantropo não desenhava mal uma rena e o homo sapiens a desenhava bem. Os animais superiores não desenhavam retratos cada vez melhores. O cachorro não pintava melhor na sua melhor fase do que em seu estilo anterior como chacal. O cavalo selvagem não era impressionista. E o cavalo de raça pós-impressionista. Tudo o que podemos dizer dessa ideia de reproduzir coisas em forma de sombra ou de forma representativa é que ela não existe em parte alguma da natureza com exceção do homem. E que não podemos sequer falar sobre ela sem tratar o homem como algo separado da natureza. Em outras palavras, todos os tipos sensatos de história devem começar com o homem como o homem, um ser que se apresenta absoluto e só. Como ele surgiu, ou de fato como qualquer outra coisa surgiu, é um problema para teólogos, filósofos e cientistas, não para historiadores. Mas um excelente caso teste desse isolamento e mistério é a questão do impulso artístico. Essa criatura era de fato diferente de todas as outras criaturas, porque ela era criadora e também criatura. Nada nesse sentido poderia ser criado segundo qualquer outra imagem, exceto segundo a imagem do homem. Mas a verdade é tão verdadeira, que mesmo na ausência de qualquer crença religiosa, ela deve ser presumida como algum princípio moral ou metafísico. No capítulo seguinte veremos como esse princípio se aplica a todas as hipóteses históricas e éticas evolucionárias atualmente na moda. As origens do governo tribal ou a crença mitológica. Mas o exemplo mais claro e mais conveniente é onde começar a este princípio popular indagando o que o homem das cavernas realmente fez na sua caverna. Significa que de um jeito ou de outro algo de novo havia surgido na cavernosa noite da natureza, uma mente que é como um espelho. Ela é como um espelho porque é realmente uma entidade que reflete. É como um espelho porque somente nela todas as outras formas podem ser vistas brilhando como sombras numa visão. Acima de tudo, ela é como um espelho porque é a única coisa de sua espécie. Outras coisas podem parecer-se com ela ou parecer-se entre-se de várias maneiras. Outras coisas podem distinguir-se ou superar-se umas às outras de várias maneiras. Exatamente como na mobília de uma sala e uma mesa pode ser redonda como um espelho. Ou um armário pode ser maior que um espelho. Mas o espelho é o único objeto que pode conter todas as outras coisas. O homem é o microcosmo. O homem é a medida de todas as coisas. O homem é a imagem de Deus. Essas são as únicas lições verdadeiras a serem aprendidas na caverna. E está na hora de sair dela em busca do espaço aberto. Será bom a esta altura, todavia, resumir de uma vez todas que significa dizer que o homem é ao mesmo tempo a exceção de tudo e o espelho e a medida de todas as coisas. Mas para ver o homem como ele é, mais uma vez se faz necessário manter-se colado àquela simplicidade que sabe livrar-se de nuvens acumuladas pelo pensamento sofista. A verdade mais simples acerca do homem é que ele é um ser muito estranho, quase no sentido de ser um estranho sobre a terra. Sem nenhum exagero, ele tem muito mais da aparência exterior de alguém que surge com hábitos alienígenas de outro mundo do que da aparência de um mero desenvolvimento deste mundo. Ele tem uma vantagem injusta e uma injusta desvantagem. Ele não consegue dormir na própria pele, não pode confiar nos próprios instintos. Ele é ao mesmo tempo um criador movendo mãos e dedos miraculosos, e uma espécie de deficiente. Anda em volta em faixas artificiais chamadas roupas, escura sem muletas artificiais chamadas móveis. Sua mente tem as mesmas liberdades duvidosas e as mesmas violentas limitações. Ele é o único entre os animais que se sacode com a bela loucura chamada riso. Como se houvesse vislumbrado na própria forma do universo algum segredo que o próprio universo desconhece. Ele é o único entre os animais que sente a necessidade de desviar seus pensamentos das realidades radicais do seu próprio ser físico. De escondê-las como se estivesse na presença de alguma possibilidade superior que origina o mistério da vergonha. Quer louvemos essas coisas como naturais ao homem, quer as insultemos como artificiais na natureza. Elas mesmo assim continuam únicas. Isso é realizado todo aquele instinto popular chamado religião. Até ele ser perturbado pedantes, especialmente os laboriosos pedantes da vida simples. 5 Os mais sofistas de todos os sofistas são os ginosofistas. 6 Não é natural ver o homem como um produto natural. Não é bom senso chamar o homem de objeto comum do interior ou do litoral. Não é ver direito vê-lo como um animal. Não é sensato. É um pecado contra a luz, contra a clara luz da proporção, que é o princípio da realidade. É algo a que se chega forçando uma ideia, forjando um caso, escolhendo artificialmente certa luz e sombra, ressaltando as coisas menores ou mais baixas que acidentalmente podem ser similares. O ser concreto que surge à luz do sol, esse ser ao redor do qual podemos caminhar observando de todos os lados, é muito diferente. É também muito extraordinário. E, quanto mais facetas observamos, mais extraordinário ele parece. Sem sombra de dúvida, não é algo que se inferiflui naturalmente de alguma outra coisa. Se nós imaginarmos que uma inteligência inumana ou impessoal poderia ter percebido desde o início a natureza geral do mundo não humano de modo suficiente para ver que as coisas evoluiriam em alguma direção como elas evoluíram, Não teria havido absolutamente nada em todo o mundo natural capaz de preparar essa mente para uma novidade tão inatural. Para essa mente, o homem com toda certeza não teria parecido algo como um rebanho que saindo dentre cem rebanhos descobrisse pastagens mais favoráveis, ou uma andorinha que saindo dentre cem andorinhas fizesse verão sob um céu estranho. Ele não estaria na mesma escala e dificilmente na mesma dimensão. Poderíamos dizer com exatidão que ele não estaria no mesmo universo. Seria algo mais parecido com ver uma vaca sair dentre cem vacas e de repente saltar cima da lua, ou ver um porco, dentre cem porcos, criar asas num ótimo e voar. Não seria uma questão de gado que o encontrasse sua própria pastagem, mas de gado que construísse seus próprios estábulos. Não seria uma questão de uma andorinha que fizesse verão, mas de uma andorinha que construísse uma casa de veraneio. Pois o próprio fato de as aves realmente construírem ninhos é uma dessas semelhanças que tornam mais nítida a surpreendente diferença. O próprio fato de uma ave chegar ao ponto de construir um ninho, e de não poder ir além disso, comprova que ela não tem uma mente como a do homem. Se não construísse absolutamente nada, ela talvez pudesse passar um dos filósofos da escola quietista ou budista, indiferentes a tudo exceto à mente interior. Mas quando ela de fato constrói e fica satisfeita e canta forte sua satisfação, então sabemos que há realmente um véu invisível como uma placa de vidro entre nós e ela, como a vidraça contra a qual ela se debate em vão. Mas suponhamos que nosso observador abstrato visse uma das aves começar a construir como constroem os homens. Suponhamos que num espaço de tempo incrivelmente breve houvesse sete estilos de arquitetura para um estilo de ninho. Suponhamos que a ave com cuidado selecionasse gravetos bifurcados e folhas pontudas para expressar a penetrante piedade gótica, mas que recorresse a folhas grandes e lama escura quando quisesse, num estado de espírito mais sombrio, evocar as pesadas colunas de Bel e Astarote, sete fazendo de seu ninho um dos jardins suspensos da Babilônia. Suponhamos que a ave criasse pequenas estátuas de argila representando pássaros celebrados nas letras e na política e as afixasse diante do ninho. Suponhamos que uma ave dentre mil começasse a fazer uma das milhares de coisas que o homem já fizera antes, até mesmo no alvorecer do mundo. E nós podemos ter certeza que o observador não consideraria essa ave uma simples variedade evolucionária das outras aves. Ele a consideraria uma ave deveras terrível, talvez uma ave de mau presságio, certamente um presságio. Aquela ave revelaria aos algures não algo que viria a acontecer, mas algo que já havia acontecido. Esse algo seria o aparecimento de uma mente com nova dimensão de profundidade, uma mente como a do homem. Se não existe nenhum Deus, não se pode conceber nenhuma outra mente que pudesse ter previsto esse algo. Ora, de fato não há nenhuma sombra de evidência de que esse algo tenha de algum modo evoluído. Não há nenhuma migalha de provas de que essa transição tenha acontecido de modo lento, ou sequer de que tenha acontecido de modo natural. Num estrito sentido científico, nós simplesmente não sabemos nada de nada sobre como esse algo surgiu, ou se surgiu, ou o que lhe é. Talvez haja uma trilha interrompida de pedras e ossos vagamente sugerindo o desenvolvimento do corpo humano. Não há nada sugerindo nem mesmo de modo vago um desenvolvimento da mente humana que tenha essa natureza. Não existia e passou a existir. Não sabemos em que instante ou em que infinidade de anos algo aconteceu, e tem toda a aparência de uma transação fora do tempo. Não tem, portanto, nada a ver com a história no sentido comum. O historiador deve tomar isso ou algo parecido com isso e aceitá-lo como um fato dado. Não cabe a ele como historiador explicá-lo. Mas se ele não pode explicá-lo como historiador, não o explicará como biólogo. Em nenhum dos dois casos haverá para ele algum desdouro na aceitação do fato sem explicá-lo, pois se trata de uma realidade, e a história e a biologia lidam com realidades. Ele está plenamente justificado quando encara calmamente o porco com asas e a vaca que pulou cima da lua, simplesmente porque são fatos que aconteceram. Ele pode racionalmente aceitar o homem como uma anomalia, porque o aceita como um fato. Pode se sentir perfeitamente confortável num mundo maluco e desconexo, ou seja, num mundo capaz de produzir essa coisa maluco e desconexa. Pois a realidade é uma coisa em que todos podemos repousar, mesmo que ela mal pareça relacionada com alguma outra coisa. A coisa está ali, e para a maioria de nós isso basta. Mas, se quisermos saber como ela pode jamais ter surgido, se de fato desejarmos vê-la relacionada de um modo realista com outras coisas, Se insistirmos em vê-la evoluída diante de nossos próprios olhos a partir de um ambiente mais próximo de sua natureza, então com certeza é para coisas diferentes que devemos nos dirigir. Precisamos acordar memórias muito estranhas e voltar a sonhos muito simples. Se quisermos alguma origem que possa fazer do homem algo que não seja um monstro, precisamos descobrir causas muito diferentes antes de ele se transformar numa criatura de causação. Precisamos invocar outra autoridade para transformá-lo em algo aceitável, ou mesmo em algo provável. Nessa direção se encontra tudo o que é ao mesmo tempo medonho, familiar e esquecido, com multidões de assustadoras fáceis e armas flamejantes. Nós podemos aceitar o homem como um fato, se nos contentamos com um fato sem explicação. Podemos aceitá-lo como um animal, se conseguimos conviver com um animal fabuloso. Mas se for absolutamente preciso termos sequência e necessidade, então de fato precisamos providenciar um prelúdio e um crescendo de milagres cada vez maiores, que profetizem, com trovões inimagináveis todos os sete céus de uma outra ordem. Um homem, que é uma criatura como um ponto dois catedráticos e homens pré-históricos no que se refere a essas coisas pré-históricas, a ciência friaca de uma forma que quase passou despercebida. A ciência cujas maravilhas modernas todos nós admiramos obtém seu sucesso mediante o crescimento incessante de seus dados. Em todas as invenções práticas, na maioria das descobertas naturais, ela sempre pode aumentar as provas pela experimentação. Mas ela não pode fazer o experimento de criar homens, nem mesmo de observar para ver o que os primeiros homens criam. Um inventor pode avançar passo a passo na construção de um aeroplano, mesmo que esteja fazendo suas experiências com paus e peças metálicas no fundo do quintal. Mas no fundo do quintal ele não consegue observar a evolução do elo perdido. Se ele houver cometido um erro em seus cálculos, o avião sempre o corrigirá espatifando-se no chão. Mas se ele houver cometido um erro sobre o hábitat arbóreo de seu ancestral, ele não poderá ver seu ancestral arbóreo despencando da árvore. Ele não pode manter o homem das cavernas como um gato no quintal e observá-lo para ver se ele realmente pratica o canibalismo ou se abduza a companheira segundo os princípios do casamento e captura. Ele não pode manter uma tribo de homens primitivos como uma hematira de cães e observar até que ponto eles são influenciados pelo instinto de rebanho. Se vir uma ave particular comportandose de modo particular, ele pode pegar outras aves e observar se elas se comportam daquele modo. Mas se encontrar um crânio, ou um pedaço de crânio num buraco de uma colina, não pode multiplicá-lo transformando-o numa visão do vale de ossos. Ledando com um passado que desapareceu quase inteiro, ele pode apenas orientar-se pela evidência e não experimentos. E praticamente não há evidência, nem que seja apenas comprobatória. Assim, embora a maior parte da ciência se mova numa espécie de curva, sofrendo constantes correções novas provas, Essa ciência lança-se no espaço numa linha reta que não é corrigida nada. Mas o hábito de formular conclusões, como de fato podem ser formuladas em campos mais freutíferos, está tão arraigado na mentalidade científica que a ciência não consegue deixar de falar desse jeito. Ela fala da ideia sugerida um pedaço de osso como se fosse algo semelhante ao aeroplano que no fim acaba sendo construído a partir de um monte de pedaços de metal. O problema do catedrático da pré-história é que ele não pode criar seus pedaços. O maravilhoso e triunfante aeroplano é feito a partir de 100 erros. O pesquisador de origem só pode cometer um erro e ater-se a ele. Nós falamos com muita propriedade da paciência da ciência, mas nesse departamento seria mais apropriado falar da impaciência da ciência. Devido à dificuldade descrita anteriormente, o teórico tem uma pressa exagerada. Temos uma série de hipóteses tão apressadas que podem muito bem ser chamadas de fantasias, e elas não podem de modo algum ser corrigidas ulteriormente pelos fatos. O antropólogo mais empírico nesse ponto é tão limitado quanto um antiquário. Ele pode apenas ater-se a um freagumento do passado e não tem como aumentá-lo para o futuro. Ele só pode agarrar seu freagumento de fato, quase como o homem primitivo agarrava seu freagumento de sílex. E na verdade ele o usa praticamente do mesmo modo e pela mesma razão. É sua ferramenta e sua única ferramenta. É sua arma e sua única arma. Com frequência a ele o brande com o fanatismo que em muito excede qualquer outra manifestação dos cientistas quando conseguem coletar mais fatos pela experiência e até acrescentar novos fatos pela experimentação. Às vezes o catedrático com seu osso torna-se quase tão perigoso quanto um cachorro com o seu. E o cachorro pelo menos não deduz de seu osso uma teoria provando que a humanidade está evoluindo para cachorro, ou que ela evoluiu de um deles. Exemplo. Enfatizei a dificuldade de manter um macaco e observá-lo evoluindo num homem. Sendo impossível a evidência experimental dessa evolução, o catedrático não se contenta em afirmar que essa evolução é de qualquer modo bastante provável. Ele exibe seu ossinho, ou pequena coleção de ossos, e deduz de suas coisas mais maravilhosas. Ele descobriu em Java um pedaço de crânio, parecendo seu contorno ser menor que o crânio humano. Nalgum lugar lá perto, achou um fêmur ereto e, no mesmo estilo disperso, alguns dentes que não eram humanos. Se todos eles fazem parte de uma única criatura, o que é duvidoso, nosso conceito dessa criatura seria praticamente duvidoso e no mesmo grau. Mas o efeito na ciência popular foi o de produzir uma figura completa e até complexa, acabada nos mínimos detalhes de cabelos e hábitos. As pessoas falaram do pitecantropo como se falassem de Pete, ou de Fox, ou de Napoleão. Narrativas populares publicaram retratos deles semelhantes aos retratos de Carlos I e George IV. Reproduziu-se um desenho com detalhes, cuidadosamente sombreado, para mostrar que os próprios cabelos de sua cabeça haviam sido todos contados. Alguém desinformado que olhasse para seu rosto cuidadosamente delineado e seus olhos tristonhos jamais imaginaria um instante que esse era o retrato de um fêmur, ou de alguns dentes e um freagumento de crânio. Da mesma forma, fala-se dele como se fosse um indivíduo cujas influência e personalidades são conhecidas de todos nós. Acabo de ler numa revista uma reportagem sobre Java mostrando como os habitantes modernos daquela ilha são levados ao mau comportamento pela influência pessoal do pobre velho pitecantropo. No fato de que os habitantes modernos de Java se comportam mal eu posso facilmente acreditar, mas não imagino que eles precisem de nenhum incentivo proveniente da descoberta de alguns ossos muito suspeitos. Seja como for, esses ossos são demasiado poucos e fragmentários e duvidosos para preencher todo o vasto vazio que de fato, na razão e na realidade, existe entre o homem e seus animalescos ancestrais. Se é que eram seus ancestrais. Na suposição dessa conexão evolucionária, o fato deveras atraente e notável é a comparativa ausência de qualquer desses vestígios registrando essa conexão nesse ponto. A sinceridade de Darwin realmente admitiu isso. E foi assim que passamos a usar um termo como elo perdido. Mas o dogmatismo dos darwinistas tem sido forte demais para o agnosticismo de Darwin, e as pessoas sem o perceber passaram a transformar esse termo inteiramente negativo numa imagem positiva. Falam em pesquisar os hábitos e o habitat do elo perdido, como se estivessem falando de manter um bom relacionamento com o vazio numa narrativa, ou com um furo na argumentação, ou de fazer um passeio com um non-sector, ou de jantar com um termo médio generalizante. Portanto, neste esboço do homem em sua relação com certos problemas religiosos e históricos, não desperdiçarem mais espaço nessas especulações sobre a natureza do homem antes de ele tornar-se homem. Pode ser que seu corpo tenha evoluído a partir de animais, mas nada sabemos dessa transição que lance a mínima luz sobre sua alma tal qual ela se mostrou ao longo da história. Infelizmente a mesma escola de escritores persegue o mesmo estilo de raciocínio quando trata da primeira evidência real sobre os primeiros homens reais. Rigorosamente falando, é óbvio que nada sabemos sobre o homem pré-histórico, pelo simples fato de que ele foi pré-histórico. A história do homem pré-histórico é uma evidente contradição em termos. É uma espécie de desrazão permitida apenas aos evolucionistas. Se um líder religioso acaso houvesse observado que o dilúvio foi um evento antediluviano, ele possivelmente seria alvo de gracejos acerca de sua lógica. Se um bispo dissesse que Adão foi pré-adâmico, poderíamos achar isso um pouco estranho. Mas espera-se que não notemos essas questioncolas verbais quando historiadores céticos falam da parte da história que é pré-histórica. A verdade é que eles estão empregando os termos histórico e pré-histórico sem ter na cabeça nenhum teste ou definição clara. O que eles querem dizer é que há traços de vida humana antes do começo das histórias humanas. E nesse sentido nós pelo menos sabemos que a humanidade existiu antes da história. A civilização humana é mais antiga que os registros humanos. Essa é a maneira sensata de afirmar nosso relacionamento com essas realidades remotas. A humanidade deixou exemplos de suas outras artes anteriores à arte da escrita, ou pelo menos antes de qualquer escrita que conseguimos ler. Mas não há dúvida de que as artes primitivas eram artes. E é de todos os modos provável que as civilizações primitivas foram civilizações. O homem deixou uma pintura da rena, mas não deixou uma narrativa de como ele a caçava. Portanto, o que dizemos sobre ele é hipótese e não história. Mas a arte que ele praticou era muito artística. Seu desenho era muito inteligente. E não há motivo para duvidar de que sua história da caçada seria muito inteligente. Só que se existir ela não é inteligível. Resumindo, o período pré-histórico não significa necessariamente o período primitivo no sentido de período bárbaro ou animalesco. Não significa o tempo antes da civilização ou o tempo antes das artes e ofícios. Significa apenas o tempo antes de quaisquer narrativas coerentes que conseguimos ler. Isso faz de fato toda a diferença prática entre lembrança e esquecimento. Mas é perfeitamente possível que tenham existido civilizações de todos os tipos. Bem como barbáries de todos os tipos. Que foram esquecidas. De qualquer modo, tudo indica que muitos desses estágios sociais esquecidos ou semiesquecidos eram muito mais avançados do que vulgarmente hoje se imagina. Mas até mesmo acerca dessas histórias não escritas da humanidade. Quando a humanidade com quase toda certeza era humana, nós só podemos fazer conjecturas com o máximo de dúvida e cautela. Infelizmente dúvida e cautela são as últimas coisas geralmente estimuladas pelo freiosho evolucionismo da cultura atual. Pois essa cultura está saturada de curiosidade. E o que ela não suporta é a agonia do agnosticismo. Foi nera darwiniana que o termo agnosticismo se tornou conhecido pela primeira vez e pela primeira vez se tornou impossível. É preciso dizer às claras que toda essa ignorância é simplesmente encoberta pela desfaçatez. Fazem-se afirmações com tanta simplicidade e certeza que quase ninguém tem a coragem e moral de as ponderar e descobrir que elas não se sustentam. No outro dia um resumo científico sobre o estado de uma tribo pré-histórica começava com estas confiantes palavras. Eles não usam roupas. É provável que nenhum dentre cem leitores tenha parado para perguntar-se como poderíamos saber se roupas foram outrora usadas gente de quem nada restou a não ser alguns fragmentos de ossos e pedras. Esperava-se sem dúvida que, assim como se encontrou um machadinho de pedra, deveríamos encontrar um chapéu de pedra. Fica evidente que se antecipou que poderíamos descobrir um indestrutível par de calças da mesma substância da indestrutível rocha. Mas aos olhos de alguém com um temperamento menos confiante parecerá óbvio que as pessoas poderiam usar roupas simples, ou até mesmo roupas muito ornamentais. Sem delas deixar mais vestígios do que deixaram de outras coisas. O entrelaçamento de juncos e capim, exemplo, poderia ter se sofisticado cada vez mais sem se tornar minimamente mais duradouro. Uma civilização poderia especializar-se em atividades que acaso eram perecíveis, como tsser e bordar, em vez de atividades que acaso eram mais permanentes, como a arquitetura e a escultura. São abundantes os exemplos dessas sociedades especializadas. Alguém que no futuro descobrisse as ruínas de nossas máquinas industriais poderia de modo igualmente justo dizer que nós só conhecíamos o ferro e nenhuma outra substância, anunciando a descoberta de que o proprietário gerente da indústria sem dúvida nenhuma caminhava aí nu, ou talvez usasse calças e chapéus de ferro. Aqui não se afirma que esses homens primitivos de fato usavam roupas, como tampouco se afirma que teciam juncos. Mas apenas que não temos provas suficientes para saber se o faziam ou não. Mas pode valer olhar para trás um momento para as pouquíssimas coisas que sabemos que eles fizeram. Se as considerarmos, com certeza não as julgaremos inconsistentes com ideias tais como vestimento e decoração. Não sabemos se eles se enfeitavam, mas sabemos que enfeitavam outras coisas. Não sabemos se sabiam bordar e, em caso afirmativo, não se poderia esperar que os bordados tivessem sobrevivido. Mas nós sabemos que eles tinham de fato pinturas. E essas pinturas sobreviveram. E com elas sobrevive, como já foi sugerido, o testemunho de algo absoluto e único, que pertence ao homem e nada mais, que constitui uma diferença de espécie, não uma diferença de grau. Um macaco não desenha mal e o homem desenha bem. O macaco não começa a arte da representação e o homem a leva à perfeição. O macaco em absoluto não pratica a arte. Em absoluto não começa uma obra de arte. Não começa em absoluto a começá-la. Uma espécie de linha é cruzada antes que o primeiro ligeiro traço possa começar. Outro famoso autor, voltando ao mesmo assunto, ao comentar sobre os desenhos da caverna atribuídos aos homens do Neolítico do período da Rena, disse que nenhuma das pinturas precisa ter algum propósito religioso. E ele dava a impressão de quase inferir que eles não tinham nenhuma religião. Acho difícil imaginar um fio de raciocínio mais esgaçado do que esse que reconstrói exatamente os estados de espírito mais íntimos da mentalidade pré-histórica a partir do fato de que um homem que rabiscou alguns esboços na rocha, motivos que desconhecemos, com propósitos que desconhecemos, agindo segundo costumes ou convenções que desconhecemos, talvez possa ter julgado mais fácil desenhar renas do que desenhar religião. É possível que ele tenha desenhado uma reina porque ela não era seu símbolo religioso. É possível que ele tenha desenhado qualquer coisa exceto seu símbolo religioso. É possível que ele tenha desenhado seu verdadeiro símbolo religioso em alguma parte. Ou é possível que esse símbolo tenha sido deliberadamente destruído quando foi desenhado. É possível que ele tenha feito ou deixado de fazer um milhão de coisas. Mas em todo caso trata-se de um impressionante salto de lógica inferir desse fato que ele não tinha nenhum símbolo religioso ou nenhuma religião. Nessas circunstâncias esse caso particular incidentalmente ilustra, de forma clara, a insegurança desses palpites. Pois um pouco mais tarde as pessoas descobriram não apenas pinturas, mas também esculturas de animais nas cavernas. Disseram que algumas delas apresentavam danificações causadas, golpes recebidos ou buracos supostamente feitos flechadas, e conjeturou-se que as imagens danificadas eram vestígios de algum ritual mágico de matança de animais em sua efígie, ao passo que as imagens não danificadas eram explicadas uma vinculação a outro ritual mágico de invocação da fertilidade sobre os rebanhos. Temos aqui mais uma vez algo ligeiramente cômico envolvendo o hábito científico de ter a solução para dois casos opostos. Se a imagem está danificada, o fato comprovou uma superstição. Se não está, comprovam outra. Temos aqui mais uma vez um salto bastante precipitado para conclusões. Não ocorreu aos especuladores que uma multidão de caçadores presos durante o inverno numa caverna poderia muito bem ter atirado num alvo para divertir-se, como se fosse uma espécie de jogo de salão primitivo. Mas, seja como for, se a atividade era praticada superstição, o que aconteceu com a tese de que ela nada tinha a ver com religião? A verdade é que todo esse trabalho de adivinhação não tem nada a ver com nada. Não vale a metade do que vale o jogo ou de salão de desferir flechadas contra a rena esculpida, pois se trata de desferi-las a esmo. Esses especuladores tendem frequentemente a esquecer. Exemplo, que também os homens do mundo moderno às vezes deixam marcas em cavernas. Quando um bando de turistas é conduzido pelo labirinto da Gruta Maravilhosa ou da Caverna Mágica das Estalactites, nota-se que surgem hieróglifos onde lhe passam iniciais inscrições que os eruditos se recusam a atribuir alguma data remota. Mas virá o tempo em que essas inscrições serão de fato de uma data antiga. E se os catedráticos do futuro forem minimamente iguais aos catedráticos do presente, eles saberão deduzir inúmeras coisas muito nítidas e interessantes desses escritos das cavernas do século XX. Se eu entendo alguma coisa dessa raça, e se eles não se houverem afastado da plena confiança de seus pais, saberão descobrir os fatos mais fascinantes sobre nós a partir das iniciais deixadas na Gruta Mágica Ri e Arriente, talvez na forma de dois ar entrelaçados. A partir disso e nada mais eles saberão um, que, como as letras foram rudimente cravadas com um canivete cego, o século XX não tinha nenhum instrumento delicado para entalhes e desconhecia a arte da escultura. 2, que, como as letras são maiúsculas, nossa civilização nunca desenvolveu nenhum sistema de letras minúsculas ou algo parecido com a escrita corrente. 3, que, como as iniciais de Arri e Arriente não profissam de nenhum modo especial serem símbolos religiosos, nossa civilização não tinha religião alguma. Talvez a última inferência seja o que mais se aproxima da verdade, pois uma civilização que tivesse religião teria um pouco mais de razão. Afirma-se comumente, repito, que a religião cresceu de modo muito lento e evolucionário, e até mesmo que ela não nasceu de uma única causa, mas de uma combinação que se poderia chamar de coincidência. Falando em geral, os três principais elementos da combinação são, primeiro, o medo do chefe da tribo, segundo, o fenômeno dos sonhos, e, terceiro, as associações sacrificiais da colheita e da ressurreição simbolizadas no crescimento do trigo. De passagem eu posso observar que me parece ser uma psicologia muito duvidosa essa que atribui a um espírito vivente singular três causas mortas e desconexas, se é que eram apenas causas mortas e desconexas. Suponhamos que o senhor Wells, num de seus fascinantes romances sobre o futuro, nos contasse que surgiria entre os homens uma nova e ainda inominada paixão, com a qual os homens sonharão como sonham com seu primeiro amor, pela qual morrerão como morrem pela bandeira e pela pátria mãe. Suponho que nós ficaríamos um tanto intrigados se ele nos dissesse que esse sentimento singular consistiria na combinação do hábito de fumar cigarros de determinada marca, do aumento do imposto de renda e do prazer que sente um motorista a ultrapassar o limite de velocidade. Não imaginaríamos isso com facilidade porque não conseguiríamos enxergar nenhuma conexão entre as três causas ou algum sentimento comum que pudesse incluí-las todas. Tampouco poderia alguém imaginar alguma conexão entre o trigo, os sonhos e um velho chefe, a fim punhando uma lança, a menos que já houvesse um sentimento comum que os incluísse a todos. Mas se esse sentimento comum existisse só poderia ser um sentimento religioso, e essas coisas não poderiam ser o início de um sentimento religioso que já existisse. Suponho que o bom senso de quem quer que seja lhe dirá que é o muito mais provável que esse tipo de sentimento já existisse de verdade, e que à luz dele sonhos e reis e campos de trigos pudessem parecer místicos então, como podem parecer místicos agora? Pois a verdade pura e simples é que tudo isso constitui o truque de fazer que as certas coisas pareçam distantes e desumanizadas, simplesmente fingindo que não as entendemos. É como dizer que os homens pré-históricos tinham o hábito esquisito e desagradável de abrir a boca a intervalos e enchê-la de substâncias estranhas, como se nunca houvéssemos ouvido falar de comer. É como dizer que os terríveis trogloditas da Idade da Pedra erguiam alternadamente as pernas em rodízio, como se nunca houvéssemos ouvido falar de caminhar. Se isso tivesse a intenção de tocar o nervo místico e despertar-nos para a maravilha que é caminhar e comer, poderia ser uma fantasia legítima. Como que a intenção é matar o nervo místico e endurecernos para as maravilhas da religião? Trata-se de lixo irracional. Finge-se descobrir algo incompreensível nos sentimentos que todos compreendem. Quem não considera os sonhos misteriosos e não sente que eles se situam no limite do ser? Quem não sente a morte e ressurreição das coisas que nascem da Terra como algo próximo do segredo do universo? Quem não entende que sempre deve haver o sabor de algo sagrado envolvendo a autoridade e a solidariedade que é a alma da tribo? Se existir algum antropólogo que realmente ache essas coisas remotas e impossíveis de entender, desse cientista nada podemos dizer exceto que ele não tem uma inteligência tão grande esclarecida como a do homem primitivo. Para mim parece evidente que nada que não fosse um sentimento espiritual já ativo poderia ter revestido essas coisas separadas e diversas de santidade. Dizer que a religião veio da reverência prestada ao chefe ou do sacrifício da colheita é colocar um carro altamente elaborado na frente de bois de fato primitivos. É como dizer que o impulso de fazer pinturas veio da contemplação das pinturas de renas na caverna. Em outras palavras, é explicar a pintura dizendo que ela surgiu a partir da obra de pintores, ou explicar a arte dizendo que ela surgiu da arte. E até mesmo algo que mais parece dizer que o que chamamos de poesia surgiu como consequência de certos costumes, como de compor-se oficialmente uma ode para celebrar o advento da primavera, ou de um jovem levantar-se a determinada hora para ouvir a cotovia e depois escrever seu relatório num pedaço de papel. É bem verdade que os jovens muitas vezes se tornam poetas na primavera, e é bem verdade que assim que eles se tornam poetas não há poder mortal capaz de impedi-los de escrever sobre a cotovia. Mas os poemas não existiram antes dos poetas. A poesia não surgiu de formas poéticas. Em outras palavras, não se pode explicar algo como pré-existente apenas tendo como base o fato de ter aparecido pela primeira vez. De modo semelhante, não podemos dizer que a religião surgiu das formas religiosas, pois essa seria apenas outra maneira de dizer que ela apenas surgiu quando já existia. Foi necessário um tipo de mente para ver que havia algo de místico envolvendo os sonhos ou os mortos, como se exigia um tipo particular de mente para ver que havia algo poético envolvendo a cotovia ou a primavera. Essa mente era, podemos supor, o que chamamos de mente humana, muito semelhante a que existe hoje, pois os místicos ainda meditam sobre a morte e os sonhos assim como os poetas ainda escrevem sobre a primavera e a cotovia. Mas não existe o mais vago indício sugerindo que alguma coisa que não seria a mente humana como a conhecemos sinta de algum modo essas associações místicas. Uma vaca no campo não parecer derivar nenhum impulso lírico ou instrução de suas oportunidades impares de escutar a cotovia. E de modo semelhante não há motivos para supormos que as ovelhas vivas comecem algum dia a usar as ovelhas mortas como base de um elaborado sistema de culto dos antepassados. É verdade que na primavera a fantasia de um jovem quadrúpede pode voltar-se ligeiramente para pensamentos de amor, mas nenhuma sequência de primavera jamais o levou, mesmo que fosse do modo mais vago, a pensamentos literários. E da mesma forma, embora seja verdade que um cão tem sonhos, ao passo que a maioria dos quadrúpedes não parece ter nem mesmo isso, nós já esperamos muito tempo para que o cão desenvolvesse seus sonhos transformando-os num elaborado sistema de cerimônias religiosas. Já aguardamos tanto tempo que deixamos de esperar isso, e já não alimentamos a ilusão de um dia um cão aplicar seus sonhos à construção de igrejas da mesma forma que não esperamos vê-lo examinando seus sonhos à luz da psicanálise. Resumindo, é óbvio que uma ou outra razão é essas experiências naturais, e até mesmo esses estímulos naturais, nunca ultrapassam a linha que os separa da expressão criativa como a arte e a religião, em nenhuma criatura, com exceção do homem. Essas criaturas nunca ultrapassam, nunca ultrapassaram e tudo que parece agora é muito improvável que um dia venham a fazê-lo. Não é impossível, no sentido de autocontraditório, que venhamos a ver vacas fazendo jejum de capim todas as sextas-feiras ou caindo de joelhos como na antiga lenda sobre a véspera de Natal. Um nesse sentido não é impossível que as vacas contemplem a morte até conseguirem elevar aos seus um sublime salmo de lamentação adaptado à melodia da vaca que morreu. Nesse sentido não é impossível que elas venham a expressar suas esperanças de uma carreira sublime numa dança simbólica, em homenagem à vaca que saltou cima da lua. Pode ser que o cão finalmente venha a acumular uma profusão suficiente de sonhos que o capacite a construir um templo dedicado a Cérbero como a uma espécie de trindade canina. Pode ser que seus sonhos já tenham começado a transformar-se em visões passíveis de expressão verbal, nalguma revelação sobre a estrela do cão como sendo o lar espiritual de cães falecidos. Essas coisas são logicamente possíveis, no sentido de que é difícil provar meio da lógica negativa universal que chamamos de impossibilidade. Mas todo aquele instinto do provável, que chamamos de bom senso, deve há muito tempo nos ter dito que os animais, segundo todas as aparências, não estão evoluindo nesse sentido, e que, para dizer o mínimo, não é provável que venhamos a ter alguma comprovação de sua passagem da experiência animal para os experimentos humanos. Mas a primavera e a morte e até mesmo os sonhos, considerados meras experiências, são experiências tanto deles como nossas. A única conclusão possível é que essas experiências, consideradas experiências, não geram nada parecido com um senso religioso em mente alguma que não seja igual à nossa. Voltamos ao fato de um certo tipo de mente que já estava viva e só. Era única e sabia criar credos como sabia criar pinturas em cavernas. Os materiais da religião lá ficaram ocultos séculos sem conta como os materiais de tudo mais. Contudo, o poder da religião estava na mente. O homem já sabia ver nessas coisas os enigmas e as sugestões e as esperanças que ele ainda vê nelas. Ele não só podia sonhar, mas também sonhar sobre os sonhos. Ele não só podia ver os mortos, mas também a sombra da morte. Ele possui aquela misteriosa mistificação que eternamente acha a morte incrível. É bem verdade que nós temos até mesmo esses sinais principalmente sobre o homem quando ele aparece de modo inconfundível como homem. Não podemos afirmar isso ou nenhuma outra coisa sobre o suposto animal que originalmente ligou o homem e os brutos. Não podemos ter certeza que o ptacantropo jamais praticou a religião porque não podemos ter certeza de que ele jamais existiu. Trata-se apenas de uma visão evocada para preencher o vazio que de fato se abre entre as primeiras criaturas que eram certamente homens e quaisquer outras criaturas que são certamente macacos ou outros animais. Juntam-se uns pouquíssimos e duvidosos freagumentos para sugerir a sua criatura indeterminada porque ela é exigida uma certa filosofia. Mas ninguém imagina que esses freagumentos sejam suficientes para estabelecer algo filosófico, nem mesmo para apoiar aquela filosofia. Um pedaço de crânio encontrado em Java não pode estabelecer nada acerca da religião ou de sua ausência. Se um dia por ventura existiu esse homem macaco, ele pode ter exibido tanto ritual religioso quanto um homem exibe, ou tanta simplicidade religiosa quanto um macaco exibe. Ele pode ter sido um mitólogo ou pode ter sido um mito. Poderia ser interessante indagar se essa qualidade mística apareceu numa transição do macaco para o homem, se de fato houvesse algum tipo de transição a ser indagado. Em outras palavras, o elo perdido poderia ser místico ou não se ele não estivesse perdido. Mas, numa comparação com evidência que temos acerca de seres humanos reais, não temos nenhuma evidência de que o homem macaco era um ser humano, ou um ser semi-humano, ou até mesmo um ser. Nem os mais arrojados evolucionistas tentam deduzir qualquer visão evolucionária acerca da origem da religião a partir dele. Mesmo ao tentar provar que a religião cresceu devagar a partir de rudes fontes irracionais, eles começam sua demonstração com os primeiros homens que eram homens. A própria prova deles só prova que os homens que já eram homens já eram místicos. Eles usavam os rudes elementos irracionais de um modo que apenas homens e místicos sabem usar. Mais uma vez estamos de volta à simples verdade, em alguma é, que veio demasiado cedo para que esses críticos possam rasteá-la. Havia ocorrido uma transição que ossos e pedras sua natureza não podem atestar, e o homem se tornou uma alma vivente. No tocante à questão da origem da religião, a verdade é que aqueles que estão tentando explicá-la estão tentando esvaziá-la. No subconsciente eles percebem que ela parece menos formidável quando é assim diluída num processo gradual e quase imperceptível. Mas de fato essa perspectiva falsifica inteiramente a realidade da experiência. Eles juntam duas coisas que são de todo diferentes. Os esporádicos vestígios de origens evolucionárias e o sólido bloco da humanidade, e tentam mudar pontos de vista até que lhes seja possível vê-los numa linha única condensada. Mas há uma ilusão ótica. Os homens de fato não estão relacionados a macacos ou a elos perdidos em nenhuma cadeia que se pareça com aquela em que estão relacionados a outros homens. Pode ter havido criaturas intermediárias cujos vagos vestígios podem ser encontrados aqui e ali no vasto vazio. Sobre esses seres, se é que um dia existiram, talvez se possa afirmar sem erro que eram criaturas muito diferentes dos homens, ou homens muito diferentes de nós. Mas sobre os homens pré-históricos, assim como sobre os chamados homens das cavernas ou homens das reinas, não se pode afirmar nada em nenhum sentido. Os homens pré-históricos desse tipo eram seres exatamente como os homens e homens parecidos conosco num grau extremo. O único problema é que casualmente foram homens sobre quem não sabemos muito, pela simples razão de que eles não deixaram registros ou crônicas. Mas tudo o que sabemos deles torna-os tão humanos e comuns como os homens de uma propriedade rural medieval ou de uma cidade grega. Observando do nosso ponto de vista humano a longa perspectiva da humanidade, nós simplesmente a reconhecemos como humana. Se devêssemos reconhecê-la como animal, teríamos de reconhecê-la como anormal. Se decidíssemos observar pelo outro lado do telescópio, como mais de uma vez eu fiz nestas especulações, se decidíssemos projetar a figura humana para frente e para fora de um mundo humano, só poderíamos dizer que um dos animais havia obviamente enlouquecido. Mas observando a coisa pelo lado certo, ou melhor, de dentro para fora, sabemos que se trata de sensatez. E sabemos que os homens primitivos eram sensatos. Nós aclamamos certa fraternidade maçônica sempre que a detectamos, em selvagens, em estrangeiros ou em personagens da história. Exemplo. Tudo o que podemos inferir da lenda primitiva, e tudo o que sabemos da vida na barbárie, justifica certa ideia moral e até mística cujo símbolo mais comum são as roupas. Pois as roupas são muito literalmente vestimentas. E o homem as veste porque lhe é sacerdote. É verdade que até como animal ele neste ponto difere dos animais. A nudez não lhe é natural. Não é sua vida. É antes sua morte. Até mesmo no sentido vulgar de sua morte causada pelo freio. Mas as roupas são usadas razões de dignidade, ou decência, ou decoração, em lugares onde não são de modo algum exigidas para o aquecimento. Tensas vezes a impressão de que elas são valorizadas como ornamento antes de o ser em sua utilidade. Quase sempre fica a impressão de que elas parecem ter alguma conexão com o de couro. As convenções desse tipo variam muito de acordo com épocas e lugares. E há alguns observadores que não conseguem superar essa reflexão. E para eles parece tratar-se de um argumento suficiente para abandonar todas as convenções à própria sorte. Eles nunca se cansam de repetir. Simplesmente maravilhados. Que o modo de vestir nas ilhas canibais é diferente daquele incandentom. Não conseguindo ir além disso, eles se desesperam e abandonam toda a ideia de decência. Poderiam igualmente dizer que, pelo fato de haver chapéus de muitos formatos diferentes, sendo alguns excêntricos, conclui-se que os chapéus não têm importância ou que não existem. Eles provavelmente acrescentariam que não existe isso que se chama de insolação ou calvície progressiva. Em todas as partes os homens perceberam que certas formalidades se faziam necessárias para isolar e proteger certas partes privadas contra o desprezo ou grosseiros mal entendidos. E a manutenção dessas formalidades, quaisquer que tenham sido, favoreceu a dignidade e o respeito mútuo. O fato de que elas na sua maior parte se referem, de modo mais ou menos remoto, às relações dos sexos ilustra os dois fatos que devem ser colocados logo no início do registro da raça. O primeiro é o fato de que o pecado original é realmente original. Não apenas na teologia, mas também na história, trata-se de algo enraizado nas origens. Independentemente de qualquer outra coisa em que os homens acreditaram, todos eles acreditaram que há algo que afeta a humanidade. Esse senso de pecado tornou impossível ser natural e não vestir roupas, assim como tornou impossível ser natural e não ter leis. Mas acima disso tudo deve ser descobri-lo naquele outro fato, que é pai e mãe de todos as leis uma vez que se funda num pai e numa mãe, aquilo que existe antes de todos os tronos e até mesmo de todos os povos. Esse fato é a família. Aqui mais uma vez devemos manter as enormes proporções de algo normal ao largo de várias modificações e graus e dúvidas mais ou menos racionais, que são como nuvens envolvendo uma montanha. É possível que aquilo que chamamos de família tenha tido de lutar para livrar-se de várias anarquias e aberrações ou para passar elas, mas com certeza ela sobreviveu e é também provável que as tenha antecedido. Como veremos nos casos do comunismo e do nomadismo, coisas mais informais podem ter existido, e de fato existiram nas margens da sociedade coisas mais informes que haviam assumido uma forma fixa. Mas não há nada que mostre que a formalidade não existiu antes da informalidade. O que é vital é que a forma é mais importante do que a ausência de forma, e que o material chamado humanidade assumiu essa forma. Exemplo, das regras que giram em torno do sexo, mencionadas há pouco, nenhuma é mais curiosa do que o selvagem costume chamado de covarde, que mais se parece com uma lei nascida da confusão. De acordo com ela, o pai é tratado como se fosse a mãe. Dois de qualquer modo, a covarde claramente implica o sentido místico do sexo. Mas muitos sustentaram que é de fato um ato simbólico pelo qual o pai aceita a responsabilidade da paternidade. Nesse caso, essa grotesca bizarrice é realmente um ato muito solene, pois se trata do fundamento de tudo o que chamamos de família e de tudo o que conhecemos como sociedade humana. Alguns, tateando esses escuros primórdios, disseram que a humanidade estava outrora sob um matriarcado. Eu suponho que sob um matriarcado ela não se chamaria humanidade, mas sim mulheridade. Mas outros conjeturaram que o que era chamado de matriarcado era apenas uma anarquia moral, em que a mãe sozinha permanecia fixa porque todos os pais eram fujões e irresponsáveis. Veio depois o momento em que o homem decidiu guardar e guiar o que ele havia criado. Assim ele se tornou o cabeça da família, não como um valentão armado de um grande porrete para bater na mulher, mas sim como uma pessoa respeitável que tenta ser responsável. Ora, tudo isso poderia perfeitamente ser verdade e poderia até mesmo ter sido o primeiro ato de família. E ainda seria verdade que o homem pela primeira vez agiu como o homem e, portanto, pela primeira vez tornou-se plenamente homem. Mas poderia muito bem ser igualmente verdade que o matriarcado, ou anarquia moral, ou o que quer que chamemos isso, fosse apenas uma dentre 100 de soluções sociais ou retrocessos bárbaros que podem ter acontecido em intervalos em tempos pré-históricos, assim como certamente aconteceram em tempos históricos. Um símbolo como uma covarde, se é que era de fato um símbolo, talvez tenha comemorado a supressão de uma heresia em vez de o primeiro surgimento de uma religião. Não podemos concluir com nenhuma certeza cerca dessas coisas, exceto em seus grandes resultados na construção da humanidade. Mas podemos dizer em que estilo sua maior e melhor parte foi construída. Podemos dizer que a família é a unidade do Estado, que é a célula que origina a formação. Em torno da família juntam-se de fato as coisas sagradas que separam o homem de formigas e abelhas. A decência é a cortina dessa tenda, a liberdade é o muro dessa cidade, a propriedade é apenas a fazenda da família, a honra é apenas a bandeira da família. Nas proporções práticas da história humana, voltamos ao ponto fundamental do pai e da mãe e da criança. Já se disse que, se essa história não pode começar com pressupostos religiosos, ela apesar de tudo deve começar com pressupostos morais ou metafísicos, caso contrário a história do homem não pode fazer nenhum sentido. E esse é um ótimo exemplo daquela necessidade alternativa. Se não somos daqueles que começam pela invocação da divina trindade, devemos apesar de tudo invocar a trindade humana, e ver a repetição daquele triângulo característico em todas as partes do mundo. Pois o mais elevado evento da história, para o qual toda a história se volta e conduz, é apenas algo que é ao mesmo tempo a inversão e a renovação daquele triângulo. Ou melhor, é um triângulo sobreposto de modo a atravessar o outro, criando um sagrado pentagrama do qual, num sentido mais forte do que aquele dos mágicos, os demônios têm medo. A velha trindade era a do pai, a mãe e a criança, e se chama família humana. A nova é de criança, mãe e pai, e tem o nome de Sagrada Família. Não é de modo algum alterada, a não ser pelo fato de estar inteiramente invertida. Exatamente como o mundo que é transformado não é nem um pouco diferente, a não ser estar de cabeça para baixo. 3. A antiguidade da civilização o homem moderno contemplando as mais antigas origens tem se parecido com alguém aguardando o raiar do dia numa terra desconhecida, e esperando ver a aurora rompendo trás de despojadas montanhas e picos solitários. Mas a aurora está rompendo trás do vulto escuro de grandes cidades há muito tempo construídas e, para nós, perdidas na noite original. Cidades colossais como as casas de gigantes, onde até os animais ornamentais esculpidos são mais altos do que as palmeiras, onde o retrato pintado pode ser 12 vezes maior que o homem, com túmulos iguais a montanhas quadrangulares feitas pelo homem apontando para as estrelas, com enormes touros alados e barbudos postados em contemplação junto às portas de templos, sempre, eternamente imóveis, como se um passo deles pudesse sacudir o mundo. A aurora da história revela uma humanidade já civilizada, talvez revele uma civilização já velha, e, entre outras coisas mais importantes, revela a insensatez da maioria das generalizações acerca do período prévio e desconhecido quando a humanidade era realmente jovem. As duas primeiras sociedades sobre as quais temos alguns registros detalhados e confiáveis são Babilônia e Egito. Acontece que as enormes e esplêndidas conquistas do gênero dos antigos depõem contra dois dos mais comuns e mais grosseiros pressupostos da cultura dos modernos. Se quisermos nos livrar de metade das bobagens acerca de nômades e homens das cavernas e do velho da floresta, precisamos apenas olhar fixamente para os dois sólidos e estupendos fatos chamados Egito e Babilônia. Obviamente a maioria desses especuladores que está falando acerca de homens primitivos está pensando em selvagens modernos. Provam sua evolução progressiva pela suposição de que boa parte da raça humana não progrediu nem evoluiu, nem sequer de alguma forma mudou. Eu não concordo com a teoria deles sobre a mudança. Também não concordo com seu dogma de coisas imutáveis. Posso não acreditar que o homem civilizado tenha progredido de modo tão rápido em tempos recentes, mas não consigo de modo algum entender que o homem civilizado deveria ser tão misticamente imortal e imutável. Parece-me que precisamos de um modo de falar e de pensar um pouco mais simples do começo ao fim dessa investigação. Os selvagens modernos não podem parecer-se exatamente com os homens primitivos porque não são primitivos. Os selvagens modernos não são antigos porque são modernos. Algo aconteceu com a raça deles assim como aconteceu com a nossa durante os milênios de nossa existência e resistência sobre a Terra. Eles tiveram algumas experiências, e é de se presumir que agiram de acordo com elas, se é que não se beneficiaram com elas, como ocorreu com todos nós. Eles estiveram em algum ambiente e até passaram algumas mudanças ambientais, e devemos presumir que se adaptaram a isso de uma forma evolucionária apropriada e decente. Isso seria verdade mesmo que as experiências fossem brandas, ou o ambiente medonho, pois existe um efeito no tempo em si quando ele assume a forma moral da monotonia. Mas muitas pessoas inteligentes e bem informadas ficaram com a impressão de que muito provavelmente a experiência dos selvagens foi a experiência de um declínio da civilização. A maioria dos que criticam essa posição não parece ter nenhuma ideia clara de como seria um declínio da civilização. Que Deus os proteja, pois é provável que eles logo venham a descobrir. Eles parecem satisfeitos ao perceberem que os homens das cavernas e os ilhéus canibais têm algumas coisas em comum. Exemplo, alguns determinados implementos. Mas, ao que tudo indica, é óbvio que quaisquer povos que qualquer razão são reduzidos a um estilo de vida mais rude apresentam algumas coisas em comum. Se perdêssemos todas as armas de fogo, provavelmente recorreríamos a arcos e flechas. Mas nem isso nos pareceríamos necessariamente em tudo com os primeiros homens que fabricaram arcos e flechas. Dizem que os russos durante sua grande retirada ficaram tão desprovidos de armas que lutavam com paus cortados do mato. Mas um catedrático do futuro estaria errado ao supor que o exército russo de 1916 era uma tribo de citas que perambulavam nos e nunca haviam deixado a floresta. É como dizer que um homem na sua segunda infância deve copiar exatamente a primeira. Um bebê é careca como um velho, mas seria cometer um erro se alguém que não conhecesse a infância deduzisse que o bebê tinha uma longa barba branca. Tanto o bebê quanto o velho andam com dificuldade, mas quem espera que o velho cidadão se deite de costas e fique alegremente chutando o ar acaba se freustrando. É, portanto, absurdo argumentar que os primeiros pioneiros da humanidade devem ter sido idênticos alguns dos mais recentes e mais estagnados restos dela. Houve quase com certeza algumas coisas. Houve provavelmente muitas coisas em que os dois grupos eram amplamente diferentes ou diametralmente opostos. Um exemplo de como funciona essa distinção, um exemplo essencial para a nossa argumentação neste ponto, é o da natureza e origem do governo. Já me referi ao Sr. H. G. Wells e ao velho homem, com quem o Wells parece ter muita intimidade. Se considerássemos os fatos concretos das provas pré-históricas para esse retrato do pré-histórico chefe da tribo, só poderíamos desculpá-lo dizendo que seu brilhante e versátil autor simplesmente esqueceu um momento que ele deveria estar escrevendo história e sonhou que estava compondo uma de suas maravilhosas e imaginativas histórias. Eu pelo menos não consigo imaginar como ele possa saber que o soberano era chamado de o velho homem, ou que a etiqueta da corte exigisse que esse título fosse escrito com letras maiúsculas. Sobre o mesmo potentado ele diz, ninguém podia tocar a espada dele ou ocupar o seu assento. Para mim é difícil acreditar que alguém tenha desenterrado uma lança pré-histórica com um rótulo pré-histórico dizendo, roga seus visitantes não tocar, ou um trono completo com a inscrição, reservado para o velho homem. Mas podemos supor que o escritor, que mal podemos imaginar estar simplesmente criando coisas de sua própria cabeça, estava apenas pressupondo esse paralelo duvidoso entre o homem pré-histórico e o homem descivilizado. Pode ser que em algumas tribos selvagens o chefe seja chamado de o velho homem, e ninguém tenha permissão para tocar sua lança ou ocupar seu assento. Pode ser que nesses casos ele esteja envolvido em terrores tradicionais e supersticiosos. E pode ser que nesses casos, até onde eu sei, ele seja despótico e tirano. Mas não há um pingo de evidência de que o governo primitivo fosse despótico e tirano. Pode ter sido, é óbvio, pois pode ter sido qualquer coisa ou até mesmo coisa nenhuma. Pode simplesmente nem ter existido. Mas o despotismo em certas tribos sombrias e decaídas dos séculos não prova que os primeiros homens fossem governados despoticamente. Não sugere isso, nem sequer um sinal disso. Se há um fato que podemos provar, a partir da história que realmente conhecemos, é o fato de que o despotismo pode ser freoto de uma evolução, muitas vezes uma evolução muito tardia, muitas vezes de fato o fim de uma sociedade que foi altamente democrática. Há despotismos que quase podem ser definidos como democracias cansadas. À medida que se abate um cansaço sobre determinada comunidade, os cidadãos sentem-se menos inclinados àquela eterna vigilância que com razão foi denominada ao preço da liberdade, um e preferem armar uma única sentinela para vigiar a cidade enquanto eles dormem. Também é verdade que eles às vezes precisam da sentinela para algum repentino e militante ato de súbita reforma. É igualmente verdade que muitas vezes a sentinela aproveitou-se do fato de ser o único homem forte armado para tornar-se um tirano, como fizeram alguns sultões do Oriente. Mas não consigo ver que um sultão deva surgir na história antes de muitas outras figuras humanas. Pelo contrário, o homem forte armado depende obviamente da superioridade de sua armadura, e armamentos desse tipo se aparecem numa civilização mais complexa. Um homem só, com uma metralhadora, pode matar vinte homens. Obviamente é menos provável que ele possa fazê-lo com um pedaço de granito. Quanto à hipocrisia moderna do homem governando pela força e pelo medo, trata-se apenas de uma história infantil sobre um gigante de cem mãos. Vinte homens poderiam imobilizar o mais forte dos homens fortes em qualquer sociedade, antiga ou moderna. Sem dúvida eles poderiam admirar, num sentido romântico e poético, o homem que fosse de fato o mais forte. Mas isso é uma coisa muito diferente, e é tão puramente natural e até mística quanto a admiração pelo mais puro ou mais sábio. Mas o espírito que suporta as simples crueldades e caprichos de um déspota estabelecida é o espírito de uma sociedade antiga e estabilizada, e provavelmente enrijecida, não o espírito de uma sociedade nova. Como seu nome sugere, o velho homem é o soberano de uma humanidade velha. É muito mais provável que uma sociedade primitiva tenha sido algo parecido com uma democracia pura. Até hoje as comunidades agrícolas comparativamente simples são de longe as democracias mais puras. A democracia é uma coisa que está sempre se esfacelando em virtude da complexidade da civilização. Quem quiser pode afirmar isso dizendo que a democracia é o inimigo da civilização. Mas essa pessoa precisa se lembrar de que alguns dentre nós preferem a democracia à civilização, no sentido de preferir a democracia à complexidade. Seja como for, os camponeses que cultivam pequenos pedaços de sua própria terra em tosca igualdade se reúnem sob a árvore da aldeia para expressar seu voto direto. São realmente os homens que mais se autogovernam. Com certeza é perfeitamente possível que essa simples ideia tenha sido constatada no primeiro estágio de homens até mais simples. De fato a visão despótica exagerada, mesmo que não consideremos os homens como homens. Até mesmo com base numa suposição evolucionária do tipo mais materialista, não existe realmente motivo para que os homens não tenham exibido pelo menos a mesma camaradagem que se constata entre ratos e gralhas. Algum tipo de liderança eles com certeza tinham, como a que existe entre animais gregários, mas liderança não implica essa subserviência irracional como é que se atribui aos supersticiosos súditos do velho homem. Havia sem dúvida alguém que, para usar a expressão de Tenison, correspondia ao corvo de muitos invernos que conduz o bando crocitante para casa. Mas eu imagino que se aquela ave venerável começasse a agir segundo o estilo de alguns sultões da antiga e decaída Ásia, o bando se tornaria muito crocitante, e o corvo de muitos infernos não veria muitos outros invernos. Pode-se observar esse respeito que mesmo entre os animais pareceria existir alguma outra coisa que é mais respeitada que a violência animal, mesmo que seja apenas a familiaridade que nos homens é chamada de tradição, ou a experiência que nos homens é chamada de sabedoria. Não sei se os corvos realmente seguem o corvo mais velho, mas se o fazem com certeza não estão seguindo o corvo mais forte. E sei que, no caso humano, se algum ritual faz os selvagens continuar reverenciando alguém chamado de o velho homem. Então eles pelo menos não têm nossa servilfriaqueza sentimental que nos faz reverenciar o homem forte. Pode-se dizer que o governo primitivo, como a arte e a religião e qualquer outra coisa primitiva, é conhecido, ou, melhor, conjeturado, de um modo muito imperfeito. Mas o palpite de que esse governo primitivo era popular como uma aldeia dos Balcãs ou dos Pirineus é no mínimo tão bom quanto o palpite de que ele era caprichoso e secreto como um divã dois turco. Tanto a democracia das montanhas quanto o palácio oriental são modernos no sentido de que ainda existem, ou de que são um tipo de evolução da história. Dos dois, em, palácio tem muito mais aparência de acúmulo e corrupção. A aldeia, muito mais aparência de uma coisa primitiva que realmente não mudou. Mas minhas sugestões neste ponto limitam-se a expressar uma dúvida sadia sobre a suposição atual. Julgo interessante, exemplo, que as instituições liberais tenham sido rastreadas mesmo pelos modernos até remontar aos bárbaros ou aos Estados independentes, quando isso é acaso conveniente para apoiar alguma raça, ou nação, ou filosofia. Assim, os socialistas professam que seu ideal de propriedade comunitária existiu desde o início dos tempos. Assim, os judeus se orgulham de seus jubileus, ou de suas redistribuições mais justas sob sua lei antiga. Assim, os teutonistas se gabam de rastrear parlamentos e júris e várias coisas populares entre as tribos germânicas do Norte. Assim, os soltófilos e aqueles que testificaram as injustiças cometidas na Irlanda pleiteiam a justiça mais equitativa do sistema do clã, da qual os chefes irlandeses deram testemunho perante Strongbow. 3 – A força do argumento varia em cada caso, mas, sendo um argumento a favor de cada caso, suspeito de que haja algum argumento para defender a proposição geral de que as instituições populares não eram de forma alguma incomuns em sociedades simples e primitivas. Cada uma dessas escolas isoladas estava fazendo concessão para provar uma tese moderna específica, mas tomadas em conjunto elas sugerem uma verdade mais antiga e geral, a de que nos conselhos pré-históricos havia algo mais além de ferocidade e medo. Cada um desses teóricos isolados tinha sua arma para fiar, mas ele estava disposto a usar um machado de pedra, e ele consegue sugerir que o machado de pedra talvez fosse tão republicano quanto a guilhotina. Mas a verdade é que o pano soube com a peça já em andamento. Em certo sentido, é um verdadeiro paradoxo o fato de que houve história antes da história. Mas não é o paradoxo irracional implícito na história pré-histórica, pois se trata de uma história que não conhecemos. Muito provavelmente a pré-história foi extremamente parecida com a história que conhecemos, a não ser um detalhe, que não a conhecemos. Assim ela é exatamente o contrário da pretenciosa história pré-histórica, que professa rastrear tudo seguindo uma direção consistente que vai da ameba ao antropóide e do antropóide ao agnóstico. Então não se trata de modo algum da questão de sabermos tudo sobre estranhas criaturas muito diferentes de nós. Essas criaturas eram provavelmente gente muito parecida conosco, só que não sabemos de nada sobre elas. Em outras palavras, nossos registros mais antigos remontam apenas a um tempo em que a humanidade desde muito tempo era humana, e até mesmo desde muito tempo civilizada. Os registros mais antigos que temos não apenas mencionam, mas até pressupõem coisas como reis e sacerdotes e príncipes e assembleias do povo, descrevem comunidades que grosso modo podem ser reconhecidas como comunidades no sentido que nós atribuímos ao termo. Algumas delas são despóticas, mas não podemos afirmar que sempre foram despóticas. Algumas delas podem ser já decadentes e quase todas são mencionadas como se fossem velhas. Não sabemos o que aconteceu no mundo antes daqueles registros, mas o pouco que sabemos em nada nos surpreenderia se ficássemos sabendo que era tudo muito parecido com o que acontece neste mundo atualmente. Não haveria nada de inconsistente ou desconcertante envolvendo a descoberta de que aquelas épocas desconhecidas foram cheias de repúblicas desmoronando sob monarquias e ressurgindo novamente como repúblicas. Impérios expandindo-se fazendo colônias e perdendo colônias. Classes vendendo-se como escravas e depois marchando da escravidão para a liberdade. Toda essa procissão de humanidade que pode ser ou não ser um progresso, mas que com a máxima segurança podemos dizer que é uma grande aventura. Mas os primeiros capítulos dessa história fantástica foram arrancados do livro, e nunca os leremos. O mesmo acontece com a fantasia mais específica acerca da evolução e estabilidade social. Segundo os registros reais disponíveis, barbárie e civilização não foram estágios sucessivos no progresso do mundo. Foram condições que existiram lado a lado, como ainda existem lado a lado. Houve civilizações então como há civilizações agora. Há selvagens agora como os havia naquela é. Sugere-se que todos os homens passaram um estágio nômade, mas é certo que há alguns que nunca saíram desse estágio, e não parece improvável que alguns nunca tenham entrado nele. É provável que desde tempos muito primitivos o estático lavrador do campo e o pastor e rante fossem dois tipos distintos de homens, e sua disposição cronológica é apenas um indicativo daquela mania de estágios progressivos que amplamente falsificou a história. Sugere-se que houve um estágio comunista, em que a propriedade privada era desconhecida em toda parte, uma humanidade inteira vivendo com base na negação da propriedade. Mas as evidências dessa negação são elas mesmas negativas. Redistribuições de propriedades, jubileus e leis agrárias ocorrem a vários intervalos e de várias formas. Mas que a humanidade tenha inevitavelmente passado um estágio comunista parece algo tão duvidoso como a proposição de que a humanidade inevitavelmente voltará para esse estágio. É sobretudo interessante como evidência de que os mais ousados planos para o futuro invocam a autoridade do passado, e de que até um revolucionário procura convencer-se de que ele é também um reacionário. Há um engraçado exemplo paralelo no caso que se chama de feminismo. Apesar de toda conversa pseudo-científica sobre o casamento captura e sobre o homem das cavernas batendo na mulher das cavernas com um porrete, pode-se notar que, mal o feminismo se tornou uma opinião pública da moda. Passou-se a insistir que a civilização humana em seu primeiro estágio havia sido matriarcal. Seja como for, todas essas ideias que são pouco mais que suposições, e elas têm um jeito curioso de seguir a sorte de teorias e modismos modernos. De qualquer modo, não são história no sentido de registro. E podemos repetir que, quando se trata de registro, a grande verdade é que barbárie e civilização sempre moraram lado a lado no mundo, com a civilização às vezes se expandindo e absorvendo a primeira e às vezes decaindo numa relativa barbárie. E em quase todos os casos ainda possuindo de modo mais refinado certas ideias e instituições que os bárbaros possuem de modo mais rude, como exemplo governo ou autoridade social, artes, especialmente artes decorativas, mistérios e tabus de várias espécies, sobretudo envolvendo a questão do sexo, e alguma forma daquela coisa fundamental que é a principal preocupação desta investigação, aquilo que chamamos de religião. Sendo assim, nessa questão, o Egito e a Babilônia, esses dois monstros primeiros, talvez pudessem ser oferecidos como modelos. Eles poderiam até ser chamados de modelos funcionais para mostrar como essas teorias modernas não funcionam. As duas grandes verdades que conhecemos acerca dessas duas grandes culturas casualmente contradizem completamente as duas falácias atuais que acabamos de considerar. A história do Egito poderia ter sido inventada para salientar a lição de que o homem não começa necessariamente com o despotismo ser bárbaro, mas muitas vezes ele descobre seu caminho para o despotismo ser civilizado. Ele o descobre porque tem experiência, ou então, o que é quase a mesma coisa, porque está exausto. E a história da Babilônia poderia ter sido inventada para salientar a lição de que o homem não precisa ser nômade ou comunista antes de se tornar camponês ou cidadão, e de que essas culturas não ocorrem sempre em estágios sucessivos, mas muitas vezes em estados contemporâneos. Até mesmo no tocante a essas grandes civilizações com as quais começa a nossa história escrita existe naturalmente a tentação de ser demasiado inventivo ou demasiado confiante. Podemos ler as placas de argila da Babilônia 4 num sentido muito diferente daquele em que conjeturamos a cerca das rochas com gravuras de taça e anel. 5 Nós definitivamente sabemos o que significam os animais nos heróglifos egípcios, ao passo que nada sabemos sobre os animais da caverna neolítica. Mas até mesmo a que os admiráveis arqueólogos que decifriaram linhas após linha de quilômetros de heróglifos podem sentir a tentação de ler demais entre as linhas. Até mesmo quem é uma verdadeira autoridade na questão da Babilônia pode se esquecer de como é fragmentar o seu conhecimento a duras penas conseguido. Pode se esquecer de que a Babilônia lhe mostrou meia placa, embora meia placa seja melhor que a ausência absoluta de cuneiformes. Mas algumas verdades, históricas e não pré-históricas, dogmáticas e não evolucionárias, fatos e não fantasias, realmente emergem da Babilônia e do Egito. E estas duas verdades estão entre elas. O Egito é uma faixa verde ao longo do rio que margeia a desolação rubro-escura do deserto. Segundo um provérbio da antiguidade, o Egito foi criado pela misteriosa abundância e quase sinistra benevolência do Nilo. Quando pela primeira vez ouvimos falar dos egípcios, eles estão vivendo numa sequência de aldeias ribeirinhas, em pequenas comunidades separadas, mas que cooperam entre si, ao longo das margens do Nilo. Onde o rio se dividia no amplo delta, ocorreu, segundo a tradição, o início de um povo ou distrito algo diferente. Mas isso não complica necessariamente a verdade principal. Esses povos mais ou menos independentes, embora interdependentes, já eram bastante civilizados. Tinham uma espécie de heráldica, isto é, uma arte decorativa usada para finalidades simbólicas e sociais. Cada povo navegava pelo Nilo com sua própria insígnia que representava alguma ave ou animal. A heráldica implica duas coisas de enorme importância para a humanidade normal. A combinação das duas origina aquela característica nobre chamada de cooperação, sobre a qual se apoiam todas as classes camponesas e povos que são livres. A arte da heráldica significa independência, uma imagem escolhida pela imaginação para expressar a individualidade. A ciência da heráldica significa interdependência, um acordo entre diferentes grupos para reconhecer diferentes imagens, uma ciência das imagens. Aqui, portanto, temos exatamente aquele acordo de cooperação entre famílias e grupos livres que constitui um estilo de vida mais normal para a humanidade. Estilo que aparece de modo especial sempre que os homens são proprietários de sua terra e nela vivem. Exatamente ao ouvir a menção às imagens de aves e feiras, o estudioso de mitologia vai murmurar a palavra totem até mesmo durante o sono. Mas, na minha opinião, grande parte do problema se origina desse seu hábito de dizer essas palavras como se estivesse dormindo. Durante todo esse tosco esboço eu fiz uma tentativa necessariamente inadequada de manter-me do lado de dentro e não do lado de fora dessas coisas, de considerá-las onde possível em termos de pensamentos e não simplesmente em termos de terminologia. De quase nada serve falar de totens aminoas que tenhamos algum sentimento de como realmente se sentia quem possuía um totem. Concordo que eles tinham totens e nós não temos. Será que é porque eles temiam mais os animais ou tinham mais familiaridade com eles? Será que um homem cujo totem era um lobo se sentia como um lobisomem, ou como um homem fugindo de um lobisomem? Ele se sentia como um clirremos em relação a Brerwolf 6 ou como São Francisco em relação ao irmão lobo, ou como Mowgli em relação a seus irmãos lobos. Um totem era como um leão inglês, ou algo como um budogue inglês. A adoração do totem era semelhante ao sentimento de freios em relação ao mumbo jumbo 7, ou de crianças em relação a jumbo. 8. Nunca li um livro de folclore, mais erudito que fosse, que lançasse alguma luz sobre essa questão. Para mim de longe é a mais importante. Vou me limitar a repetir que as primeiras comunidades egípcias tinham um entendimento comum acerca das imagens que representavam seus estados individuais, e que essa substância de comunicação é pré-histórica no sentido de que já está lá no início da história. Mas à medida que a história se desenrola, essa questão da comunicação é claramente a principal questão dessas comunidades ribeirinhas. Com a necessidade de comunicação vem a necessidade de um governo comum e crescente grandeza do rei e expansão de sua sombra. A outra força de ligação além do rei, e talvez mais antiga que o rei, é o sacerdócio. E o sacerdócio presumivelmente tem ainda mais relação com esses rituais e sinais com que os homens podem comunicar-se. E aqui no Egito surgiu provavelmente a primeira, e com certeza a típica, invenção a qual devemos toda a história, e toda a diferença entre o histórico e o pré-histórico, o escrito arquétipo, a arte da escrita. As representações populares desses impérios primevos não têm a metade da popularidade que poderiam ter. Paira sobre eles a sombra de uma melancolia exagerada, que supera a normal e até sadia a tristeza dos pagãos. Isso faz parte daquele mesmo tipo de pessimismo que gosta de fazer do homem primitivo uma criatura rastejante, cujo corpo é sujeira e cuja alma é o medo. Isso deriva obviamente do fato de que os homens são movidos sua religião, especialmente quando ela é religião. Para eles tudo o que é primário e elementar deve fazer parte do mal. Mas a curiosa consequência é que, embora tenhamos sofreído dilúvios dos mais loucos experimentos em aventuras primitivas, todos eles deixaram escapar a verdadeira aventura de ser primitivo. Descreveram cenas que são totalmente imaginárias, nas quais os homens da idade da pedra são homens de pedra como estátuas ambulantes, nas quais os egípcios e assírios são tão rígidos ou tão coloridos como sua própria arte mais arcaica. Mas nenhum desses criadores de cenas imaginárias tentou imaginar como deve de fato ter sido ver, como novas, todas aquelas coisas que nós vemos como familiares. Eles não viam o homem descobrindo o fogo como um menino que descobre fogos de artifício. Eles não viram o homem brincando com a maravilhosa invenção chamada roda, como um menino brincando de montar uma estação de telégrafo sem fio. Eles nunca infundiram o espírito da juventude em suas descrições da juventude do mundo. Segue-se que, no meio de todas as suas fantasias primitivas e pré-históricas, não há chistes. Não há nem brincadeiras, em conexão com as invenções práticas. E isso fica definido de modo muito nítido no caso particular dos hieróglifos, pois parece haver sérios indícios de que toda elevada arte humana da escritura e da escrita começou com um x. Há quem lamentará ao saber que tudo parece ter começado com um jogo de palavras. O rei, ou um sacerdote, ou alguma pessoa responsável, desejando enviar um recado para as cabeceiras do rio naquele território inconvenientemente comprido e estreito, teve a ideia de enviá-lo na forma de escrita pictográfica, igual aquela dos peles vermelhas. Como acontece com a maioria das pessoas que se utilizam da pictografia para divertir-se, ele descobriu que as palavras nem sempre se encaixam. Mas quando a palavra para designar impostos sou como a palavra para designar um porco, ele ousou escrever o porco criando um trocadilho infame e arriscou. Da mesma forma um hieróglifo moderno poderia representar o termo parede desenhando sem nenhum escrúpulo uma pá e uma rede. Era bom o suficiente para os faróis e deveria ser suficientemente bom para ele. Mas deve ter sido muito divertido escrever e até mesmo ler esses recados. Quando escrever e ler eram realmente uma novidade. E se as pessoas precisam escrever histórias de aventuras sobre o antigo Egito, sugiro que cenas como essa realmente nos fariam lembrar de que os antigos egípcios eram seres humanos. Sugiro que alguém descreva a cena do grande monarca sentado entre os sacerdotes, nenhum deles se contendo e soltando estrondosas gargalhadas à medida que os trocadilhos reais iam ficando cada vez mais extravagantes e insustentáveis. Pode haver outra cena quase igualmente divertida envolvendo a interpretação dessa escrita se freada. Os palpites e sugestões e as descobertas teriam toda a emoção de um romance policial. É assim que se devem escrever primitivas histórias de aventura e história primitiva. Pois fosse qual fosse a qualidade da vida religiosa ou moral dos tempos remotos. E provavelmente era muito mais humana do que se convencionou supor. O interesse científico daquela deve ter sido intenso. As palavras deviam ser mais maravilhosas do que a telegrafia sem fio. E os experimentos com coisas comuns provavelmente eram uma série de choques elétricos. Ainda estamos aguardando que alguém escreva uma história jovial da vida primitiva. Essa ideia constitui de certo modo um parêntese aqui. Mas ela está ligada à questão geral do desenvolvimento político. Pela instituição que foi extremamente atuante nesses primeiros e mais fascinantes entre todos os contos de fada da ciência. Admite-se que devemos a maior parte dessa ciência aos sacerdotes. Escritores modernos como o senhor Wells não podem ser acusados de nenhuma frequeza no que se refere à sua simpatia pela hierarquia pontifical. Mas eles concordam no reconhecimento do que o sacerdócio pagão fez pelas artes e ciências. Entre os mais ignorantes dos esclarecidos, era de fato convencional dizer que os sacerdotes haviam obstruído o progresso em todos os tempos. E um político certa vez me disse num debate que eu resistia a reformas modernas exatamente como alguns antigos sacerdotes resistiram à descoberta da roda. Sublinhei, em resposta, que era muito mais provável que os antigos sacerdotes houvessem feito a descoberta das rodas. É extremamente provável que o antigo sacerdote tenha tido muito a ver com a descoberta da arte da escrita. Isso fica bastante óbvio no fato de que a própria palavra hieróglifo está relacionada à palavra hierarquia. A religião desses sacerdotes ao que parece era mais ou menos um confuso politeísmo de um tipo que é mais particularmente descrito a Lures. Passou um período em que cooperou com o rei, outro período em que foi temporariamente destruída pelo rei, que incidentalmente era um príncipe com um teísmo específico pessoal, e um terceiro período em que ela praticamente destruiu o rei e governou em seu lugar. Mas o mundo deve agradecer à religião muitas coisas consideradas comuns e necessárias, e os criadores dessas coisas comuns deveriam realmente estar entre os heróis da humanidade. Se nós estivéssemos em paz com o verdadeiro paganismo, em vez de estarmos em guerra numa reação irracional contra o cristianismo, talvez pudéssemos prestar algum tipo de homenagem pagã a esses criadores anônimos da humanidade. Poderíamos ter estátuas veladas nove do primeiro homem a descobrir o fogo, ou do primeiro a construir um barco, ou do primeiro a domar um cavalo. E se lhe oferecêssemos guirlandas ou sacrifícios, haveria nisso mais sentido do que em desfigurar nossas cidades com efeminadas estátuas de embolorados políticos ou filantropos. Mas uma das estranhas marcas da força do cristianismo é que, desde que ele surgiu, nenhum pagão conseguiu ser realmente humano em nossa civilização. Aqui, em ponto principal é que o governo egípcio, fosse pontifical ou real, julgou cada vez mais necessário estabelecer comunicações, e as comunicações foram sempre acompanhadas de certo elemento de coerção. Não se trata necessariamente de uma coisa insustentável dizer que o Estado foi ficando cada vez mais despótico para se tornar mais civilizado. Esse é o argumento a favor da autocracia em todas as épocas, e o interesse está em ver isso ilustrado nem mais primitiva. Mas não é absolutamente verdade que o Estado foi mais despótico nem era mais antigo e ficou mais liberal nem é mais tardia. O processo prático da história é exatamente o contrário. Não é verdade que a tribo começou com o supremo terror do velho homem com seu assento e lança. É provável, pelo menos no Egito, que o velho homem fosse antes um novo homem armado para enfrentar novas condições. Sua lança tornou-se cada vez mais comprida, e seu trono, cada vez mais alto, à medida que o Egito foi crescendo e transformando-se numa civilização completa e complexa. Isso é o que eu quero dizer ao afirmar que a história do território egípcio é a história da Terra, e ela nega diretamente a suposição vulgar de que o terrorismo só pode aparecer no início e não pode aparecer no fim. Não sabemos exatamente qual foi a primeira condição do amálgama mais ou menos feudal dos primeiros proprietários de terra, camponeses e escravos nas pequenas comunidades às margens do Nilo, mas pode ter sido uma campesinato de um tipo ainda mais popular. O que sabemos é que pequenas comunidades perdem sua liberdade o meio da experiência e da educação, que a soberania absoluta é algo não meramente antigo, mas sim relativamente moderno, e que é no fim do caminho chamado progresso que os homens voltam para o rei. O Egito exibe, nesse breve registro de seus mais remotos primórdios, o problema fundamental da liberdade da civilização. É o fato de que os homens na verdade perdem variedade em virtude da complexidade. Não resolvemos esse problema de modo mais apropriado do que eles o fizeram, mas é vulgarizar a dignidade humana do próprio problema sugerir que nem mesmo tirania tem razão de surgir, salvo nas condições do terror tribal. E exatamente como o exemplo egípcio refuta falar-se acerca do despotismo e da civilização, assim também o exemplo da Babilônia refuta falar-se acerca da civilização e da barbárie. Também da Babilônia só temos as primeiras notícias de quando ela já está civilizada, pela simples razão de que não podemos ouvir falar de coisa alguma até que ela seja educado bastante para falar. Ela nos fala naquilo que se chama de escrita cuneiforme, aquele estranho e rígido simbolismo triangular que contrasta com o pictórico alfabeto egípcio. Mais relativamente rígida que seja a arte egípcia, sempre anela algo diferente do espírito babilônico que era rígido demais para ter alguma arte. Há sempre uma graça delicada nas linhas do lótus e algo de rapidez bem como rigidez no movimento das flechas e dos pássaros. Talvez haja algo da contida mais exata curva do rio. E quando falamos da serpente do nilo isso nos leva quase a pensar no nilo como uma serpente. A Babilônia foi uma civilização de diagramas mais do que de desenhos. O Sr. W. Beatz, que tem uma imaginação histórica à altura de sua imaginação mitológica, escreveu acertadamente sobre os homens que observaram as estrelas a partir de sua pedante Babilônia. A escrita cuneiforme era gravada em placas de argila, matéria com a qual toda a arquitetura foi construída. As placas eram de argila cozida, e talvez o material tivesse dentro de si algo que proibia que o sentido da forma se desenvolvesse em escultura ou relevo. A civilização deles foi estática, mas científica, muito avançada na maquinaria do dia a dia e sob alguns aspectos altamente moderna. Dizem que eles tinham muito do moderno culto do estado de solteirona mais elevado e reconheciam uma classe oficial de trabalhadoras independentes. Talvez haja algo nessa fortaleza de argila capaz de sugerir a atividade utilitária de uma enorme colmeia. Mas, embora fosse enorme, ela era humana. Ali, constatamos muitos dos mesmos problemas sociais observados tanto no Egito Antigo quanto na Inglaterra moderna, e quais quer que a sejam seus males. A Babilônia também foi uma das primeiras obras-primas da humanidade. Erguia-se, obviamente, no triângulo é formado pelos quase lendários rios Tigre e Eufreates, e a vasta agricultura de seu império, da qual dependiam suas cidades, foi aperfeiçoada com um sistema de canais de irrigação altamente científico. Tinha uma tradição de alta intelectualidade, embora mais filosófica do que artística, e presidiam suas fundações primeivas aquelas figuras que passaram a representar a antiga sabedoria que contempla os astros, os professores de Abraão, os caldeus. Contra essa sólida sociedade, como se fosse contra um vasto e despojado muro de tijolos de argila, lançaram-se sucessivamente os obscuros exércitos dos nômades. Eles vinham do deserto onde se levava uma vida nômade, como ainda acontece hoje em dia. Desnecessário é fixar-se na natureza dessa vida. Era muito óbvio e até fácil seguir uma manada ou um rebanho que geralmente encontrava sua pastagem, para viver do leite ou da carne dos animais. Tampouco existe alguma razão para duvidar de que esse hábito de vida pudesse dar praticamente tudo aquilo de que os homens precisavam, exceto uma casa. É possível que muitos desses pastores ou condutores de manadas tenham conversado nos primórdios dos tempos sobre todas as verdades e enigmas do livro de Jó. Entre eles estavam Abraão e seus filhos, que deram ao mundo moderno, como um enigma sem fim, o quase monomaníaco monoteísmo dos judeus. Mas eles eram um povo indômito sem a compreensão de uma organização social complexa, e dentro deles um espírito como o vento os impeliu muitas e muitas vezes a fazer guerra contra esse tipo de organização. A história da Babilônia é em grande parte a história de sua defesa contra as hordas do deserto, que vinham com intervalos de um ou dois séculos e geralmente assim como vinham se retiravam. Alguns dizem que a mescla de invasões de nômades construiu em nível arrogante reino dos assírios, que esculpiram grandes monstros sobre seus templos, toros barbudos com asas como as de querubins, e produziram muitos conquistadores militares que esmagaram o mundo com suas patas colossais. A Assíria foi um interlúdio imperial, mas foi um interlúdio. A principal história de toda aquela região é a guerra entre povos errantes e o Estado, que era realmente estático. É de se presumir que em tempos pré-históricos, e com certeza em tempos históricos, esses povos errantes foram para o Ocidente a fim de devastar o que encontrassem pela frente. A última vez que vieram descobriram que a Babilônia havia desaparecido. Mas isso aconteceu em tempos históricos, e o nome de seu líder era Maomé. A esta altura vale a refletir sobre essa história, pois, como foi sugerido, ela contradiz diretamente a impressão ainda em voga de que o nomadismo é um fenômeno meramente pré-histórico e o assentamento social é um fenômeno comparativamente recente. Não existe nada que prove que o povo babilônico em algum momento tenha sido errante. Há muito pouco para comprovar que as tribos do deserto em algum momento se assentaram. De fato é provável que essa ideia de um estágio nômade seguido um estágio estático já tenha sido abandonada pelos estudiosos sinceros e genuínos a quem devemos tanto suas pesquisas. Não estou discutindo neste livro com estudiosos sinceros e genuínos, mas sim com uma vasta e vaga opinião pública prematuramente difundida que fez entrar na moda uma falsa ideia que abarca toda a história da humanidade. Trata-se da totalmente vaga ideia de que um macaco evoluiu e se transformou num homem e, da mesma forma, um bárbaro evoluiu e se transformou num homem civilizado e, portanto, a cada estágio devemos olhar para a barbárie lá atrás e para a civilização lá na frente. Infelizmente essa ideia fica no ar num duplo sentido. É uma atmosfera em que vivem os homens e não uma tese que eles defendem. Homens nesse estado de espírito encontram mais facilmente oposição em objetos do que em teorias. E bom será se alguém tentado a fazer essa suposição, em alguma reviravolta de conversa ou de escrita, puder um momento controlar-se fechando os olhos e vendo um instante, vasto e vagamente apinhado de gente, como um populoso precipício, o maravilhoso muro da Babilônia. Um fato certamente nos atinge como a sombra desse muro. Nossos vislumbres desses dois impérios primeiros mostram que a primeira relação doméstica fora complicada a algo menos humano, mas que era muitas vezes considerado igualmente doméstico. O sombrio gigante chamado escravidão havia sido evocado como um gênio e estava labutando em obras gigantescas feitas de tijolos e pedras. Aqui novamente não devemos supor que o que era retrógrado era bárbaro. Na questão de alforria, a servidão primitiva parece sob alguns aspectos mais liberal do que a que veio mais tarde, talvez mais liberal do que a servidão do futuro. Garantir comida para a humanidade forçando parte dela a trabalhar foi no fim das contas um expediente muito humano, e é isso que ele provavelmente será tentado outras vezes. Mas em certo sentido há um significado na antiga escravidão. Ela representa um fato fundamental sobre a Antiguidade antes de Cristo. Algo que se deve presumir do início ao fim. É o significado do indivíduo perante o Estado. Isso se verificou na mais democrática cidade-estado da Grécia assim como em qualquer despotismo da Babilônia. Um dos sinais desse espírito é o fato de que toda uma classe de indivíduos podia ser insignificante ou até mesmo invisível. Deve ser normal porque era necessário para aquilo que atualmente chamamos de serviço social. Alguém disse, o homem não é nada, e o trabalho é tudo, querendo com isso expressar uma jovial banalidade no estilo de Kaleo. 10. Nesse sentido há uma verdade na visão tradicional de vastos pilares e pirâmides erguendo-se sob aqueles céus eternos para sempre, graças ao trabalho de inúmeros e anônimos seres humanos, labutando como formigas e morrendo como moscas, varridos pela obra de suas próprias mãos. Mas há mais duas razões para começar pelos dois pontos fixos do Egito e da Babilônia. Em primeiro lugar eles aparecem fixos na tradição como exemplos da Antiguidade, e a história sem tradição é morta. Além disso, a Babilônia ainda é o refreio de uma palenda, e o Egito ainda é o tópico de muitos romances desnecessários. Mas uma tradição em geral é uma verdade, contanto que seja suficientemente popular, mesmo sendo quase vulgar. E há um significado nesse elemento babilônico e egípcio de palendas e romances. Até mesmo os jornais, normalmente tão atrasados, já chegaram ao reinado de Tutankhamon. Essa primeira razão está repleta de bom senso das lendas populares. Trata-se do simples fato de que sabemos mais sobre essas coisas tradicionais do que sobre outras coisas contemporâneas, e que sempre foi assim. Todos os viajantes, de Heródoto a Lorde e Carnarvon, seguem esse roteiro. As especulações científicas de hoje realmente apresentam um mapa completo do mundo antigo, com correntes de migração racial ou mesclas indicadas linhas pontilhadas em toda parte, cobrindo espaços que o pouco científico autor de mapas medievais teria se contentado em chamar simplesmente de terra incógnita, quando não preenchesse o convidativo espaço em branco com o desenho de um dragão para indicar a provável recepção dispensada a peregrinos. Mas essas especulações, na melhor das hipóteses, são apenas especulações, e, na pior das hipóteses, as linhas pontilhadas podem ser muito mais fabulosas que o dragão. Há infelizmente uma falácia aqui, e é muito fácil cair nela, mesmo para os mais inteligentes e talvez especialmente para os que são mais imaginativos. É a falácia da suposição de que, pelo fato de uma ideia ser maior no sentido de mais ampla, ela é consequência maior no sentido de mais fundamental, fixa e certa. Se um homem mora sozinho numa choupana de palha no meio do Tibete, podemos dizer-lhe que está morando no Império da China, e o Império da China é com certeza esplêndido, espaçoso e impressionante. Ou então podemos dizer-lhe que está morando no Império Britânico, o que o deixará devidamente impressionado. Mas o fato curioso é que em certos estados mentais ele pode ter muito mais certeza acerca do Império da China, que ele não consegue ver, do que acerca de sua choupana de palha, que ele consegue ver. Ele tem na cabeça alguma estranha ilusão mágica pela qual sua argumentação começa pelo Império embora sua experiência começa pela choupana. Às vezes ele enlouquece e parece querer provar que uma choupana de palha não pode existir nos domínios do Trono do Dragão, que, para uma civilização como essa da qual ele desfreuta, é impossível conter um casebre como o que ele ocupa. Mas sua insanidade resulta da falha intelectual de supor que, pelo fato de a China ser uma grande hipótese que tudo abrange, é isso mesmo algo mais que uma hipótese. Ora, os modernos estão continuamente argumentando dessa maneira e aplicam essa argumentação a coisas muito menos reais e certas do que o Império da China. Eles parecem se esquecer. Exemplo, de que o homem não tem sequer certeza sobre o Sistema Solar do mesmo modo que tem certeza da existência de Sou Dons. 11 O Sistema Solar é uma dedução, sem dúvida uma dedução verdadeira. Mas a questão é que se trata de uma dedução muito vasta e abrangente. Portanto, ele se esquece inteiro de que é uma dedução e a trata como um princípio fundamental. Ele poderia vir a descobrir que todo o cálculo envolvido está errado, e que o sou e as estrelas e as lâmpadas da rua pareceriam exatamente iguais. Mas ele se esqueceu de que é um cálculo e está quase disposto a contradizer o só caso este não se enquadre no Sistema Solar. Se isso constitui uma falácia mesmo no caso de fatos muito bem averiguados, tais como o Sistema Solar e o Império da China, é uma falácia muito mais arrasadora em relação a teorias e outras coisas que não foram absolutamente verificadas. Assim, a história, especialmente a história pré-histórica, tem o hábito horrível de partir de certas generalizações sobre raças. Não vou descrever a desordem e miséria que essa inversão produziu na política moderna. Pelo fato de vagamente se imaginar que determinada raça produziu determinada nação, fala-se da nação como se ela fosse algo mais vago que é raça. Pelo fato de os homens terem inventado um motivo para explicar um resultado, eles quase negam o resultado a fim de justificar o motivo. Primeiro tratam um celta como um axioma, depois tratam um irlandês como uma inferência. E depois se surpreendem porque um grande estridente guerreiro irlandês se sente zangado ser tido como uma inferência. Eles não conseguem ver que os irlandeses são irlandeses. Quer sejam celtas ou não, quer jamais tenham existido celtas ou não. E, novamente, o que os desorienta é o tamanho da teoria, a sensação de que a imaginação é maior do que o fato. Supõe-se que uma grande raça cêutica espalhada contenha os irlandeses. E assim, obviamente, os irlandeses, para sua própria subsistência, devem depender disso. A mesma confusão, é óbvio, eliminou os ingleses e os alemães, submergindo-os na raça teutônica. E alguns tentaram provar, a partir da unidade das raças, que essas nações não poderiam estar guerreando entre si. Mas eu apenas apresento de passagem esses exemplos vulgares e banais, como exemplos mais familiares da falácia. A questão que aqui está em jogo não é sua aplicação a essas coisas modernas, mas sim às realidades mais antigas. Mas quanto mais distante e desconhecida era o problema racial, tanto mais fixa era essa curiosa certeza invertida no cientista vitoriano. Até hoje, um homem que segue essas tradições científicas fica igualmente chocado ao questionar essas coisas que eram apenas as últimas inferências quando eles as transformou em princípios primeiros. Ele tem até mais certeza de ser ariano do que de ser anglo-sachão. Exatamente como tem mais certeza de ser anglo-sachão do que de ser inglês. Ele jamais descobriu que é europeu. Mas nunca teve dúvidas de ser indo-europeu. Essas teorias vitorianas têm mudado muito em sua forma e escopo, mas esse hábito de enrijecer uma hipótese e transformando-a em teoria, e uma teoria transformando-a num pressuposto, ainda não saiu de moda. As pessoas não conseguem facilmente livrar-se da confusão mental de sentir que os fundamentos da história devem com certeza ser protegidos, que os primeiros passos devem ser seguros, que as maiores generalizações devem necessariamente ser óbvias. Mas, embora a contradição possa lhes parecer um paradocho, isso é exatamente o contrário da verdade. É a realidade grande que é secreta e invisível. É a realidade pequena que é evidente e enorme. Todas as raças da face da Terra foram submetidas a essas especulações. E é impossível sequer sugerir um resumo desse assunto. Mas, se tomarmos a raça europeia isoladamente, sua história, ou melhor, sua pré-história, passou muitas revoluções retrospectivas no curto período da minha existência. Costumava-se chamá-la de raça caucasiana. Li na infância um relato sobre sua colisão com a raça mongólica, escrito Brechart, que começava com a seguinte indagação, ou será que os caucasianos foram eliminados? Ao que parece os caucasianos foram eliminados, pois após um período muito breve foram transformados em indo-europeus. Às vezes, lamento dizer, eles são orgulhosamente apresentados como indogermânicos. Parece que o hindu e o alemão têm palavras semelhantes para designar pai e mãe. Havia outras semelhanças entre o sânscrito e vários idiomas ocidentais. E com isso pareceu que todas as diferenças de superfície entre um hindu e um alemão de repente sumiram. Geralmente essa pessoa complexa era descrita de forma mais conveniente como ariano, e o ponto de fato importante era que ele marchara para o ocidente deixando as montanhas da Índia onde ainda se podiam encontrar freagumentos de sua língua. Quando li isso na infância, tive a fantasia de que no fim das contas os arianos não precisavam ter marchado para o ocidente deixando para trás seu idioma. Eles poderiam simplesmente ter marchado para o oriente levando consigo seu idioma. Se lesse aquilo hoje, eu me contentaria em declarar minha ignorância sobre toda essa questão. Mas de fato tenho muitas dificuldades em ler isso agora, porque isso não está sendo escrito agora. Parece que os arianos também foram eliminados. De qualquer modo, eles não apenas mudaram de nome, mas também de endereço. Mudaram seu ponto de partida e seu roteiro de viagem. Uma nova teoria sustenta que nossa raça não chegou à sua pátria atual provindo do leste, mas sim do sul. Alguns dizem que os europeus não vieram da Ásia, mas sim da África. Alguns chegaram a ter a extravagante ideia de que os europeus vieram da Europa, ou, melhor, eles nunca deixaram. Existem algumas provas referentes a uma pressão mais ou menos pré-histórica a partir do norte, como aquela que aparentemente levou os gregos a herdarem a cultura de Creta e que tantas vezes levou os gauleses a cruzarem as montanhas para invadir os campos da Itália. Mas eu simplesmente apresento esse exemplo da etnologia europeia para ressaltar que os eruditos a essa altura já deram a volta ao mundo, e que eu, que não sou erudito, não pretendo nenhum instante decidir em pontos sobre os quais esses doutores discordam. Mas posso utilizar meu bom senso e às vezes imaginar que o deles está um pouco enferrujado falta de uso. O primeiro ato de bom senso é reconhecer a diferença entre uma nuvem e uma montanha. E eu afirmarei que ninguém sabe de nenhuma dessas coisas no sentido de que todos nós sabemos da existência das pirâmides do Egito. A verdade, podemos repetir, é que aquilo que de fato vemos, em oposição àquilo que podemos razoavelmente adivinhar, nessa primeira fase da história, é escuridão encobrindo a terra e grande escuridão envolvendo os povos, com uma ou duas luzes surgindo aqui e ali sobre sonhos aleatórias da humanidade. E duas dessas chamas de fato ardem sobre duas das cidades primevas, sobre os elevados terraços da Babilônia e as enormes pirâmides do Nilo. Há realmente outras luzes antigas, ou luzes que podemos supor ser muito antigas, em regiões muito remotas desse vasto ermo noturno, muito ao longe, a leste, existe a civilização, avançada e muito antiga, da China, há outros vestígios de civilizações no México, na América do Sul e em outras partes, algumas delas aparentemente tão avançadas em civilização a ponto de terem atingido refinadas formas de culto dos demônios. Mas a diferença está no elemento da tradição. A tradição dessas culturas perdidas foi quebrada e, embora a tradição da China ainda viva, não temos certeza de que sabemos alguma coisa sobre ela. Além disso, um homem que tenta medir a antiguidade chinesa deve utilizar padrões de medida da China, e ele sente a estranha sensação de ter entrado num outro mundo com outras leis de tempo e espaço. O tempo é observado como se através de um telescópio invertido, e os séculos assumem um lento e rígido movimento de eternidades. O homem branco que tenta ver as coisas como as vê o homem amarelo tem a sensação de que sua cabeça está voltada para trás e se pergunta desvairado se nela não se está formando um rabicho. De qualquer modo, ele não pode assumir, num sentido científico, aquela estranha perspectiva que conduz até o pagode primevo dos primeiros entre os filhos do céu. 12. Ele se encontra na condição dos verdadeiros antípodas, o único verdadeiro mundo alternativo para o cristianismo. E ele está de certo modo andando de cabeça para baixo. Falei do antigo criador de mapas e seu dragão, mas que viajou no medieval, maior que fosse seu interesse monstros, esperaria descobrir um país onde um dragão é um ser benevolente e simpático. Acerca do aspecto mais sério da tradição chinesa, diremos algo relacionado a outro ponto, mas aqui eu só estou falando de tradição e do teste de antiguidade. E só menciono a China como uma antiguidade que não atingimos atravessando uma ponte, e a Babilônia e o Egito como antiguidades que atingimos assim. Heródoto é um ser humano no sentido em que um chinês de cartola numa casa de chá de Londres quase não é um ser humano. Temos a sensação de que já sabemos o que sentiram Davi e Isaías, de uma forma que nunca tivemos muita certeza sobre o que sentiu em um guinxang. 13. Os próprios pecados que arrebataram Helena Batseba transformaram-se num provérbio da freaqueza, do sentimento e até do perdão dos seres humanos. As próprias virtudes do chinês estão envolvidas em algo que aterroriza. Essa é a diferença causada pela destruição ou preservação de uma herança histórica sem interrupções, como acontece desde o antigo Egito até a Europa moderna. Mas, quando perguntamos o que era o mundo que herdamos e que particularmente aqueles povos parecem fazer parte dele, somos conduzidos ao fato central da história civilizada. Esse fato central foi o Mediterrâneo, que mais que um corpo de água era um mundo, mas era um mundo que tinha alguma semelhança com aquelas águas, uma vez que gradativamente foi se transformando no ponto de unificação onde correntes culturais muito estranhas e divergentes se encontravam. O Nilo e o Tibre correm ambos para o Mediterrâneo. Da mesma forma os egípcios e os etruscos são tributários da civilização mediterrânea. A fascinação do grande mar realmente se espalhou atingindo pontos muito distantes no interior, e a unidade foi sentida entre os árabes isolados em desertos e entre gauleses além das montanhas do norte. Mas a construção gradual de uma cultura comum abrangendo todas as costas desse mar interno é o principal interesse da Antiguidade. Como veremos, às vezes era um interesse negativo e às vezes um interesse positivo. Naquele orbista erraram o círculo de terras e encontravam-se os extremos do mal e da piedade. Havia raças contrastantes e religiões ainda mais contrastantes. Aquele foi o cenário de uma luta interminável entre a Ásia e a Europa desde a fuga dos navios persas em Salamina até a fuga dos navios turcos em Lepanto. Aquele foi o cenário, como será sugerido especificamente a seguir, de uma suprema luta espiritual entre os dois tipos de paganismo que se confreontaram nas cidades latinas e fenícias, no fórum romano e no mercado púnico. Foi o mundo da guerra e da paz, o mundo do bem e do mal, o mundo de tudo aquilo que mais interessa. Com todo o respeito devido aos aztecas e aos mongóis do extremo oriente, eles não tiveram a importância que teve, e ainda tem, a civilização mediterrânea. Entre esta civilização e o extremo oriente houve, é claro, cultos interessantes e conquistas de vários tipos, que tiveram maior ou menor contato com ela. E na proporção desse contato eles se tornaram inteligíveis também para nós. Os persas vieram montados em cavalos e invadiram a Babilônia para destruí-la. E nós temos informações através de uma história grega de como esses bárbaros aprenderam a usar o arco e a dizer a verdade. O grande grego Alexandre marchou com seus macedônios para o oriente e trouxe de volta estranhos pássaros coloridos como as nuvens ao amanhecer e estranhas flores e joias de jardins e tesouros de anônimos reis. O Islã foi para o leste daquele mundo e o tornou parcialmente imaginável para nós. Precisamente pelo fato de o Islã ter nascido naquele círculo de terras que orlavam nosso próprio antigo e ancestral mar. Na Idade Média o Império dos Mongóis ganhou em majestade sem perder seu mistério. Os tártaros conquistaram a China, e os chineses aparentemente lhes deram pouca importância. Todas essas coisas são muito interessantes em si mesmas. Todavia, é impossível mudar o centro de gravidade para espaços do interior na Ásia afastando-se daquele mar interior da Europa. Tudo considerado. Se não houvesse mais nada no mundo certo o que foi considerado e feito e escrito e construído nas terras em volta do Mediterrâneo, isso ainda seria na sua totalidade o que de mais vital e precioso nós temos no mundo em que vivemos. Quando a cultura se espalhou para o Noroeste, produziu muitas coisas maravilhosas. A mais maravilhosa das quais sem dúvida somos nós mesmos. Quando do Noroeste ela se espalhou para novas colônias e países, ainda era a mesma cultura na medida em que simplesmente ainda estava viva. Mas ao redor daquele mar pequeno como um lago estavam tudo em si, a parte de todas as extensões, todos os ecos e comentários, a República e a Igreja, a Bíblia e heroicos poemas épicos, o Islã e Israel e as memórias de impérios perdidos. Aristóteles e a medida de todas as coisas. É pelo fato de que a primeira luz sobre este mundo é realmente luz, a luz do dia na qual todos estamos ainda caminhando atualmente, e não simplesmente a visitação do Ube de estranhas estrelas, que comecei aqui chamando atenção para o fato de que a primeira luz cai sobre as elevadas cidades do Mediterrâneo Oriental. Mas, embora a Babilônia e o Egito tenham uma espécie de primeiro direito constituído pelo próprio fato de serem enigmas fascinantes, familiares e tradicionais tanto para nós como para nossos pais, não devemos imaginar que essas foram as únicas civilizações no Mar do Sul, ou que toda a civilização era meramente suméria ou semita ou cópita, muito menos asiática ou afreicana. A verdadeira pesquisa exalta cada vez mais a antiga civilização da Europa, especialmente aquilo que podemos vagamente chamar de os gregos. Devemos entender isso no sentido de que houve gregos antes dos gregos, assim como em muitos de seus mitos houve deuses antes dos deuses. A ilha de Creta foi o centro da civilização ou a chamada de Minoica, numa referência a Minos que aparecia nas lendas antigas e cujo labirinto foi de fato descoberto pela arqueologia moderna. Essa elaborada sociedade europeia, com seus portos, seus sistemas de drenagem e seus mecanismos domésticos, parece ter desaparecido antes de alguma das invasões de seus vizinhos do norte, os quais criaram ou herdaram a Grécia que conhecemos da história. Mas aquele período anterior não passou antes de dar ao mundo dádivas tão grandes que o mundo desde aquela é vem tentando em vão retribuir, mesmo que seja apenas meio de plágio. Nalgum lugar ao longo da costa jônica, de freonte a Creta e as ilhas, havia uma espécie de cidade, provavelmente do tipo que deveríamos chamar de aldeia ou povoado com um muro. Chamava-se Lium, mas passou a se chamar Troia, e esse nome jamais desaparecerá da face da terra. Um poeta, que pode ter sido um mendigo ou menestrel, que talvez nem soubesse ler ou escrever e que foi descrito pela tradição como cego, compôs um poema sobre gregos partindo para a guerra contra essa cidade a fim de recuperar a mulher mais bela do mundo. O fato de a mais bela mulher do mundo viver numa pequena cidade soa como uma lenda. O fato de o mais belo poema do mundo ter sido escrito alguém que não sabia nada que fosse além dessas pequenas cidades é um dado histórico. Diz-se que o poema surgiu no fim do período, que a cultura primitiva o produziu em sua decadência. Nesse caso gostaríamos de ter visto essa cultura em seu esplendor. Mas de qualquer modo a verdade é que esse que é nosso primeiro poema também poderia ser nosso último poema. Ele poderia muito bem ser o último bem como a primeira palavra pronunciada pelo homem acerca de sua sorte mortal, vista exclusivamente uma visão mortal. Se o mundo se paganizar e perecer, o último homem vivo deveria citar a Líade e morrer. Mas nessa única grande revelação humana da Antiguidade há outro elemento de grande importância histórica, que na minha opinião não recebeu seu devido tratamento na história. O poeta concebeu o poema de tal forma que suas simpatias, ao que parece, e as do seu leitor com certeza, estão do lado do vencido e não do vencedor. E esse é um sentimento que cresce na tradição poética mesmo quando sua própria origem poética se perde na distância. Aqui eles tinham alguns status como uma espécie de simideus nos tempos pagãos, mas ele desaparece inteiro em épocas subsequentes. Mas Heitor fica maior à medida que o tempo passa. E é seu nome que se torna o nome de um dos cavaleiros da távula redonda. E é sua espada que a lenda põe nas mãos de Rolando, deposta ao lado dele com a arma do derrotado Heitor na derradeira ruína e esplendor de sua própria derrota. O nome antecipa todas as derrotas pelas quais nossa raça e religião deveriam passar. Essa sobrevivência a mil derrotas. Esse é seu triunfo. O conto do fim de Troia não deverá ter fim, pois foi levado aos céus para sempre em ecos vivos, tão imortais quanto nosso desespero e nossa esperança. Troia de pé é uma coisa pequena que poderia ter permanecido lá durante muitos séculos no anonimato. Mas Troia caindo, essa foi apanhando em chamas e elevada no imortal instante de aniquilação. E, ter sido destruída pelo fogo, o fogo nunca será destruído. E o que aconteceu com a cidade também acontece com seu herói. Desenhada em traços arcaicos daquele crepúsculo primevo encontra-se a primeira figura do cavaleiro. Há uma coincidência profética em seu título. Já falamos da palavra cavalheirismo e de como ela parece misturar o cavaleiro com o cavalo. Isso é quase antecipado, séculos antes, no trovão do exâmetro homérico e naquela saltitante palavra com que a Líeda termina. 14 é exatamente para essa unidade que não conseguimos achar outra palavra que não seja o santo centauro do cavaleirismo. Mas há outros motivos para apresentar nestes vislumbres da antiguidade a chama sobre a cidade sagrada. A santidade dessa cidade propagou-se pelas costas e ilhas do Mediterrâneo do Norte. O povoado cercado de altos muros pelo qual heróis pereceram. Da pequenez da cidade veio a grandeza do cidadão. A Grécia com suas centenas de estátuas não produziu nada que fosse mais majestoso que uma estátua ambulante. O ideal do homem que é senhor de si. A Grécia das centenas de estátuas foi uma única lenda e literatura. E todo aquele labirinto de nações cercadas muros repercutindo o lamento de Troia. Uma lenda posterior, uma reflexão tardia embora não acidental, disse que cidadãos extraviados de Troia fundaram uma república no litoral italiano. É verdade em espírito que a virtude republicana tinha essa raiz. Um mistério de honra, que não nasceu da Babilônia nem do orgulho egípcio, brilhou como escudo de Heitor, desafiando a Ásia à África, até que a luz de um novo dia foi liberada, com o avanço das águias e a chegada do nome. O nome surgiu como um trovão quando o mundo acordou para Roma.4 Deus e a religião comparada certa vez fiz um passeio sobre as ruínas das fundações romanas de uma antiga cidade britânica acompanhada um professor, que disse algo que me parece satirizar grande número de outros professores. É possível que o professor tenha percebido o xiste, embora mantivesse imperturbável seriedade, e talvez tenha notado tratar-se de um xiste contra grande parte do que se chama de religião comparada. Apontei para uma escultura da cabeça do Sol com seu costumeiro alho de raios, mas com uma diferença. A face no disco, em vez de ser juvenil como a de Apolo, era barbada como a de Netuno ou Júpiter. É, disse o professor com certa delicada exatidão, supõe-se que ela representa o deus local chamado Su. As melhores autoridades identificam Su como Minerva, mas esta cabeça foi preservada para mostrar que a identificação não é completa. Isto é o que chamamos de eufemismo enfático. O mundo moderno está mais maluco do que qualquer sátira que dele se faça. Muito tempo atrás o senhor. Beloc fez seu senhor burlesco dizer que a pesquisa moderna havia provado que um busto de Ariadne era um busto de Sileno. Mas isso não supera a verdadeira aparência de Minerva ser a da mulher barbada do senhor. Barnum. Dois só que os dois casos são muito parecidos com muitas identificações feitas pelas melhores autoridades em religião comparada. E, quando crenças católicas são identificadas com vários mitos malucos, eu não rio, nem xingo, nem me mostro mal educado. Limito-me a dizer com decoro que a identificação não é completa. Nos dias da minha juventude, religião da humanidade era um termo aplicado ao contismo, a teoria de certos racionalistas que adoravam a humanidade corporativa como um ser supremo. Até mesmo nos dias da minha juventude eu observei que havia algo ligeiramente esquisito em desprezarem e descartarem a trindade ser uma contradição mística e até maníaca, para depois pedirem que adorássemos uma divindade que é uma centena de milhões de pessoas num único Deus, sem confundir as pessoas ou dividir a substância. Mas a outra entidade, mais ou menos definível e muito mais imaginável do que esse monstruoso ídolo de muitas cabeças da humanidade. E ele tem um direito muito maior de ser chamado, num sentido razoável, da religião da humanidade. O homem não é de fato ídolo, mas em quase toda parte ele é um idólatra. E essas inúmeras idolatrias da humanidade contêm algo sob muitos aspectos mais humano e compassivo do que as abstrações metafísicas modernas. Se um Deus asiático tem três cabeças e sete braços, ele pelo menos contém a ideia de uma encarnação material que faz um poder desconhecido aproximar-se mais de nós em vez de afastar-se. Mas se nossos amigos Brown, Jones e Robinson, durante um passeio ao ar livre, fossem transformados e amalgamados num ídolo asiático diante de nossos olhos, eles certamente pareceriam estar mais distantes. Se os braços de Brown e as pernas de Robinson saíssem do mesmo corpo complexo, eles seriam vistos acenando uma espécie de triste adeus. Se as cabeças dos três cavaleiros aparecessem sorrindo sobre um único pescoço, nós hesitaríamos, não sabendo sequer com que nome nos dirigir ao nosso novo e ligeiramente anormal amigo. No ídolo oriental de muitas cabeças e muitas mãos há certo sentido de mistérios que pelo menos parcialmente vão ficando inteligíveis. Um sentido de forças amorfas da natureza assumindo alguma forma obscura e imaterial. Mas, embora isso possa ser verdade em relação ao Deus multiforme, não é verdade em relação ao homem multiforme. Os seres humanos tornam-se menos humanos quando estão menos separados. Poderíamos dizer, menos humanos quando estão menos sozinhos. Os seres humanos tornam-se menos inteligíveis à medida que ficam menos isolados. Poderíamos dizer rigorosamente falando que, quanto mais próximos de nós eles estiverem, tanto mais longe estarão de nós. Um inaroético dessa espécie de humanitarismo da religião foi cuidadosamente coligido e expurgado com base no princípio de preservar tudo o que era humano e eliminar tudo o que era divino. Uma das consequências disso foi que um ino apareceu na forma corrigida de mais perto o homem de ti. 3. Isso sempre me sugeriu o que acontece com aqueles passageiros que viajam de pé no metrô no momento de uma colisão. Mas é estranho e maravilhoso ver como a alma dos homens pode parecer distante, quando o seu corpo fica assim tão próximo de nós. A unidade humana de que trato aqui não se confunde com a monotonia e o agrupamento causado pela indústria moderna. Situações que são mais um congestionamento do que uma comunhão. É uma tendência que grupos e até mesmo indivíduos humanos agindo livremente demonstraram em todos os lugares, ser um instinto que pode verdadeiramente ser chamado de humano. Como todas as realidades humanas sadias, ela mudou muito dentro dos limites de seu caráter geral, pois isso é característica de tudo o que pertence àquele antigo território de liberdade situado na frente e em volta da cidade industrial serviu. O sistema industrial de fato se vangloria de que seus produtos são todos de um mesmo padrão. De que os cidadãos da Jamaica ou do Japão podem romper o mesmo lacre e beber o mesmo uísque ruim. De que um cidadão no polo norte e outro no polo sul poderiam reconhecer a mesma etiqueta otimista identificando o mesmo duvidoso salmão enlatado. Mas o vinho, essa dádiva dos deuses aos homens, pode variar a cada avali e cada vinícola. Pode transformar-se sem vinhos sem que nenhum deles nos lembre o uísque. E os queijos podem mudar de um país para outro sem esquecermos a diferença entre queijo e giz. Portanto, quando falo dessa coisa, falo de algo que sem dúvida inclui diferenças muito grandes. Apesar disso, quero aqui sustentar que se trata de uma coisa só. Quero sustentar que a maior parte da irritação moderna deriva da não percepção de que é de fato uma coisa só. Quero propor a tese segundo a qual, antes de todas essas conversas sobre religião comparada e sobre os diferentes fundadores de religiões do mundo, o primeiro ponto essencial é reconhecer essa coisa como um todo, como uma coisa quase inata e normal para toda a grande comunidade que denominamos humanidade. Essa coisa é o paganismo, e eu me proponho mostrar nestas páginas que ele é o único rival concreto da Igreja de Cristo. A religião comparada é de fato muito comparativa. Quer dizer, é a tal ponto uma questão de grau, distância e diferença que apenas comparativamente ela é bem sucedida quando tenta comparar. Quando a examinamos de perto, descobrimos que ela compara coisas que são realmente incomparáveis. Estamos habituados a ver uma tabela ou um catálogo das grandes religiões do mundo em colunas paralelas, e um dia imaginamos que elas são realmente paralelas. Estamos habituados a ver os nomes dos fundadores das grandes religiões todos enfileirados. Cristo, Maomé, Buda, Confúcio. Mas na verdade isso é apenas um truque. Mais uma dessas ilusões óticas pelas quais quaisquer objetos podem ser dispostos em certa relação adotando-se certo ponto de vista. Aquelas religiões e aqueles fundadores religiosos, ou melhor, aqueles itens que decidimos juntar num mesmo bloco como religiões e fundadores religiosos, não exibem na verdade nenhum caráter comum. Essa ilusão é produzida em parte pelo fato de o islamismo vir na lista imediatamente depois do cristianismo. E o islamismo realmente veio depois do cristianismo e foi em grande parte uma imitação deste. Mas as outras religiões orientais, ou aquilo a que chamamos de religiões, não apenas não se parecem com a igreja, como também não se parecem entre si. Quando chegamos ao confucionismo, no fim da lista, estamos num mundo de pensamento completamente diferente. Comparar as religiões cristã e confucionista é como comparar um teísta com um senhor feudal inglês. Ou como perguntar se alguém acredita na imortalidade ou se é sem cento americano. O confucionismo talvez seja uma civilização, mas não é uma religião. Na verdade a igreja é única demais para se poder provar que é única. Pois a prova mais popular e mais fácil se faz meio de um paralelo, e neste caso não há paralelo. Não é fácil, portanto, expor a falácia com a qual se cria uma classificação falsa para encobrir algo único. E como em parte alguma encontramos exatamente o mesmo fato, assim em parte alguma temos exatamente a mesma falácia. Mas, dentro de minhas possibilidades, tomarei o que mais se aproxima desse fenômeno social solitário a fim de mostrar como nesse processo ele é encoberto e assimilado. Imagino que a maioria de nós concordaria que há algo incomum e único envolvendo a posição dos judeus. Não há nada que seja exatamente no mesmo sentido uma nação internacional, uma cultura antiga espalhada a diferentes países, mas ainda distinta e indestrutível. Ora esse procedimento equivale a uma tentativa de fazer uma lista de nações nômades a fim de suavizar o estranho isolamento dos judeus. Seria bastante fácil fazer isso pelo mesmo processo de colocar em primeiro lugar uma aproximação possível e depois acrescentar coisas totalmente diferentes incluídas só para compor a lista. Assim, na nova lista de nações nômades os judeus seriam seguidos pelos ciganos, que de fato são pelo menos nômades se não são realmente nacionais. Depois o catedrático da nova ciência da nomadística comparada poderia passar facilmente para algo diferente, mesmo que muito diferente. Ele poderia comentar a aventura errante dos ingleses que espalharam suas colônias além de muitos mares e chamá-los de nômades. É bem verdade que muitos ingleses parecem sentir-se estranhamente inquietos na Inglaterra. É bem verdade que nem todos eles deixaram seu país para o bem dele. No momento em que mencionamos o império errante dos ingleses, devemos acrescentar o estranho império exilado dos irlandeses. Na verdade trata-se de um fato curioso a registrar em nossa literatura imperial. A ubiquidade e o desassossego são uma prova do empreendimento e triunfo dos ingleses, mas são também uma prova do fracasso e da futilidade dos irlandeses. Depois o professor de nomadismo olharia pensativo a seu redor e se lembraria de que recentemente muito se falou de garçons alemães, barbeiros alemães, burocratas alemães, naturalizando-se na Inglaterra, nos Estados Unidos e em repúblicas da América do Sul. Os alemães seriam registrados como a quinta raça nômade. As palavras Wanderlust e Fouquandering passariam a ser muito úteis nesse caso. De fato houve historiadores que explicaram as cruzadas sugerindo que os alemães foram apanhados circulando em terras que acaso ficavam nos arredores da Palestina. Depois o catedrático, sentindo que agora se aproximava do fim, daria um salto desesperado. Evocaria o fato de que o exército friancês conquistou praticamente todas as capitais da Europa, de que marchou cruzando inúmeras terras conquistadas sob Carlos Magno ou Napoleão. E isso seria desejo de viajar e essa seria a marca de uma raça nômade. E assim ele teria sua lista de seis nações nômades bem compacta e completa. E teria a sensação de que os judeus já não constituíam uma espécie de sessão misteriosa e até mística. Mas gente dotada de maior bom senso provavelmente perceberia que o catedrático havia apenas estendido o sentido de nomadismo, e que ele o estender até o termo não fazer mais nenhum sentido. É bem verdade que os soldados frianceses fizeram algumas das mais belas marchas em toda a história militar. Mas é igualmente verdade, e é muito mais evidente, que se o agricultor friancês não constituiu uma realidade enraizada então não existe no mundo isso que se chama de realidade enraizada. Em outras palavras, se ele é nômade, não há no mundo quem não seja. Ora, esse é o tipo de truque que se tentou usar no caso da religião comparada, colocar todos os fundadores de religiões numa fileira, cada um em seu respectivo lugar. Procura-se classificar Jesus como outros classificaram os judeus, inventando-se uma nova classe para esse fim e preenchendo os outros espaços em branco com opções e cópias de qualidade inferior. Não quero dizer que essas outras coisas não sejam muitas vezes grandes realidades dentro de seu verdadeiro caráter e em sua classe. Confucionismo e budismo são grandes realidades, mas não é verdade que sejam igrejas, exatamente como os frianceses e os ingleses são grandes povos, mas chamá-los de nômades é absurdo. Há alguns pontos de semelhança entre o cristianismo e sua imitação no islã, além disso, há alguns pontos de semelhança entre os judeus e os ciganos. Mas depois disso as listas são confeccionadas utilizando-se tudo o que estiver ao alcance das mãos, tudo o que se pode incluir no mesmo catálogo sem ser da mesma categoria. Neste esboço de história religiosa, com todo o devido respeito para com gente muito mais erudita que eu, proponho questionar e desconsiderar esse moderno método de classificação, que para mim sem dúvida falsificou os fatos da história. Vou apresentar uma classificação alternativa da religião ou religiões, que a meu ver cobriria todos os fatos e, o que é que é igualmente muito importante, todas as fantasias. Em vez de dividir a religião segundo critérios geográficos e, assim dizer, verticais, em cristã, muçulmana, bramânica e budista, e assim em diante, eu a dividiria do ponto de vista psicológico e, em algum sentido, horizontal, considerando camadas de elementos e influências espirituais que ocasionalmente poderiam existir no mesmo país ou até no mesmo homem. Deixando a igreja à parte agora, eu estaria disposto a dividir a religião natural da massa da humanidade sob títulos como os seguintes, Deus, os deuses, os demônios, os filósofos. Acredito que uma classificação assim ajudaria a identificar experiências espirituais com muito mais sucesso do que a prática convencional de comparar religiões, e acredito que desse modo muitas figuras famosas assumirão naturalmente seu lugar, figuras que de outro modo são simplesmente forçadas a ocupar seu lugar. Uma vez que vou utilizar esses títulos ou termos outras vezes em narrativas e alusões, será conveniente definir a esta altura o que eles representam para mim. Começarei neste capítulo pelo primeiro, o mais simples e o mais sublime. Na avaliação dos elementos da humanidade pagã, devemos começar com uma tentativa de descrever o indescritível. Muitos superam a dificuldade de descrevê-lo usando o expediente de negá-lo, ou pelo menos ignorá-lo. Mas a questão toda é que se trata de algo que nunca foi completamente eliminado mesmo quando foi ignorado. Obcecado sua monomania evolucionária, eles julgam que todas as criaturas grandes se desenvolvem a partir de uma semente ou de algo menor de si mesmas. Parecem esquecer-se de que todas as sementes vêm de uma árvore, ou de algo maior do que elas. Sendo assim, há motivos muito bons para imaginar que a religião não veio originariamente de algum detalhe que se perdeu ser demasiado pequeno para rastrear. É muito mais provável que tenha sido uma ideia que foi abandonada ser demasiado grande para administrar. Há razões muito boas para supormos que muita gente começou com a simples mas esmagadora ideia de um Deus que governa tudo, depois acabou caindo em coisas como a demonolatria, quase numa espécie de dissipação secreta. Admite-se que até mesmo o teste das crenças dos selvagens, tão apreciado pelos estudiosos do folclore, muitas vezes sustenta essa visão. Alguns dos selvagens mais rudes, primitivos em todos os sentidos em que os antropólogos usam esse termo. Os aborígenes australianos, exemplo, mostram ter um monoteísmo puro com elevado tom moral. Um missionário estava pregando para uma tribo muito rude de politeístas, que lhe tinham contado suas histórias de politeísmo, e lhes falava a sua vez da existência de um único bom Deus que é espírito e julga os homens segundo critérios espirituais. E de repente houve um burburinho animado entre aqueles passivos bárbaros, como se alguém estivesse revelando um segredo. E eles gritavam uns para os outros, Atalcã. Ele está falando de Atalcã? Provavelmente era sinal de boas maneiras e até mesmo de decência entre aqueles politeístas não falar de Atalcã. Talvez o nome não se preste tanto quanto algumas de nossas denominações para exortação religiosa direta e solene. Mas muitas outras forças sociais estão sempre encobrindo e confundindo essas ideias tão simples. Talvez o antigo Deus representasse uma antiga moralidade vista como incômoda em momentos mais expansivos. Talvez a comunicação com demônios estivesse na moda entre as melhores pessoas, como acontece na moda moderna do espiritualismo. De qualquer modo, há inúmeros exemplos desse tipo. Todos eles atestam a inconfundível psicologia de algo pressuposto, que se distingue de algo de que se fala. Há um exemplo impressionante numa história transcrita a palavra-a-palavra da narrativa de um pele vermelha da Califórnia. Ela começa com um sincero entusiasmo lendário e literário. O sol é o pai e o regente dos céus. Ele é o grande chefe. A lua é sua esposa, e as estrelas são seus filhos. E assim diante numa história muito engenhosa e complicada, no meio da qual há um breve parêntese dizendo que o sol e a lua devem fazer alguma coisa porque assim foi estabelecido pelo grande espírito que vive acima da morada de todos. Exatamente essa é a atitude da maior parte dos pagãos para com Deus. Ele é algo pressuposto e esquecido, acidentalmente lembrado, hábito que talvez não seja peculiar dos pagãos. Às vezes a divindade mais alta é relembrada nos graus morais mais elevados e numa espécie de mistério. Mas já se disse que o selvagem é loucuase acerca de sua mitologia e taciturno acerca de sua religião. Os selvagens australianos, de fato, exibem uma confusão tal que os antigos poderiam ter julgado verdadeiramente digna dos antípodas. O selvagem que, só para ser sociável, não vê problema algum em despejar uma bobagem dessas como o sol e a lua serem a duas metades de um bebê partido em dois, ou em enveredar pela conversa afiada sobre uma colossal vaca cósmica ordenhada para fazer chuva. Fecha-se depois em cavernas secretas vedadas a mulheres e homens brancos, templos de terríveis iniciações onde ao som estrondoso de seu artefato musical, o burro-aré, e em meio ao gotejar do sangue sacrificial, o sacerdote sussurra os segredos supremos, conhecidos apenas pelos iniciados, que honestidade é a melhor política, que um pouco de delicadeza não faz mal a ninguém, que todos os homens são irmãos e que existe um único Deus, o Pai Todo-Poderoso, criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Em outras palavras, temos aqui a curiosidade da história religiosa segundo a qual o selvagem parece estar exibindo todos os seus aspectos mais repulsivos e impossíveis e escondendo os aspectos mais sensatos e dignos de crédito. Mas a explicação é que esses aspectos não fazem parte de sua crença, ou pelo menos não fazem parte da mesma espécie de crença. Os mitos são apenas histórias fantásticas, tão fantásticas quanto o céu, as trombas d'água ou a chuva tropical. Os mistérios são histórias verdadeiras e são tratados em segredo para serem levados a sério. De fato é simplesmente fácil demais esquecer que há emoção no teísmo. Um romance em que muitos personagens separados se revelam o mesmo personagem com certeza seria um romance emocionante. É o que acontece com a ideia de o sol, as árvores e o rio serem disfarças de um único Deus e não de muitos. Infelizmente nós também achamos que é simples e muito fácil ignorar a Talcã. Mas quero deixemos desaparecer num truísmo, quero preservemos como uma emoção guardada em segredo. Está claro que ele sempre será ou um antigo truísmo ou uma antiga emoção. Nada mostra que ele é um produto melhorado da simples mitologia, e tudo mostra que a precedeu. Ele é adorado pelas tribos mais simples sem traço algum de fantasmas ou de oferendas para os mortos, ou quaisquer descomplicações em que Herbert Spencer e Grant além procuraram a origem das mais simples de todas as ideias. Mais coisas que houvesse, nunca houve nada disso equivalente à evolução da ideia de Deus. A ideia foi escondida, foi evitada, foi quase esquecida, foi até racionalizada, mas ela nunca evoluiu. Não são poucos os indícios dessa mudança em outros lugares. Ela está implícita, exemplo, no fato de que até o politeísmo muitas vezes parece uma combinação de vários monoteísmos. Um Deus recebe apenas um acento mais baixo no Monte Olimpo, depois de haver possuído o céu e a terra e todas as estrelas no tempo em que viveu em seu pequeno vale. Como muitas pequenas nações que se fundem dentro de um grande império, ele perde a universalidade local e se submete à limitação universal. O próprio nome de Pã sugere que ele se tornou um Deus da floresta depois de haver sido um Deus do mundo. O próprio nome de Júpiter é quase uma tradução pagando as palavras Pai Nosso, que estás no céu. O que acontece com o Grande Pai simbolizado pelo céu acontece também com a Grande Mãe que ainda chamamos de Mãe Terra. Deméter. Seres e Sibeli muitas vezes parecem estar quase à altura de assumir a responsabilidade da divindade, de modo que os homens não deveriam precisar de outros deuses. Parece ser bastante provável que muita gente não tenha tido outros deuses além desses, adorados como os criadores de tudo. Em algumas das regiões mais extensas e populosas do mundo, como na China, pareceria que a ideia mais simples do Grande Pai nunca se teria complicado muito com cultos rivais. Embora em algum sentido ela possa ter deixado de ser um culto independente. As melhores autoridades parecem pensar que, embora o confucionismo seja em certo sentido o agnosticismo, ele não contradiz de modo direto o teísmo antigo. Precisamente ter se tornado um teísmo um tanto vago. É um teísmo em que Deus é chamado de céu, como no caso de pessoas polidas tentadas a dizer um palavrão na sala de visitas. Mas céu é uma palavra que ainda se faz ouvir, mesmo que seja ouvida muito ao longe. Temos todos a impressão de uma verdade simples que se afastou, até ficar remota sem deixar de ser verdadeira. E essa frease se só nos traria de volta a mesma ideia até mesmo na mitologia pagando o ocidente. Com certeza alguma coisa existe, como essa ideia do afastamento de algum poder superior em todos aqueles mitos misteriosos e imaginativos sobre a separação da terra e do céu. Em cem maneiras diferentes nos dizem que o céu e a terra foram outrora amantes, ou eram uma coisa só. Quando algo arrogante, muitas vezes uma criança desobediente, o separou violentamente. E o mundo foi construído sobre um abismo, sobre uma divisão e uma separação. Uma das versões mais grosseiras foi passada pela civilização grega no mito de Urânio e Saturno. Uma das versões mais encantadoras foi a de alguns selvagens negros, dizendo que um pequeno pé de pimenta foi ficando cada vez mais alto e levantou todo o céu como se fora uma tampa. Uma bela visão do romper do dia para alguns de nossos pintores que amam aquele amanhecer tropical. Sobre mitos, e sobre as explicações altamente míticas que os modernos dão aos mitos, diremos algo em outra sessão. Pois não consigo deixar de pensar que a maior parte da mitologia está num outro plano mais superficial. Mas nessa visão primeva da cisão de um mundo único em dois há com certeza há algo mais em relação às ideias que supremas. Quanto ao que significa essa cisão, o homem aprende muito mais sobre ela deitando-se de costas num campo aberto e simplesmente contemplando o céu do que lendo todas as bibliotecas até mesmo do mais erudito e precioso folclore. Ele aprenderá o que significa dizer que o céu deveria estar mais perto de nós do que está, que talvez outrora estivesse mais perto do que está, que não se trata de algo simplesmente alheio e abismal, mas sim de algo em certo modo separado de nós e dizendo adeus. Em sua mente se insinuará curiosa a sugestão de que no fim das contas talvez o criador de mitos não fosse simplesmente um lunático ou idiota da aldeia achando que poderia cortar as nuvens como um bolo, mas tinha dentro de si algo mais do que se costume atribuir a um troglodita, que é simplesmente possível que o poeta Tomás Wood não estivesse falando como um troglodita ao declarar que, com o passar do tempo, a copa das árvores só lhe dizia que ele estava mais longe do céu do que quando ele era criança. Mas de qualquer modo a lenda de Urano, o Senhor do Céu destronado Saturno, o Espírito do Tempo, significaria algo para o autor daquele poema. E significaria, entre outras coisas, esse banimento da primeira paternidade. Existe a ideia de Deus na própria noção de que houve deuses antes dos deuses. Há uma ideia de uma simplicidade maior em todas as alusões a essa ordem mais antiga. A sugestão é sustentada pelo processo de propagação que vemos nos tempos históricos. Deuses e semideuses e heróis se multiplicam como sardinhas diantei de nossos olhos e si mesmo sugerem que a família pode ter tido um único fundador. A mitologia fica cada vez mais complicada, e a própria complicação sugere que no começo tudo era mais simples. Isso, até mesmo com base em evidência externa. A evidência científica, há uma razão muito boa para sugerir que o homem começou com o monoteísmo que depois se desenvolveu e degenerou em politeísmo. Mas estou preocupado com a verdade interna mais do que com a verdade externa. E, como já disse, a verdade interna é quase indescritível. Temos de falar de algo cujo ponto principal é que as pessoas não falaram disso. Temos de traduzir não apenas de uma angue ou fala estranha, mas de um silêncio estranho. Suponho a presença de uma imensa implicação atrás de todo o politeísmo e paganismo. Suponho que temos apenas um indício disso aqui e ali nesses credos selvagens ou origens gregas. Não é exatamente o que queremos dizer ao falar da presença de Deus. Em certo sentido poderíamos com mais propriedade chamar isso de ausência de Deus. Mas ausência não significa não existência. E o fato de alguém beber a saúde de amigos ausentes não significa ausência total de amizade na vida dessa pessoa. É um vazio, mas não uma negação. É algo tão positivo como uma cadeira vazia. Seria um exagero dizer que os pagãos enxergavam acima do Olimpo um trono vazio. Mais perto da verdade seria tomar a gigantesca imagem do Antigo Testamento. Em que o profeta viu Deus pelas costas. Era como se uma presença imensurável houvesse dado as costas ao mundo. Todavia, mais uma vez deixaríamos de apreender o sentido. Se supuséssemos que se trata de algo tão consciente e vívido como o monoteísmo de Moisés e seu povo. Não quero dizer que os povos pagãos fossem minimamente subjugados a essa ideia pelo simples fato de ela ser avassaladora. Pelo contrário, ela era tão grande que eles a tomavam com leveza. Como nós carregamos o peso do céu. Fixando algum detalhe como um pássaro ou uma nuvem, podemos ignorar seu tremendo fundo azul. Podemos esquecer o céu. E precisamente pelo fato de ele cair sobre nós com uma força aniquiladora. Nós o sentimos como se não fosse nada. Algo dessa espécie só pode ser uma impressão e uma impressão bastante sutil. Mas para mim trata-se de uma impressão muito forte criada pela literatura e religião pagãs. Repito que no nosso sentido sacramental há, naturalmente, a ausência da presença de Deus. Mas existe num sentido verdadeiramente real a presença da ausência de Deus. Sentimos isso na insondável tristeza da poesia pagã. Pois duvido de que jamais tenha existido em todo o conjunto maravilhoso de homens da antiguidade alguém que fosse tão feliz como foi feliz São Francisco. Sentimos isso na lenda da idade de ouro e novamente na vaga implicação de que os próprios deuses em última análise estão relacionados a alguma outra coisa. Mesmo quando aquele Deus desconhecido se perdeu transformando-se em destino. Sentimos isso acima de tudo naqueles momentos imortais em que a literatura pagã parece voltar uma antiguidade mais inocente e fala com uma voz mais direta. De forma que nenhuma palavra é digna dessa presença da ausência divina exceto nosso próprio monossílabe monoteísta. Nada podemos dizer a não ser Deus numa frease como a de Sócrates despedindo-se dos juízes. Eu vou para a morte e vocês vão continuar vivendo. E só Deus sabe qual de nós segue o melhor caminho. Não podemos usar nenhuma outra palavra para os melhores momentos de Marco Aurélio. Eles podem dizer querida cidade de Sécrupe. E vós não podeis dizer querida cidade de Deus? Não podemos usar nenhuma outra palavra naquele poderoso verso em que Virgílio falou a todos os que sofreem num verdadeiro grito de um cristão antes de Cristo. Ó vós que suportastes as coisas mais terríveis. Também a isso Deus há um fim. Resumindo, sente-se que existe algo acima dos deuses, mas estar mais alto isso também está mais distante. Nem Virgílio poderia ter decifreado o enigma e o paradoxo dessa outra divindade, que é mais alta e também mais próxima. Para os pagãos o que era realmente divino estava muito distante. Tão distante que eles o afastaram cada vez mais da mente. Isso tinha cada vez menos a ver com a mera mitologia de que falaremos adiante. Todavia, mesmo nisso havia uma espécie de aceitação tácita de sua intangível pureza, quando consideramos a natureza como a maior parte da mitologia. Como os judeus não a degradavam com imagens, assim os gregos não a degradavam sequer pela imaginação. Quando os deuses eram cada vez mais lembrados apenas suas travessuras e orgias. Essa atitude foi até certo ponto um movimento de reverência. Era um ato de piedade esquecer-se de Deus. Em outras palavras, existe algo em todo esse espírito des sugerindo que os homens haviam aceitado um nível inferior e ainda tinham alguma consciência de que era um nível inferior. É difícil encontrar palavras para essas coisas, mas uma palavra realmente exata está à nossa disposição. Esses homens tinham certa consciência da queda, se é que não tinham consciência de nada mais. A mesma coisa se aplica a toda a comunidade pagã. Os que caíram podem se lembrar da queda, mesmo tendo esquecido de qual altura. Certo vazio ou ruptura assim tantalizante está atrás da memória de todo sentimento pagão. Existe algo como a capacidade momentânea de lembrar que esquecemos. E os mais ignorantes membros da humanidade sabem, pela própria aparência da terra, que eles se esqueceram do céu. Mas é sempre verdade que até para esses homens havia momentos, como as memórias da infância, em que eles se ouviam falando com uma linguagem mais simples. Havia momentos em que os romanos, como Virgílio no verso citado anteriormente, abriam caminho com o golpe de espada de uma canção para sair do emaranhado das mitologias. A heterogênea multidão de deuses e deusas afundou de repente e perdeu-se de vista e o Pai céu viu-se no firmamento sozinho. Esse último exemplo é muito relevante para o passo seguinte no processo. Uma luz branca como a de uma manhã perdida ainda envolve a figura de Júpiter, de Pan e do Apolo mais velho. E pode muito bem ser, como já observamos, que cada um deles tenha sido outrora uma divindade tão solitária quanto Jeovão Alá. Perderam essa universalidade solitária um processo que aqui é muito necessário observar. Um processo de fusão muito semelhante àquilo que depois foi chamado de sincretismo. Todo o mundo pagão se propôs a construir um panteão. Aceitaram um número cada vez maior de deuses. Deuses não apenas dos gregos, mas também dos bárbaros. Deuses não apenas da Europa, mas também da Ásia e da África. Quanto mais melhor, embora alguns de Ásia e da África não fossem muito bons. Aceitaram também que eles ocupassem o mesmo trono de seus deuses. Às vezes os identificaram com os seus. Talvez isso tenha sido considerado um enriquecimento da vida religiosa. Mas significou a perda final de tudo o que agora chamamos de religião. Significou que a antiga luz da simplicidade, que tinha uma única fonte como o sol. No fim desapareceu num deslumbramento de luzes e cores conflitantes. Deus realmente foi sacrificado aos deuses. Num sentido muito literal da irreverente freiaze. Eles foram numerosos demais para ele. O politeísmo, portanto, foi realmente uma espécie de agrupamento. No sentido de que os pagãos consentiram que fossem reunidas num fundo comum todas as suas religiões pagãs. E esse ponto é muito importante em muitas controvérsias antigas e modernas. Considera-se que é uma atitude liberal e esclarecida dizer que o deus do estrangeiro pode ser tão bom quanto o nosso. E sem dúvida os pagãos se consideravam muito liberais e esclarecidos quando concordaram em acrescentar a seus deuses da cidade ou do lar algum desvairado e fantástico Dionísio vindo das montanhas. Ou algum desgrenhado e rústico pã saído do mato. Mas o que exatamente se perde com essas ideias mais amplas é a mais ampla de todas as ideias. É a ideia da paternidade que faz o mundo inteiro ser um só. E o inverso é também verdadeiro. Sem dúvida aqueles homens mais antiquados da antiguidade que se agarravam às suas estátuas solitárias e a seus singulares nomes sagrados eram vistos como supersticiosos e atrasados selvagens mergulhadores na noite. Mas esses selvagens supersticiosos estavam preservando algo que é muito mais parecido com uma força cósmica, como a concebe a filosofia ou até mesmo a ciência. Esse paradoxo pelo qual o rude reacionário era uma espécie de progressista profético traz uma consequência que tem muito a ver com a questão principal. Num sentido puramente histórico, e não considerando nenhuma outra controvérsia na mesma conexão. Ele lança a luz, uma luz singular e contínua, que brilha desde o começo sobre um povo pequeno e solitário. Nesse paradoxo, como em alguns enigmas de religião cuja resposta ficou lacrada há séculos, está a missão e o significado dos judeus. Ponto é verdade nesse sentido, humanamente falando, que o mundo deve Deus aos judeus. Deve essa a verdade a muita coisa que nos judeus é censurada. Talvez a muita coisa que nos judeus é censurável. Já observamos a posição nômade dos judeus entre outros povos pastoris na orla do Império da Babilônia, e algo daquele seu estranho roteiro errático resplandeceu cruzando o escuro território da Antiguidade Extrema. Quando eles passaram da sede de Abraão e dos príncipes pastores para o Egito e depois para as colinas da Palestina e as defenderam contra os filisteus de Creta e caíram prisioneiros na Babilônia, e mais uma vez voltaram para a sua cidade nas montanhas graças à política sionista dos conquistadores persas. E assim continuaram aquele impressionante romance de desassossego do qual ainda não vimos o fim. Mas através de todas as suas peregrinações, e especialmente através de suas primeiras peregrinações, eles de fato carregaram o destino do mundo naquele tabernáculo de madeira, que talvez contivesse um símbolo incaracterístico e com certeza um Deus invisível. Podemos dizer que uma de suas características era a falta de caracterização. Mais que possamos preferir aquela liberdade criativa que foi declarada pela cultura cristã e eclipsou até as artes da Antiguidade, não devemos menosprezar a importância determinante do período de proibição de imagens parte dos hebreus. Foi um exemplo típico de uma dessas limitações que de fato preservaram e perpetuaram o alargamento, como um muro construído em volta de um amplo espaço aberto. O Deus que não podia ter uma estátua permaneceu espírito. Tampouco sua estátua teria a convincente dignidade e graça das estátuas gregas de então ou das estátuas cristãs que vieram depois. Deus vivia numa terra de monstros. Teremos oportunidade de considerar mais profundamente o que eram aqueles monstros. Moloque, da Águia terrível Deus Atanite. Se a divindade de Israel houvesse um dia tido uma imagem, teria sido uma imagem fálica. Simplesmente dando a Deus um corpo, eles teriam introduzido todos os piores elementos da mitologia, toda a poligamia do politeísmo, a visão do arei no céu. Esse ponto acerca da recusa da arte é o primeiro exemplo das limitações que muitas vezes são criticadas desfavoravelmente, só porque os próprios críticos são limitados. Mas podemos encontrar um argumento até mais forte na outra crítica feita pelos mesmos críticos. Diz-se muitas vezes com um sorriso de escárnio que o Deus de Israel era apenas um Deus das batalhas, um mero bárbaro senhor dos exércitos apresentado em concorrência direta contra os outros deuses apenas como seu inimigo invejoso. É bom para o mundo que ele tenha sido um Deus das batalhas. É bom para nós que ele tenha sido para todo o resto apenas um rival e um inimigo. No curso normal das coisas, teria sido demasiado fácil para eles conseguir o desolado desastre e de concebê-lo como um amigo. Teria sido demasiado fácil para eles vê-lo estendendo as mãos num gesto de amor e reconciliação, abraçando Baal e beijando a face pintada de Astarte, banquetendo-se na companhia dos deuses. O último deus a vender sua coroa de estrelas pelo Soma IV do Panteão Indiano ou pelo Néctar do Olimpo ou pelo Idrumel do Vaala. Teria sido bastante fácil para seus adoradores seguir o curso esclarecido do sincretismo e a fusão de todas as tradições pagãs. É óbvio de fato que seus seguidores sempre estavam escorregando essa ladeira fácil, e foi necessária a energia quase demoníaca de certos demagogos inspirados, que testemunharam a unidade divina com palavras que ainda são como ventos de inspiração e ruína. Quanto maior for o nosso entendimento das antigas condições que contribuíram para a cultura final da fé, tanto maior será a nossa real e até realista reverência pela grandeza dos profetas de Israel. Aconteceu que, enquanto o mundo inteiro se derretia nessa massa de mitologia confusa, essa divindade que é chamada de tribal e estreita, precisamente porque era o que é chamado de tribal e estreito, preservou a religião primária de toda a humanidade. Era tribal o suficiente para ser universal. Era tão estreita como o universo. Numa palavra, houve um deus popular pagão chamado Júpiter Amon. Jamais houve um deus chamado Jeová Amon. Jamais houve um deus chamado Jeová Júpiter. Se tivesse havido, certamente teria havido outro chamado Jeová Amoloque. Muito antes de os amalgamadores liberais e esclarecidos chegarem até Júpiter, a imagem do Senhor dos Exércitos teria sido deformada, não sugerindo de modo algum o monoteístico criador e dominador, e se teria transformado num ídolo muito pior que qualquer fetiche selvagem, pois poderia ter sido tão civilizado como os deuses de Tiro e Cartago. No capítulo seguinte consideraremos mais a fundo o que significou essa civilização, observando como o poder de demônios quase destruiu a Europa e até mesmo a saúde pagando o paganismo. Mas o destino do mundo teria sido distorcido de modo ainda mais fatal se o monoteísmo houvesse falhado na tradição mosaica. Espero mostrar numa sessão subsequente que não deixo de sentir simpatia toda aquela sanidade no mundo pagão que produziu seus contos de fada e romances fantásticos no campo da religião. Mas também espero mostrar que essas coisas a longo prazo estavam fadadas ao freio acaso, e o mundo se teria perdido se não tivesse sido capaz de voltar para aquela grande simplicidade de uma autoridade única em todas as coisas. O fato de preservarmos algo da simplicidade primiva, o fato de poetas e filósofos ainda poderem realmente de algum modo formular uma oração universal, o fato de vivemos num mundo amplo e sereno sob um céu que paternalmente se estende sobre todos os povos da Terra, o fato de a filosofia e a filantropia ser entruísmos numa religião de homens razoáveis, tudo isso na maior sinceridade o devemos. Neste mundo, há um povo nômade retraído e inquieto, que legou a humanidade a suprema e serena a bênção de um deus ciumento. A posse única não estava disponível ou acessível ao mundo pagão, porque também era a posse de um povo ciumento. Os judeus eram impopulares, em parte devido à mesquinhez já observada no mundo romano, em parte talvez porque já houvessem adquirido o hábito de simplesmente dar alguma coisa em troca de outra coisa em vez de trabalhar para produzí-la com as próprias mãos. Isso também se devia em parte ao politeísmo, que se tornara uma espécie de selva onde o solitário monoteísmo poderia se perder, mas é estranho quando percebemos como ele estava completamente perdido. Deixando de lado questões mais controversas, na tradição de Israel havia coisas que pertencem a toda a humanidade agora, e poderiam ter pertencido a toda a humanidade então. Eles tinham uma das colossais pedras angulares do mundo, o livro de Jó. Ele obviamente faz frente a Ilíade e as tragédias gregas. E antes mesmo destas obras significou um primeiro encontro fugaz de poesia e filosofia no alvorecer da humanidade. É uma visão solene e edificante observar aqueles dois eternos tolos, o otimista e o pessimista, destruídos na aurora dos tempos. E a filosofia realmente aperfeiçoa a trágica ironia pagã, precisamente ser mais monoteísta e, portanto, mais mística. De fato o livro de Jó assumidamente só responde ao mistério com mistério. Jó é confortado com enigmas, mas é confortado. Aqui temos de fato o modelo, no sentido de uma profecia, de coisas que falam com autoridade. Pois quando aquele que duvida só consegue dizer, eu não entendo, é verdade que aquele que sabe só pode replicar ou repetir. Você não entende. E naquela censura sempre surge uma repentina esperança no coração. A sensação de algo que valeria a entender. Mas esse poderoso poema monoteísta permaneceu despercebido todo mundo da antiguidade. Atravancado com poesia politeísta. Um sinal de como os judeus se mantinham à parte e guardavam suas tradições firmes e não compartilhadas é o fato de lhes terem preservado algo como o livro de Jó à margem de todo o mundo intelectual da antiguidade. É como se os egípcios houvessem modestamente escondido a grande pirâmide. Mas havia outras razões para um mal-entendido e um impasse, típicas de toda a fase final do paganismo. Afinal, a tradição de Israel só se apoderara de metade da verdade, mesmo que usemos o paradoxo popular e a chamemos de metade maior. Tentarei delinear no capítulo seguinte esse amor pela localidade e personalidade que perpassava a mitologia. Aqui só se faz necessário dizer que havia nisso uma verdade que não podia ser ignorada, embora fosse uma verdade mais leve e menos essencial. O sofreimento de Jó tinha de ser somado à tristeza de Heitor. Enquanto aquele representava o sofreimento do universo, este representava o sofreimento da cidade, pois Heitor só podia erguer-se apontados para o céu como pilar da sagrada Troia. Quando Deus fala de dentro do redemoinho, ele pode também falar no deserto. Mas o monoteísmo do nômade não era suficiente para toda aquela variada civilização de campos e cercas e fortalezas, templos e cidades cingidas muros. E a mudança dessas coisas também estava a vir, quando as duas realidades pudessem combinar-se numa religião mais definida e doméstica. Aqui e ali em toda aquela multidão pagan era possível encontrar um filósofo cujos pensamentos se baseavam num teísmo puro. Mas ela nunca tinha, ou imaginava ter, o poder de mudar os costumes de toda uma população. E não é fácil encontrar mesmo nessas filosofias uma definição verdadeira dessa profunda questão do vínculo entre politeísmo e teísmo. Talvez o mais perto que possamos chegar de percutir a nota certa, ou de dar um nome à coisa, está em algo muito distante de toda aquela civilização e mais longe ainda de Roma que de isolamento de Israel. Está num dito que ouvi certa vez de alguma tradição hindu. Os deuses e os homens são apenas os sonhos de Brahma, e eles perecerão quando Brahma despertar. Existe de fato nessa imagem algo da alma da Ásia que é menos sádio que a alma da cristandade. Deveríamos chamá-lo desespero, mesmo que eles o chamassem paz. Esse sinal de niilismo pode ser ponderado adiante numa comparação mais completa entre a Ásia e a Europa. Aqui basta dizer que há mais desilusão nessa ideia do despertar divino do que aqui para nós está implícita na passagem da mitologia para a religião. Mas o símbolo é muito sutil e exato sob um aspecto, o de não sugerir a desproporção e nem mesmo a ruptura entre as próprias ideias de mitologia e religião. O abismo entre as duas categorias. O fato de não haver nenhuma comparação entre Deus e os deuses significa realmente o colapso da religião comparada. Da mesma forma, não há comparação alguma entre um homem e os homens que perambulavam nos sonhos dele. No próximo capítulo tentarei de algum modo indicar o crepúsculo desse sonho em que os deuses perambulavam como homens. Mas se alguém imagina que o contraste entre o monoteísmo e o politeísmo é apenas uma questão de algumas pessoas terem um só Deus e outras terem alguns a mais. Para aproximar-se mais da verdade essa pessoa deveria mergulhar na paquidérmica extravagância da cosmologia bramânea A fim de poder sentir um friêmito perpassando o véu das coisas, os criadores de muitas mãos, os animais entronizados e orelolados e toda aquela rede do emaranhado das estrelas e dos dominadores da noite. Quando os terríveis olhos de Brahma se abrem como o amanhecer sobre a morte de tudo. 5. O homem e as mitologias Aquilo que aqui chamamos de deuses poderia quase da mesma forma ser chamado de devaneios. Compará-los aos sonhos não significa que os sonhos não possam realizar-se. Compará-los histórias de viajantes não é dizer que não possam ser histórias verdadeiras ou pelo menos honestas. Na verdade são aquele tipo de histórias que o viajante conta para si mesmo. Todo esse assunto mitológico pertence à parte poética dos homens. Parece estranhamente esquecido hoje em dia o fato de que um mito é freoto da imaginação e, portanto, uma obra de arte. Requer-se um poeta para criá-lo. Requer-se um poeta para criticá-lo. Há no mundo mais poetas que não poetas, como se comprova pela origem popular dessas lendas. Mas alguma razão que nunca seja explicada, apenas a minoria não poética tem permissão de escrever estudos críticos desses poemas populares. Nós não submetemos um soneto a um matemático ou uma canção a um especialista em cálculos. Mas acalentamos ideia igualmente fantástica de que o folclore pode ser tratado como uma ciência. Se essas coisas não forem apreciadas do ponto de vista artístico, elas simplesmente não serão apreciadas. Quando o catedrático ouve o Polinésio lhe dizer que outrora não existia nada exceto uma grande serpente emplumada, se o erudito não se sentir emocionado e meio tentado a desejar que isso fosse verdade, ele absolutamente não é um juiz dessas coisas. Quando lhe asseguram, com base na melhor autoridade dos peles vermelhas, que um herói primitivo carregou o sol e a lua e as estrelas dentro de uma caixa, se ele não bater palmas e espernear como faria uma criança diante de uma fantasia tão encantadora, ele não sabe nada sobre o assunto. Esse teste não é absurdo. Crianças primitivas e bárbaras riem e esperneiam como outras crianças. E nós devemos ter certa simplicidade para retratar a infância do mundo. Quando Ioataon soube meio de sua barbaque um guerreiro atirou sua avó lá para a lua, ele começou a rir como qualquer criança inglesa quem se contasse que uma vaca pulou cima da lua. A criança percebe o xiste tão bem como a maioria dos homens, e melhor que alguns cientistas. Mas o teste supremo até mesmo do fantástico é da propriedade de inapropriado. E o teste deve parecer meramente arbitrário porque é meramente artístico. Se algum estudioso me disser que o Infante Ioata se riu apenas respeito ao costume tribal de sacrificar os anciãos à administração da economia doméstica, eu lhe digo que não foi isso. Se algum pesquisador me disser que a vaca pulou cima da lua só porque um novilho foi sacrificado à Diana, eu lhe respondo que não foi isso. Aconteceu porque obviamente para uma vaca pular cima da lua é fazer a coisa certa. A mitologia é uma arte perdida. Uma das poucas artes que estão realmente perdidas. Mas é uma arte. A lua em forma de chifreio e o novilho chifreio do constituem um padrão harmonioso, quase discreto. E atirar sua avó para os céus não é comportamento correto, mas é perfeitamente de bom gosto. Assim os cientistas raramente entendem, ao contrário dos artistas, que um ramo do bem é o feio. Eles raramente aceitam a legítima liberdade do grotesco e descartam um mito selvagem como sendo simplesmente grosseiro e tosco. Uma prova da degradação, porque não tem toda a beleza do arauto mercúrio recém pousado numa colina que beija o céu, quando o mito na verdade tem a beleza da falsa tartaruga ou do chapeleiro maluco do País das Maravilhas. A prova máxima de que alguém é prosaico é o fato de lhe sempre insistir que a poesia deve ser poética. Às vezes o humor é o próprio assunto bem como o estilo da fábula. Os aborigines australianos, considerados os selvagens mais rudes, têm uma história sobre uma rã gigante que havia engolido o mar e todas as águas do mundo, e ela só seria forçada a derramá-la se fosse obrigada a rir. Todos os animais com seus trejeitos passaram diante dela e, como a rainha Vitória, ela não achava nada engraçado. A rã no fim desabou diante de uma enguia que delicadamente se ergueu equilibrando-se na ponta da cauda, sem dúvida com uma dignidade desesperada. Uma quantidade infinita de literatura fantástica poderia ser criada a partir dessa fábula. Há filosofia naquela visão do mundo seco diante do beatífico dilúvio de riso. A imaginação no gigantesco monstro em erupção feito um vulcão aquoso. Há muito divertimento na imaginação de sua esbugalhada à medida que o pelicano ou o pinguim iam passando. De qualquer modo a rã se riu, mas o estudioso do folclore permanece grave. Além disso, mesmo quando as fábulas são inferiores como arte, elas não podem ser julgadas apropriadamente pela ciência, e são ainda menos apropriadamente julgadas como ciência. Alguns mitos são muito rudes e estranhos como os primeiros desenhos de uma criança, mas a criança está tentando desenhar. Apesar disso é um erro tratar seus desenhos como se fossem ou como se pretendessem ser um diagrama. O estudioso não pode formular uma afirmação científica sobre o selvagem, porque o selvagem não está fazendo uma afirmação científica sobre o mundo. O que ele está dizendo é algo muito diferente. É aquilo que esse poderia chamar de fofoca dos deuses. Podemos dizer, se preferirmos, que há algo em que se crê antes que haja tempo para examiná-lo. Estaria mais de acordo com a verdade e dizer que é aceito antes que haja tempo para crer nele. Confesso que duvido de toda a teoria da disseminação de mitos ou de um único mito. É verdade que algo em nossa natureza e condição torna assimilares muitas histórias, mas cada uma delas pode ser original. Um indivíduo não toma emprestado uma história de outro indivíduo. Embora ele possa contá-la pelo mesmo motivo do outro. Seria fácil aplicar toda a argumentação sobre lendas à literatura e transformá-la numa vulgar obsessão de plágio. Eu me encarregaria de rastrear uma ideia como a do ramo de ouro em cada um dos romances modernos com a mesma facilidade com que a rastrearia nos mitos comunitários da antiguidade. Eu me encarregaria de descobrir algo semelhante a um ramalhete de flores aparecendo hora que hora ali desde o ramalhete de Becchap 2 até o buquê de rosas enviado pela princesa da Ruritânia. 3 Mas, embora essas flores possam brotar do mesmo solo, não se trata da mesma flor murcha que passa de mão em mão. Essas flores são sempre viçosas. A verdadeira origem de todos os mitos tem sido descoberta com demasiada frequência. Há excesso de explicações para a mitologia, como há muitos criptogramas em Shakespeare. Tudo é fálico. Tudo é totêmico. Tudo é dissemadura e de colheita. Tudo são fantasmas e oferendas aos mortos. Tudo é o ramo de ouro do sacrifício. Tudo é o sol e a lua. Todos os investigadores de folclore que sabiam algo que, além de sua obsessão, todos os homens com uma leitura mais ampla e uma cultura crítica como André Olangue praticamente confessaram que a confusão dessas coisas deixava seu cérebro rodopiando. Todavia, todo problema é causado quem tenta analisar essas histórias de um ponto de vista externo, como se fossem objetos científicos. É preciso analisá-las apenas de um ponto de vista interno e perguntar-se como deveria começar uma história. Ela pode começar com qualquer coisa e tomar qualquer direção. Pode começar com um pássaro sem que esse pássaro seja um totem. Pode começar com o sol sem que esse sol seja um mito solar. Dizem que há apenas 10 enredos no mundo. E neles sem dúvida haveria elementos comuns recorrentes. Faça 10 mil crianças falarem ao mesmo tempo contando lorotas sobre o que elas fizeram no mato. E não será difícil encontrar paralelos sugerindo o culto do sol ou o culto de animais. Algumas das histórias podem ser bonitas. Algumas tolas e algumas talvez indecentes. Mas elas só podem ser julgadas como histórias. Em um dialeto moderno, elas só podem ser julgadas do ponto de vista estético. É estranho que a estética, ou o mero sentimento, que agora tenha permissão para usurpar espaços aquela não tem nenhum direito, para demolir a razão com o pragmatismo e a moral com a anarquia. Não tenha permissão para emitir um julgamento puramente estético sobre aquilo que obviamente é apenas uma questão estética. Podemos ser fantasiosos acerca de tudo, excetuadas as lendas. Ora, o primeiro fato é que as pessoas mais simples têm as ideias mais sutis. Todos deveriam saber disso, pois todo mundo foi criança. Mais ignorante que seja, uma criança sabe mais do que consegue dizer e percebe não apenas atmosferas, mas também matizes. E nessa questão há vários belos matizes. Não pode entender isso quem não tenha provado o que só se pode chamar de ânsia do artista de encontrar algum sentido e alguma história nas coisas bonitas que ele vê. Sua fome de segredos e sua raiva adiantei de qualquer torre ou árvore que foge sem contar sua história. Ele sente que nada é perfeito se não for pessoal. Sem isso, cega a beleza inconsciente do mundo permaneça em seu jardim como uma estátua sem cabeça. Basta ser um poeta menor para ter lutado com a torre ou com a árvore até ela falar como um titã ou como uma drede. Muitas vezes se diz que a mitologia pagã foi uma personificação dos poderes da natureza. A freiaz é verdadeira num sentido, mas deixa muito a desejar, porque implica que as forças são abstrações e a personificação é artificial. Os mitos não são alegorias. As forças naturais nesse caso não são abstrações. Não é como se houvesse um deus da gravitação. Pode existir um gênio das quedas d'água, mas não do simples cair, muito menos da simples água. A personificação não está relacionada a algo impessoal. O ponto principal é que a personalidade aperfeiçoa a água com significado. Papai Noel não é uma alegoria da neve e do azevinho. Ele não é simplesmente a substância chamada neve que depois recebe artificialmente uma forma humana. Como o boneco de neve. É algo que confere um novo significado ao mundo branco e as plantas sempre verdes. De modo que a própria neve parece quente em vez de freia. O teste, portanto, é puramente imaginativo. Mas imaginativo não significa imaginário. Não resulta que seja tudo aquilo que os modernos chamam de subjetivo. E com isso eles querem dizer falso. Todos os verdadeiros artistas, consciente ou inconscientemente, sentem que estão tocando verdades transcendentais. Que suas imagens são sombras de coisas vistas através de um véu. Em outras palavras, o místico natural de fato sabe que existe algo ali. Algo atrás das nuvens ou dentro das árvores. Mas ele acredita que a maneira de encontrar-lo está na busca da beleza. Que a imaginação é uma espécie de encantamento que pode evocá-lo. Acontece que não compreendamos esse processo em nós mesmos. Muito menos em nossos semelhantes mais remotos. E o perigo de essas coisas serem classificadas é que elas podem parecer compreendidas. Uma obra de folclore realmente bela. Como o Tigo Oldenburg. Dará a muitos leitores ideia. Exemplo. De que essa ou aquela história de um coração de gigante ou de um mago num cofre ou numa caverna apenas significa alguma superstição estúpida e estática chamada de alma exterior. Mas nós não sabemos o que essas coisas significam. Simplesmente porque não sabemos o que nós mesmos significamos quando somos tocados elas. Suponha-se que alguém numa história diga. Arranquem esta flor. E uma princesa morrerá num castelo do outro lado do mar. Nós não sabemos que alguma coisa se agita no subconsciente. Ou que aquilo que é impossível parece quase inevitável. Suponha-se que leamos. E na hora em que rei apagou a vela seus navios foram à pequena distante costa das hébridas. Nós não sabemos que a imaginação aceitou a imagem antes que a razão pudesse rejeitá-la. Ou que essas correspondências parecem de fato corresponder a alguma coisa na alma. Coisas muito profundas em nossa natureza. Alguma vaga sensação de que grandes coisas dependem de coisas pequenas. Alguma sombria sugestão de que as coisas mais próximas de nós se estendem muito além de nosso poder. Algum sentimento sacramental da magia presente nas substâncias materiais. E muitas outras emoções que se desfizeram estão presentes numa ideia como essa da alma exterior. O poder mesmo nos mitos dos selvagens é como o poder das metáforas dos poetas. A alma de uma dessas metáforas com muita frinquência é enfaticamente uma alma exterior. Os melhores críticos observaram que nos melhores poetas o simile muitas vezes é um quadro totalmente separado do texto. É tão irrelevante quanto o remoto castelo é irrelevante para a flor. Ou a costa das hébridas é irrelevante para a vela. Sheley compara a cotovia a uma donzela num torrião. A uma rosa engastada numa densa folhagem. A uma série de coisas que parecem mais ou menos diferentes da cotovia no céu como qualquer outra coisa que possamos imaginar. Suponho que a mais poderosa composição de pura magia na literatura inglesa é a tão citada passagem da Oddington Gale de Keatis acerca dos cachilhos da janela se abrindo sobre a perigosa espuma do mar. E ninguém nota que essa imagem parece surgir do nada. Que ela aparece de modo abrupto após algumas observações igualmente irrelevantes sobre Ruth. E que ela não tem absolutamente nada a ver com a temática do poema. Se há um lugar no mundo onde não se poderia em sã consciência esperar ver um roxinol, esse lugar é um parapeito de janela junto ao mar. Mas é apenas no mesmo sentido de que ninguém esperaria encontrar o coração de um gigante num cofre e no fundo do oceano. Ora, seria muito perigoso classificar as metáforas dos poetas. Quando Sheley diz que a nuvem subirá como uma criança saindo do ventre. Como um fantasma saindo de um túmulo. Seria possível chamar a primeira comparação de um caso grosseiro do primitivo mito do nascimento. E a segunda de um caso de sobrevivência do culto dos espíritos que se transformou no culto dos ancestrais. Mas essa é a forma errada de lidar com uma nuvem. E ela pode deixar os eruditos na condição de Polônio. Mais do que disposto a achar a nuvem parecida com uma doninha. Ou muito parecida com uma baleia. Quatro dessa psicologia de Devaneios decorrem dois fatos que sempre se deve ter em mente em todo o seu processo de desenvolvimento em mitologias e até mesmo em religiões. Primeiro, essas impressões imaginativas são muitas vezes rigorosamente locais. Assim, longe de serem abstrações que se transformaram em alegorias. Elas freiam quentemente são imagens quase concentradas em ídolos. O poeta sente o mistério de uma floresta específica. Não a ciência do reflorestamento ou da secretaria de matas e florestas. Ele adora o pico de determinada montanha. Não a ideia abstrata da altitude. Assim, descobrimos que o Deus não é simplesmente o Deus da água. Mas com frequência o Deus de um rio especial. Ele pode ser o mar porque o mar é uma unidade como um riacho. É o rio que corre ao redor do mundo. No fim, sem dúvida muitas divindades se expandem em vários elementos. Mas eles são algo mais que onipresentes. Apolo não mora simplesmente em toda a parte onde brilha o sol. Sua casa fica no rochedo de Delfos. Diana é grande o suficiente para estar ao mesmo tempo em três lugares. Na terra, no céu e no inferno. Maior, em, é a Diana dos Efésios. 5. Esse sentimento localizado assume sua forma mais baixa no mero fetiche ou talismã. Do tipo que os milionários exibem em seus automóveis. Mas também pode cristalizar-se em algo semelhantes a uma religião elevada e séria. Na qual se vinculam as obrigações elevadas e sérias. Em deuses da cidade ou até mesmo deuses do lar. A segunda consequência é esta. Nesses cultos pagãos existem todos os matizes de sinceridade. E insinceridade. Em que sentido exatamente um ateniense de fato pensava que tinha de oferecer sacrifícios a palas Atena? Que pesquisador tem realmente certeza da resposta? Em que sentido doutor? Johnson de fato pensava que tinha de tocar todos os postes da rua ou tinha de recolher cascas de laranja? 6. Em que sentido uma criança de fato pensa que ela deve caminhar pela rua sempre pisando pedra sim? Pedra não? Duas coisas pelo menos são bastante claras. Primeiro, em épocas mais simples e menos autocríticas. Essas formas podiam tornar-se mais ou menos sólidas sem realmente tornar-se mais sérias. Devaneios podiam ser representados em plena luz do dia. Com mais liberdade de expressão artística. Mas talvez ainda preservando algo do passo leve do sonâmbulo. Envolva-se o dr.johnson num manto antigo. Ponha-se em sua cabeça uma guirlanda. E ele caminhará solenemente sob aqueles antigos céus do amanhecer. Tocando uma série de postes sagrados onde estão esculpidas as cabeças de estranhos deuses terminais. Fincados nos limites da terra e da vida do homem. Liberte-se a criança dos mármoras e mosaicos de algum templo clássico. Para colocá-la sobre um chão machetado de quadrados pretos e brancos. E ela de bom grado transformará essa realização de seu ocioso e desgovernado devaneio no espaço claro para uma grave e graciosa dança. Mas os postes e os paralelepípedos são pouco mais e pouco menos reais do que são dentro dos limites modernos. Eles não são realmente muito mais sérios serem levados a sério. Eles têm o tipo de sinceridade que sempre tiveram. A sinceridade da arte como um símbolo que expressa espiritualidades muito reais sob a superfície da vida. Mas eles são sinceros apenas no mesmo sentido da arte. São sinceros no mesmo sentido que a moralidade. A coleção de cascas de laranja do cêntrico pode transformar-se em laranjas num festival mediterrâneo ou em maçãs douradas num mito da mesma região. Mas essas coisas nunca estão exatamente no mesmo plano da diferença entre dar a laranja um mendigo cego e cuidadosamente colocar a casca da laranja em determinado ponto para que o cego nela pise, caia e quebre o pescoço. Entre essas duas coisas há uma diferença de espécie e não de grau. A criança não acha errado pisar nas pedras da calçada como acha errado pisar no rabo do cachorro. E temos toda a certeza de que qualquer que tenha sido a brincadeira, ou sentimento, ou fantasia que levava Johnson a tocar os postes de madeira. Ele nunca tocava a madeira com o mesmo sentimento com o qual estendeu as mãos para a madeira daquele terrível madeiro, que significou a morte de Deus e a vida do homem. Como já se observou, isso não quer dizer que não houvesse nenhuma realidade ou nem mesmo algum sentimento religioso nesse modelo. Na prática a igreja católica assumiu com estrondoso sucesso toda atividade popular de dar ao povo lendas locais e cerimônias mais leves. Na medida em que essa espécie de paganismo era inocente e estava em contato com a natureza, não havia motivo para que lhe não fosse patrocinado santos patronos bem como deuses pagãos. E de qualquer modo há graus de seriedade no fingimento mais natural. Há enorme diferença entre imaginar que existem fadas na floresta, o que apenas significa imaginar que certas florestas são apropriadas para fadas, e realmente nos assustarmos a ponto de caminhar uma hora para não passar uma casa que acreditamos ser assombrada. Trás de todas essas coisas está o fato de a beleza e o terror serem coisas verdadeiramente reais e relacionadas a um mundo espiritual real, e o simples fato de tocá-las, mesmo duvidando ou fantasiando, significa despertar realidades profundas da alma. Todos nós entendemos isso, e os pagãos também o entenderam. O ponto principal é que o paganismo não inflamou realmente a alma, a não ser com essas dúvidas e fantasias, com a consequência de que nós hoje em dia pouco podemos ter além de dúvidas e fantasias acerca do paganismo. Os melhores críticos concordam que todos os maiores poetas, na pagã ela de exemplo, tiveram uma atitude para com seus deuses que é muito esquisita e intrigante para alguém da era cristã. Parece haver um conflito confessado entre o deus e o homem, mas todos parecem estar em dúvida sobre quem é o herói e quem é o vilão. Essa dúvida não se aplica simplesmente a um cético como Eurípides em Asbacantes, Aplica-se a um conservador moderado como Sófocles em Antígona, ou até mesmo a um conservador comum e reacionário como Aristófanes em Asrãs. Às vezes tem-se a impressão de que os gregos acreditavam acima de tudo na reverência, só que eles não tinham ninguém para reverenciar. Mas o ponto principal do enigma é este. Toda essa vagueza e variação surgem do fato de que a coisa toda começou como fantasia e devaneio, e não há regras de arquitetura para castelos no ar. Essa é a poderosa e ramificada árvore chamada mitologia que se expande ao redor do mundo inteiro, cujos galhos distantes sob céus separados carregam feito pássaros coloridos os dispendiosos ídolos da Ásia e os negros fetiches da África e os feéricos reis e princesas dos contos do folclore da floresta, e escondidos entre videiras e oliveiras os lares sete dos latinos, e transportadas sobre as nuvens do Olimpo alegre e supremacia dos deuses da Grécia. Esses são os mitos. E quem não compreende os mitos não compreende os homens. Mas quem melhor compreender os mitos perceberá mais plenamente que eles não são e nunca foram uma religião, no sentido em que o cristianismo e até mesmo o islamismo são religiões. Eles satisfazem algumas das necessidades de uma religião, principalmente a necessidade de fazer certas coisas em certas datas, a necessidade das ideias gêmeas de festividade e formalidade. Mas, embora deem ao homem um calendário, não lhe dão um credo. Não houve alguém que se levantasse e dissesse, Eu creio em Júpiter e em Juno e em Netuno, etc., como quem se levanta e diz, Eu creio em Deus, Pai Todo-Poderoso e o restante do credo dos apóstolos. Muitos acreditaram em alguns mitos e não em outros, ou mais em alguns e menos em outros, ou então em qualquer um deles, mas apenas num sentido poético muito vago. Não houve um momento em que todos os mitos foram coligidos numa ordem ortodoxa que os homens haveriam de defender lutando e enfrentando torturas. Muito menos houve quem jamais dissesse naquele estilo, Eu creio em Odin e em Thor e em Freia, pois fora do Olimpo até mesmo a Ordem Olímpica se torna confusa e caótica. A mim me parece que Thor não foi de modo algum Deus, mas um herói. Nada parecido com uma religião retrataria um Deus como alguém tateando feito um pigmeu numa grande caverna, que depois se constatou ser a luva de um gigante. Essa é a gloriosa ignorância chamada aventura. Thor pode ter sido um grande aventureiro, mas chamá-lo Deus é como tentar comparar Jeová com o João do pé de feijão. Odin, ao que parece, foi um verdadeiro chefe bárbaro, talvez da idade das trevas depois do cristianismo. O politeísmo desaparece em seus extremos transformando-se em contos fantásticos ou memórias bárbaras. Não é algo semelhante ao monoteísmo tal qual monoteísmo é visto monoteístas sérios. De novo, ele satisfaz a necessidade de clamar apelando para algum nome solene ou alguma memória nobre em momentos que em si mesmos são nobres, como exemplo o nascimento de um filho ou a salvação da cidade. Mas o nome era usado dessa maneira muitos para quem ele era apenas um nome. Finalmente, o politeísmo de fato satisfez, ou melhor, satisfez em parte, algo que na humanidade é realmente muito profundo. A ideia de oferecer alguma coisa como ação devido aos poderes desconhecidos, de derramar vinhos sobre o chão, de atirar um anel ao mar, numa palavra, a ideia do sacrifício. É a sábia e dignificante ideia de não levar vantagem até o fim, de colocar alguma coisa no outro prato da balança como contrapeso de nossa dúbia soberba, de pagar dizemos a natureza pela nossa terra. Essa profunda verdade do perigo da insolência, ou de termos pés demasiado grandes para nossas botas, está presente em todas as tragédias gregas e as engrandece. Mas ela corre lado a lado com o quase críptico gnosticismo sobre a verdadeira natureza dos deuses a quem propiciar. Onde o gesto da oferenda é mais admirável, como entre os grandes gregos, constata-se na verdade muito mais a ideia de que mais lucrará o homem perder seu boi do que o Deus recebê-lo. Diz-se que, em suas formas mais grosseiras, muitas vezes há ações que de modo grotesco sugerem que o Deus realmente come o que lhe é oferecido em sacrifício. Mas esse fato é desmentido pelo erro que apresentei em primeiro lugar nesta nota sobre mitologia. É um caso de não entendimento da psicologia dos devaneios. Uma criança que finge que é um duende no oco de uma árvore fará uma coisa tosca e material, como deixar para ele um pedaço de bolo. Um poeta talvez fizesse algo mais nobre e elegante, como levar ao Deus freutas e flores. Mas o grau de seriedade dos dois gestos pode ser o mesmo, ou pode variar em praticamente qualquer grau. A fantasia tosca não é um credo, da mesma forma que a fantasia ideal também não é. Com certeza um pagão não descreve da mesma forma que um ateu, como também não crê da mesma forma que um cristão. Ele sente a presença de poderes sobre os quais adivinha e inventa. São Paulo disse que os gregos tinham um altar dedicado a um Deus desconhecido. Mas na verdade todos os deuses deles eram deuses desconhecidos. E a verdadeira ruptura na história aconteceu quando São Paulo lhes declarou quem eles haviam adorado sem sabê-lo. A substância de todo esse paganismo pode ser resumida da seguinte forma. É uma tentativa de alcançar uma realidade divina unicamente em meio da imaginação. Em seu próprio território a razão de modo algum restringe esse esforço. É vital para uma visão global da história que a razão seja algo separado da religião mesmo ou na mais racional dessas civilizações. Só depois, numa avaliação retrospectiva, Quando os cultos já são decadentes ou têm uma atitude defensiva, encontramos alguns neoplatônicos ou alguns neobrahmanes tentando racionalizá-los. E mesmo então só meio tentativas de considerá-los alegorias. Mas na realidade os rios da mitologia e da filosofia correm paralelos e não se misturam até encontrar-se no mar da cristandade. Secularistas simples ainda falam que a igreja introduziu uma espécie de cisma entre a razão e a religião. A verdade é que a igreja foi de fato a primeira entidade que tentou combinar razão e religião. Nunca houverá antes essa união de sacerdotes e filósofos. A mitologia, então, procurava Deus meio da imaginação. Ou buscava a verdade meio da beleza. No sentido de que a beleza inclui muito da mais grotesca feura. Mas a imaginação tem suas próprias leis e, portanto, seus próprios triunfos. Que nem teólogos nem cientistas conseguem entender. Ela permaneceu fiel àquele instinto imaginativo através de mil extravagâncias. Através de todas as toscas pantomimas cósmicas de um porco comendo a lua onde o mundo sendo extraído de uma vaca. Através de todas as estonteantes convoluções e malformações místicas da arte asiática. Através de toda a nua e crua rigidez dos retratos egípcios e assírios. Através de todos os espelhos rachados da arte disparatada que parecia deformar o mundo e deslocar o céu. Ela permaneceu fiel a alguma coisa sobre a qual não se pode discutir. Alguma coisa que possibilita que algum artista de alguma escola pare de repente diante uma deformidade particular e diga. Meu sonho se realizou. Isso nós de fato sentimos que os mitos pagãos ou primitivos são infinitamente sugestivos. Desde que sejamos sábios o bastante para não indagar o que eles sugerem. Isso todos nós sentimos o que significa o roubo do fogo do céu parte de Prometeu. Até que algum pedante pessimista ou progressista venha a nos explicar o que ele significa. Isso todos nós sabemos qual é o significado de João e o pé de feijão. Até que nos venham dizê-lo. Nesse sentido é verdade que são os ignorantes que aceitam mitos. Mas apenas porque são os ignorantes que apreciam poemas. A imaginação tem suas próprias leis e triunfos. E um tremendo poder começou a vestir suas imagens. Imagens mentais onde barro. Imagens de bambu das ilhas dos mares do sul de mármore e das montanhas da élade. Mas sempre houve no triunfo um problema. Que nestas páginas tentei analisar em vão. Mas talvez na conclusão eu pudesse apresentá-lo assim. O ponto fulcral é que o homem achava natural cultuar. Até mesmo natural cultuar coisas não naturais. A postura do ídolo poderia ser rígida e estranha. Mas o gesto do adorador era generoso e belo. Ele não apenas se sentia mais livre quando se curvava. Ele de fato se sentia mais alto quando se curvava. Dali em diante qualquer coisa que retirasse esse gesto de adoração acabaria atrofiando ou mutilando-o para sempre. Dali em diante ser meramente secular seria servidão e inibição. Se não pode orar, o homem se sente amordaçado. Se não pode ajoelhar-se, ele se sente posto a ferros. Sentimos, portanto, ao longo de todo o paganismo, um curioso sentimento duplo de confiança e desconfiança. Quando o homem faz um gesto de saudação e de sacrifício, quando derrama a libação ou erga a espada, ele sabe que está fazendo um gesto dignificante e viril. Ele sabe que está fazendo uma das coisas para as quais o homem foi criado. Se o experimento imaginativo, portanto, se justifica, mas precisamente ter começado com a imaginação, nele persiste até o fim algo de zombeteiro, especialmente no objetivo do experimento. Essa zombaria, nos momentos mais intensos do intelecto, transforma-se na quase intolerável ironia da tragédia grega. Parece haver uma desproporção entre o sacerdote e o altar, ou entre o altar e Deus. O sacerdote parece mais solene e quase mais sagrado do que o Deus. Toda a ordem do templo é sólida, sensata e satisfaz em certas partes nossa natureza, exceto na sua parte exatamente central, que parece estranhamente mutável e duvidosa, como uma chama oscilante. É o primeiro pensamento em torno do qual se construiu o todo, e o primeiro pensamento ainda é uma fantasia e quase uma freivolidade. Naquele estranho ponto de encontro o homem parece mais escultural do que a estátua. Ele mesmo pode permanecer para sempre naquela atitude nobre e natural da estátua do rapaz sem oração. 8 Mas qualquer nome que se escreva no pedestal, seja Zeus ou Almon ou Apolo, o Deus que ele adora é Proteu. Pode-se dizer que o rapaz sem oração mais expressa do que satisfaz uma necessidade. É uma ação normal e necessária que suas mãos se erguem, mas é igualmente uma parábola o fato de elas estarem vazias. Sobre a natureza dessa necessidade haverá mais a comentar, mas neste ponto pode-se dizer que talvez, no fim das contas, esse verdadeiro instinto, de que a oração e o sacrifício são liberdade e expansão, remonta àquele vasto e meio esquecido conceito de paternidade universal, que já vimos em toda parte desaparecendo do céu do amanhecer. Isso é verdade, e no entanto não é toda verdade. Ainda persiste um instinto indestrutível, no poeta que é representado pelo pagão, de que ele não está inteiramente errado em focalizar seu Deus. É algo que está na alma da poesia quando não está na da predade. E o maior dos poetas, quando definiu o poeta, não disse que ele nos deu o universo, ou o absoluto, ou o infinito, mas, em sua linguagem mais ampla, uma habitação local e um nome. Nenhum poeta é simplesmente um panteísta. Os que são considerados mais panteístas, como Shelley, começam com alguma imagem local e particular como faziam os pagãos. No fim das contas, Shelley escreveu sobre a cotovia se tratar de uma cotovia. Não se poderia lançar uma tradução imperial ou internacional de seu poema para ser usada na América do Sul, onde a cotovia se transformasse numa avistruz. Desse modo, a imaginação mitológica move-se, assim dizer, em círculos, pairando no alto para encontrar um lugar ou para voltar para ele. Numa palavra, a mitologia é busca. É algo que combina um desejo recorrente com uma dúvida recorrente, misturando uma sinceridade ávida ao extremo na ideia de achar um lugar, com uma leviandade extremamente sombria e profunda e misteriosa em relação a todos os lugares encontrados. Até esse ponto a solitária imaginação pode levar. E mais tarde devemos dirigir nossa atenção para a solitária razão. Nunca, em ponto algum ao longo dessa estrada, as duas viajaram juntas. É ali que todas essas coisas diferiram da religião ou da realidade em que essas diferentes dimensões se juntaram formando uma espécie de sólido. Diferiram dessa realidade não naquilo que elas pareciam, mas naquilo que eram. Um quadro pode parecer uma paisagem. Pode parecer em cada detalhe exatamente uma paisagem. O único detalhe em que difere é que ele não é uma paisagem. A diferença é apenas aquela que separa um retrato da Rainha Elizabeth a Rainha Elizabeth. Somente nesse mundo mítico e místico o retrato pôde existir antes da pessoa. E o retrato era isso mais vago e duvidoso. Mas qualquer pessoa que tenha sentido a atmosfera desses mitos e dela tenha se alimentado saber ao que quero dizer quando afirmo que em certo sentido eles não professam realmente ser realidades. Os pagãos tiveram sonhos com realidades e eles teriam sido os primeiros a admitir, com suas próprias palavras, que alguns sonhos entraram pela porta de Marfim e outros pela porta de Chifrei. Os sonhos de fato tendem a ser muito vívidos quando tocam essas coisas delicadas ou mágicas que realmente podem fazer um dormente acordar com a sensação de que seu coração se partiu durante o sono. Eles tendem sempre a girar em volta de certos temas emocionantes de encontros e despedidas, de uma vida que termina em morte ou de uma morte que é o começo da vida. Deméter perambula um mundo aflito à procura de uma criança roubada. Isis em vão estende os braços sobre a terra para recolher os membros e os íris. E há lamentações sobre as colinas Hates e nos bosques Adonis. Mistura-se a todas essas lamentações a profunda e mística sensação de que a morte pode ser uma libertação e um apaziguamento. De que uma morte assim nos dá um sangue divino para um rio renovador e de que todo o bem se encontra na reconstituição do dilacerado corpo divino. Podemos na verdade chamar essas coisas de prefigurações, desde que não nos esqueçamos de que prefigurações são sombras. E a metáfora de uma sombra incidental atinge com muita chatidão a verdade que é vital aqui. Pois uma sombra é uma forma, algo que reproduz a forma, mas não a textura. Essas coisas eram algo como a coisa real, e dizer que eram como é dizer que eram diferentes. Dizer que algo é como um cachorro é outra maneira de dizer que não é um cachorro. E é nesse sentido de identidade que um mito não é um homem. Ninguém realmente pensava em Isis como um ser humano. Ninguém realmente pensava em Demeter como uma personagem histórica. Ninguém pensava em Adonis como fundador de uma igreja. Não havia nenhuma ideia de que algum deles houvesse mudado o mundo, mas antes havia a ideia de que sua recorrente morte e vida continham o triste e belo bordão da imutabilidade do mundo. Nenhum deles foi uma revolução, exceto no sentido da revolução do Sol e da Lua. Todo o significado deles se perde se não virmos que eles significam as sombras que somos nós e as sombras que nós perseguimos. Em certos aspectos sacrificais e comunitários eles naturalmente sugerem que espécie de Deus poderia satisfazer aos homens, mas não afirmam que estão satisfeitos. Quem afirmar que eles o fazem não sabe avaliar poesia. Aqueles que falam em Cristo os pagãos têm menos simpatia pelo paganismo do que pelo cristianismo. Aqueles que chamam esses cultos de religiões e os comparam com a convicção e o desafio da igreja têm muito menos apresso do que temos nós aquilo que tornou o paganismo humano. Ou pela razão de a literatura clássica ser ainda algo que paira no ar como uma canção. É total falta de delicadeza para com os famintos provar que a fome é igual à comida. É falta de boa compreensão para com os jovens argumentar que a esperança destrói a necessidade de felicidade. E é absolutamente irreal argumentar que essas imagens na mente, admiradas inteiro na sua forma abstrata, estavam no mesmo mundo dos homens vivos, de uma sociedade viva, e eram adoradas serem concretas. Poderíamos da mesma forma então dizer que um menino brincando de ladrão é igual a um homem em seu primeiro dia na trincheira. Ou que as primeiras fantasias de um menino sobre a não impossível namorada são iguais ao sacramento do matrimônio. Elas são diferentes na base profunda exatamente como são iguais na superfície. Poderíamos quase dizer que elas não são iguais mesmo quando são iguais. Apenas são diferentes porque uma é real e a outra não. Não quero dizer simplesmente que eu mesmo acredito que uma coisa é verdadeira e a outra não. Quero dizer que uma nunca atencionou ser verdadeira no mesmo sentido da outra. Tentei sugerir vagamente aqui o sentido em que ela atencionava ser verdadeira. Mas sem dúvida é algo muito sutil e quase indescritível. É tão sutil que os estudiosos que professam apresentá-la como rival de nossa religião não conseguem captar todo o significado e alcance de sua própria investigação. Nós sabemos das coisas melhor que os intelectuais, mesmo aqueles dentre nós que não são intelectuais. Sabemos o que havia naquele grito que foi emitido sobre o morto Adonis e sabemos que a grande mãe fez uma filha casar-se com a morte. Nós entramos mais profundamente nos mistérios eleusinos e passamos a um grau mais alto, no qual um portão dentro de um portão guardava a visão de Orfeu. Nós conhecemos o sentido de todos os mitos. Nós conhecemos o último segredo revelado ao perfeito iniciado. E não é a voz de um sacerdote ou um profeta dizendo, essas coisas existem. É a voz de um sonhador e um idealista gritando, que essas coisas não são possíveis. Seis os demônios e os lósofos detive-me com certa demora nessa espécie imaginativa de paganismo, que encheu o mundo de templos e em todas as partes gerou festividades populares. Pois a história central da civilização, no meu modo de ver, consiste em mais dois estágios antes do estágio final da cristandade. O primeiro foi a luta entre o paganismo e algo menos digno do que ele. E o segundo, o processo pelo qual o paganismo em si foi perdendo a dignidade. Nesse politeísmo muito variado e freia quentemente vago havia o freiaqueza do pecado original. Pintavam-se deuses pagãos jogando homens como dados. E de fato eles são dados viciados. Sobretudo no que se refere a sexo os homens nascem desequilibrados. Poderíamos quase dizer que nascem loucos. Raramente atingem a sanidade antes de atingirem a santidade. Essa desproporção arrastou as fantasias aladas para baixo. E encheu o final do paganismo com a simples sujeira e o lixo de deuses reproduzindo-se em massa. Mas o primeiro ponto a perceber é que essa espécie de paganismo sofreu uma colisão inicial com outra espécie de paganismo. E que a consequência dessa luta essencialmente espiritual na realidade determinou a história do mundo. Para entendermos isso devemos fazer uma revisão da outra espécie de paganismo. Podemos analisá-la de forma muito mais breve. De fato, em certo sentido muito real. Quanto menos se falar sobre ela, melhor será. Se a primeira espécie de mitologia foi chamada de devaneio. Bem poderíamos chamar a segunda de pesadelo. A superstição ocorre em todas as épocas. E especialmente em época racionalistas. Lembro-me de defender a tradição cristã contra toda uma mesa de jantar cheia de distintos agnósticos. E antes do fim de nossa conversação todos eles. Um um. Haviam tirado do bolso ou exibido pendendo da corrente do relógio algum amuleto ou talismã do qual admitiam nunca se separar. Eu era a única pessoa presente que havia esquecido de munir-se de um fetiche. A superstição ocorre no meu racionalista porque ela se apoia em algo que, se não for a mesma coisa que o racionalismo, não está desvinculado do ceticismo. Está no mínimo intimamente ligado ao gnosticismo. Ela se apoia em algo que é realmente um sentimento muito humano e inteligível. Como as invocações locais do número paganismo popular. Contudo, trata-se de um sentimento agnóstico. Pois ele se apoia em duas impressões. Primeiro, que nós de fato não conhecemos as leis do universo. E segundo, que elas podem ser muito diferentes de tudo aquilo a que chamamos de razão. Pessoas que pensam assim percebem a verdade concreta segundo a qual coisas enormes muitas vezes dependem de coisas minúsculas. Quando elas ouvem um sussurro, vindo da tradição ou de qualquer outra fonte. Dizendo que determinada coisa minúscula é a chave ou pista. Algo profundo e não de todo o absurdo da natureza humana lhes diz que isso não é improvável. Essa impressão existe nas duas formas de paganismo consideradas a seguir. Mas, quando passamos à segunda forma, descobrimos que ela está transformada e repleta de outro espírito mais terrível. Tratando da realidade mais leve chamada mitologia, falei pouco sobre o aspecto mais discutido do caso. Até que ponto essa invocação dos espíritos do mar ou dos elementos pode de fato convocar espíritos das vastas profundezas. Ou melhor, resta saber se os espíritos vêm quando são chamados. Eu creio estar certo quando penso que esse problema, mais prático que pareça, não teve uma função dominante na atividade poética da mitologia. Mas acho ainda mais óbvio, pelas provas que temos, que coisas dessa espécie às vezes apareceram, mesmo que sejam apenas aparições. Mas, quando chegamos ao mundo da superstição, num sentido mais sutil, há um matiz de diferença, um matiz mais profundo e mais sombrio. Sem dúvida a superstição mais popular é tão freívola quanto qualquer mitologia popular. Os homens não acreditam que Deus desferiria um raio contra eles passarem debaixo de uma escada. Muitas vezes eles acham graça ao praticar o exercício nada pesado de contorná-la. Não há nisso mais do que eu já sugeri, uma espécie de agnosticismo rarefeito acerca das possibilidades de um mundo tão estranho. Mas há outro tipo de superstição que definitivamente busca resultados. É o que se poderia chamar de superstição realista. E com isso a questão de saber se os espíritos de fato respondem ou aparecem torna-se muito mais séria. Como já disse, parece-me bastante certo que às vezes eles o fazem. Mas a esse respeito há uma distinção que tem sido o começo de muito mal no mundo. Seja porque a queda realmente aproximou os homens de vizinhos menos desejáveis no mundo espiritual. Seja simplesmente porque a disposição dos homens mais impacientes ou gananciosos acha mais fácil imaginar o mal. Creio que a magia negra da bruxaria tem sido mais prática e muito menos poética do que a magia branca da mitologia. Imagino que o jardim da bruxa tem sido mais bem cuidador do que a floresta da ninfa. Imagino que o campo do mal tem sido mais freutífero do que o do bem. Para começar, algum impulso, talvez uma espécie de impulso desesperado, conduziu os homens para os poderes mais sombrios ao lidarem com problemas práticos. Havia uma espécie de sentimento secreto e perverso de que os poderes mais sombrios resolveriam o problema, de que eles não brincavam em serviço. E de fato aquela frease popular expressa com exatidão esse ponto. Os deuses da mera mitologia envolviam-se com muitas brincadeiras absurdas. No sentido alegre e hilário em que falamos da brincadeira de Jaberúque ou do país onde moram os jumblis. Um mas o homem que consultava um demônio sentia-se como se sentiu muita gente ao consultar um detetive. Especialmente um detetive particular. Era um trabalho sujo. Mas o trabalho precisava ser feito. Um homem não entrava numa floresta para encontrar-se com uma ninfa. Ele ia mais exatamente com a esperança de encontrar uma ninfa. Era uma aventura em vez de um encontro marcado. Mas o demônio realmente cumpria seus compromissos e em certo sentido cumpria suas promessas. Mesmo que o homem depois quisesse, como Macbeth, que ele as quebrasse. Dos relatos que nos foram transmitidos sobre muitas raças rudes ou selvagens. Dizimos que o culto aos demônios muitas vezes surgiu depois do culto a divindades. E até mesmo depois do culto a uma única e suprema divindade. Pode-se suspeitar que em quase todos esses lugares a divindade mais alta é sentida como excessivamente distante para pelos em certas questões corriqueiras. E os homens invocam os espíritos porque estes são, num sentido literal, espíritos familiares. Mas, com a ideia de empregar os espíritos que fazem as coisas acontecerem, surge uma nova ideia mais digna dos demônios. De fato ela pode ser descrita como a de tornar-se mais digno dos demônios. A de tornar-se adequado para a sua sociedade melindrosa e exigente. A superstição do tipo mais leve brinca com a ideia de que alguma bagatela, algum pequeno gesto como jogar sal, pode tocar a mola escondida que aciona o misterioso maquinismo do mundo. E no fim das contas existe alguma ideia desse abrite, sésamo. Mas com apelo aos espíritos mais baixos surge a horrível ideia de que o gesto precisa ser não apenas muito pequeno, mas também muito baixo. Que deve ser um procedimento condenável de uma espécie totalmente feia e indigna. Mais cedo ou mais tarde alguém se dispõe deliberadamente a praticar a coisa mais nojenta que consegue imaginar. Tem-se a sensação de que o mal extremo estorquirá uma espécie de atenção ou resposta dos poderes do mal sob a superfície do mundo. Esse é o significado da maioria dos casos de canibalismo do mundo. Pois na maioria desses casos o canibalismo não é um hábito primitivo e nem mesmo bestial. E artificial e até mesmo artístico. Uma espécie de arte pela arte. Os homens não o praticam porque não o acham horrível. Mas, pelo contrário, porque de fato o acham horrível. Eles desejam, no sentido mais literal, nutrir-se de horrores. É isso que muitas vezes se descobre que raças rudes como os nativos australianos não são canibais. Ao passo que raças muito mais refinadas e inteligentes, como os maoris da Nova Zelândia, ocasionalmente são. Eles são refinados e inteligentes o bastante para entregar-se às vezes a um satanismo consciente. Mas se pudéssemos entender a mentalidade deles, ou mesmo entender de fato sua língua, provavelmente descobriríamos que eles não estavam agindo como ignorantes, isto é, como canibais inocentes. Eles não praticam o canibalismo porque não acham que isso a seja errado. Mas precisamente porque acham que é errado. Estão agindo como um decadente de Paris numa missa negra. Mas a missa negra precisa esconder-se em subterrâneos longe da missa real. Em outras palavras, os demônios realmente vêm se escondendo desde a vinda de Cristo sobre a terra. O canibalismo dos bárbaros mais elevados se esconde da civilização do homem branco. Mas antes da cristandade, e especialmente fora da Europa, não foi sempre assim. No mundo antigo os demônios muitas vezes andavam aí como dragões. Com certeza eles podiam ser publicamente entronizados como deuses. Suas enormes imagens podiam ser expostas em templos públicos no centro de populosas cidades. E todo mundo podem se encontrar vestígios desse chocante fato concreto. Tão curiosamente ignorado pelos modernos habituados a falar de todo esse mal como primitivo e inicial na evolução. De modo que na prática algumas das mais elevadas civilizações do mundo foram lugares onde os chifreias de Satanás foram exaltados. Não apenas sob as estrelas, mas até mesmo a luz do sol. Tomemos, exemplo, os estecas e os índios americanos dos antigos impérios do México e Peru. Que eram no mínimo tão avançados quanto o Egito e a China e só menos ativos do que aquela civilização central que é a nossa. Mas os críticos daquela civilização central tem o curioso hábito de não apenas cumprir seu legítimo dever na condenação dos crimes alheios. Mas de também sair de seu caminho para idealizar as vítimas. Eles sempre partem do princípio de que antes do advento da Europa a única coisa que existia era o Éden. E Swinburne, naquele inflamado coro de nações em canções antes do nascer do sol, usou uma expressão sobre a Espanha em suas conquistas sul-americanas que sempre me impressionou ser muito estranho. Ele disse algo sobre suas falhas e filhos terras sem pecado dispersos. E sobre como eles tornaram execrável o nome do homem e três vezes execrável o nome de Deus. Pode ser razoável que ele diga que os espanhóis eram pecadores. Mas que diabos deveria dizer que os sul-americanos eram sem pecado? Que deveria ele supor que o continente era habitado exclusivamente anjos ou perfeitos santos do céu? Seria uma afirmação muito forte em referência a mais respeitável vizinhança. Mas, quando pensamos no que de fato sabemos daquela sociedade, a observação é bastante estranha. Sabemos que os sacerdotes sem pecado desse povo sem pecado adoravam deuses sem pecado, que aceitavam como néctar e umbrosia de seu ensolarado paraíso e nada menos que o contínuo sacrifício de seres humanos acompanhado de horríveis tormentos. Também podemos observar na mitologia dessa civilização americana o elemento da inversão ou violência contra o instinto mencionado adante, que toda parte caminha para trás nas religiões não naturais dos demônios. Isso pode ser observado não apenas na ética, mas também na estética. O ídolo sul-americano era o mais feio possível, assim como uma estátua grega era a mais bela possível. Eles procuravam o segredo do poder retroagindo contra a sua própria natureza e a natureza das coisas. Havia sempre uma espécie de ânsia finalmente esculpir, em ouro ou granito, ou na escura madeira vermelha da floresta, uma face ante a qual o céu se quebrasse transformando-se num espelho rachado. De qualquer forma está claro que a civilização pintada e dourada da América Tropical se entregava sistematicamente ao sacrifício de seres humanos. De forma alguma está claro, pelo que sei, que os esquimós alguma vez se entregaram a esse tipo de sacrifício. Eles não eram suficientemente civilizados. Estavam demais enclausurados pelo branco inverno e a infinita escuridão. A gélida penúria reprimia-lhes a paixão e congelava-lhes a tendência jovial da alma. Era em dias mais claros e a mais ampla luz do dia que a nobre paixão era inconfundivelmente vista em fúria. Foi em terras mais ricas e mais instruídas que a corrente jovial fluiu sobre os altares, para ser bebida pelos grandes deuses usando máscaras esbugalhadas e sorridentes ao serem evocados em terror e tormento com nomes longos e cacofônicos que soam como risadas do inferno. Fazia-se necessário um clima mais quente e um refinamento mais científico para produzir essas florações, para guiar na direção do sol as grandes folhas e flamantes flores que deram seu ouro, seu carmesim e sua púrpura. Aquele jardim, que sumburne com paras espérides, pelo menos não pairava dúvidas sobre o dragão. Não vou levantar, neste ponto, a controvérsia especial sobre a Espanha e o México, mas posso observar de passagem que ela parece exatamente a questão que em certo sentido deve ser levantada mais adiante sobre Roma e Cartago. Nos dois casos constata-se o estranho hábito entre os ingleses de sempre se posicionarem contra os europeus e de representarem a civilização rival, nas palavras de sumburne, como sem pecado, quando os pecados dela obviamente clamavam, ou melhor, gritavam aos céus. Pois Cartago também foi uma alta civilização, de fato uma civilização muito mais civilizada. E Cartago também fundou sua civilização sobre uma religião do medo, enviando aos céus de todos os cantos a fumaça de sacrifícios humanos. Ora, está muito certo censurar nossa própria raça ou religião não estar em altura de nossos padrões ideais. Mas é absurdo fingir que elas atingiram um nível mais baixo que outras raças e religiões que professaram ideais e padrões diametralmente opostos. Há um sentido muito real em que o cristão é pior que os pagãos, o espanhol pior que os peles vermelhas, ou até mesmo o romano potencialmente pior que o cartaginês. Mas existe apenas um sentido em que ele é pior, e isso se dá quando ele não é positivamente pior. O cristão só é pior porque sua obrigação é ser melhor. Essa imaginação invertida produz coisas de que é melhor não falar. Algumas delas de fato poderiam quase ser identificadas sem ser conhecidas, pois são típicas da maldade extrema que parece inocente aos olhos dos inocentes. Elas são tão desumanas que não podem nem sequer ser indecentes. Mas, sem insistir muito nesses pontos mais negros, pode-se observar algo que não é irrelevante. Certos antagonismos anti-humanos parecem recorrer nessa tradição de magia negra. Poder-se-ia suspeitar, exemplo, que flui através dela em toda parte um ódio místico pela ideia da infância. Os cidadãos entenderiam melhor a fúria popular contra as bruxas se alguém lhes lembrasse que a maldade mais comumente atribuída a elas era de impedir o nascimento de bebês. Os profetas hebreus constantemente protestavam contra a raça hebraica a reincidir no midolatria que implicava essa guerra contra a infância. E é bastante provável que essa abominável apostasia do Deus de Israel tenha em certas ocasiões aparecido em Israel desde aquele tempo na forma do que se chama de assassino ritual. Obviamente não praticado nenhum representante da religião do judaísmo, mas indivíduos satanistas e responsáveis que incidentalmente eram judeus. Essa sensação de que forças do mal ameaçam especialmente crianças aparece mais uma vez na enorme popularidade do menino mártir da Idade Média. Chaucer apenas apresentou mais uma versão de uma lenda inglesa tipicamente nacional quando concebeu a mais perverso de todas as bruxas como uma mulher repugnante espreitando o trás de sua alta grade e escutando, como o murmúrio de um regato no fundo da rua de pedras, o cantar do pequeno Santugo. De qualquer maneira, a parte dessas especulações que diz respeito a essa história concentrou-se especialmente ao redor do ponto oriental extremo do Mediterrâneo, onde os nômades gradativamente se haviam transformado em comerciantes e haviam começado a negociar com o mundo inteiro. De fato, no sentido de negócios, viagens e expansão colonial, aquela região já detinha domínio semelhante a um império do mundo inteiro. A cor da púrpura, emblema de sua rica pompa e luxo, havia impregnado as mercadorias que eram vendidas em pontos longínquos entre os penhascos da cornoalha e os barcos que penetravam o silêncio dos mares tropicais em meio a todo o mistério da África. Pode-se realmente dizer que o mapa foi tingido de cor púrpura? Já se constatava um sucesso mundial quando os príncipes de Tirumau se preocuparam em notar que uma de suas princesas se dignara de esposar o chefe de alguma tribo chamada Judá, quando os mercadores de seus postos avançados na África apenas alteravam a expressão de seus barbudos e semíticos lábios com um ligeiro sorriso ante a menção de uma aldeia chamada Roma. E de fato duas coisas não poderiam ter parecido mais distantes uma da outra, não apenas no espaço mas no espírito, do que o monoteísmo da tribo da Palestina e as próprias virtudes da pequena República da Itália. Havia apenas uma coisa entre as duas realidades, e essa coisa que as dividia as uniu. Muito diversos e incompatíveis eram os objetos que podiam ser amados pelos cônsulas de Roma e os profetas de Israel, mas eles estavam de acordo naquilo que odiavam. É muito fácil nos dois casos representar esse ódio como algo meramente odioso. É bastante fácil criar uma imagem simplesmente dura e desumana, seja de Elias delirando acima da matança do Monte Carmelo, seja de Catão trovejando contra a anistia da África. Esses homens tinham suas limitações e paixões locais, mas essa crítica contra eles carece de imaginação e isso é irreal. Ela omite alguma coisa, algo imenso e intermediário, voltado para o leste e o oeste evocando essa paixão nos seus inimigos orientais e ocidentais, e esse algo é o primeiro assunto deste capítulo. A civilização centralizada em Tiro e Sidon era acima de tudo prática. Ela pouco deixou na forma de arte e nada na forma de poesia, mas se orgulhava de ser muito eficiente, e em sua filosofia e religião seguia aquela estranha e às vezes secreta linha de pensamento que já observamos naqueles que buscam efeitos imediatos. Nessa mentalidade sempre se constata a ideia de que é um atalho para o segredo de todo sucesso, algo que poderia chocar o mundo essa espécie de impudente eficácia. Eles acreditavam, para usar a frease moderna apropriada, nas pessoas que entregavam as mercadorias. Em suas negociações com seu deus Moloque, sempre cuidavam de entregar as mercadorias. Era uma transação interessante, sobre a qual falaremos outras vezes no restante da narrativa. Aqui basta dizer que a transação implicava a teoria que já sugeria cerca de certa atitude para com as crianças. Foi isso que evocou contra ele em fúria simultânea o servo do único deus da Palestina e os guardiões de toda a família dos deuses de Roma. Foi isso que desafiou duas coisas naturalmente tão divididas todos os tipos de distanciamento e desunião, cuja união estava destinada a salvar o mundo. Chamei a quarta e última divisão dos elementos espirituais em que eu dividiria a humanidade pagã pelo nome de os filósofos. Confesso que na minha visão esse nome cobriria muitas coisas que geralmente seriam classificadas de outro modo, e que aquilo que aqui é chamado de filosofia muitas vezes chamado de religião. Creio, em, que minha própria descrição será considerada muito mais realista e, mesmo assim, respeitosa. Mas precisamos primeiro tomar a filosofia na sua forma mais clara e pura para podermos identificar seu esquema normal. E isso se deve encontrar no mundo dos esquemas mais puros e claros. Aquela cultura mediterrânea da qual nos últimos dois capítulos analisamos as mitologias e idolatrias. O politeísmo, ou esse aspecto do paganismo, nunca foi para o pagão que o catolicismo é para o católico. Nunca foi uma visão do universo que satisfizesse todos os aspectos da vida, uma completa e complexa verdade com algo a dizer sobre todas as coisas. Foi apenas a satisfação de um aspecto da alma do homem. Mesmo que o chamemos de aspecto religioso, e considero mais de acordo com a verdade e chamá-la de aspecto imaginativo. Mas esse aspecto ele satisfez. No fim o satisfez a saciedade. Todo aquele mundo era um tecido de contos e cultos entrelaçados. E nele entrava e dele saía. Como já vimos, aquele fio negro entre as cores menos censuráveis. O paganismo mais sombrio que era na verdade demonismo. Mas todos nós sabemos que isso não significava que todos os pagãos pensassem em nada a não serem seus deuses. Precisamente porque a mitologia satisfazia apenas um estado de espírito. Eles se voltavam em outros estados de espírito para algo totalmente diferente. Mas é muito importante entender que era totalmente diferente. Era diferente demais a ponto de ser inconsistente. Era de natureza tão estranha que não colidia. Enquanto uma multidão de cidadãos ocorria num feriado público para a festa de Adonis ou para os jogos em honra de Apolo, este ou aquele cidadão preferia ficar em casa e elaborar uma pequena teoria sobre a natureza das coisas. Às vezes seu passatempo chegava até a assumir a forma de meditação sobre a natureza de Deus. Ou até nesse sentido sobre a natureza dos deuses. Mas pouquíssimas vezes ele pensava em opor sua natureza dos deuses aos deuses da natureza. É necessário insistir nessa abstração no caso do primeiro estudioso de abstrações. Ele não era tão antagonista quanto distraído. Seu passatempo poderia ser o universo. Mas no início foi um passatempo tão privado como a numismática ou o jogo de damas. E até mesmo quando sua sabedoria passou a ser um domínio público, e quase uma instituição política, muito raramente estava no mesmo nível das instituições religiosas e populares. Aristóteles, com seu colossal bom senso, talvez tenha sido o maior dos filósofos. Com certeza o mais prático de todos os filósofos. Mas Aristóteles não expuria o absoluto lado a lado com o Apolo de Delfos, como uma religião similar ao rival. Assim como Arquimedes não teria pensado em expor a alavanca como uma espécie de ídolo capaz de substituir o paládio da cidade. Se fosse assim, poderíamos também imaginar Euclides construindo um altar ao triângulo isósceles. Ou oferecendo sacrifícios ao quadrado da hipotenusa. Um meditava sobre metafísica enquanto o outro meditava sobre matemática, pelo amor à verdade, ou pela curiosidade, ou pura diversão. Mas esse tipo de diversão nunca pareceu interferir muito em outras diversões, a diversão da dança ou do canto para celebrar alguma aventura ignóbil de Zeus transformada em touro ou cisne. Talvez seja a prova de certa superficialidade e até mesmo da inconsistência do politeísmo popular o fato de os homens poderem ser filósofos e até céticos sem perturbá-lo. Esses pensadores podiam abalar as fundações do mundo sem alterar o perfil daquela nuvem colorida que pairava lá no alto. De fato os pensadores abalaram as fundações do mundo, até mesmo quando um curioso acordo parecia impedi-los de abalar as fundações da cidade. Os dois grandes filósofos da antiguidade realmente nos parecem defensores de ideias sensatas e até sagradas. Suas máximas muitas vezes são as respostas a perguntas céticas respondidas de forma excessivamente completa para serem sempre registradas. Aristóteles aniquilou uma centena de anarquistas e rabugentos adoradores da natureza com sua afirmação de que o homem é um animal político. Platão em certo sentido antecipou o realismo católico, que foi atacado pelo nominalismo herético, insistindo no fato igualmente fundamental de que as ideias são realidades, de que as ideias existem exatamente como os homens existem. Platão em, às vezes parecia quase imaginar que as ideias existem mais do que os homens, ou que os homens praticamente não precisam ser levados em conta e quando conflitam com as ideias. Ele tinha algo do sentimento social que chamamos de Fabiano em seu ideal de adaptar o cidadão à cidade, como uma cabeça imaginária se adapta a um chapéu ideal, e grande e glorioso como ele continua sendo. Platão foi o pai dos novidadeiros. Aristóteles antecipou de forma mais plena a sensatez sacramental da natureza que devia combinar o corpo e a alma das coisas, pois analisou a natureza dos homens bem como a natureza dos costumes, e prestou atenção aos olhos bem como a luz. Mas, embora esses grandes homens fossem nesse sentido construtivos e conservadores, eles pertenciam a um mundo onde o pensamento era livre a ponto de ser extravagante ponto. Muitos outros grandes intelectos de fato o seguiram, alguns exaltando uma visão abstrata de virtude, outros seguindo de modo mais racional a necessidade da busca da felicidade humana. Os primeiros tinham o nome de estoicos, e o nome deles transformou-se num provérbio indicando que é de fato um dos principais ideais da humanidade, o de fortalecer a própria mente até ela atingir uma textura capaz de resistir à calamidade e à dor. Mas admite-se que muitos filósofos degeneraram naquilo que chamamos de sofistas. Tornaram-se uma espécie de céticos profissionais que andavam pelas ruas fazendo perguntas inquietantes e eram regiamente remunerados para incomodar as pessoas normais. Talvez uma semelhança acidental com esses impostores e suas perguntas tenha sido responsável pela impopularidade do grande Sócrates, cuja morte poderia parecer contradizer a sugestão da trégua permanente entre os filósofos e os deuses. Mas Sócrates não morreu como um monoteísta que denunciava o politeísmo, certamente não como um profeta que denunciava ídolos. Está claro para qualquer um que leia nas entrelinhas que havia alguma noção, certa ou errada, de uma influência puramente pessoal afetando a moral e talvez a política. O acordo geral continuava, talvez porque os gregos julgassem seus mitos uma brincadeira, talvez porque julgassem uma brincadeira suas teorias. Nunca houve uma colisão em que de fato uma coisa destruísse a outra. Com certeza elas não funcionavam juntas. No máximo o filósofo era rival do sacerdote. Mas ambos pareciam ter aceitado uma espécie de separação de funções e permaneciam partes do mesmo sistema social. Outra tradição importante provém de Pitágoras, que é importante porque se citou mais perto dos místicos orientais que sua vez devem ser considerados à parte. Ele ensinava uma espécie de misticismo da matemática, dizendo que os números são a realidade suprema, mas também parece ter ensinado a transmigração das almas como os brahmanes. E parece ter legado a seus seguidores certos truques tradicionais envolvendo uma dieta vegetariana e a ingestão de água. Coisas muito comuns entre os sábios orientais, especialmente aqueles que aparecem em tradicionais salas de visita, como aqueles do fim do Império Romano. Mas, ao passarmos para os sábios orientais, e para a atmosfera algo diferente do leste, podemos abordar uma verdade bastante importante e outro caminho. Um dos grandes filósofos disse que seria bom se os filósofos fossem reis, ou os reis filósofos. Ele falava como se fosse algo bom demais para ser verdade. Mas, na realidade, isso muitas vezes aconteceu de fato. Certo tipo de filósofo, talvez excessivamente ignorado na história, pode realmente ser chamado de filósofo do rei. Em primeiro lugar, deixando de lado a realeza concreta, houve ocasiões em que foi possível para um sábio, embora não sendo o que nós chamamos de fundador religioso, desempenhar o papel semelhante ao de um fundador político. E o grande exemplo disso, um dos maiores do mundo, nos levará exatamente com esse pensamento através de milhares de quilômetros pelos vastos espaços da Ásia para aquele mundo de ideias e instituições muito maravilhosos e sob alguns aspectos muito sábio, que nós descartamos sem lhe dar o valor devido quando falamos da China. Os homens serviram muitos deuses muito estranhos e entregaram-se com lealdade a muitos ideais e até ídolos. A China era uma sociedade que realmente escolheu crer no intelecto. Ela levou o intelecto a sério, e é possível que se trate de um caso único no mundo. Desde uma é muito inicial ela enfrentou o dilema do rei e do filósofo escolhendo um filósofo para aconselhar o rei. Criou uma instituição pública a partir de um cidadão privado, que nada tinha a fazer no mundo exceto ser um intelectual. Havia e há naturalmente muitas outras coisas do mesmo padrão. Essa instituição cria todos os tipos de escalões e privilégios meio de exames públicos, nada tendo o que chamamos de aristocracia. É uma democracia dominada uma intelectualidade. Mas o ponto principal aqui é que a instituição tinha filósofos para aconselhar reis. E um desses filósofos deve ter sido um grande filósofo e grande estadista. Confúcio não foi um fundador religioso, nem mesmo um professor de religião. Talvez nem sequer um homem religioso. Não era ateu, pelo que parece, era o que chamamos de agnóstico. Mas o ponto realmente vital é que há de todo e relevante até mesmo falar sobre sua religião. É referir-se a teologia como a coisa mais relevante na história sobre como Rolândio estabeleceu o sistema postal ou como Baden Powell organizou os escoteiros. Confúcio não viveu para trazer uma mensagem do céu para a humanidade, mas para organizar a China, e ele deve ter feito isso muitíssimo bem. Decorre daí que ele tratou muito de costumes morais, mas ele os uniu formalmente aos bons modos. A peculiaridade de seu esquema, e de seu país, em contraste com sua grande contrapartida que é o sistema do cristianismo, é que Confúcio insistiu na perpetuação de uma vida exterior com todas as suas formalidades, para que a continuidade externa pudesse preservar a paz interna. Qualquer um que sabe como o hábito tem muito a ver com a saúde, da mente bem como a do corpo, perceberá a verdade dessa ideia. Mas também perceberá que o culto aos ancestrais e a reverência ao sagrado imperador eram hábitos e não credos. É uma injustiça para com o grande Confúcio dizer que ele foi um fundador religioso. E até injusto para com ele dizer que não foi um fundador religioso. É tão injusto como fazer um esforço extraordinário para afirmar que Jeremi e Benton não foi um mártir cristão. Mas há uma classe de casos interessantíssimos em que os filósofos eram reis. E não apenas amigos dos reis. A combinação não é acidental. Ela está muito relacionada com a questão um tanto evasiva da função do filósofo. Contêm-se algumas indicações de que a filosofia e a mitologia raramente chegaram a um rompimento explícito. Não foi apenas porque houvesse algo um pouco frívolo envolvendo a mitologia. Foi também porque havia algo um pouco arrogante envolvendo o filósofo. Ele desprezava os mitos. Mas também desprezava a multidão. Ele achava que os dois se mereciam. O filósofo pagão quase nunca era um homem do povo. Pelo menos em espírito. Quase nunca era um democrata e com frequência era um áspero crítico da democracia. Vivia em volta num ar de descaso aristocrático e humanitário. E seu papel não era desempenhado facilmente homens que ocupassem essa posição. Era fácil e natural para um príncipe ou uma pessoa importante desempenhar o papel de alguém com uma atitude filosófica como Hamlet ou como Teseu em sonho de uma noite de verão. E desde épocas muito primitivas nós nos encontramos na presença desses intelectuais principiscos. De fato, encontramos um deles no trono primevo que governava o antigo Egito. O interesse mais intenso do incidente de Akhenatum, geralmente chamado de o faraó Erege, reside no fato de lhe ter sido o único exemplo, pelo menos antes da era cristã, de um desses filósofos reais que se propuseram combater a mitologia popular em nome de uma filosofia privada. A maioria deles assumiu a atitude de Marco Aurélio, que sob muitos aspectos é o modelo desse tipo de monarca e sábio. Marco Aurélio tem sido censurado tolerar o anfiteatro pagão ou os martírios cristãos. Mas isso estava de acordo com a sua maneira de ser, pois esse tipo de homem realmente considerava a religião popular exatamente no mesmo nível dos circos populares. Dele disse o professor Pilimori com profundidade, um grande homem bom, e ele sabia disso. O faraó Erege tinha uma filosofia mais séria e talvez mais humilde, pois há um corolário ligado à ideia de ser orgulhoso demais para lutar. É que os humildes têm de travar a maior parte da luta. Seja como for, o príncipe egípcio era simples o bastante para levar sua filosofia a sério, e foi o único dentre os príncipes intelectuais a conseguir uma espécie de golpe de estado, derrubando os altos deuses do Egito com um único gesto imperial e erguendo para todos os homens, como um fulgurante espelho da verdade monoteísta. O disco do Sol Universal. Ele teve outras ideias interessantes, dessas que muitas vezes se constatam em idealistas desse tipo. No sentido em que falamos do pequeno da Inglaterra II, ele foi um pequeno do Egito. No campo da arte foi realista porque foi idealista, pois o realismo é mais impossível que qualquer outro ideal. Mas no fim das contas cai sobre ele algo como a sombra de Marco Aurélio, perseguido pela sombra do professor Pilimori. O problema desse tipo nobre de príncipe é que em parte alguma ele fugiu inteiro de ser um pouco pedante. O pedantismo é um cheiro tão forte que se fixa entre as especiarias desaparecidas até em uma múmia egípcia. O problema do faraó herege, como o de muitos outros hereges, foi que ele provavelmente nunca parou para perguntar-se se havia alguma coisa nas crenças e histórias populares de gente menos instruída do que ele. E, como já foi sugerido, havia alguma coisa nelas. Havia fome humana real em todo aquele elemento de traço distintivo e de localidade. Naquela procissão de deidades semelhantes enormes a animais de estimação. Naquela vigília incansável em certos pontos mal-assombrados. Em todo aquele caminho confuso da mitologia. A natureza pode não ter o nome de Isis. Isis pode não estar realmente procurando Osíris. Mas é verdade que a natureza está realmente procurando alguma coisa. A natureza está sempre procurando o sobrenatural. Algo muito mais definido iria satisfazer aquela necessidade. Mas um nobre monarca com o disco do sul não a satisfez. O experimento real fracassou em meio a uma estrondosa reação de superstições populares. Em que os sacerdotes foram erguidos nos ombros do povo e ascenderam ao trono dos reis. O próximo grande exemplo que vou tomar do sábio principesco é o de Gautama. O grande senhor Buda. Eu sei que ele geralmente é classificado apenas entre os filósofos. Mas estou cada vez mais convencido. Toda a informação que chega às minhas mãos. De que esta é a verdadeira interpretação de sua imensa importância. Ele foi de longe o maior e melhor desses intelectuais nascidos na Régia Púrpura. Sua reação talvez tenha sido a mais nobre e mais sincera de todas as ações que resultaram da combinação de pensadores e de tronos. Pois sua reação foi a renúncia. Marco Aurélio contentou-se em dizer, com refinada ironia, que até num palácio a vida poderia ser bem vivida. Mais inflamado, o rei egípcio concluiu que ela poderia ser vivida até melhor depois de uma revolução no palácio. Mas o grande Gautama foi o único deles que provou que podia realmente prescindir do seu palácio. Um recorreu à tolerância e o outro à revolução. Mas no fim das contas existe algo mais absoluto na abdicação. A abdicação talvez seja o único ato realmente absoluto de um monarca absolutista. O príncipe indiano, criado no luxo e na pompa orientais, deliberadamente deixou sua casa e viveu a vida de mendigo. Isso é magnífico, mas não é guerra. Ou seja, não é necessariamente uma cruzada no sentido cristão. Isso não decide a questão de saber se a vida de um mendigo foi a vida de um santo ou a vida de um filósofo. Não decide se esse grande homem deve de fato entrar na tina de Diógenes ou na caverna de São Jerônimo. Acontece que os que estão mais obituados ao estudo de Buda, e certamente os que escrevem com mais clareza e inteligência sobre ele, da minha parte me convencem de que ele foi simplesmente um filósofo que fundou uma bem sucedida escola de filosofia e foi transformado numa espécie de divus ou ser sagrado simplesmente devido à atmosfera mais misteriosa e não científica dessas tradições da Ásia. De modo que é preciso dizer a esta altura uma palavra cerca daquela invisível mas nítida freonteira que cruzamos na passagem do Mediterrâneo para o mistério do Oriente. Talvez não exista nenhuma outra coisa de que extraímos menos verdade do que os truísmos, em especial quando eles são realmente verdadeiros. Temos todos o hábito de dizer certas coisas sobre a Ásia que são bastante verdadeiras, mas que não nos servem para quase nada porque não entendemos sua verdade. Como, exemplo, que a Ásia é antiga, ou que está voltada para o passado, ou que não é progressista. Ora, é verdade que a cristandade é mais progressista, num sentido que tem muito pouco a ver com a noção bastante provinciana de uma ansiedade infinita de melhoria política. A cristandade de fato acredita, porque o cristianismo acredita, que o homem acaba chegando a algum ponto, neste ou no outro mundo, ou de várias maneiras segundo várias doutrinas. O desejo do mundo de algum modo pode ser satisfeito como se satisfazem os desejos, seja com uma vida nova, seja com um antigo amor ou alguma forma de possessão e realização positiva. Quanto ao resto, todos sabemos que há um ritmo e não um simples progresso nas coisas, que as coisas sobem e descem. Com o acréscimo de que conosco o ritmo é bastante livre e imprevisível, para a maior parte da Ásia o ritmo se fixou numa recorrência. Já não é simplesmente uma espécie de mundo bastante confuso, é uma roda. O que aconteceu com todos aqueles povos altamente inteligentes e altamente civilizados é que foram apanhados numa espécie de rotação cósmica, cujo centro vazio não é realmente nada. Nesse sentido a pior parte da existência é que ela pode simplesmente continuar do jeito que é para sempre. É isso que realmente significa dizer que a Ásia é antiga, ou não progressista, ou que olha para o passado. É isso que vemos até mesmo suas espadas curvas como arcos que saltaram daquela roda que cega, que vemos seus ornamentos serpentinos retornando em toda parte, como uma serpente que nunca é morta. Isso tem muito pouco a ver com o verniz político do progresso. Todos os asiáticos poderiam botar uma cartola na cabeça, Mas se ainda tivessem esse espírito no coração eles apenas pensariam que a cartola desapareceria e retornaria como fazem os planetas. Não que correr atrás de uma cartola pudesse levá-los ao céu ou até mesmo para casa. Mas, quando o gênio de Buda se ergueu para lidar com a questão, esse tipo de sentimento cósmico já era comum em quase tudo no Oriente. Havia de fato a floresta de mitologia excepcionalmente extravagante e quase sufocante. Contudo, é possível ter mais simpatia pela fecundidade popular do folclore do que uma parte do pessimismo superior que poderia tê-lo sufocado. Deve-se sempre lembrar, todavia, depois de feitas todas as devidas concessões, que grande parte das imagens espontâneas orientais são de fato sinais de idolatria, adoração direta e local de um ídolo. Isso provavelmente não é verdadeiro em relação ao antigo sistema bramânico, pelo menos do ponto de vista dos bramanes. Mas essa freiazice só nos fará lembrar uma realidade de importância muito maior. Essa grande realidade é o sistema de castas da Índia. Talvez ele tenha tido algumas das vantagens práticas do sistema de guildas da Europa medieval. Mas essa realidade contrasta não apenas com essa democracia cristã, mas com todos os tipos extremos de aristocracia cristã. Pelo fato de que realmente concebe a superioridade social como superioridade espiritual. Isso não apenas a separa fundamentalmente da fraternidade da cristandade, mas a isola como uma poderosa montanha de orgulho com vários patamares surgindo entre os níveis relativamente igualitários tanto do Islã quanto da China. Mas a fixidez dessa formação através de milhares de anos é mais uma ilustração daquele espírito de repetição que marcou o tempo desde tempos imemoriais. Ora acontece que podemos também presumir a prevalência de outra ideia que associamos aos budistas segundo a interpretação dos teosofistas. De fato, alguns dos budistas mais rigorosos repudiam essa ideia e com muito mais desprezo repudiam os teosofistas. Mas faça essa ideia parte do budismo, ou apenas do berço do budismo, ou simplesmente de uma tradição ou de uma caricatura de budismo. É uma ideia inteiramente apropriada a esse princípio da recorrência. Refiro-me naturalmente à ideia da reencarnação. Mas a reencarnação não é realmente uma ideia mística. Não é realmente uma ideia transcendental e, nesse sentido, nem mesmo uma ideia religiosa. O misticismo concebe algo que transcende a experiência. A religião procura vislumbres de um bem melhor ou de um mal pior do que a experiência pude oferecer. A reencarnação só precisa expandir experiências no sentido de repeti-las. Não é mais transcendental para um homem lembrar o que ele fez na Babilônia antes de nascer do que lembrar o que fez em Bristol antes de sofrer uma pancada na cabeça. Suas vidas sucessivas não precisam ser mais que vidas humanas, com todas as limitações que agravam a vida humana. Isso não tem nenhuma relação com ver a Deus ou sequer com evocar o demônio. Em outras palavras, a reencarnação como tal não escapa necessariamente da roda do destino. Em algum sentido é a roda do destino. E quer se trate de algo que Buda fundou, ou de algo que ele encontrou, ou de algo que Buda encontrou e a que renunciou, trata-se com certeza de algo que tem o caráter geral daquela atmosfera asiática em que ele desempenhou o seu papel. E o papel que ele desempenhou foi o de um filósofo intelectual, com uma teoria particular sobre a atitude intelectual correta em relação ao caso. Posso entender que um budista poderia se ressentir da visão de que o budismo é simplesmente uma filosofia, se filosofia entendermos um mero jogo intelectual como o dos sofistas gregos, jogando mundos para o alto para depois apanhá-los como se fossem bolas. Talvez uma colocação mais exata seria a de que Buda foi um homem que criou uma disciplina metafísica, que poderia ser chamada de disciplina psicológica. Ele propôs um modo de fugir de toda essa dor recorrente, e isso consistia simplesmente em livrar-se da ilusão que se chama desejo. Tratava-se com certeza não de que deveríamos conseguir o que mais queremos restringindo nossa impaciência em relação a uma parte do desejo, ou de que deveríamos consegui-lo de modo melhor ou num mundo melhor. Tratava-se com certeza de que deveríamos deixar de querer. Uma vez que um homem entendesse que de fato não há realidade, que tudo, inclusive sua alma, está em dissolução constante, ele anteciparia a decepção e se tornaria inatingível a mudança, passando a existir numa espécie de êxtase da indiferença. Os budistas chamam isso de beatitude, e nós não vamos interromper nossa história para discutir esse ponto, com certeza para nós isso se confunde com o desespero. Eu não vejo, exemplo, que a decepção do desejo não se deveria aplicar na mesma medida aos desejos mais benévolos e aos mais egoístas. De fato o senhor da compaixão parece compadecer-se das pessoas elas viverem e não elas morrerem. Quanto ao resto, um budista inteligente escreveu, a explicação popular do budismo da China e do Japão é que não se trata de budismo. Aquilo sem dúvida deixou de ser mera filosofia, mas só para se tornar mera mitologia. Uma coisa é certa, o budismo nunca se tornou nada que remotamente se parecesse com o que chamamos de igreja. Parecerá apenas um xiste dizer que toda a história religiosa tem sido realmente um modelo de zeros e cruzes. Mas usando a palavra zeros não quero dizer nadas, mas apenas coisas que são negativas quando comparadas com a forma e o modelo positivos de outras. E embora o símbolo seja apenas uma coincidência, é uma coincidência que realmente coincide. A mente da Ásia pode de fato ser representada a um redondo U, quando não no sentido de uma cifreia pelo menos no de um círculo. O grande símbolo asiático de uma serpente com seu rabo na boca é de fato uma imagem muito perfeita de certa ideia de unidade e recorrência que de fato pertence às filosofias e religiões orientais. É realmente uma curva que em certo sentido inclui tudo, e no outro sentido chega ao nada. Nesse sentido, ela confessa que, ou melhor, vanglorias de que toda argumentação é uma argumentação em círculo. E, embora a figura seja apenas um símbolo, podemos ver como é sólido o sentido simbólico que a produz. O símbolo paralelo da roda de Buda geralmente chamado de suástica. A cruz é uma coisa com ângulos retos apontando destemidamente para direções opostas. Mas a suástica é a mesma coisa no ato preciso de retornar para a curva recorrente. Aquela cruz arqueada é de fato uma cruz transformando-se numa roda. Antes de descartarmos até mesmo esses símbolos como se fossem arbitrários, precisamos nos lembrar de como era forte o instinto imaginativo que os produziu ou selecionou tanto no Oriente quanto no Ocidente. A cruz tornou-se algo mais que uma memória histórica. Ela transmite, quase como se fosse meio de um diagrama matemático. A verdade é cerca do ponto em questão. A ideia de um conflito que se estende para fora penetrando a eternidade. É verdade, e até mesmo uma tautologia, dizer que a cruz é o ponto crucial de toda a questão. Em outras palavras, a cruz realmente representa de modo concreto a ideia de fugir do círculo que é tudo e não é nada. Ela foge da argumentação circular segundo a qual tudo começa e termina na mente. Ainda estamos lidando com símbolos. Poderíamos transformar a cruz numa parábola na forma da história que envolve São Francisco, que diz que os pássaros partindo com sua benção podiam voar para os infinitos dos quatro ventos do céu. E o caminho deles criava uma enorme cruz sobre o firmamento, pois comparada com a liberdade daquela revoada de pássaros, a própria forma da suástica parece um gatinho caçando o próprio rabo. Numa alegoria mais popular, poderíamos dizer que, quando São Jorge enfiou sua espada na goela do monstro, ele irrompeu na solidão da serpente que se devorava a si mesma e lhe deu alguma coisa para morder além da própria cauda. Mas, embora muitas fantasias possam ser utilizadas como figuras da verdade, a verdade em si é abstrata e absoluta, mesmo que não seja muito fácil resumi-la a não ser meio dessas figuras. O cristianismo apela para uma sólida verdade fora de si mesmo, para algo que nesse sentido é externo bem como eterno. Ele declara que as coisas realmente existem, ou, em outras palavras, que as coisas são realmente coisas. Nesse ponto o cristianismo está de acordo com o bom senso, mas toda a história religiosa mostra que esse bom senso desaparece a não ser onde existe o cristianismo para preservá-lo. Ele não pode existir de maneira diferente, ou pelo menos durar, porque o mero pensamento não permanece racional. Em certo sentido ele se torna simples demais para ser racional. A tentação dos filósofos é a simplificação e não a sutileza. Eles sempre se sentem atraídos simplificações insensatas, como os homens postados sobre um abismo se sentem fascinados pela morte e pelo nada e pelo espaço vazio. Foi necessário outro tipo de filósofo capaz de permanecer parado sobre o pináculo do templo, mantendo o equilíbrio, sem se projetar para baixo. Uma dessas óbvias, demasiado óbvias, explicações afirma que tudo é sonho e ilusão e nada existe fora do eu. Outra diz que todas as coisas retornam. Outra, que eles afirmam ser budista e com certeza é oriental. É a ideia de que o nosso problema é a nossa criação, no sentido de diferenciação de cor e personalidade, e que nada estará bem até nos fundirmos novamente numa única unidade. Segundo essa teoria, em resumo, a criação foi a queda. Isso é importante historicamente porque ficou guardado no escuro coração da Ásia de onde partiu em várias épocas, de várias formas, para os vagos confins da Europa. Aqui podemos colocar a misteriosa figura de Manes, o maniqueu, o místico da inversão, a quem deveríamos chamar de pessimista, pai de muitas seitas e heresias. Aqui, num grau mais elevado, a figura de Zoroastro. Ele foi popularmente identificado com outras dessas explicações demasiado simples. A igualdade do bem e do mal, equilibrados e combatendo entre si. Ele também é da escola dos sábios que podem ser chamados místicos. E do mesmo misterioso jardim persa trazido às as poderosas veio Mitra, o deus desconhecido, para atormentar o último capúsculo de Roma. O círculo ou disco do sul instalado na manhã do mundo um distante egípcio tem sido o espelho e um modelo para todos os filósofos. Fizeram muitas coisas com ele. E às vezes foram a loucura a causa dele. Especialmente quando, como no caso desses sábios orientais, o círculo se transformou numa roda que dentro de sua cabeça não parava de girar. Mas o ponto principal a respeito deles é que todos pensam que a existência pode ser representada a um diagrama em vez de um desenho. E os toscos desenhos dos infantis criadores de mitos são uma espécie de protesto tosco mais intenso contra essa visão. Eles não conseguem crer que a religião não é realmente um modelo, mas sim um quadro. Muito menos conseguem crer que é um quadro de alguma coisa que realmente existe fora da mente. Às vezes o filósofo pinta o disco todo de preto e chama a si mesmo de pessimista. Às vezes o pinta todo de branco e chama a si mesmo de otimista. Às vezes o divide exatamente em metades de branco e preto e chama a si mesmo de dualista. Como fizeram aqueles místicos persas a quem eu gostaria de fazer justiça se tivesse mais espaço. Nenhum deles pôde entender uma coisa que começou a desenhar as proporções simplesmente como se se tratasse de proporções reais, dispostas no estilo vivo que o matemático desenhista chamaria de desproporcionado. Como primeiro artista na caverna, o desenho revelou a olhares incrédulos à sugestão de um novo propósito naquilo que parecia um modelo desvairadamente tortuoso. O artista parecia estar apenas distorcendo seu diagrama, quando pela primeira vez em todos os tempos começou a tracejar as linhas de uma forma e de um rosto. 7 A guerra dos deuses e demônios A teoria materialista da história, segundo a qual todas as políticas e éticas são a expressão da economia, é na verdade uma falácia muito simples. Ela consiste apenas em confundir as condições necessárias da vida com as necessárias preocupações da vida, que são coisas bem diferentes. É como dizer que, pelo fato de o homem poder andar sobre apenas duas pernas, ele nunca anda a não ser para comprar sapatos e meias. O homem não pode viver sem os dois sustentos da comida e da bebida, que o apoiam como duas pernas, mas sugerir que eles têm sido os motivos de todos os seus movimentos na história é dizer que o objetivo de todas as suas marchas militares ou peregrinações religiosas devem ter sido a perna de ouro de Miskilman, segundo a perna ideal e perfeita de Ciro e Louguiby Paterni. Dois mas são esses movimentos que compõem uma história da humanidade e sem eles não haveria praticamente nenhuma história. As vacas podem ser puramente econômicas, no sentido de que não conseguimos perceber que elas façam grandes coisas além de pastar e procurar pastagens melhores. E é isso que uma história das vacas em 12 volumes não seria uma leitura muito interessante. Ovelhas e cabras podem ser economistas puros pelo menos em suas ações externas, mas é isso que a ovelha nunca foi uma heroína de guerras e impérios épicos considerados dignos de uma narração detalhada. E até mesmo o quadrupede mais ativo não inspirou um livro para crianças intitulado Aureus Feitos de Bodes Valentes ou algum título semelhante. Mas até aqui, no que concerne aos elementos que compõem a argumentação de que o ser humano é um ser econômico, podemos dizer que a história só começa onde o motivo das vacas e ovelhas sai de cena. Será difícil sustentar que os cruzados partiram de suas casas para a vastidão infinita e que as vacas partem de uma vastidão para pastagens mais agradáveis. Será difícil sustentar que os exploradores do Ártico foram para o norte e levados pelo mesmo motivo material que fez as andorinhas irem para o sul. E se da história humana excluirmos fatos como todas as guerras religiosas e todas as explorações simplesmente aventureiras, ela não deixará simplesmente de ser humana, mas simplesmente deixará de ser história. O esquema da história é feito dessas curvas e ângulos decisivos determinados pela vontade do homem. A história econômica nem sequer seria uma história. Mas há uma falácia mais profunda além desse fato óbvio. Os homens não precisam viver para a comida pelo mero fato de não poderem viver sem comer. A verdade é que a coisa mais presente na mente do ser humano não é a parafernália econômica necessária para sua existência. É antes a existência em si. O mundo que ele enxerga todas as manhãs ao acordar e a natureza de sua posição geral dentro dele. Há alguma coisa que está mais próxima dele do que o seu sustento, a própria vida. Pois assim que lembra exatamente qual trabalho produz seu salário e qual salário produz suas refeições. Ele pensa dez vezes que o dia está bonito ou que este mundo é esquisito. Ou se pergunta se o casamento é um fracasso. Ou se sente feliz e intrigado com seus filhos. Ou recorda a própria juventude. Ou de um algum jeito revê a misteriosa sorte humana. Isso é verdade e se aplica à maioria até mesmo de nossos escravos assalariados em nossa mórbida industrialização moderna. Que só é de ondes e desumanidade e realmente forçou a questão econômica a ocupar uma posição de destaque. Isso é incomensuravelmente mais verdadeiro se aplicado à multidão de camponeses, ou caçadores, ou pescadores que compõem a massa real da humanidade. Até aqueles insensíveis pedantes que pensam que a ética depende da economia devem admitir que a economia depende da existência. E um número infinito de dúvidas e devaneios normais se refere à existência. Não em relação a como podemos viver, mas sobre que vivemos. A prova disso é muito simples. Tão simples quanto o suicídio. Vire-se o universo de cabeça para baixo dentro da mente. E com isso serão virados de cabeça para baixo todos os economistas políticos. Suponha-se que um homem deseje morrer. E o professor de política econômica torna-se um sujeito bastante chato com suas elaboradas explicações de como ele deve viver. E todas as divergências e decisões que fazem de nosso passado uma história tem esse caráter de desviar o curso direto da economia pura. Como o economista pode ser dispensado de calcular o salário futuro de um suicida. Assim também pode ser dispensado de prover uma aposentadoria e a idade para um mártir. Como ele não precisa garantir o futuro de um mártir. Assim também não precisa garantir o sustento da família de um monge. Seu plano é modificado em graus menores e diversos pelo fato de um homem ser soldado e morrer seu país. De outro ser um camponês e amar de modo especial sua terra. Pelo fato de um terceiro ser mais ou menos afetado uma religião que lhe proíbe ou lhe permite fazer isso ou aquilo. Todavia, essas coisas todas não são lembradas para um cálculo econômico do sustento. Mas para uma avaliação elementar da vida. Elas todas são lembradas naquilo que alguém lá no fundo sente, ao contemplar, a partir daquelas estranhas janelas que chamamos olhos, a estranha visão que chamamos de mundo. Nenhum sábio deseja trazer ao mundo mais palavras cumpridas. Mas que me seja permitido dizer que precisamos de uma coisa nova, e podemos chamá-la de história psicológica. Refiro-me a consideração do significado das coisas na cabeça de um homem, especialmente de um homem comum, em oposição ao que é definido ou deduzido simplesmente a partir de formalidades oficiais ou pronunciamentos políticos. Já toquei nesse assunto falando de casos como o totem ou ou mesmo qualquer mito popular. Não basta que nos digam que o gato macho era chamado de totem, especialmente quando isso não é verdade. Nós queremos saber que efeito isso causava. Era igual ao gato de Whittington 3 ou igual ao gato de uma bruxa. Seu nome real era Pachty 4 ou gato de botas. Esse é o tipo de coisa de que precisamos no tocante à natureza das relações políticas e sociais. O que nós queremos saber é o sentimento real que uniu socialmente muitos homens comuns, tão sensatos e egoístas como nós. Que sentiam os soldados quando viam no céu o esplendor daquele estranho totem que chamamos de águia de ouro das legiões. Que sentiam os vassalos em relação àqueles outros totens, os leões e os leopardos sobre o escudo de seu senhor. Enquanto ignorarmos esse lado subjetivo da história, que mais simplesmente pode ser chamado de lado interior da história, sempre haverá certa limitação naquela ciência que pode ser superada com vantagem pela arte. Enquanto os historiadores não conseguirem fazer isso, a ficção será mais verdadeira que o fato. Haverá mais realidade num romance, isso mesmo, até num romance histórico. Em nada essa nova história se faz mais necessária do que na psicologia da guerra. Nossa história é engessada a ser construída com documentos oficiais, públicos e privados que nada nos dizem sobre a coisa em si. Na pior das hipóteses, temos apenas cartazes oficiais, que não poderiam ser espontâneos precisamente serem oficiais. Na melhor das hipóteses, temos apenas a diplomacia secreta, que não poderia ser popular justamente ser secreta. Numa ou noutra destas duas coisas baseia-se o julgamento histórico acerca das razões reais que sustentaram a luta. Os governos lutam colônias ou direitos comerciais. Os governos lutam acerca de portos ou de tarifas elevadas. Os governos lutam uma mina de ouro ou um ponto de pesca de pérolas. Basta dizer que o governo absolutamente não luta. Que lutam os que lutam. Qual é a psicologia que sustenta a coisa maravilhosa e terrível chamada a guerra? Ninguém que saiba alguma coisa sobre soldados acredita na ideia atola dos catedráticos segundo a qual milhões de homens podem ser controlados pela força. Se todos eles a freiochassem, seria impossível punir todos os freiochos. E o menor sinal de freiochidão poria perder em meio dia toda uma campanha. Como se sentiam os homens a respeito da política? Se se disser que eles aceitavam a política a causa de um político, como se sentiam acerca desse político? Se os vassalos lutavam cegamente seu príncipe, que viam em seu príncipe esses cegos? Existe algo conhecido de todos nós que só pode ser interpretado, numa linguagem apropriada, como realpolitik. Na prática, é quase uma política insensatamente irreal. Está sempre teimosa e estupidamente repetindo que os homens lutam fins materiais. Sem refletir um instante que os fins materiais quase nunca são materiais para os homens sem luta. Seja como for, homem nenhum morrerá a políticas práticas. Exatamente como o homem nenhum morrerá a alguma remuneração. Nero não poderia contratar 100 cristãos para serem devorados leões ou um chelinho ora, pois os homens não aceitam o martírio dinheiro. Mas a visão evocada pela realpolitik, ou política realista, situa-se além de um exemplo maluco e inacreditável. Ninguém neste mundo acredita que um soldado diga, estou quase perdendo a perna, mas vou em frente até perdê-la. Pois no fim das contas, e de desfreutar de todas as vantagens de meu governo e conseguir um porto de água quente no Golfo da Finlândia. Ninguém pode jamais supor que um escriturário transformado em recruta diga, se eu acabar na câmara de gás provavelmente vou morrer torturado. Mas é um conforto refletir que se eu um dia decidisse tornar-me um mergulhador e piscador de pérolas no mares do sul, essa carreira está agora aberta para mim e para meus compatriotas. A história materialista é a mais louca e incrível de todas as histórias. Ou até mesmo de todos os romances. Qualquer que seja o desencadeador bêlico específico, o alimento das guerras é alguma coisa na alma, isto é, algo semelhante à religião. É o que os homens sentem acerca da vida e da morte. Um homem perto da morte lida diretamente com um absoluto. É absurdo dizer que ele está preocupado apenas com complicações relativas e remotas que a morte de qualquer jeito vai eliminar. Se ele for sustentado certas lealdades, estas devem ser lealdades tão simples como a morte. Há geralmente duas ideias, que são dois lados de uma única ideia. A primeira é o amor, algo que se diz ameaçado, mesmo que seja algo apenas vagamente conhecido como casa. A segunda é a aversão e o desafio em relação a alguma coisa alienígena que ameaça a casa. A primeira é mais filosófica do que parece, embora não precisemos discutir isso aqui. Um cidadão não quer ver sua casa nacional destruída ou sequer mudada, porque ele não consegue sequer se lembrar de todas as coisas boas relacionadas a ela. Exatamente do mesmo modo que um cidadão não quer ver sua casa queimada, porque ele mal consegue contar todas as coisas de que depois sentiria falta. Isso ele luta aquilo que parece uma abstração confusa, mas que na realidade é uma casa. Mas o lado negativo é igualmente muito nobre e muito forte. O homem luta com mais vigor quando sente que o inimigo é ao mesmo tempo um velho inimigo e um eterno estranho. Sentem que a atmosfera é alienígena e antagônica. Como se sentem os friânceses em relação aos prussianos ou os cristãos orientais em relação aos turcos? Se dissermos que se trata de uma diferença de religião, as pessoas se deixarão levar melancólicas briguinhas sobre seitas e dogmas. Nós teremos delas e diremos que se trata de uma diferença acerca da morte e da luz do dia. Uma diferença que de fato chega como uma sombra escura entre nossos olhos e o dia. Os homens podem pensar nessa diferença até mesmo na hora de morrer, pois há uma diferença sobre o significado da vida. O que comove os homens nessas coisas é algo muito mais alto e mais santo do que a política. É o ódio. Quando eles persistiram nos dias mais atrozes da grande guerra, sofrendo no corpo ou na alma aqueles que amavam. Muito longe estavam de preocupar-se com objetivos diplomáticos como motivos de sua recusa a se render. Minha mesma ri pelas pessoas que melhor conheço. Posso dizer qual foi a visão que impossibilitou a rendição. Foi a visão da do imperador alemão entrando em Paris. Esse não é um sentimento que alguns de meus amigos idealistas descreveriam como amor. Eu me dou muito satisfeito em chamá-lo ódio. O ódio do inferno e de todas as suas obras. E em concordar que, como eles não acreditam no inferno, também não precisam acreditar no ódio. Mas, diante desse preconceito predominante, esta longa introdução se fez infelizmente necessária, para garantir o entendimento do que significa uma guerra religiosa. Há uma guerra religiosa quando dois mundos se chocam, isto é, quando duas visões de mundo se chocam. Ou então, numa linguagem mais moderna, quando duas atmosferas morais se chocam. O que para um homem é o ar que se respira, para outro é veneno. E é inútil falar em dar a pestilência um lugar ao sol. É isso que precisamos entender, mesmo às custas de digressões. Se quisermos ver o que realmente aconteceu no Mediterrâneo, quando bem no meio da rota da emergente República do Tibre, como uma coisa que excedia e desdenhava, ameaçadora com seus enigmas da Ásia arrastando todas as tribos e tributários do imperialismo, veio Cartago cavalgando as ondas do mar. A antiga religião da Itália era no seu todo aquela mistura que consideramos no tópico da mitologia. Excetuando-se o fato de que onde os gregos tinham uma tendência natural para a mitologia, os latinos ao que parece tinham uma verdadeira queda para a religião. Ambos multiplicavam deuses, mas às vezes fica a impressão de que os multiplicavam razões opostas. Às vezes parece que o politeísmo grego se ramificou para cima como os galhos de uma árvore, ao passo que o politeísmo italiano se ramificou para baixo como as raízes. Talvez fosse mais verdadeiro dizer que os ramos do primeiro se levantaram leves, carregando flores, enquanto os do segundo penderam para baixo, com o peso dos freutos. Quero dizer que os latinos parecem multiplicar os deuses para trazê-los para mais perto dos homens, ao passo que os deuses gregos foram subindo e irradiando-se para fora no céu da manhã. O que nos chama a atenção nos cultos italianos é seu caráter local, e especialmente seu caráter doméstico. Ficamos com a impressão de divindades fervilhando pela casa como moscas, ou deidades agrupando-se e mantendo-se unidas como morcegos em volta das colunas ou fazendo ninhos nos beirais da casa. Temos uma visão de um deus do telhado e um deus do portal, de um deus das portas e até mesmo um deus dos escoadoros. Alguém já sugeriu que toda mitologia era uma espécie de história de fantasia, mas essa era uma espécie particular de história de fantasia que pode verdadeiramente ser chamada de conto ao pé do fogão ou conto infantil, porque era um conto do interior do lar, como aqueles que fazem cadeiras e mesas falar como elfos. Os antigos deuses da família dos camponeses italianos parecem ter sido imagens de madeira, grandes e desajeitadas, mais disformes que a imagem da cabeça que Quilp V arrebentou com um atiçador. Essa religião da casa era muito caseira. Obviamente havia outros elementos menos humanos no emaranhado da mitologia italiana. Havia deidades gregas sobrepostas às romanas. Havia que ecolar coisas mais feias subjacentes. Experimentos de um paganismo cruel, como o ritual de Arícia, em que o sacerdote abatiu o assassino. Seis dessas coisas sempre existiram potencialmente no paganismo, mas com certeza não mostram o caráter particular do paganismo latino. Essa peculiaridade pode ser grosso modo explicada dizendo-se que, se a mitologia personificou as forças da natureza, a mitologia do paganismo latino personificou a natureza transformada pelas forças do homem. Era o deus do trigo e não do capim, do gado e não dos animais selvagens da floresta. Em resumo, o culto era literalmente uma cultura, como quando falamos dele como agricultura. Há nisso um paradoxo que para muitos ainda é o quebra-cabeça ou o enigma dos latinos. A religião, que impregna cada detalhe doméstico como uma trepadeira, era acompanhada aquilo que aos olhos de muitos parece exatamente o espírito oposto. O espírito da revolta. Os imperialistas e os reacionários muitas vezes invocam Roma como o próprio modelo de ordem e obediência. Mas Roma era exatamente o contrário. A história real da antiga Roma é muito mais parecida com a história da moderna Paris. Poderia ser chamada na linguagem moderna de cidade construída com barricadas. Diz-se que a porta de Janus nunca foi fechada porque havia uma eterna revolução do lado de fora. Também se pode afirmar sem erro que havia uma guerra eterna do lado de dentro. Dos primeiros motins plebeus até a última guerra de escravos, o Estado que impunha a paz ao mundo nunca esteve realmente em paz. Os próprios governantes eram rebeldes. Há uma relação real entre essa religião na vida privada e essa revolução na vida pública. Histórias não menos heroicas serem comuns nos lembram que a república foi fundada sobre um tiranicídio que vingou um insulto dirigido a uma esposa. Que os tribunos do povo foram reempoçados depois de outro tiranicídio que vingou um insulto dirigido a uma filha. A verdade é que apenas homens para quem a família é sagrada podem atingir um padrão ou parâmetro que lhes permite criticar o Estado. Somente eles podem apelar para algo mais santo do que os deuses da cidade, os deuses do lar. É isso que as pessoas ficam perplexas quando veem que as mesmas nações que são rígidas na vida doméstica também são consideradas e riquetas na vida política. Exemplo, os irlandeses e os franceses. Vale a debruçar-se sobre esse ponto doméstico se tratar de um exemplo exato do que se quer dizer a que história é interior, como interior das casas. Histórias meramente políticas de Roma podem estar bastante certas na afirmação de que este ou aquele foi um gesto cínico ou cruel dos políticos romanos. Mas o espírito que elevou Roma desde lá de baixo foi o espírito de todos os romanos. E não é hipocrisia chamá-la de o ideal de Cincinnati que passou do Senado para o Arado. Homens desse tipo haviam fortalecido sua aldeia de todos os lados. Já haviam estendido as vitórias dela sobre italianos e até sobre gregos. Quando se viram diante de uma guerra que mudou o mundo. Eu a chamei aqui de Guerra dos Deuses e Demônios. Estabelecerá-se na costa oposta do mar interior uma cidade que levava o nome de Nova Cidade. Já era muito mais velha, mais poderosa e mais próspera do que a cidade italiana. Mas ainda estava envolvida numa atmosfera que fazia seu nome não ser inapropriado. Fora chamada de Nova porque era uma colônia, como Nova York ou Nova Zelândia. Era um posto avançado ou um assentamento da energia e expansão das grandes cidades comerciais de Tiro e Sidon. Havia nela uma marca dos novos países e colônias. Uma confiante perspectiva comercial. Ela gostava de dizer coisas que tinham certo tindre metálico de segurança. Como, exemplo, que ninguém poderia lavar as mãos no mar sem a permissão da nova cidade. Pois ela dependia quase exclusivamente da grandeza de seus navios, como acontecia com os dois grandes portos e mercados de onde provinha seu povo. Ela trouxe de Tiro e Sidon um prodigioso talento comercial e uma considerável experiência em viagens. Trouxe também outras coisas. Num dos capítulos anteriores sugeri que algo da psicologia está atrás de certo tipo de religião. Naquela gente há vida a resultados práticos. Além de resultados poéticos, havia uma tendência a invocar espíritos do terror e da compulsão. A como ver o aquironte após perder a esperança de propiciar os deuses. Sempre existe uma espécie de crença obscura de que esses poderes mais sombrios irão de fato agir, sem brincar em serviço. Na psicologia interior dos povos púnicos, essa estranha espécie de pessimismo prático havia assumido grandes proporções. Na nova cidade, que os romanos denominaram Cartago, assim como nas cidades-mães da Fenícia, o deus que fazia acontecer coisas tinha o nome de Moloque. E talvez ele fosse a mesma divindade que nós conhecemos como Baal, o Senhor. Os romanos no início não sabiam bem que nome lhe daram o que fazer com ele. Tiveram de regressar ao mais grosseiro mito das origens gregas ou romanas e compará-lo a Saturno devorando os próprios filhos. Mas os adoradores de Moloque não eram grosseiros ou primitivos. Eram membros de uma civilização madura e polida, repleta de refinamento e luxo. Eram provavelmente muito mais civilizados que os romanos. E Moloque não era um mito, ou, de qualquer modo, não era um mito o seu alimento. Esse povo altamente civilizado de fato se reunia para invocar as bênçãos do céu sobre seu império. E centenas de crianças eram atiradas numa grande fornalha. Podemos entender essa combinação de ações imaginando muitos comerciantes de Manchester usando cartolas altas como chaminés e costeletas sustentando a barba. Indo para a igreja todos os domingos às 11 horas para ver um bebê ser assado vivo. Os primeiros estágios da briga política e comercial podem ser seguidos em todos os detalhes se tratar de uma briga meramente política e comercial. Houve um tempo em que as guerras púnicas davam a impressão de não acabar nunca. E não é fácil dizer quando elas começaram. Os gregos e os sicilianos já haviam vagamente combatido do lado dos europeus contra a cidade africana. Cartago havia derrotado a Grécia e conquistado a Sicília. Cartago também se plantara com firmeza na Espanha e, entre a Espanha e a Sicília, a cidade latina ficou encurralada e teria sido facilmente esmagada, se os romanos fossem do tipo de gente que pode ser facilmente esmagada. No entanto, o interesse da história reside realmente no fato de Roma ter sido esmagada. Sem a interferência de certos elementos morais e também materiais, a história teria terminado exatamente no ponto em que Cartago julgou que ela tinha terminado. É muito comum condenar Roma a não fazer as pazes. Mas um instinto popular dizia que não poderia haver paz com aquele tipo de gente. É muito comum condenar Roma sua delenda a este Cartago. Cartago deve ser destruída. É mais comum ainda esquecer, diante de todas as aparências, que a própria Roma foi destruída. Com demasiada frequência se esquece de que a atmosfera sagrada que envolveu Roma para sempre se deveu em parte ao fato de ela ter ressuscitado dos mortos. Cartago era uma aristocracia, assim como acontece com a maioria dos estados mercantilistas. A pressão dos ricos sobre os pobres era tão impessoal quanto irresistível, pois essas aristocracias jamais permitem um governo pessoal. E talvez essa seja a razão de o governo cartaginês ter tido ciúme do talento pessoal. Mas o gênero pode surgir em qualquer lugar, até mesmo no seio de uma classe governante. Como se fosse para tornar terrível ou extremo a prova suprema do mundo, decretou o destino que uma das casas mais nobres de Cartago produzisse um homem que saiu daqueles palácios dourados com a energia e originalidade de um Napoleão provindo de lugar nenhum. Na pior crise da guerra, Roma soube que a própria Itália, um milagre militar, foi invadida pelo norte. Aníbal, a graça de Baal como seu nome dizia em sua própria língua, arrastar um pesadíssimo secto de armas sobre as estreladas solidões dos Alpes, e rumava para o sul na direção da cidade que ele, todos os seus terríveis deuses, se comprometeram a destruir. Aníbal marchou para Roma, e os romanos que se apressaram a lutar contra ele tiveram a impressão de estar combatendo um mago. Dois grandes exércitos se afundaram à direita e à esquerda de Aníbal nos charcos da Trébia. Outros foram tragados no terrível redemoinho de água de canas. Outros mais a correram para ser arruinados a seu toque. O sinal supremo de todos os desastres, a traição, levou uma tribo atrás de outra a se rebelar contra a causa perdida de Roma. E mesmo assim o invencível inimigo fazia rufar seus tambores cada vez mais perto da cidade. Seguindo seu grande líder, o crescente exército cosmopolita de Cartago passava como um desfile do mundo inteiro. Elefantes que faziam tremer o chão como se fossem montanhas em marcha, gigantescos gauleses com sua armadura bárbaraíos escuros espanhóis singidos de ouro e morenos dumidas sobre seus desenfreados cavalos do deserto girando e dardejando como falcões e multidões de desertores. Mercenários e todo tipo de gente. A graça de Baal avançava diante deles. Os augures e escribas romanos que naquela situação anunciaram prodígios sinistros captaram muito mais a filosofia daqueles acontecimentos do que os historiadores modernos que naquilo só conseguem ver o sucesso de uma estratégia pondo fim a uma rivalidade comercial. Algo totalmente diferente foi o que se sentiu naquele exato momento e lugar. Algo que sempre sentem os que experimentam uma atmosfera estrangeira penetrando na atmosfera de sua casa como uma névoa ou um sabor desagradável. Não era uma derrota militar, nem certamente uma simples rivalidade mercantil que enchia a imaginação romana com esses horrendos presságios que tornavam a própria natureza inatural. Era Moloque sobre a montanha dos latinos, olhando com seu rosto horrível através da planície. Era Baal que pisava os vinhedos com seus pés de pedra. Era a voz de Tanite, a invisível, trás de seus longos véus, sussurrando sobre o amor que é mais horrível que o ódio. A queima dos campos de trigo e a destruição dos vinhedos italianos foram mais que coisas concretas. Foram alegorias. Foram a destruição de bens domésticos e bens lucrativos. O enfrequecimento do que era humano, antes daquela desumanização que vai muito além da marca humana chamada crueldade. Os deuses da família se curvaram até o chão entrevado sob seus tetos baixos, e acima deles cavalgavam os demônios nas asas de um vento que vinha de fora dos muros, soprando a trombeta da Tramontana. A porta dos Alpes que irá ao chão, e em sentido nada vulgar, mas sim muito solene, era o inferno que estava soltas. A guerra dos deuses e demônios parecia ter acabado, e os deuses estavam mortos. As águias estavam perdidas, as legiões estavam desfeitas, e em Roma nada restava exceto a honra e a freia e a coragem do desespero. No mundo inteiro havia uma só coisa que ainda ameaçava Cartago, e era Cartago. Ainda havia a ação interior de um elemento forte em todos os estados comerciais bem-sucedidos, e a presença de um espírito que é nosso e conhecido. Ainda havia a sólida sensatez e a perspicácia dos administradores de grandes empresas, ponto e vírgula ainda havia o aconselhamento dos peritos em finanças. Ainda havia o governo comercial. Ainda havia a ampla e sensata visão dos práticos negociadores do estado. E nessas coisas os romanos podiam ter esperança. Quando a guerra se arrastava para o que parecia seu trágico fim, foi aos poucos surgindo uma leve e estranha possibilidade de que mesmo àquela altura os romanos talvez não esperassem em vão. Os simplórios comerciantes de Cartago, pensado como costumam pensar esses homens em termos de raças que vivem e morrem, viram com clareza que Roma não estava apenas morrendo, estava morta. A guerra terminara. Obviamente a resistência da cidade italiana já não fazia sentido, e era inconcebível que alguém resistisse sem nenhuma esperança. Nessas circunstâncias, havia outro conjunto de amplos e sólidos princípios comerciais a considerar. As guerras eram mantidas com dinheiro e, consequentemente, custavam dinheiro. Talvez eles sentissem em seu coração, como faz muita gente dessa espécie, que no fim das contas a guerra devesse ser um pouco perversa, pois custa dinheiro. Chegar agora o tempo da paz, e mais ainda, da economia. Os recados enviados a Aníbal de tempos em tempos pedindo reforços eram um anacronismo ridículo. Havia agora coisas muito mais importantes a cuidar. Pode ser verdade que um ou outro cônsul fez uma última investida na batalha do rio Metaurus. Matou o irmão de Aníbal, Asdrubawi, num gesto de fúria latina. Atirou a cabeça dele para dentro do campo de Aníbal. Atos de loucura desse tipo mostravam o total desespero dos latinos em relação à sua causa. Mas nem mesmo esses irritáveis latinos poderiam ser loucos a ponto de se aterem para sempre a uma causa perdida. Assim argumentavam os melhores peritos em finanças. E arquivavam cartas e mais cartas, repletas de estranhíssimos relatórios alarmistas. Assim argumentou e agiu o grande império cartaginês. Aquele preconceito absurdo, a maldição dos estados comerciais, de que a estupidez é de certo modo prática e de que o gênio é de certo modo fútil. Os levou a abandonar e subjugar pela fome aquele grande artista na escola das armas, que os deuses lhes haviam dado em vão. Que os homens cogitam essa estranha ideia de que o sórdido deve sempre derrubar o magnânimo. De que há alguma vaga ligação entre o cérebro e a brutalidade. Ou de que não importa que alguém seja obtuso desde que também seja malvado. Que eles têm a vaga sensação de que todo cavaleirismo é sentimento e todo sentimento é fraqueza. Eles agem assim porque são, como todos os homens, primeiramente inspirados pela religião. Para eles, como para todos os homens, o primeiro fato é a sua noção da natureza das coisas. Sua ideia é acerca do mundo em que vivem. E a crença deles é que a única coisa suprema é o medo e, portanto, que o próprio âmago do mundo é mau. Eles acreditam que a morte é mais forte que a vida e, portanto, as coisas mortas devem ser mais fortes que as vivas. Sejam essas coisas mortas ou ouro, ferro e máquinas, ou roxas, rios e forças da natureza. Pode parecer fantasioso dizer que os homens que encontramos tomando um chá ou participando de uma festa ao ar livre são em segredo adoradores de Baal ou Moloque. Mas esse tipo de mentalidade comercial tem sua própria visão cósmica, e é a visão de Cartago. Ela encerra o erro brutal que foi a ruína daquela cidade. O poder púnico ruiu existir nesse materialismo uma insensata indiferença para com o pensamento real. Deixando de crer na alma, ele deixa de crer na mente. Sendo prático demais para ser moral, ele nega o que todo soldado prático chama de moral de um exército. Ele imagina que o dinheiro lutará quando os homens já não lutarem mais. Foi o que aconteceu com os príncipes comerciantes púnicos. A religião deles era uma religião de desespero, mesmo quando sua fortuna era auspiciosa. Como poderiam entender que os romanos pudessem ter esperanças diante de uma fortuna inviável? A religião deles era uma religião de força e temor. Como poderiam entender que os homens ainda conseguem desprezar o medo, mesmo quando se submetem à força? A filosofia de mundo deles tinha o cansaço em sua própria essência. Acima de tudo, eles estavam cansados da atividade bélica. Como deveriam entender aqueles que ainda pelejam mesmo quando estão cansados disso? Numa palavra, como deveriam entender a mentalidade do homem que tanto tempo se curvara ante coisas estúpidas? O dinheiro e a força bruta e os deuses que tinham o coração de feiras. Eles de repente acordaram para a notícia de que as cinzas que eles haviam tratado com tal desdém a ponto de não se dignarem pisoteá-las para as apagar estavam de novo e rompendo em chamas toda parte. De que Asdrubal fora derrotado, Aníbal fora superado em números. Cipião havia levado a guerra para Espanha, depois a levara para a África. Exatamente diante das portas da cidade dourada Aníbal travou sua última batalha a ela e perdeu. E Cartago caiu numa queda sem par desde a de Satã. O nome da nova cidade permanece apenas como um nome. Dela não resta nenhuma pedra sobre areia. Outra guerra na verdade foi travada antes da destruição final. Mas a destruição foi final. Somente homens solitários que escavaram suas profundas bases séculos mais tarde encontraram uma pilha de centenas de pequenos esqueletos, as sagradas relíquias daquela religião. Pois Cartago caiu ser fiel à sua própria filosofia e seguir até a conclusão lógica sua própria visão do universo. Moloque devorara seus filhos. Os deuses haviam ressuscitado mais uma vez. E os demônios haviam sido finalmente derrotados. Mas haviam sido derrotados pelos derrotados. E praticamente pelos mortos. Ninguém entende o romance de Roma. E que ela ressurgiu para ser depois uma liderança representativa que parecia quase predestinado e fundamentalmente natural. Quem não se lembra da agonia de horror e humilhação através da qual ela continuou dando testemunho em favor da sensatez que é a alma da Europa. Ela passou a ocupar uma posição única no centro de um império porque anteriormente ocupara a solitária uma posição em meio à ruína e à destruição. Depois disso todos sabiam lá no fundo que ela representara a humanidade, mesmo quando rejeitada pelos homens. E caiu sobre ela o prenúncio de uma luz brilhante ainda invisível e o peso do porvir. Não cabe a nós conjeturar de que modo ou em que momento a misericórdia de Deus poderia ter resgatado o mundo. Mas não resta dúvida de que a luta que estabeleceu a cristandade teria sido muito diferente se tivesse havido um império de Cartago em vez de um império de Roma. Temos de o render graças à paciência das guerras púnicas se, em épocas posteriores, coisas divinas desceram pelo menos sobre coisas humanas e não desumanas. A Europa evoluiu com seus próprios vícios e sua própria impotência, como será sugerido em outra página, mas o lado pior de sua evolução não era como aquele do qual ela fugira. Pode alguém em sã consciência comparar o grande boneco de madeira, que as crianças supunham que viria comer pequena parte de seu jantar, com o grande ídolo que supostamente comeria as crianças. Essa é a medida de quanto o mundo se extraviara, num contraste com quanto ele poderia ter se extraviado. Se os romanos foram cruéis, isso se deu num sentido verdadeiro contra um inimigo, e com certeza não contra um simples rival. Eles se lembravam não das rotas e regras comerciais, mas sim do rosto de homens sarcásticos, e odiavam a alma odiosa de Cartago. E nós lhes devemos alguma gratidão nunca termos tido de destruir os bosques de Vênus exatamente como foram destruídos os bosques de Baal. Devemos em parte a rispidez deles o fato de nossos pensamentos sobre o passado humano não serem totalmente ríspidos. Se a passagem do paganismo para o cristianismo foi uma ponte e ao mesmo tempo uma ruptura, devemos isso àqueles que preservaram a humanidade do paganismo. Se, depois de todos esses séculos, de certo modo estamos em paz com o paganismo, e podemos pensar mais cordialmente em nossos pais, é bom lembrar as coisas que aconteceram e as que poderiam ter acontecido. Só isso podemos aceitar com leveza o fardo da antiguidade e não precisamos sentir calafreiros ante uma ninfa numa fonte ou um cupido num cartão de amor. Rezo e tristeza nos ligam a coisas acontecidas há tanto tempo e lembradas sem desonra. E podemos ver com uma pontinha de ternura o crepúsculo descendo sobre a fazenda Sabinas 7 e ouvir os deuses familiares alegrando-se quando Catulo volta para casa em Sírmio. 8. Deleta este cartago.8M do mundo Certa vez num dia de verão estava eu sentado num prado em quente à sombra de uma igrejinha de aldeia, tendo ao meu lado um companheiro bastante curioso com quem eu acabara de passear pelo bosque. Ele fazia parte de um grupo de cêntricos que eu havia encontrado durante meu passeio e seguiu uma religião denominada Pensamento Superior. E nisso eu já havia sido iniciado o suficiente para perceber a atmosfera geral de superioridade ou estrutura e esperava descobrir num estágio posterior e mais esotérico os primórdios do pensamento. Meu companheiro era o mais divertido do grupo, pois, independentemente de sua posição em relação ao pensamento, ele no mínimo era muito superior aos outros em experiência, tendo viajado além dos trópicos enquanto eles meditavam nos subúrbios. Mas ele era acusado de ceder-se ao fazer seus relatos de viajante. Apesar de tudo o que se dizia contra ele, eu preferia seus companheiros e de bom grado caminhei com ele pela floresta. E ali não pude evitar a sensação de que seu rosto queimado com as sobrancelhas grossas e severas e a barba pontuda lhe davam algo da aparência de Peter Pan. Depois nos sentamos no prado e ficamos olhando para as copas das árvores e para o pináculo da igreja da aldeia. Enquanto a tarde se abrandava e começava a cair e a canção distante de um passarinho vinha lá do alto do céu e apenas uma brisa refrescava mais que agitava os velhos pomares do jardim da Inglaterra. Então meu companheiro disse, você sabe que pináculo daquela igreja soube daquele jeito. Expresci um respeitável agnosticismo. E ele respondeu de modo informal, ah, é como um obelisco, o culto fálico da antiguidade. Virei-me então para ele de repente e sei certa malícia em seus olhos em cima daquela barba que parecia de bode. Um momento pensei que ele não era Peter Pan, era o diabo. Não há palavras mortais capazes de expressar a imensa, a insana incongruência e natural perversão de pensamento implícitas na expressão de uma coisa dessas num momento desses e num lugar desses. Um momento senti aquela disposição que leva os homens a queimar bruxas, e depois uma sensação de absurdidade igualmente enorme pareceu abrir-se a meu redor como uma alvorada. Ora, é claro, disse-o depois de refletir um instante, se não fosse para um culto fálico, eles teriam construído o pináculo de ponta para baixo apoiando-se sobre seu próprio ápice. Eu poderia ter ficado rindo lá naquele campo durante uma hora. Meu amigo não parecia ofendido, pois de fato ele nunca foi sensível à crítica no que se refere às suas descobertas científicas. Eu só o conhecerá a caso e nunca mais me encontrei com ele, e acredito que já tenha falecido. Mas embora isso não tenha nada a ver com a argumentação, pode valer a mencionar o nome desse adepto do pensamento superior e intérprete das origens religiosas primitivas, ou de qualquer modo o nome pelo qual ele ficou conhecido. Era Louis de Rougemont. Absurda imagem de igrejinha quentiana apoiando-se em seu pináculo, como numa história rústica e confusa. Sempre volta à minha imaginação quando ouço essas coisas que se dizem sobre origens pagãs, e veem em meu socorro a risada dos gigantes. Então me sinto cordial e caridoso com todos os outros pesquisadores científicos, críticos proeminentes e autoridades em religião antiga e moderna como me sinto em relação ao pobre Louis de Rougemont. Mas a memória daquele absurdo imenso permanece como uma espécie de medida de controle para manter a sensatez. Não apenas sobre o assunto das igrejas cristãs, mas também sobre o tema dos templos pagãos. Ora, muitas pessoas têm falado sobre as origens pagãs como o ilustre viajante falava sobre as origens cristãs. De fato, muitos pagãos modernos têm sido muito duros com o paganismo. Muitos humanitários modernos têm sido muito duros com essa verdadeira religião da humanidade. Eles o representam como sendo em toda parte desde o princípio enraizado apenas nesses repulsivos enigmas, e caracterizado algo totalmente desavergonhado e anárquico. Ora, não acredito nisso nenhum instante. Eu nunca pensaria acerca de todo o culto de Apolo. Aquilo que de Rougemont era capaz de pensar acerca da adoração de Cristo. Eu nunca admitiria que numa cidade grega houvesse aquela atmosfera que aquele maluco conseguiu farejar na aldeia de Quente. Pelo contrário, constitui toda a argumentação, mesmo deste capítulo final sobre a decadência do paganismo. Insistir mais uma vez no fato de que a pior espécie de paganismo já havia sido derrotada pela melhor espécie. Foi a melhor espécie de paganismo que conquistou o ouro de Cartago. Foi a melhor espécie de paganismo que singiu a cabeça aos laureis de Roma. Tudo considerado em grande escala. Foi a melhor coisa que o mundo viu até então. Aquela que dominava desde a parede dos montes grampianos até o jardim de Eufriates. Foi a parte melhor que conquistou. Foi a parte melhor que dominou. E foi a parte melhor que começou a decair. Sem o entendimento dessa verdade mais ampla, toda a história parece distorcida. O pessimismo não consiste em sentir-se cansado do mal, mas em sentir-se cansado do bem. O desespero não consiste em sentir-se cansado do sofrimento, mas em sentir-se cansado da alegria. Quando algum motivo as coisas boas de uma sociedade deixam de funcionar, essa sociedade entra em declínio. Quando o seu alimento não alimenta, quando os seus remédios não curam, quando suas bênçãos não abençoam. Quase poderíamos dizer que numa sociedade desprovida dessas coisas boas nós praticamente não teríamos nenhum teste pelo qual registrar o declínio. É isso que algumas oligarquias comerciais estáticas como Cartago parecem na história múmias que só ficam observando. Tão secas e enfaixadas e embalsamadas que ninguém sabe se são novas ou velhas. De qualquer modo Cartago estava morta, e o pior ataque jamais empreendido pelos demônios contra a sociedade humana havia sido rechaçado. Mas até que ponto seria importante que o pior estivesse morto se o melhor estava morrendo? Para começar, deve-se observar que a relação de Roma com Cartago praticamente se repetiu e se estendeu em seus relacionamentos com nações mais normais e mais parecidas com ela do que Cartago. Mas não me interessa que contestar a visão meramente política de que os estadistas romanos agiram sem escrúpulos contra Corinto e as cidades gregas. Estou interessado em contradizer a ideia de que nada havia além de uma desculpa hipócrita na versão comum dos romanos pelos vícios gregos. Não estou apresentando esses pagãos como paladinos do cavaleirismo, com um sentimento nacionalista jamais conhecido antes dos tempos cristãos. Mas estou apresentando-os como homens com sentimentos de homens, e esses sentimentos não eram fingidos. A verdade é que uma das frequezas do culto da natureza e da mera mitologia já havia produzido uma perversão entre os gregos, em razão da pior sofística. A sofística da simplicidade. Da mesma forma que eles se tornaram inaturais adorando a natureza, assim eles de fato se tornaram efeminados adorando o homem. Se a Grécia conduzisse seu conquistador, ela poderia tê-lo corrompido, mas essas eram as coisas que ele sempre quis desde as origens conquistar, até em si mesmo. É verdade que em certo sentido houve menos desumanidade até mesmo em Sodoma e Gomorra do que em Tiro e Sidon. Quando consideramos a guerra dos demônios contra as crianças, não podemos comparar nem mesmo a decadência grega com o satanismo púnico. Mas não é verdade que a sincera repugnância me outra coisa seja necessariamente farisaica. Qualquer rapaz que teve a sorte de crescer de modo sensato e simples em seus devaneios amorosos, mais do que chocado, se sentirá enojado ao ouvir falar pela primeira vez sobre o culto de Ganymede. E essa primeira impressão, como tantas vezes já se disse aqui sobre as primeiras impressões, estará certa. Nossa cínica indiferença é uma ilusão, a maior de todas as ilusões, a ilusão da familiaridade. É correto imaginar as virtudes mais ou menos rústicas da plebe e dos romanos originais reagindo com total espontaneidade e sinceridade contra a simples menção disso. É correto imaginá-los reagindo, mesmo que num grau menor, exatamente como fizeram contra a crueldade de Cartago. Se num grau menor eles não destruíram Corinto como destruíram Cartago. Mas se sua atitude e ação foram bastante destrutivas, em nenhum dos dois casos sua indignação foi mero farisaísmo encobrindo mero egoísmo. E, se alguém insistir dizendo que nada nesses dois casos poderia ter funcionado, a não ser razões de Estado e conspirações econômicas, nós só podemos lhe responder que existe algo fora do alcance de seu entendimento. Ele nunca entenderá os latinos. Esse algo se chama democracia. Ele talvez tenha ouvido essa palavra muitas vezes e talvez até a tenha usado, mas não faz ideia do que ela significa. Através de toda a história revolucionária de Roma houve um incessante impulso para a democracia. O Estado e o estadista não podiam fazer nada sem se apoiar de forma considerável na democracia. O tipo de democracia que nunca tem nada a ver com a diplomacia. Deve-se precisamente a presença da democracia romana ou o fato de ouvirmos falar tanto da oligarquia romana. Exemplo. Alguns historiadores recentes tentaram explicar o valor e a vitória de Roma em termos da detestável e detestada usura praticada a alguns dos patrícios. Como se Cúrio houvesse conquistado os soldados da falange da Macedônia emprestando-lhes dinheiro. Ou como se o consul Nero houvesse negociado a vitória de Metauro a uma taxa de 5%. Mas nós entendemos a usura dos patrícios devido a perpétua revolta dos plebeus. O governo dos príncipes mercantilistas púnicos tinha exatamente a alma da usura. Mas nunca houve uma multidão púnica que ousasse chamá-los de usurários. Acabrunhado como todas as coisas mortais pelo fardo de todos os pecados e freaquezas mortais. O surgimento de Roma fora de fato o surgimento de coisas normais e especialmente populares. E isso se deu mais que em qualquer outra coisa no ódio perfeitamente normal e profundamente popular contra a perversão. Ora, entre os gregos uma perversão se tornar uma convenção. É verdade que se tornara em tal grau uma convenção, especialmente literária. Que foi às vezes convencionalmente copiada pelos literatos romanos. Mas essa é uma daquelas complicações que sempre nascem de convenções. Isso não deve obscurecer nossa percepção da diferença de tom das duas sociedades como um todo. É verdade que Virgílio vez ou outra se servia de um tema de Teócrito. Mas não se pode ter a impressão de que Virgílio gostasse de modo especial daquele tema. Os temas de Virgílio foram de modo especial e notável nos temas normais. Sobretudo no tratamento de princípios morais. A predade, o patriotismo e a honra da vida no campo. E nós bem podemos nos deter e examinar esse poeta ao entrarmos no outono da antiguidade. Ele que for num sentido supremo a própria voz do outono. De sua maturidade e melancolia. De seus freutos de realizações e suas perspectivas de decadência. Ninguém que leia mesmo que sejam apenas uns poucos versos de Virgílio pode duvidar de que ele entendia o que significa sanidade mental para a humanidade. Ninguém pode pôr em dúvida seus sentimentos quando os demônios foram postos em fuga pelos deuses da família. Mas há dois pontos particulares envolvendo Virgílio e sua obra que são especialmente importantes para a tese principal aqui defendida. O primeiro é que o todo de seu grande patriótico poema épico num sentido muito particular se funda na queda de Troia. Isto é, sobre um confessado orgulho de Troia. Embora ela houvesse caído. Ao localizar nos Troianos a fundação de sua bemamada raça e república. Ele começou o que se pode chamar de a grande tradição troiana que perpassa a história medieval e a moderna. Já vimos a primeira sugestão disso no Patos de Homero acerca de Heitor. Mas Virgílio fez disso não apenas literatura. Fez também uma lenda. E foi a lenda da dignidade quase divina que pertence aos vencidos. Essa foi uma das tradições que de fato preparou o mundo para a chegada do cristianismo. Em especial do cavaleirismo cristão. Foi isso que ajudou a sustentar a civilização através das incessantes derrotas da Idade das Trevas e das Guerras Bárbaras. De onde saiu o que denominamos cavaleirismo? É a atitude moral do homem com suas costas contra o muro. E o muro era o de Troia. Através de todas as épocas medievais e modernas essa versão das virtudes no conflito homérico pode ser rastreada numa centena de formas que colaboraram com tudo o que era parecido com elas no sentimento cristão. Nossos compatriotas, e os homens de outros países, gostavam de afirmar como Virgílio que sua própria nação descendera dos heróicos troianos. Pessoas de todos os tipos julgavam que a mais nobre heráldica consistia em reivindicar uma descendência de Heitor. Ninguém é o que parece queria ser descendente de Aquiles. O próprio fato de o nome troiano ter se tornado um nome cristão e de ter sido disseminado até os confins da cristandade, na Irlanda ou nas montanhas gaélicas, enquanto o nome grego permaneceu relativamente raro e pedante, é um tributo a essa mesma verdade. O nome foi transformado num verbo, e a própria expressão inglesa sobre Hectoring, no sentido de fazer-se de valentão, sugere o número incontável de soldados que tomaram a Troia caída como modelo. De fato, ninguém na antiguidade se entregou menos ao Hectoring do que Heitor. Mas até mesmo o valentão que fingiu ser um conquistador tomou seu título do conquistado. É isso que a popularização da origem de Troia de Virgílio tem uma relação vital com todos aqueles elementos que levaram os homens a dizer que Virgílio foi quase um cristão. É como se dois grandes instrumentos ou brinquedos feitos do mesmo tronco de madeira, o divino e o humano, houvessem estado nas mãos da providência. E a única coisa comparável à cruz de madeira do Calvário foi o cavalo de madeira de Troia. Assim, seguindo uma desvairada alegoria, predosa em seu propósito posto que profana na forma. A sagrada criança poderia ter combatido o dragão com uma espada de madeira e um cavalinho de pau. Outro elemento em Virgílio que é essencial para minha argumentação é a natureza particular de sua relação com a mitologia, ou com aquilo que num sentido especial podemos chamar de folclore, as crenças e fantasias da plebe. Todos sabem que sua poesia nos momentos mais perfeitos se preocupa menos com a pompa do Olimpo do que com os domes da vida natural e agrícola. Todos sabem onde Virgílio procurava as causas das coisas. Ele fala em encontrá-las não tanto nas alegorias cósmicas de Urano e Cronos, mas em Pã e na freia eternidade das ninfas e em Silvano, o velho da floresta. Talvez ele seja mais ele mesmo em algumas passagens das Ecologas, nas quais eternizou a grande lenda da Arcádia e dos pastores. Aqui mais uma vez fica bastante fácil não perceber o ponto principal fazendo uma crítica mesquinha a respeito de todas as coisas que acaso separam sua convenção literária da nossa. Não há nada mais artificial do que a acusação de artificialidade dirigida contra a velha poesia pastoril. Nós não entendemos nada do que nossos pais quiseram dizer quando olhamos para as exterioridades de seus escritos. As pessoas acharam tão divertido o mero fato de a pastora de porcelana ser feita de porcelana que nem sequer se perguntaram que ela simplesmente foi feita. Elas se deleitaram tanto contemplando o camponês alegre como figurante numa ópera que nem se perguntaram como ele chegou a participar da ópera, ou como ele se portava no palco. Resumindo, nós precisamos apenas perguntar que existe uma pastora de porcelana e não um lojista de porcelana. Que os consoles de lareiras não eram adornados com figuras de mercadores da cidade em atitudes elegantes, de metalúrgicos feitos de ferro fundido ou de especuladores feitos de ouro. Que a ópera exibiu o camponês alegre e não o político alegre. Que não houve um balé de banqueiros saltitando na ponta dos dedos dos pés. Porque o antigo instinto e o humor da humanidade sempre sugeriram, sob quaisquer convenções, que as convenções de cidades complexas eram menos sadias e felizes do que os costumes do campo. É o que acontece com a eternidade das eclogas. Um poeta moderno de fato escreveu coisas chamadas de eclogas da flietestete, em que os poetas tomaram o lugar dos pastores. Mas ninguém até agora escreveu nada intitulado eclogas da wallstete, em que os milionários tomassem o lugar dos poetas. E a razão é que existe um anseio, esse tipo de simplicidade que é real, mesmo sendo apenas sazonal. E nunca existe esse tipo de anseio, aquele tipo de complexidade. A chave do mistério do camponês alegre é que o camponês muitas vezes se sente alegre. Os que não acreditam nisso são simplesmente os que não sabem nada sobre ele. E isso não sabem quais são seus tempos de alegria. Os que não acreditam na festa ou na canção do pastor são simplesmente os que não conhecem o calendário do pastor. O verdadeiro pastor é de fato muito diferente do pastor ideal. Mas isso não constitui uma razão para esquecer a realidade na raiz do ideal. Requer-se uma verdade para criar uma tradição. Requer-se uma tradição para criar uma convenção. A poesia pastoril com certeza muitas vezes é uma convenção, especialmente durante um declínio social. Foi durante um declínio social que pastores e pastoras de Vatial passearam pelos jardins de Versalhes. Foi igualmente durante um declínio social que pastores e pastores continuaram tocando suas flotas e dançando através das mais desbotadas imitações de Virgílio. Mas isso não é motivo para descartar o moribundo paganismo sem jamais lhe entender a vida. Não é motivo para esquecer que em inglês a própria palavra pagã é igual a palavra pesante. Podemos dizer que essa arte é apenas artificialidade. Mas não é a paixão pelo artificial. Pelo contrário, ela é em sua própria natureza apenas o fracasso do culto da natureza, ou o amor do natural. Pois os pastores estavam morrendo porque seus deuses estavam morrendo. O paganismo vivia de poesia. Essa poesia já considerada sob o nome de mitologia. Mas em todas as partes, e especialmente na Itália, fora uma mitologia e poesia enraizada no campo. E a religião rústica fora grandemente responsável pela felicidade rústica. Só quando toda a sociedade cresceu em idade e experiência começou a aparecer essa friaqueza de todas as mitologias como já observamos num capítulo sob esse nome. Essa religião não era exatamente uma religião. Em outras palavras, essa religião não era propriamente uma realidade. Era o tumulto de um mundo jovem fazendo uma confusão com imagens e ideias como um rapaz faz confusão com vinho e amor. Mais do que moral era irresponsável. Não continha a previsão do teste final do tempo. Ser infinitamente criativa era infinitamente crédula. Pertencia ao lado artístico do homem. Mas até mesmo considerada artisticamente há muito tempo ela se tornara sobrecarregada e confusa. As árvores genealógicas nascidas da semente de Júpiter eram emaranhando em vez de uma floresta. As reivindicações dos deuses e semideuses mais pareciam casos a serem decididos um advogado ou um arauto do que um poeta. Mas nem é preciso dizer que não era apenas no sentido artístico que essas coisas se haviam tornado mais anárquicas. Aparecera de modo cada vez mais flagrante aquela flor do mal que está de fato implícita na própria semente do culto da natureza. Mais natural que possa aparecer. Eu já disse que não acredito que o culto natural começa necessariamente com essa paixão específica. Não sou da escola do folclore científico de de Roger e Monte. Não acredito que a mitologia deva começar com o erotismo. Mas acredito que a mitologia deve terminar nele. Tenho realmente certeza de que a mitologia terminou nele. Além disso, não apenas a poesia se tornou mais imoral. Mas também a imoralidade se tornou mais insustentável. Vícios gregos, vícios orientais, sugestões de antigos horrores de demônios semíticos começaram a encher as fantasias da decadente Roma. Fervilhando como mosca sobre um monturo de esterco. A psicologia disso é realmente humana o suficiente para qualquer um que tente aquele experimento de ver a história do ponto de vista de seu interior. Chega uma hora da tarde em que a criança se cansa de fingir. Em que se cansa de ser um ladrão ou um pele vermelha. É nesse momento que ela atormenta o gato. Chega uma hora na rotina de uma civilização organizada em que o homem se cansa de brincar de mitologia e de fingir que uma árvore é uma ninfa e que a lua fez amor com um homem. O efeito dessa deterioração é igual em toda parte. É o que se pode verificar em todo consumo de drogas ou de bebidas e em todos os tipos de tendência aumentar a dose. Os homens procuram pecados mais estranhos ou obscenidades mais chocantes para estimular os nervos fatigados. Procuram as loucuras de religiões orientais para esse mesmo fim. Eles tentam ferir seus nervos para que voltem à vida, mesmo que seja com as facas dos sacerdotes de Baal. Eles caminham sonâmbulos e tentam acordar a si mesmos com pesadelos. Assim, a qualquer estágio, mesmo do paganismo, as danças e canções campestres soam cada vez mais indistintas na floresta. Em primeiro lugar, a civilização camponesa estava desaparecendo ou já tinha desaparecido de toda a região rural. O império no fim estava cada vez mais organizado sobre o sistema servil que geralmente acompanha a ostentação da organização. De fato, era tão servil quanto o esquema moderno para a organização da indústria. É proverbial o fato de que aquilo que antes fora a classe agrária se tornou uma simples plebe urbana dependente de pão e circo. O que sua vez sugere para alguns uma plebe dependente de esmolas e cinemas. Nesse e em muitos outros aspectos, o moderno retorno ao paganismo foi um retorno não à juventude, mas à velhice pagã. Mas as causas disso foram espirituais em ambos os casos. E especialmente o espírito do paganismo havia partido com seus espíritos familiares. O coração saíra dele com seus deuses familiares, que se foram com os deuses do jardim, do campo e da floresta. O velho homem da floresta estava velho demais. Já estava moribundo. Diz-se verdadeiramente que em certo sentido o pão morreu para que Cristo nascesse. É praticamente tão verdadeiro em outro sentido que os homens souberam que Cristo nasceu porque o pão estava morto. Criou-se um vazio com o desaparecimento de toda a mitologia da humanidade. Que teria sido asfixiante como um vácuo se não tivesse sido preenchido com teologia. Mas o ponto principal agora é que de modo alguma mitologia poderia ter durado como uma teologia. A teologia é pensamento, concordemos ou não com ela. A mitologia nunca foi pensamento. E ninguém poderia realmente concordar com ela ou dela discordar. Era apenas um estado de espírito de deslumbramento e, quando essa disposição desapareceu, ela não pôde ser recuperada. Os homens não apenas deixaram de acreditar nos deuses, mas também perceberam que nunca haviam acreditado neles. Haviam cantado seus louvores. Haviam dançado em volta de seus altares. Haviam tocado a flauta. Haviam feito papel de bobos. Assim caiu o crepúsculo sobre a Arcádia. E as últimas notas da flota soaram tristes no bosque de faios. Nos grandes poemas de Virgílio já existe certa tristeza. Mas os amores e os deuses da família continuam presentes nos belos versos que o Senhor. Beloc tomou como um teste de compreensão. Em si, Pparvipoer, Rizu, Cognosser e Matrem. Mas com eles, assim como acontece conosco, a família humana começou a ruir sob uma organização servil e a massificação das cidades. A multidão urbana tornou-se esclarecida. Isto é, perdeu a energia mental capaz de criar mitos. Todo círculo em volta das cidades do Mediterrâneo as pessoas choravam a perda dos deuses e consolavam-se com gladiadores. Enquanto isso algo semelhante acontecia com aquela aristocracia intelectual da antiguidade que estivera caminhando a esmo e conversando livremente desde Sócrates e Pitágoras. Eles começaram a revelar ao mundo o fato de que estavam caminhando em círculos e dizendo a mesma coisa numa repetição contínua. A filosofia passou a ser uma piada. Também passou a ser uma chateação. Essa simplificação inatural de tudo neste ou naquele sistema, que observamos como o defeito do filósofo, revelou de imediato sua finalidade e futilidade. Tudo era virtude. Ou tudo era felicidade. Ou tudo era destino. Ou tudo era bom. Ou tudo era ruim. Então eles diziam isso. Toda parte dos sábios haviam degenerado em sofistas, isto é, em retóricos contratados ou em apresentadores de enigmas. Um dos sintomas disso é o fato de o sábio começar a transformar-se não apenas num sofista, mas também num mágico. Um toque de ocultismo oriental é muito apreciado nas melhores casas. Como o filósofo já é um entertainer da sociedade, pode também ser um hipnotizador. Muitos modernos têm insistido na pequenez daquele mundo mediterrâneo. E nos horizontes mais amplos que poderiam estar reservados para ele com a descoberta de outros continentes. Mas isso é uma ilusão. Uma das muitas ilusões do materialismo. Os limites que o paganismo atingira na Europa eram os limites da existência humana. Na melhor hipótese, ele teria apenas atingido os mesmos limites em qualquer outro lugar. Os estoicos romanos não precisavam de nenhum chinês para ensinar-lhes o estoicismo. Os pitagóricos não precisavam de nenhum hindu para ensinar-lhes sobre a recorrência, ou a vida simples, ou a beleza de ser vegetariano. À medida que eles podiam conseguir essas coisas do Oriente, já as haviam conseguido até em excesso dessa fonte. Os sincretistas estavam tão convencidos quanto os teosofistas de que todas as religiões são realmente a mesma coisa. E de que outra forma poderiam eles ampliar a filosofia simplesmente ampliando a geografia. Mal se pode propor que deveriam aprender uma religião mais pura com os aztecas, ou sentar-se aos pés dos incas do Peru. Todo o resto do mundo era um caos de barbárie. É essencial reconhecer que o Império Romano foi reconhecido como a mais alta conquista da raça humana, e também a mais ampla. Um terrível segredo parecia estar escrito, como se fossem obscuros hieróglifos, sobre aquelas poderosas obras de mármore e pedra, aqueles anfiteatros e aquedutos colossais. O homem não poderia fazer mais que isso, pois não era o recado proclamado sobre o muro da Babilônia, que um rei foi considerado deficiente, ou que seu único reino foi entregue a um estrangeiro. Não era uma notícia tão boa como a notícia de uma invasão e conquista. A ponto não sobrava nada que pudesse conquistar Roma, mas também não sobrava nada que pudesse melhorá-la. Era a coisa mais forte que estava ficando freaca. Era a coisa melhor que estava ficando ruim. É necessário insistir continuamente que muitas civilizações se haviam reunido numa única civilização do Mediterrâneo. Que essa civilização já era universal com uma universalidade envelhecida e estéreo. Os povos haviam juntado seus recursos e ainda não eram suficientes. Os impérios haviam feito parcerias e ainda estavam quebrados. Nenhum filósofo que fosse realmente filosófico poderia pensar em nada a não ser que, naquele mar central, a onda do mundo atingir a seu ponto mais alto, parecendo tocar as estrelas. Mas a onda já estava caindo, uma vez que era apenas a onda do mundo. Aquela mitologia e aquela filosofia, à luz das quais o paganismo já foi analisado, ambas haviam sido bebidas literalmente até às fezes. Se com a multiplicação da magia o terceiro departamento, que denominamos demônios, estava cada vez mais ativo, ele nunca significou outra coisa que não fosse destruição. Resta apenas o quarto elemento, ou melhor, o primeiro, aquele que em certo sentido for esquecido ser primeiro. Refiro-me àquela primeira, dominante e mesmo assim imperceptível impressão de que o universo no fim das contas tem uma única origem e um único objetivo. E ter um objetivo deve ter um autor. O que aconteceu nessa e com essa grande verdade no fundo da mente humana talvez seja mais difícil determinar. Alguns dos estoicos sem dúvida viram isso cada vez mais claro à medida que as nuvens da mitologia se abriram e desfizeram. E dentre eles grandes homens fizeram muito lutando até o fim para lançar os fundamentos de um conceito da unidade moral do mundo. Os judeus ainda tinham sua secreta certeza dissociosamente guardada atrás de altas cercas de exclusividade. No entanto, uma forte característica da sociedade nessa situação é o fato de que algumas figuras em voga, especialmente senhoras, realmente abraçaram o judaísmo. Mas no caso de muitas outras pessoas imagino que nesse ponto surgiu uma nova negação. O ateísmo tornou-se realmente possível nesse tempo anormal, pois o ateísmo é a normalidade. Não é simplesmente a negação de um dogma. É a inversão de um pressuposto subconsciente da alma, a sensação de que existe um insignificado e uma direção no mundo que ela enxerga. Lucrécio, o primeiro evolucionista que se esforçou para substituir Deus pela evolução, já havia exposto aos olhos dos homens sua dança de cintilantes átomos, com a qual ele concebeu o cosmos sendo criado do caos. Mas não foi sua forte poesia ou sua triste filosofia, imagino eu, que possibilitaram aos homens acalentar essa visão. Foi algo no sentido de uma impotência e um desespero, e com isso os homens ergueram e vão os punhos contra as estrelas, quando viram as mais belas obras da humanidade afundando lento e fatalmente num lodeção. Eles poderiam facilmente acreditar que até a própria criação não era uma criação, mas uma perpétua queda, quando viram que as mais sólidas e dignas obras de toda a humanidade estavam caindo devido a seu próprio peso. Não existia nenhum Deus. Se existisse um Deus, com certeza esse era o momento exato para ele agir e salvar o mundo. A vida da grande civilização prosseguiu com tedioso esforço e até com tediosas celebrações. Era o fim do mundo, e o pior era que isso não precisava acabar nunca. Uma conveniente acordo fora feito entre todos os inúmeros mitos e religiões do império. Cada grupo deveria adorar livremente e apenas prestar uma espécie de homenagem oficial de agradecimento ao tolerante imperador, lançando-lhe um pouco de incenso e dirigindo-se a ele usando seu título oficial de divus. Obviamente não havia problema algum nisso, ou melhor, passou-se muito tempo até o mundo perceber que em algum ponto qualquer havia alguma dificuldade nisso, mesmo que desprezível. Os membros de alguma seita oriental, ou sociedade secreta, ou algo assim, aparentemente fizeram um escândalo em algum ponto. Ninguém conseguia imaginar que o incidente se repetiu mais uma ou duas vezes e começou a provocar uma irritação desproporcional à sua insignificância. Não era exatamente o que esses provincianos diziam, embora seja óbvio que aquilo parecia bastante esquisito. Aparentemente diziam que Deus estava morto e que eles mesmos o viram morrer. Essa poderia ser mais uma das muitas manias produzidas pelo desespero da E. Só que eles não pareciam particularmente desesperados. Contrariando a natureza, pareciam muito alegres com esse fato e davam o motivo disso, dizendo que a morte de Deus lhes permitira comê-lhe e beber-lhe o sangue. Segundo outras explicações, Deus não estava exatamente morto no fim das contas. Arrastava-se pela confusa imaginação uma espécie de procissão fantástica do funeral de Deus, ante o qual o sol se enegrecer, mas que terminava com a onipotência morta e rompendo de sua tumba e surgindo novamente como o sol. Mas não era essa estranha história que se prestava atenção. As pessoas daquele mundo haviam conhecido religiões esquisitas em quantidade suficiente para encher um manicômio. Era algo no tom dos malucos e em seu tipo de formação. Era um grupo formado às pressas integrado bárbaros e escravos, pobres e pessoas sem importância, mas sua formação era militar. Moviam-se juntos e não tinham dúvida nenhuma sobre quem ou o que fazia realmente parte de seu pequeno sistema. E em volta daquilo que eles diziam, mais suavemente que o dissessem, havia um círculo como o que de ferro. Homens habituados a muitas mitologias e moralidades não conseguiam fazer nenhuma análise do mistério, com exceção da curiosa conjetura de que eles estavam falando sério. Todas as tentativas de fazê-los ver sentido na questão perfeitamente simples da estátua do imperador parecia endereçada a gente surda. Era como se um novo metal meteórico houvesse caído sobre a terra. Era uma diferença de substância ao toque. Aqueles que tocavam suas fundações imaginavam ter encontrado uma rocha, com estranha rapidez, como as mudanças num sonho. As proporções das coisas pareceram mudar na presença deles. Antes que a maioria dos cidadãos soubesse o que havia acontecido, esses homens tornaram sua presença notável. Eram muito importantes para serem ignorados. As pessoas de repente se calavam perto deles e passavam eles caminhando tensas. Vemos uma nova cena em que o mundo se desvia desses homens e mulheres. E eles ficam no centro de um grande espaço como leprosos. A cena muda mais uma vez. E o grande espaço em que eles se encontram está cercado todos os lados. Uma nuvem de testemunhas. Intermináveis camadas cheias de rostos olhando para baixo na direção deles e prestando atenção. Pois coisas estranhas estão acontecendo com eles. Novas torturas foram inventadas para os loucos que trouxeram boas novas. A triste e cansada sociedade parece quase encontrar uma nova energia na organização de sua primeira perseguição religiosa. Ninguém sabe com muita clareza que aquela sociedade uniforme perdeu assim seu equilíbrio acerca dessas pessoas em seu bojo. Mas lá estão elas imóveis contrariando a natureza enquanto a arena e o mundo parecem girar em torno delas. E sobre elas brilhou naquela hora escura uma luz que nunca foi obscurecida. Um fogo intenso que aderiu àquele grupo como uma fosforescência etérea. Iluminando sua trilha pelos crepúsculos da história e confundindo todos os esforços de confundi-lo com as névoas da mitologia e teoria. Aquela coluna de luz e relâmpago com que o próprio mundo golpeou, isolou e coroou. Com que seus próprios inimigos o tornaram mais ilustre e seus críticos o tornaram mais inexplicável. A auréola de ódio ao redor da igreja de Deus. Do homem chamado Cristo um Deus na caverna. Este esboço da história humana começou numa caverna. A caverna é que a ciência popular associa a história do homem das cavernas. A caverna na qual a investigação prática de fato descobriu desenhos arcaicos de animais. O segundo a metade da história humana, que foi como uma nova criação do mundo, também começa numa caverna. Até se constata um detalhe dessa fantasia no fato de animais estarem mais uma vez presentes. Pois se deu numa caverna usada pelos montanheses das regiões altas de Belém, que ainda hoje conduzem seu gado para essas grutas e cavernas para o pernoite. Foi num lugar assim que um casal sem teto se refugiou junto com o gado quando as portas da pinhada estalagem haviam sido fechadas na deles. E foi num lugar assim, exatamente debaixo dos pés dos passantes, num subterrâneo sobre o próprio chão do mundo, que Jesus Cristo nasceu. Mas nessa segunda criação houve algo realmente simbólico nas raízes da rocha primeva ou nos chifreias da pré-histórica manada. Deus era também um homem das cavernas e também havia desenhado estranhas formas de criaturas, curiosamente coloridas, sobre a parede do mundo. Mas as pinturas feitas ele ganharam vida. Um grande volume de lendas e escritos, que sempre aumentam e nunca terão fim, tem repetido e ecoado as mudanças desse paradoxo singular. As mãos que fizeram o soo e as estrelas eram pequenas demais para alcançar as cabeças enormes do gado ao redor. Sobre esse paradoxo, quase poderíamos dizer sobre esse xiste, funda-se toda a literatura de nossa fé. Isso é algo que o crítico científico não consegue ver. A duras penas ele explica a dificuldade que nós, de modo desafiador e quase irônico, sempre exageramos. E brandamente condena como improvável algo que nós loucamente sempre exaltamos como incrível, como algo que seria bom demais para ser verdade. Só que é verdade. Uma vez que esse contraste entre a criação cósmica e a pequena infância local foi repetido, reiterado, sublinhado, enfatizado, apreciado, cantado, gritado, bradado, para não dizer urrado, numa centena de milhares de hinos, corais, versos, rituais, pinturas, poemas e sermões populares. Pode-se sugerir que não precisamos que um crítico superior nos chame atenção para algo um tanto estranho acerca disso. Especialmente se for um crítico do tipo que parece levar muito tempo para entender um xiste, mesmo seu próprio xiste. Mas sobre esse contraste e combinação de ideias há coisa que se pode dizer aqui, uma vez que é relevante para toda a tese deste livro. O tipo de crítico de quem estou falando geralmente se impressiona com a importância da educação na vida e a importância da psicologia na educação. Esse tipo de homem nunca se cansa de nos dizer que as primeiras impressões fixam o caráter pela lei da causação. E ele fica muito nervoso se o sentido visual de uma criança for envenenado pelas cores erradas de uma boneca grotesca. Ou se o sistema nervoso dela for abalado mais trepitosa a cacofonia. No entanto, ele nos julgará muito tacanhos se dissermos que esse é exatamente o motivo pelo qual há de fato uma diferença entre ser criado como cristão e ser criado como judeu, ou muçulmano, ou ateu. A diferença é que todas as crianças católicas aprenderam com pinturas. E até mesmo todas as crianças protestantes aprenderam com histórias. Essa incrível combinação de ideias diferentes que formaram uma das primeiras impressões de sua mente. Não é apenas uma diferença teológica. É uma diferença psicológica que sobrevive a qualquer teologia. Ela de fato é. Como aquele tipo de cientista gosta de dizer sobre o que quer que seja, incurável. Qualquer agnóstico ou ateu cuja infância conheceu um verdadeiro Natal sempre faz dali diante. Goste ele disso ou não. Uma associação mental entre duas ideias que a maior parte da humanidade deve considerar como distantes uma da outra. A ideia de um bebê e a ideia de uma força desconhecida que sustenta as estrelas. Seus instintos e sua imaginação ainda conseguem ligá-las. Quando sua razão já não consegue ver a necessidade da ligação. Para ele sempre haverá certo sabor de religião envolvendo o simples quadro de uma mãe e seu bebê. Alguma sugestão de compaixão e suavização envolvendo a simples menção do terrível nome de Deus. Mas essas duas ideias não estão associadas de modo natural ou necessário. Elas não estariam necessariamente associadas para um antigo grego ou chinês. Nem mesmo para Aristóteles ou Confúcio. Não é mais inevitável ligar Deus a um infante do que ligar a gravitação a um gatinho. A associação foi criada em nossa cabeça pelo Natal porque somos cristãos. Porque somos cristãos psicológicos mesmo quando não somos cristãos teológicos. Em outras palavras e usando uma expressão muito discutida. A combinação de ideias alterou profundamente a natureza humana. Há realmente uma diferença entre o homem que sabe disso e o homem que não sabe. Talvez não seja uma diferença de valor moral. Pois o muçulmano ou o judeu poderiam ser mais dignos de acordo com as luzes deles. Mas é um fato evidente envolvendo o cruzamento de duas luzes particulares. A conjunção de dois astros num horóscopo particular. Onipotência e impotência. Ou divindade e infância. Criando definitivamente uma espécie de epigrama que um milhão de repetições não consegue transformar numa banalidade. Não é nenhum exagero chamá-la de único. Belém é decididamente um lugar onde os extremos se encontram. Aqui começa, nem é preciso dizê-lo, outra poderosa influência para a humanização da cristandade. Se o mundo quisesse o que se chama de um aspecto não controverso do cristianismo, provavelmente escolheria o Natal. Todavia, o Natal está obviamente ligado ao que se supõe ser um aspecto controverso. O respeito prestado a abençoada virgem. Na minha infância uma geração mais puritana levantou objeções contra a estátua sobre a minha igreja paroquial representando a virgem e o menino. Depois de muita controvérsia, concordaram em tirar a criança. Ter-se-ia até a impressão de que isso era mariolatria ainda mais deturpada. A menos que a mãe fosse considerada menos perigosa quando despojada de uma espécie de arma. Mas a dificuldade prática é também uma parábola. Não se pode cortar da estátua de uma mãe todo o cenário de um recém-nascido. Não se pode deixar um recém-nascido suspenso no ar. Na verdade não se pode realmente sequer ter uma estátua de um recém-nascido. Da mesma forma, não se pode manter a ideia de uma criança recém-nascida suspensa no vazio. Ou pensar nela sem pensar em sua mãe. Não se pode visitar a criança sem visitar a mãe. Não se pode, na vida humana é normal, abordar a criança a não ser intermédio da mãe. Se nós simplesmente quisermos pensar nesse aspecto da vida de Cristo, a outra ideia é uma consequência como é uma consequência na história. Devemos excluir Cristo do Natal, ou o Natal de Cristo. Ou então devemos admitir, mesmo que seja apenas como admitimos num quadro antigo, que aquelas duas cabeças sagradas estão próximas demais para que suas auréolas não se misturem e se sobreponham. Poderíamos sugerir, usando uma imagem um tanto violenta, que nada havia acontecido naquela concavidade ou fenda nas grandes montanhas cinzentas. A não ser o fato de que todo o universo fora virado do avesso. Quero dizer que todos os olhares de admiração e adoração antes voltados para fora para a maior das realidades voltavam-se agora para dentro na direção da menor das realidades. A própria imagem sugerirá todo aquele coletivo espanto de olhares convergentes que faz tantas coloridas imagens católicas parecer-se com a cauda de um pavão. Mas é verdade em certo sentido que Deus, que fora apenas uma circunferência, era visto como um centro, e o centro é infinitamente pequeno. É verdade que a espiral espiritual de agora em diante funciona para dentro e não mais para fora, e nesse sentido é centrípeta e não centrífuga. A fé se torna, de várias maneiras, uma religião de realidades pequenas. Mas suas tradições na arte, literatura e fábulas populares atestaram de modo mais que suficiente. Como já se disse, esse paradoxo particular do ser divino no berço, talvez não se tenha enfatizado de modo muito claro a importância do ser divino na caverna. De fato, é muito curioso que a tradição não tenha enfatizado a caverna com muita clareza. É um fato conhecido que a cena de Belém tem sido representada em todos os cenários possíveis de tempos e países, de paisagens e arquiteturas. E é igualmente admirável o fato de que os homens a conceberam de modos muito diferentes de acordo com as suas diferentes tradições e gostos individuais. Mas, embora todos tenham percebido que se tratava de um estábulo, não muitos perceberam que se tratava de uma caverna. Alguns críticos foram tolos o suficiente para supor que havia alguma contradição entre o estábulo e a caverna. Nesse caso, eles não devem saber muito sobre cavernas e estábulos na Palestina. Assim como eles veem diferenças que não existem, nem precisa dizer que não veem diferenças que existem. Quando um crítico muito conhecido diz, exemplo, que Cristo nascer numa caverna rochosa e como Mitras ter brotado vivo de um rochedo, parece uma paródia baseada em religião comparada. Existe algo que se chama ponto principal de uma história, mesmo que se trate de uma história no sentido de uma mentira. E a ideia de um herói surgindo, como Palas surgiu do cérebro de Zeus, Maduro e Seman é num sentido óbvio exatamente o oposto da ideia de um Deus nascendo como um bebê normal e inteiramente dependente de sua mãe. Qualquer que seja nossa preferência nesse caso, certamente deveríamos perceber que são ideais contrários. É tão insensato ligá-los entre si ambos com terem uma substância chamada pedra como é insensato identificar o castigo do dilúvio com o batismo no Jordão. Ambos contanto têm uma substância chamada água, tanto como mito quanto como mistério. Cristo obviamente foi imaginado como nascido num buraco nas rochas primeiramente porque isso marcava a posição de um excluído e sem teto. Apesar de tudo isso é verdade, como eu já disse, que a caverna não tem sido usada de um modo muito comum ou muito claro como símbolo na mesma proporção que o foram as outras realidades que cercaram o primeiro natal. E a razão disso também se refere à própria natureza daquele mundo novo. Foi em certo sentido a dificuldade de uma nova dimensão. Cristo não apenas nasceu pondo-se no mesmo nível do mundo, mas até mesmo abaixo dele. O primeiro ato do drama divino foi representado não apenas num palco que não foi montado num nível acima do espectador, mas sim num palco escuro, fechado e afundado fora do alcance dos olhos. E essa é uma ideia muito difícil de expressar na maioria das modalidades de expressão artística. É a ideia de acontecimentos simultâneos em diferentes níveis de vida. Algo semelhante a isso poderia ter sido tentado na mais antiga arte medieval decorativa. Mas quanto mais os artistas foram aprendendo de realismo e perspectiva, tanto menos podiam pintar simultaneamente os anjos no céu, os pastores nas montanhas e a glória nas trevas sob as montanhas. Talvez isso pudesse ter sido transmitido da melhor forma pelo típico expediente de algumas das guildas medievais. Quando se transportava sobre rodas pelas ruas um teatro com três palcos um em cima do outro, com o céu no alto e a terra e o inferno embaixo. Mas no enigma de Belém era o céu que estava embaixo da terra. Só nisso já havia o toque de uma revelação, a do mundo de cabeça para baixo. Vão seria tentar dizer algo adequado, ou algo novo, acerca da mudança que essa concepção de deidade nascida como um excluído ou até mesmo um forá da lei exerceu sobre toda a concepção de lei e de seus deveres para com os pobres excluídos. É profundamente verdadeiro dizer que depois daquele momento não poderia mais haver escravos. Poderia haver e houve gente carregando esse título legal até a igreja ficar forte o suficiente para eliminá-lo. Mas já não poderia mais existir aquela tranquilidade pagã assentada na mera vantagem estatal de manter um Estado servil. Os indivíduos tornarão-se importantes adquirindo um valor que nenhum instrumento pode ter. Um homem já não podia ser um meio para um fim, pelo menos não para o fim de algum outro homem. Todo esse elemento popular e freio eterno na história tem sido corretamente ligado pela tradição ao episódio dos pastores, os camponeses que se viram conversando-a com os príncipes dos céus. Mas há outro aspecto do elemento popular que talvez não tenha sido plenamente desenvolvido, e esse é relevante aqui de um modo mais direto. Homens do povo, como os pastores, homens da tradição popular, haviam sido em todas as partes os criadores das mitologias. Eram eles os que haviam sentido da forma mais direta, com menos controle e parte da filosofia ou dos cultos corruptos da civilização, a necessidade que já consideramos, as imagens que eram aventuras da imaginação, a mitologia que era uma espécie de investigação, os indícios tentadores e provocadores de algo semi-humano na natureza, a significância muda das estações e de lugares especiais. Eles haviam entendido melhor que ninguém que a alma de uma paisagem é uma história e a alma de uma história é uma personalidade. Mas o racionalismo já havia começado a decompor esses tesouros do camponês realmente irracionais embora imaginativos, exatamente como a escravidão sistemática havia privado o camponês de sua casa e seu lar. Em todas essas sociedades camponesas, toda parte caía uma confusão e um crepúsculo de decepção, na hora em que esses poucos homens descobriram o que buscavam. Em todas as outras partes Arcádia estava desaparecendo da floresta. Morto estava Pã e os pastores dispersos como ovelhas. E embora ninguém o soubesse, aproximava-se a hora de terminar e cumprir-se tudo. E, embora ninguém o ouvisse, havia um grito distante numa língua desconhecida ecoando pelos altaneiros ermes das montanhas. Os pastores haviam encontrado seu pastor. E o que eles encontraram era da mesma espécie daquilo que buscavam. O povo se enganava em muitas coisas. Mas não se havia enganado ao acreditar que realidades divinas poderiam ter uma habitação. E que a divindade não precisava desdenhar os limites de tempo e espaço. E os bárbaros que conceberam a mais grosseira fantasia sobre o sol sendo roubado e escondido numa caixa. Ou o mito mais desvairado sobre o Deus sendo resgatado e seu inimigo enganado com uma pedra. Estavam mais próximos do segredo da caverna e sabiam mais sobre a crise do mundo do que todos aqueles do círculo de cidades em volta do Mediterrâneo. Que se mostravam satisfeitos com freias, abstrações ou generalizações cosmopolitas. Do que todos aqueles que estavam tecendo fios cada vez mais adelgaçados de pensamentos extraídos do transcendentalismo de Platão ou do orientalismo de Pitágoras. O lugar que os pastores encontraram não foi uma academia ou uma república abstrata. Não foi um lugar de mitos alegorizados ou dissecados ou explicados ou esvaziados. Foi um lugar de sonhos realizados. Desde aquela hora nenhuma outra mitologia foi criada no mundo. Mitologia é busca. Todos nós sabemos que a apresentação popular dessa história popular, em numerosos dramas sacros e canções natalinas, atribuiu aos pastores a roupagem, a língua e a paisagem de distintas zonas rurais inglesas e europeias. Todos nós sabemos que um dos pastores fala num dialeto de someste ou que outro fala em levar as ovelhas de Coná e Paraclide. A maioria de nós sabe a esta altura como é verdadeiro esse erro, como é sábio e artístico, como é intensamente cristão e católico esse anacronismo. Mas alguns que viram isso nessas cenas de rusticidade medieval talvez não o tenham observado em outra espécie de poesia, que às vezes se convencionou chamar de artificial em vez de artística. Receio que muitos críticos modernos veram apenas um classicismo esmaecido no fato de homens como Crasal e Henrique terem concebido os pastores de Belém sob a forma dos pastores de Virgílio. No entanto, eles estavam profundamente certos, transformando seus dramas de Belém numa eclogalatina. Eles utilizaram uma das conexões mais importantes na história humana. Virgílio, como já vimos, representa o paganismo mais sádio que havia derrubado o paganismo insensato dos sacrifícios humanos. Mas o próprio fato de que até mesmo as virtudes virgilianas e o paganismo sensato eram uma deterioração incurável constitui todo o problema cuja solução está na revelação feita aos pastores. Se o mundo um dia tivesse tido uma oportunidade de cansar-se de ser demoníaco, poderia ter sido curado simplesmente tornando-se sensato. Mas se ele se cansar até mesmo da sensatez, que devia acontecer, a não ser o que de fato aconteceu, não é falso imaginar o pastor arcádico das eclogas rejubilando-se pelo que aconteceu. Até se reivindicou que uma das eclogas fosse uma profecia do que de fato aconteceu. Mas é tanto no tom quanto na dicção incidental do grande poeta que sentimos a potencial afinidade com o grande evento. E até mesmo em suas elocuções humanas as vozes dos pastores virgilianos mais de uma vez poderiam ter descoberto mais do que a ternura da Itália. Ponto insipe, Parvipoer, Rizu Cognosser e Matrem. Eles poderiam ter encontrado naquele lugar estranho tudo o que havia de melhor nas últimas tradições latinas. E algo melhor do que um ídolo de madeira representando para sempre o pilar da família humana. Um deus da família. Mas eles e todos os outros mitólogos seriam injustificados rejubilar-se porque o acontecimento havia cumprido não apenas o misticismo, mas também o materialismo da mitologia. A mitologia teve muitos pecados, mas não andara errada sendo carnal como a encarnação. Com algo da antiga voz que supostamente devia ter ecoado todos os túmulos, ela podia gritar novamente. Nós vimos. Ele nos viu. Um deus visível. Um assim os antigos pastores poderiam ter dançado, e seus pés poderiam ter sido belos sobre as montanhas. Dois alegrando-se eles mais que os filósofos. Mas os filósofos também ouviram. Embora antiga, sua ainda estranha a história de como eles vieram de terras do oriente, coroados com a majestade de reis e vestindo algo do mistério dos mágicos. A verdade da tradição sabiamente os lembra quase como quantidades desconhecidas, tão misteriosas como seus misteriosos e melodiosos nomes, Melchior, Gaspar e Baltazar. Mas veio com eles todo aquele mundo de sabedoria que havia observado as estrelas na caldeia e o sol na Pérsia. E não estaremos errados vendo neles a mesma curiosidade que move todos os sábios. Eles representariam o mesmo ideal humano se seus nomes de fato fossem Confúcio ou Pitágoras ou Platão. Eles eram daqueles que buscavam não a história, mas sim a verdade das coisas. E sendo que sua sede de verdade era em si mesma sede de Deus, eles também tiveram sua recompensa. Mas até mesmo para entendermos essa recompensa, precisamos entender que tanto para a filosofia quanto para a mitologia essa recompensa foi o complemento do que estava incompleto. Homens tão sábios sem dúvida teriam vindo, como esses homens eruditos de fato vieram, para obter pessoalmente a confirmação de muitas coisas verdadeiras em sua própria tradição e saber que estavam certos em seus raciocínios. Confúcio teria constatado uma nova fundação para a família na própria inversão da Sagrada Família. Buda teria observado uma nova renúncia, de estrelas em vez de joias, de divindade em vez de realeza. Esses sábios ainda teriam o direito de dizer, ou melhor, um novo direito de dizer que havia verdade em seus antigos ensinamentos. Mas, no fim das contas, esses homens sábios teriam vindo para aprender. Eles teriam vindo para completar suas concepções com algo que ainda não haviam concebido. Até mesmo para equilibrar seu universo imperfeito com algo que eles outrora poderiam ter contestado. Buda teria vindo de seu paraíso impessoal para adorar uma pessoa. Confúcio teria vindo de seus templos do culto dos antepassados para cultuar uma criança. Precisamos captar desde o início esse caráter do novo cosmo. Ele era mais amplo que o velho cosmo. Nesse sentido a cristandade é mais ampla que a criação. Aquela criação de antes de Cristo. Incluía coisas que antes não estavam lá e incluía também as que já estavam. Essa ideia incidentalmente está bem ilustrada neste exemplo de predade chinesa. Mas seria verdadeira em relação a outras virtudes ou crenças pagãs. Ninguém dúvida de que um respeito razoável pelos pais faz parte de um evangelho em que o próprio Deus se sujeitou na infância a pais terrenos. Mas outro sentido segundo o qual os pais estavam sujeitos a ele introduz uma ideia que não é confucionista. O infante Cristo não é como o infante Confúcio. Nosso misticismo o concebe como uma infância imortal. Não sei o que Confúcio teria feito com o bambino. Se ele surgisse vivo em seus braços como surgiu nos braços de São Francisco. Mas isso é verdadeiro em relação a todas as outras religiões e filosofias. É o desafio da igreja. A igreja contém o que o mundo não contém. A própria vida não prevê como faz para todos os aspectos da vida. O fato é que todos os outros sistemas individuais são estreitos e insuficientes comparados com este. Isso não é ostentação retórica. É um fato real e um dilema real. Onde está o santo menino entre os estoicos e os adoradores de amicestrais? Onde está a Nossa Senhora dos Muçulmanos? Uma mulher que não foi feita para homem algum e foi colocada acima dos anjos. Onde está o São Miguel dos Monjas de Buda, cavaleiro e corneteiro. Preservando para todos os soldados a honra da espada. Que poderia fazer santo Tomás de Aquino com a mitologia do brahmanismo. Ele que descreveu toda a ciência e racionalidade e até mesmo o racionalismo do cristianismo. No entanto, mesmo se compararmos Tomás de Aquino com Aristóteles, no outro extremo da razão, teremos a mesma sensação de algo acrescentado. Tomás de Aquino conseguiu entender as partes mais lógicas de Aristóteles. Não se sabe se Aristóteles conseguiria entender as partes mais místicas de Tomás de Aquino. Mesmo em pontos em que não podemos dizer que o cristão é maior, somos forçados a dizer que ele é mais amplo. Mas é o que acontece seja qual for a filosofia, ou a heresia, ou o movimento moderno enfocado. Como se sairia o trovador freio-ancisco de Assis entre os calvinistas? Ou, indo além, entre os utilitaristas da escola de Manchester? No entanto, homens como Bossuet e Pascal poderiam ser tão severos e lógicos quanto qualquer calvinista ou utilitarista. Como se sairia Santa Joana d'Arc, uma mulher incitando homens à luta com a espada, entre os Quacres, ou os Docabors III ou a seita pacifista Tolstoyana. No entanto, grande número de santos católicos passou a vida pregando a paz e impedindo guerras. O mesmo acontece com as tentativas modernas de sincretismo. Elas jamais conseguem criar algo mais amplo do que o credo sem excluir alguma coisa. Não quero dizer excluir alguma coisa divina, mas alguma coisa humana, a bandeira, ou a estalagem, ou a história da batalha do rapaz, ou a cerca viva da extremidade do campo. Os teosofistas constroem um panteão, mas é apenas um panteão para panteístas. Eles postulam um parlamento de religiões como a reunião de todos os povos, mas é apenas uma reunião de pedantes. No entanto, exatamente um panteão da Cis foi estabelecido dois mil anos antes junto ao litoral do Mediterrâneo, e os cristãos foram convidados a expor a imagem de Jesus lado a lado com as imagens de Júpiter, Mitra, Osíris, Hates ou Amon. Foi a recusa dos cristãos que marcou a virada na história. Se os cristãos houvessem aceitado, eles e o mundo inteiro teriam com certeza, usando uma metáfora grotesca mas exata, acabado no caldeirão. Todos teriam sido reduzidos a um líquido morno naquela enorme panela de corrupção cosmopolita em que todos os outros mitos e mistérios já se estavam misturando. Foi uma fuga terrível e assustadora. Ninguém entende a natureza da igreja ou o tom reverberante do credo proveniente da antiguidade. Quem não percebe que todo mundo outrora quase morreu devido a sua tolerância e a fraternidade de todas as religiões? Aqui é importante sublinhar a ideia de que os reis magos, que representam o misticismo e a filosofia, são realmente concebidos como pessoas que buscam o novo e encontram até mesmo o inesperado. Aquela sensação de crise que ainda emociona na história do Natal, e até em cada celebração dessa data, acentua a ideia de busca e descoberta. A descoberta é, nesse caso, realmente uma descoberta científica. Para as outras figuras místicas desse drama sacro, para o anjo e a mãe, os pastores e os soldados de Herodes, quatro pode haver aspectos mais simples e mais sobrenaturais, mais elementares ou mais emotivos. Mas os sábios do oriente devem buscar a sabedoria. E para eles deve haver uma luz também no intelecto. E este é a luz. O credo católico é católico e nada mais é católico. A filosofia da igreja é universal. A filosofia dos filósofos não é universal. Se Platão e Pitágoras tivessem sido envolvidos por um instante pela luz que saiu daquela pequena caverna, teriam sabido que sua própria luz não era universal. Não há nenhuma certeza, de fato, de que eles já não soubessem. A filosofia também, assim como a mitologia, parecia-se muito com uma busca. É a percepção dessa verdade que atribui sua tradicional majestade e mistério às figuras dos três reis. A descoberta de que a religião é mais ampla do que a filosofia e de que esta é mais ampla de todas as religiões. Encerrada nesse espaço exíguo, os magos estavam contemplando o estranho pentagrama com o triângulo humano invertido. E eles nunca chegaram à conclusão de seus cálculos. Ali está o paradoxo desse grupo na caverna. Embora nossas emoções acerca dele sejam de uma simplicidade infantil, nossos pensamentos sobre ele podem ramificar-se criando uma complexidade infinita. E jamais poderemos atingir o fim nem mesmo de nossas ideias acerca da criança que era um pai e da mãe que era uma criança. Poderíamos nos contentar perfeitamente dizendo que a mitologia viera com os pastores e a filosofia com os filósofos. E que só lhes restava se acertarem entre si sobre o reconhecimento da religião. Mas havia um terceiro elemento que não deve ser ignorado. Um elemento que a religião sempre se recusa a ignorar. Em qualquer celebração ou reconciliação. Estava presente nas cenas primárias do drama aquele inimigo que havia corrompido as lendas com a luxúria e congelado as teorias transformando-as em ateísmo. Mas que reagiu ao desafio direto com algo daquele método mais direto que observamos no culto consciente prestado aos demônios. Na descrição desse culto satânico. Da voraz aversão pela inocência mostrada nas obras de sua bruxaria e do mais desumano de seus sacrifícios humanos. Falei menos de sua penetração indireta e secreta no paganismo mais sadio. Da saturação da imaginação mitológica com o sexo. Da ascensão do orgulho imperial transformado em insanidade. Mas ambas as influências, a direta e a indireta, fazem-se sentir no drama de Belém. Um soberano sob o regime de suzerania romana. Provavelmente equipado e cercado com o ornato e a ordem romana. Embora ele mesmo tivesse sangue oriental. Pelo que parece sentiu naquela hora vibrar dentro de si mesmo o espírito de coisas estranhas. Todos nós conhecemos a história de como Herodes, alarmado rumores sobre um misterioso rival. Lembrou-se do gesto desvairado dos caprichosos déspotos da Ásia e ordenou o massacre de suspeitos da nova geração do povo comum. Todos conhecem a história, mas nem todos talvez tenham notado seu lugar na história das estranhas religiões dos homens. Nem todos perceberam a importância até mesmo de seu próprio contraste com as colunas de Corinto e a calçada romana daquele mundo conquistado e superficialmente civilizado. Só mesmo um vidente, à medida que o propósito em seu negro espírito começou a mostrar-se e a brilhar nos olhos do Idumeu Herodes. Poderia talvez ter visto algo semelhante a um enorme fantasma cinzento olhando sobre os ombros. Poderia ter visto atrás dele, enchendo a cúpula da noite e pairando no ar pela última vez ao longo da história. Aquele vasto e terrível rosto que era o moloque dos cartagineses. Aguardando seu último tributo de um monarca das raças de cem. Os demônios também, naquele festival natalino, celebraram a sua maneira. Se não entendermos a presença daquele inimigo, deixaremos de entender não apenas o ponto principal do cristianismo, mas até mesmo do Natal. O Natal para nós da cristandade tornou-se uma realidade, e em certo sentido uma realidade simples. Mas como todas as verdades dessa tradição, ela é em outro sentido uma realidade muito complexa. Sua nota única é a percussão simultânea de muitas notas, de humildade, de alegria, de gratidão, de místico temor, mas também de vigilância e de drama. Não é apenas uma ocasião para os pacíficos, como também não é apenas dos foliões. Não é apenas uma conferência de paz em Du, como também não é apenas uma festa de inverno escandinava. Nela há também algo de desafiador. Algo que faz os abruptos sinos da meia-noite soarem como grandes canhões de uma batalha que acaba de ser vencida. Toda essa coisa indescritível que chamamos de atmosfera do Natal simplesmente paira no ar como uma prolongada freagrância ou um vapor que vai desaparecendo da exultante explosão daquela hora única nas montanhas da Judeia aproximadamente 2.000 anos atrás. Mas o sabor é ainda inconfundível, e trata-se de algo demasiado sutil ou demoseado solitário para ser abarcado pelo nosso emprego da palavra paz. Pela própria natureza da história o exultar na caverna foi o exultar numa fortaleza, ou num antro de proscritos. Não é apenas verdade que aquele aposento subterrâneo era um esconderijo contra os inimigos, e que os inimigos já estavam vasculhando a pedregosa planície que se estendia acima deles como um céu. Não é apenas verdade que os próprios cascos dos cavalos de Herodes poderiam naquele sentido ter passado como um trovão sobre a submersa cabeça de Cristo. É também verdade que naquela imagem existe a verdadeira ideia de um posto avançado, de uma perfuração na rocha e de uma entrada no território inimigo. Há nessa divindade enterrado uma ideia de minar o mundo, de sacudir as torres e os palácios desde suas bases, exatamente como Herodes, o grande rei. Sentiu aquele terremoto sob seus pés e oscilou com seu oscilante palácio. Esse talvez seja o mais poderoso dos mistérios da caverna. Já se vê que, embora se diga que os homens procuraram o inferno debaixo da terra, nesse caso é antes o céu que está debaixo dela. E segue-se daí que nessa estranha história existe a ideia de uma revolução no céu. Esse é o paradoxo de toda essa situação. Desse momento em diante a realidade mais alta só pode atuar de baixo para cima. A realiza só pode voltar ao que é seu mediante uma espécie de rebelião. De fato a igreja desde o seu início, e especialmente no seu início, não foi tanto um principado quanto uma revolução contra o príncipe do mundo. Essa ideia de que o mundo havia sido conquistado pelo grande usurpador, e estava em sua posse, tem sido muito deplorado e ridicularizado àqueles otimistas que identificam o iluminismo com sossego. Mas ela foi responsável toda a emoção do desafio e do belo risco que fez a boa nova parecer realmente boa e ao mesmo tempo nova. Foi de fato contra uma enorme usurpação inconsciente que essa ideia fez uma revolução. No início uma revolução muito obscura. O Olimpo ainda ocupava o céu como uma nuvem parada, moldada de acordo com muitas poderosas formas. A filosofia ainda ocupava os assentos mais altos e até mesmo os tronos de reis. Quando Cristo nasceu na caverna e o cristianismo surgiu nas catacumbas. Nos dois casos podemos observar o mesmo paradoxo da revolução. O sentimento de algo desprezado e de algo temido. A caverna, sob um aspecto, é apenas um buraco ou um canto para o qual são varridos como lixos excluídos. No entanto, sob outro aspecto, é um esconderijo de algo precioso que os tiranos estão procurando como um tesouro. Em certo sentido eles estão ali porque o dono da estalagem nem sequer se lembraria deles e, em outro, porque o rei jamais pôde esquecer-se deles. Já observamos que esse paradoxo apareceu também no tratamento dispensado à igreja primitiva. Ela era importante, embora ainda fosse insignificante, e com certeza enquanto ainda era impotente. Ela era importante somente porque era intolerável. E nesse sentido é correto dizer que era intolerável porque era intolerante. Houve ressentimentos contra a igreja porque, a sua maneira silenciosa e quase secreta, ela havia declarado guerra. Ela saíra do chão para aniquilar o paganismo no céu e na terra. Ela não tentou destruir todas aquelas criações de ouro e mármore, mas contemplou um mundo sem isso. Ousou olhar através disso tudo como se o ouro e o mármore fossem vidro. Aqueles que acusaram os cristãos de atear fogo em Roma foram caluniadores, mas estavam no mínimo mais próximos da natureza do cristianismo que aqueles entre os modernos que nos dizem terem sido os cristãos uma espécie de sociedade ética. De gente que se deixava martirizar de forma lânguida mostrar aos homens suas obrigações para com o próximo. Gente detestada de um modo brando sua humildade e compaixão. Herodes, portanto, teve seu lugar no drama sacro de Belém porque constituiu a ameaça à igreja militante e exibe desde o início sofrendo perseguição e lutando pela própria vida. Para aqueles que pensam que isso é uma dissonância, é uma dissonância que sua simultaneamente com os sinos de Natal. Para aqueles que acham que a ideia das cruzadas é uma ideia que estraga a ideia da cruz, nós só podemos dizer que para eles a ideia da cruz está estragada. A ideia da cruz foi literalmente estragada no berço. Não é relevante argumentar com eles aqui sobre a ética abstrata de lutar. O que se quer neste ponto é simplesmente recapitular a combinação de ideias que compõem a ideia cristã e católica. E observar que todas essas ideias já estão cristalizadas na primeira história do Natal. Há três coisas distintas e comumente contrastadas que apesar de tudo são uma coisa só. Mas essa é a única coisa que pode fazer delas uma só. A primeira coisa é o instinto humano um céu que deverá ser tão literal e quase tão local como uma casa. É a ideia perseguida a todos os poetas e todos os pagãos criadores de mitos. Que um lugar particular deve ser o santuário do Deus ou a morada dos bem-aventurados. Que o país das fadas é um país. Ou que o retorno do espírito deve ser a ressurreição do corpo. Não raciocino aqui acerca da recusa do racionalismo de satisfazer essa necessidade. Eu só digo que se os racionalistas se recusam a satisfazê-lo. Os pagãos não serão satisfeitos. Isso está presente na história de Belém e Jerusalém como está presente na história de Delos e Delfos. E como não está presente em todo o universo de Lucrécio ou todo o universo de Herbert Spencer. A segunda coisa é uma filosofia mais ampla do que outras filosofias. Mais ampla que a de Lucrécio e infinitamente mais ampla do que a de Herbert Spencer. Ela olha para o mundo através de uma centena de janelas quando o antigo estoico ou o moderno agnóstico olha através de uma penas. Ela vê a vida com milhares de olhos pertencentes a milhares de tipos diferentes de pessoas. Onde o outro é apenas o ponto de vista individual de um estoico ou um agnóstico. Ela tem algo para todos os estados de espírito do homem. Encontra trabalho para todos os tipos de homens. Entende segredos de psicologia. Tem consciência das profundezas do mal. É capaz de distinguir entre maravilhas reais e irreais e exceções miraculosas. Exercita-se no discernimento envolvendo casos difíceis. Tudo com a multiplicidade, sutileza e imaginação acerca das variedades da vida que fica muito além das triviais ou joviais banalidades da mais antiga ou moderna filosofia moral. Numa palavra, nela há mais coisas. Ela encontra mais coisas na existência sobre as quais refletir. Ela obtém mais coisas da vida. Grande parte desse material acerca de nossa multifacetada vida foi acrescentado desde o tempo de Santo Tomás de Aquino. Mas Santo Tomás de Aquino sozinho ter se assentido limitado no mundo de Confúcio ou de Conte. E a terceira coisa é esta. Embora seja local o bastante para a poesia e mais ampla do que qualquer filosofia, ela é também um desafio e um combate. Conquanto seja deliberadamente alargada para abraçar todos os aspectos da verdade, ela está fortemente preparada para o combate contra todas as modalidades de erro. Ela induz todos os tipos de gente a lutar. Ela consegue todos os tipos de armas para usar na luta. Amplia seu conhecimento das coisas pelas quais e contra as quais luta com todas as artes da curiosidade ou compaixão. Mas ela nunca se esquece de que está lutando. Ela proclama a paz na Terra e nunca se esquece de que houve uma guerra no céu. Essa é a trindade de verdades simbolizadas aqui pelos três tipos nas antigas histórias do Natal. Os pastores, os reis e o outro rei que declarou a guerra contra as crianças. Não é simplesmente verdadeiro dizer que outras religiões e filosofia são, sob esses aspectos, suas rivais. Não é verdadeiro dizer que alguma delas reúne essas características. Não é verdadeiro dizer alguma delas pretenda reuni-las. O budismo pode professar ser igualmente místico, ponto e vírgula, mas não professa ser igualmente militar. O islamismo professa ser igualmente militar, mas não professa ser igualmente metafísico e sutil. O confucionismo pode professar que satisfaz a necessidade que tem os filósofos de ordem e razão, mas não professa satisfazer a necessidade que os místicos têm do milagre, do sacramento e da consagração de coisas concretas. Há muitas evidências dessa presença de um espírito ao mesmo tempo universal e único. Uma delas servirá neste ponto, aquela que é o assunto deste capítulo. Nenhuma outra história, nenhuma lenda pagã, ou anedota filosófica, ou evento histórico de fato nos afeta com aquela impressão peculiar e até pungente produzida em nós pela palavra Belém. Nenhum outro nascimento de um Deus, nenhuma outra infância de um sábio nos parece ser o Natal nem algo parecido com o Natal. Ou é demasiado freio ou demasiado freívolo, ou demasiado formal e clássico, ou demasiado simples e selvagem, ou demasiado oculto e complicado. Ninguém dentre nós, sejam quais forem nossas opiniões, jamais iria buscar uma cena dessas com a sensação de estar indo para casa. Poderíamos admirá-la ela ser poética, ou ser filosófica, ou muitas outras coisas isoladas, mas não ela ser que é. A verdade é que há um caráter muito peculiar e individual envolvendo o fascínio que essa história exerce sobre a natureza humana. Em sua substância psicológica ela não é nada parecida com uma lenda ou com a biografia de um grande homem. No exato sentido comum, ela não dirige nossa mente para a grandeza, para aquelas amplificações e exageros de seres humanos transformados em deuses e heróis, mesmo pelas espécies mais sadias de veneração dos heróis. Ela não opera exatamente para fora, com intrepidez, visando as maravilhas que se podem encontrar nos confins da terra. Ela é antes algo que nos surpreende pelas costas, desde a parte oculta e pessoal de nosso ser, como aquilo que às vezes nos pega desprevenidos na emoção de pequenos objetos ou nas atitudes piedosas de gente pobre. É mais propriamente é como se alguém tivesse descoberto um quarto interno no recesso mais íntimo de sua própria casa, de cuja existência nunca se suspeitara, e houvesse visto uma luz provindo lá de dentro. É como se alguém houvesse encontrado algo no fundo de seu coração que o cooptasse para o bem. Não é algo feito daquilo que o mundo chamaria de materiais resistentes, ou melhor, é algo feito de materiais cuja resistência reside naquela leveza alada com que eles nos tocam de leve e vão embora. É tudo aquilo dentro de nós que não passa de uma breve ternura e que ali se torna eterno. Tudo aquilo não significa mais que um internecimento momentâneo que de alguma estranha maneira se transforma em fortalecimento e repouso. E a palavra perdida e o discurso interrompido que se tornam positivos e são suspensos intactos. À medida que os estranhos reis desaparecem num país distante e nas montanhas já não se ouvem os pés dos pastores, e permanecem apenas à noite e a caverna é com pregas sobre pregas cobrindo algo mais humano que a humanidade. 2. Os enigmas do Evangelho Para entender a natureza deste capítulo é preciso recorrer à natureza deste livro. A argumentação escolhida como espinha dorsal do livro é aquele tipo de argumentação denominado Reduct e War Absurdum. Ela sugere que os resultados da aceitação da tese do racionalismo são mais irracionais que os nossos. Mas para provar isso precisamos aceitar aquela tese. Assim, na primeira sessão muitas vezes tratei o homem simplesmente como um animal para mostrar que o resultado disso era mais impossível do que se ele fosse tratado como um anjo. No mesmo sentido em que foi preciso tratar o homem simplesmente como animal, é preciso tratar a Cristo simplesmente como homem. Devo suspender minhas próprias crenças, que são muito mais positivas e assim, partir da pressuposição de que essa limitação de fato existe, até mesmo para jogá-la à terra, para imaginar o que aconteceria com um homem que realmente lesse a história de Cristo como a história do homem, e até mesmo como a história de um homem de quem ele nunca tivesse ouvido falar. E pretendo ressaltar que uma leitura realmente imparcial dessa espécie no mínimo provocaria, mesmo que não fosse imediatamente a fé, um espanto para o qual não haveria nenhuma solução a não ser na crença. Isso, neste capítulo não apresentarei nada do espírito de meu credo pessoal. Vou excluir até mesmo o estilo da minha maneira de falar e até de descrever, que eu acharia adequado ao falar em meu próprio nome. Aqui estou falando como um pagão humano imaginário, sinceramente, encarando o Evangelho pela primeira vez. Ora, não é fácil considerar o Novo Testamento como um Novo Testamento. Não é nada fácil entender a boa nova como nova. Tanto para o bem como para o mal, a familiaridade nos enche de pressupostos e associações, e nenhum homem da nossa civilização, não importa o que ele pense sobre religião, pode realmente ler esse texto como se nunca houvesse ouvido falar dele antes. Seja como for, é óbvio que é absolutamente histórico falar como se o Novo Testamento fosse um livro que houvesse caído, perfeitamente encadernado, do céu. Trata-se simplesmente de uma seleção que a autoridade da igreja fez de um grande volume de antiga literatura cristã. Mas, deixando de lado qualquer questão desse tipo, existe uma dificuldade psicológica em sentir o Novo Testamento como novo. Existe uma dificuldade psicológica em ver aquelas palavras tão conhecidas do jeito que elas são, sem ir além do que elas intrinsecamente representam. E essa dificuldade deve ser de fato muito grande, pois seu resultado é muito curioso. O resultado é que a maior parte dos críticos modernos e da crítica atual, até mesmo da crítica popular, tem-se um comentário que é exatamente o inverso da verdade. É tão completamente o inverso da verdade que quase se poderia suspeitar que esses críticos simplesmente nunca leram o Novo Testamento. Todos nós ouvimos gente repetindo centenas de vezes, pois eles nunca se cansam de dizê-lo, que o Jesus do Novo Testamento é de fato alguém sumamente misericordioso e bondoso, que ama a humanidade, mas que a igreja ocultou esse caráter humano em seus repelentes dogmas e o sufocou com seu terrorismo eclesiástico até Jesus assumir um caráter desumano. Atrevo-me a repetir que isso é quase e chatamente o inverso da verdade. A verdade é que é a imagem de Cristo nas igrejas que aparece quase inteiramente suave e misericordiosa. É a imagem do Cristo dos Evangelhos que mostra também muitos outros aspectos. A figura dos Evangelhos de fato expressa com palavras de beleza que quase parte o coração a sua compaixão nossos corações partidos. Contudo, essa não é de modo algum a única espécie de palavras proferida a ele. Em contrapartida, elas praticamente constituem a única espécie de palavras que a igreja em suas imagens populares sempre o faz proferir. A massa dos pobres está cabrunhada, e toda massa de povo é de pobres. E para a massa da humanidade a coisa principal consiste em ter a convicção de incrível misericórdia divina. Ninguém que tenha os olhos abertos pode duvidar de que é sobretudo essa ideia de compaixão que o mecanismo popular da igreja procura sustentar. As imagens populares contêm uma dose excessiva do sentimento do bom Jesus, manso e humilde. Essa é a primeira impressão que um estranho sente e critica na pieta ou num santuário do sagrado coração. Costumo dizer que, embora a arte seja insuficiente, não tenho certeza de que o instinto seja irreal. Seja como for, existe algo que assusta, algo que gela o sangue da gente na ideia de termos uma estátua do Cristo irado. Existe algo insuportável até mesmo para a imaginação na ideia de virar a esquina de uma rua de entrar no espaço de um mercado e topar com a paralisante petrificação daquela figura atacando uma geração de víboras, ou daquela face fixando-a de um hipócrita. Pode-se, portanto, justificar racionalmente a igreja se ela mostra aos homens o rosto ou o aspecto mais misericordioso. E com certeza o aspecto que ela mostra é o mais misericordioso. A ideia essencial aqui é que esse aspecto é realmente muito mais especial e exclusivamente misericordioso que qualquer impressão que alguém poderia ter simplesmente mediante a primeira leitura do Novo Testamento. Alguém que se limitasse a tomar as palavras da história tal qual ela se apresenta teria uma impressão muito diferente. Uma impressão cheia de mistério e talvez inconsistente. Mas com certeza não seria apenas uma impressão de suavidade. Seria fortemente interessante, mas parte do interesse consistiria em deixar muitas coisas sem intuí-las ou explicá-las. A história dos evangelhos está cheia de súbitos gestos evidentemente significativos. Só que nós não sabemos qual é seu significado. São silêncios enigmáticos. São respostas irônicas. As explosões de ira, como tempestades acima de nossa atmosfera, não parecem irromper exatamente onde esperaríamos que elas acontecessem. Mas parecem seguir algum mapa meteorológico superior e próprio. O Pedro que o ensinamento popular da igreja apresenta é com muita justiça o Pedro a quem Cristo disse em sinal de perdão. Apacenta as minhas ovelhas. Esse não é o Pedro a quem Cristo se dirigiu como se ele fosse o demônio. Dizendo aos gritos naquela sua obscura ira. Para trás de mim, Satanás. Cristo lamentou-se expressando nada menos que amor e compaixão Jerusalém. Fadada é assassiná-lo. Nós não sabemos que estranha atmosfera ou percepção espiritual o levou a colocar Betsaida no abismo abaixo de Sodoma. Estou deixando de lado enquanto todas as questões de inferências ou exposições doutrinais, ortodoxas ou não. Estou simplesmente imaginando o efeito na mente de um homem se ele de fato fizesse aquilo de que esses críticos estão sempre falando, se ele realmente lesse o Novo Testamento sem nenhuma referência a ortodoxia e nem sequer a doutrina. Ele descobriria várias coisas que se encaixam muito menos na heterodoxia atual que na atual ortodoxia. Encontraria, exemplo, que se há algumas descrições que merecem ser chamadas de realistas, essas são precisamente as descrições do sobrenatural. Se há um aspecto do Jesus do Novo Testamento em que se pode dizer que ele se apresenta como uma pessoa eminentemente prática, isso acontece na sua atuação como exorcista. Não há nada de manso e suave, não há nada nem mesmo místico no sentido comum do termo, envolvendo o tom de voz que diz, Cala-te e sai desse homem. Parece mais o tom de voz muito prático de um domador de leões ou de um médico resoluto lidando com um maníaco assassino. Mas essa é apenas uma questão secundária apresentada como ilustração. Não estou aqui levantando essas controvérsias, mas sim considerando o caso do homem imaginário vindo da lua para quem o Novo Testamento é novidade. Ora, a primeira coisa a observar é que se nós a tomarmos simplesmente como uma história humana, ela é, sob alguns aspectos, uma história muito estranha. Não me refiro aqui a seu tremendo e trágico clímax ou a qualquer implicação envolvendo o triunfo naquela tragédia. Não me refiro aqui ao que é comumente chamado de elemento miraculoso, pois nesse ponto as filosofias diferem, e as filosofias modernas nitidamente vacilam. De fato pode-se dizer que o inglês escolarizado dos dias de hoje passou de um costume antigo, em que ele não acreditava em nenhum milagre a menos que fosse antigo, e adotou um costume novo, em que ele não acredita em nenhum milagre a menos seja moderno. Ele costumava acreditar que as curas milagrosas cessaram com os primeiros cristãos e agora está inclinado a suspeitar que elas começaram com os primeiros cientistas cristãos. Mas aqui prefiro referir-me especialmente às não miraculosas e até mesmo às despercebidas e imperceptíveis partes da história. Há muitíssimas coisas que ninguém teria inventando, pois são coisas de que ninguém jamais se utilizou de alguma forma particular. Coisas que, se foram observadas, continuaram sendo bastante enigmáticas. Exemplo, existe aquele longo período de silêncio na vida de Cristo até os a 30 anos de idade. De todos os silêncios esse é o mais imenso e o que mais impressiona é a imaginação. Mas não é o tipo de coisa que alguém talvez possa ter inventado para provar algum ponto. E até agora ninguém que eu saiba jamais tentou provar algum ponto em particular a partir desse silêncio. É impressionante, mas apenas impressionante como fato. Não há nada particularmente popular ou óbvio acerca desse fato visto como uma fábula. A tendência comum da adoração do herói e da criação de um mito tem muito mais probabilidade de dizer exatamente o contrário. É muito mais provável que diga que Jesus exibiu uma precocidade divina e começou sua missão numa idade miraculosamente tenra. E há de fato algo estranho no pensamento de que aquele que dentre todos os seres humanos menos precisava de preparação parece ter sido aquele que mais se preparou. Não me proponho especular se se trata de alguma forma da humildade divina, ou de alguma verdade da qual vemos uma sombra na mais longa tutela doméstica das mais nobres criaturas da terra. Apenas menciono isso como um exemplo do tipo de coisa que seja como for das ou especulações, muito diversas das especulações religiosas reconhecidas. Ora, toda a história de Cristo está cheia dessas coisas. Não se trata de modo algum, como temerariamente se afirma em textos escritos, de uma história fácil de sondar até o fundo. É tudo, menos aquilo que essa gente menciona como sendo um evangelho simples. Relativamente falando, é o evangelho que tem o misticismo, e é a igreja que tem o racionalismo. A meu ver, naturalmente, é o evangelho que é o enigma, e a igreja é a resposta. No entanto, qualquer que seja a resposta, o evangelho, tal qual como se apresenta, é quase um livro de enigmas. Em primeiro lugar, o homem que lesse o que diz o evangelho não encontraria banalidades. Se ele houvesse lido, até mesmo com a mais respeitosa atitude, a maioria dos filósofos antigos e moralistas modernos, ele apreciaria a importância singular de dizer que não encontrou banalidades. Isso é mais que se pode afirmar até mesmo sobre Platão. É muito mais que se pode dizer sobre Epícteto, ou Sêneca, ou Marco Aurélio, ou Apolônio de Tiana. Isso é infinitamente mais que se pode afirmar sobre a maioria dos moralistas agnósticos e os pregadores das sociedades éticas, com seus rituais trabalhistas e sua religião da freia eternidade. A moralidade da maior parte dos moralistas antigos e modernos tem constituído uma sólida e refinada catarata de banalidades fluindo sem jamais cessar. Essa com certeza não seria a impressão do estrangeiro independente imaginário que estudasse o Novo Testamento. Ele não perceberia nada tão banal e em certo sentido nada tão contínuo como aquele rio de banalidades. Ele descobriria muitas alegações estranhas que poderiam soar como a alegação de alguém ser irmão do sol ou da luz. Muitos conselhos alarmantes. Muitas repreensões espantosas. Muitas histórias estranhamente belas. Ele veria algumas figuras de linguagem verdadeiramente colossais sobre a impossibilidade de fazer um camelo passar pelo buraco de uma agulha, ou a possibilidade de atirar uma montanha ao mar. Ele veria muitas simplificações bastante ousadas sobre as dificuldades da vida, como o conselho de lançar luz sobre todos sem distinção alguma como faz o sol, ou de não se preocupar com o futuro seguindo o exemplo dos pássaros. Ele encontraria, em contrapartida, algumas passagens de uma obscuridade quase impenetrável para seu entendimento, como a moral da parábola do administrador desonesto. Alguns desses pontos poderiam impressioná-lo como fábulas e alguns como verdades, mas nenhum deles como um truísmo. Exemplo. Ele não encontraria as banalidades comuns em favor da paz. Encontraria vários paradoxos em favor da paz. Encontraria vários ideais de não resistência, que tomados como se apresentam seriam pacíficos demais até mesmo para qualquer pacifista. Numa passagem ele seria aconselhado a tratar um assaltante não com resistência passiva, mas com incentivos positivos e entusiásticos, se os termos forem tomados ao pé da letra, cobrindo com presentes o ladrão de mercadorias. Mas ele não encontraria nenhuma palavra sobre toda aquela retórica óbvia contra a guerra que encheu as páginas de inúmeros livros. Houdes e discursos. Nenhuma palavra sobre a perversidade da guerra, o desperdício da guerra, a assustadora escala da mortandade da guerra e todo o resto da conhecida loucura. De fato, nenhuma palavra sequer sobre a guerra. Não há nada que lance alguma luz particular sobre a atitude de Cristo acerca da atividade bélica organizada, excetuando-se o fato de que ele aparentemente gostava bastante dos soldados romanos. De fato, falando a partir do mesmo ponto de vista externo e humano, eis outra perplexidade. Ele parece ter se relacionado muito melhor com romanos que com judeus. Mas a questão nesse caso é certo tom a ser apreciado simplesmente lendo determinado texto, e poderíamos apresentar inúmeros exemplos disso. A afirmação de que os mansos herdarão a terra está muito longe de ser uma afirmação mansa. Quero dizer que ela não é mansa no sentido de moderada e inofensiva. Para justificá-la, seria preciso mergulhar muito fundo na história e antecipar coisas então nem sonhandas e que muitos até agora não perceberam. Coisas como o método com que os monjas místicos reivindicaram as terras que os reis com sua praticidade haviam perdido. Se isso chegou a ser uma verdade foi porque se tratava de uma profecia. Mas certamente não era uma verdade no sentido de truísmo. A benção derramada sobre os mansos daria a impressão de ser uma afirmação muito violenta, no sentido de violentar a razão e a probabilidade. E com isso atingimos outro importante estágio da especulação. Como profecia, ela de fato se confirmou. Mas isso só aconteceu muito tempo depois. Os mosteiros foram os mais práticos e prósperos experimentos e propriedades na reconstrução que se deu depois da enxurrada de invasões bárbaras. Os mansos de fato herdaram a terra. Mas ninguém poderia saber de nada disso naquele tempo. A menos que realmente houvesse alguém que soubesse. Algo semelhante se pode dizer acerca do incidente de Marta e Maria. Que foi interpretado em retrospectiva e a partir de dentro pelos místicos da vida contemplativa cristã. Mas de forma alguma se tratava de uma visão óbvia do caso. E se poderia dizer sem medo de errar que muitos moralistas, antigos e modernos, concluiriam precipitadamente pelo óbvio. Que torrentes de eloquência fácil teriam fluído deles para reforçar qualquer ligeira superioridade da parte de Marta. Que esplêndidos sermões sobre a alegria do serviço. O evangelho do trabalho ou o mundo tornado melhor do que o encontramos. E geralmente sobre todas as dezenas de milhares de banalidades que se podem proferir em favor de se dar ao trabalho de agir. Parte de gente que não se dá a nenhum trabalho para proferi-las. Se em Maria, a mística filha do amor, Cristo estava protegendo a semente de alguma coisa mais sutil. Quem provavelmente o entenderia naquele tempo? Nenhuma outra pessoa poderia ter visualizado Clara e Catarina e Teresa brilhando acima do pequeno telhado de Betânia. O mesmo acontece de outro modo com a magnífica ameaça sobre trazer ao mundo uma espada para dividir. Ninguém poderia então ter adivinhado como isso poderia acontecer ou como poderia ser justificado. De fato os livre-pensadores ainda são simplórios a ponto de cair na armadilha e chocar-se com uma frease tão deliberadamente desafiadora. Eles de fato se queixam do paradoxo e não ser uma banalidade. Mas aqui o ponto principal é que se pudéssemos ler os relatos do evangelho como coisas tão novas como os relatos de jornais. Eles nos intrigariam e talvez nos assustassem muito mais que as mesmas coisas vistas como um desenvolvimento do cristianismo histórico. Exemplo, depois de uma clara ilusão aos eunucos dos palácios orientais, Cristo disse que haveria os eunucos do reino do céu. Se isso não significa o entusiasmo voluntário da virgindade, então só poderia ser entendido como algo muito mais antinatural e esquisito. Coube a religião histórica humanizá-lo pela experiência de franciscanos ou de irmãs de caridade. A simples declaração tomada isoladamente poderia muito bem sugerir uma atmosfera bastante desumanizada. O silêncio sinistro e desumano do divã e areia asiático. Esse é apenas um de dezenas de exemplos. Mas a lição é que o Cristo do evangelho poderia de fato parecer mais estranho e terrível do que o Cristo da igreja. Estou detendo-me no lado sombrio ou intrigante ou desafiador ou misterioso das palavras do evangelho. Não porque elas obviamente não tenham um lado mais óbvio e popular, mas porque esta é a resposta a uma crítica comum sobre um ponto vital. O livre pensador muitas vezes diz que Jesus de Nazaré foi um homem de seu tempo, mesmo estando diante de seu tempo. E diz que não podemos aceitar sua ética como final para a humanidade. Depois o livre pensador prossegue e critica a sua ética dizendo de modo bastante plausível que os homens não podem oferecer a outra face. Ou que eles precisam preocupar-se com o dia de amanhã, ou que a renúncia de si mesmo é demasiado ascética ou a monogamia demasiado rigorosa. Mas os zelotes e os legionários não ofereceram a outra face mais que nós, se é que chegaram a tanto. Os comerciantes judeus e os coletores de impostos romanos pensavam no amanhã tanto quanto nós, se não mais. Não podemos fingir estar abandonando a moralidade do passado em benefício de outra mais adequada ao presente. Certamente não se trata da moralidade de outra é, mas poderia ser a moralidade de outro mundo. Em resumo, podemos dizer que esses ideais são impossíveis em si mesmos. Exatamente o que não podemos dizer é que eles são impossíveis para nós. São marcados de modo bastante perceptível um misticismo que, se fosse uma espécie de loucura, sempre teria afetado o mesmo tipo de gente como louca. Tome-se, exemplo, o caso do casamento e da relação entre os sexos. Bem poderia ter sido verdade que um professor da Galíria ensinasse coisas naturais num ambiente galileu, mas não é isso. Racionalmente se poderia esperar que um cidadão do tempo de Tibério tivesse proposto uma visão condicionada pelo tempo de Tibério, mas não foi isso. O que ele propôs foi algo muito diferente, algo muito difícil, mas não mais difícil agora que naquela é. Podemos, exemplo, dizer com sensatez que, quando Maomé estabeleceu seu compromisso polígamo, o compromisso foi condicionado uma sociedade polígama. Quando permitiu que um homem tivesse quatro mulheres ele estava de fato fazendo algo adequado às circunstâncias, algo que em outras circunstâncias poderia ser menos adequado. Ninguém vai imaginar que as quatro mulheres fossem como os quatro ventos, algo que aparentemente fizesse parte da ordem da natureza. Ninguém dirá que o número quatro foi escrito para sempre nas estrelas do céu. Mas tampouco alguém dirá que o número quatro é um ideal inconcebível, que está além do poder da mente humana contar até quatro, ou contar o número de esposas e ver se o total é quatro. Tratase de um compromisso prático que carrega consigo a natureza de uma sociedade particular. Se Maomé tivesse nascido em Acton no século XIX, bem poderíamos duvidar e indagar se ele encheria aquele subúrbio de harens com quatro mulheres para cada unidade. Tendo nascido na Arábia no século VI, ele sugeriu em suas disposições conjugais as condições da Arábia daquele século. Mas Cristo em sua visão do casamento não sugere de modo algum as condições da Palestina do século I. Não sugere absolutamente nada, a não ser a visão sacramental do casamento tal qual a desenvolveu muito tempo depois a Igreja Católica. Era uma visão tão difícil para o povo daquela é como é para o povo de hoje. Era muito mais intrigante para o povo dela do que é para o de hoje. Judeus, romanos e gregos não acreditavam, e tampouco entendiam o suficiente para deixar de acreditar na ideia mística de que o homem e a mulher se haviam tornado uma única substância sacramental. Podemos achar esse ideal incrível ou impossível, mas não podemos considerá-lo mais incrível ou impossível que poderiam ter feito eles. Em outras palavras, qualquer que seja a verdade, não é verdade que a controvérsia tenha sido alterada pelo tempo. Qualquer que seja a verdade, decididamente não é verdade que as ideias de Jesus de Nazaré eram adequadas a seu tempo e já não são ao nosso. A medida exata de sua adequação a seu tempo talvez esteja sugerida no final de sua história. Poderíamos afirmar a mesma verdade dizendo que, se a história for considerada meramente humana e histórica, nota-se como é extraordinariamente pouco o que existe nas palavras registradas de Cristo que de algum modo o vincula a seu próprio tempo. Não me refiro aos detalhes de um período, que até mesmo alguém do período sabe serem passageiros. Refiro-me aos fundamentos que até mesmo o homem mais sábio muitas vezes pressupõe serem eternos. Exemplo, Aristóteles foi talvez o homem de maior sabedoria e a mente mais aberta que já existiu. Ele se baseava inteiramente em fundamentos, que geralmente foram vistos como racionais e sólidos ao longo de todas as mudanças sociais e históricas. Mesmo assim, ele viveu num mundo em que se considerava tão natural ter escravos como ter filhos. E, portanto, ele reconheceu uma séria diferença entre escravos e homens livres. Cristo, tanto quanto Aristóteles, viveu num mundo que aceitava a escravidão, e ele não a denunciou de forma específica. Iniciou um movimento que poderia existir num mundo com escravos. Mas era um movimento que poderia existir num mundo sem escravos. Ele nunca usou uma frease que fizesse sua filosofia depender da existência da ordem social em que viveu. Falou como alguém que tem consciência de que tudo é efêmeros, inclusive as coisas que Aristóteles considerava eternas. Aquela altura o Império Romano se tornara simplesmente o Orbis Terrarum, sinônimo de mundo. Mas Jesus nunca fez sua moralidade depender da existência do Império Romano ou mesmo da existência do mundo. Passará ao céu e à terra. Em as minhas palavras não passarão. A verdade é que quando os críticos falaram das limitações locais do Galileu sempre se tratava das limitações locais dos críticos. Ele sem dúvida acreditava em certas coisas em que determinada seita moderna de materialistas não acredita. Mas não se tratava de coisas particularmente peculiares de seu tempo. Estaria mais de acordo com a verdade dizer que a negação delas é muito peculiar de nosso tempo. Sem dúvida estaria ainda mais de acordo com a verdade dizer simplesmente que certa solene importância social, presente na maioria dos que acreditam nelas, é peculiar de nosso tempo. Ele acreditava, exemplo, em maus espíritos ou na cura psíquica de malhas corporais, mas não ser um Galileu nascido sob Augusto. É absurdo dizer que alguém acreditava em certas coisas ser um Galileu vivendo sob Augusto, quando ele poderia ter acreditado nas mesmas coisas se tivesse sido um egípcio sob Tutankhamon ou um indiano sob Gengis Khan. Mas dessa questão geral do satanismo ou dos milagres divinos eu trato em outra parte. Basta aqui dizer que os materialistas precisam provar a impossibilidade de milagres contra o testemunho de toda a humanidade, não contra os preconceitos de provincianos do norte da Palestina sob os primeiros imperadores romanos. O que eles precisam provar nesta discussão é que a presença nos evangelhos daqueles preconceitos particulares daqueles provincianos particulares. E, humanamente falando, é assombroso ver como é pouco que eles conseguem apresentar até mesmo para começar a prová-lo. É isso que acontece nesse caso do sacramento do matrimônio. Talvez não acreditemos em sacramentos, como talvez não acreditemos em espíritos, mas está muito claro que Cristo acreditava nesse sacramento a seu modo e não de acordo com alguma corrente ou maneira contemporânea. Ele com certeza não tomou sua argumentação contra o divórcio da lei mosaica, ou do direito romano, ou dos hábitos da nação palestina. Os críticos de seu tempo teriam exatamente a mesma impressão que têm seus críticos de hoje, de estar diante de um dogma arbitrário e transcendental oriundo do nada, a não ser do próprio Cristo. Não estou absolutamente preocupado em defender esse dogma. O ponto central é que é que é exatamente tão fácil defendê-lo agora como era então. Trata-se de um ideal completamente fora do tempo, difícil em qualquer é, em nenhum período impossível. Em outras palavras, se alguém disser que se trata do que se pode esperar de um homem perambulando naquela região naquele período, nós com muita justiça responderemos que parece muito mais o que poderia ser o misterioso pronunciamento de um ser além do homem, se ele vivesse entre os homens. Insisto, portanto, que alguém que lesse o Novo Testamento com a mente sincera e pura não teria a impressão daquilo que atualmente muitas vezes se entende quando se fala de um Cristo humano. O Cristo meramente humano é uma figura construída, uma obra de ficção artificial, exatamente como o homem meramente evolucionário. Além disso, tem havido um número excessivo de Cristos humanos descobertos na mesma história, assim como tem havido um número excessivo de chaves da mitologia descobertas nas mesmas narrativas. Três ou quatro escolas racionalistas separadas trabalharam sobre o tema e produziram três ou quatro explicações racionais de sua biografia. A primeira explicação racional foi a de que ele nunca existiu. E isso sua vez provocou o surgimento de três ou quatro explicações diferentes, como a de que ele era um mito do sol, ou um mito do trigo, ou qualquer outro tipo de mito, o que também constitui uma monomania. Depois a ideia de que era um ser divino que não existiu deu lugar à ideia de que ele era um ser humano que de fato existiu. Na minha juventude a moda era dizer que ele era apenas um mestre ético à maneira dos essênios, que aparentemente não tinha muito a dizer que já não houvesse sido dito ele ou uma centena de outros judeus. Como, exemplo, que é gentileza ser gentil e que ser puro contribui para a purificação. Depois alguém disse que ele foi um louco tomado uma ilusão messiânica. Depois outros disseram que ele fora de fato mestre original porque se preocupara apenas com o socialismo, ou então apenas com o pacifismo. Depois surgiu uma personagem científica mais sinistra dizendo que Jesus jamais teria sido ouvido ninguém se não fossem suas profecias sobre o fim do mundo. Como o Dr. Kuming, um ele era importante apenas como milenarista e criou um terror em sua região anunciando a data precisa do juízo final. Entre outras variantes do mesmo tema estava a teoria de que Jesus era apenas um operador de curas espirituais. Essa era a visão implícita da ciência cristã, que precisa pregar um cristianismo sem a crucificação para explicar a cura da sogra de Pedro ou da filha do centurião. Existe outra teoria que se concentra inteiramente nas atividades do demonismo e naquilo que o demonismo chamaria de superstição contemporânea sobre os demoníacos, como se Cristo, feito um jovem diácono que recebe as primeiras ordens, houvesse avançado até o exorcismo sem nunca ultrapassar esse estágio. Ora, cada uma dessas explicações em si me parece singularmente inadequada, mas, tomadas em conjunto, sugerem alguma coisa justamente sobre o mistério que elas não captam. Com certeza deve ter havido algo não apenas misterioso mas também multifacetado envolvendo Cristo, considerando-se que deles se podem extrair tantos Cristos menores. Se os cientistas cristãos se satisfazem vendo-o como um operador de curas espirituais e os socialistas cristãos se satisfazem vendo-o como um reformador social, e se satisfazem a ponto de não esperar que ele seja nenhuma outra coisa. A impressão que se tem é a de que ele de fato foi uma figura de alcance muito mais amplo que se poderia esperar que eles esperassem. E isso parece sugerir que há muito mais coisas que eles imaginam nesses atributos misteriosos de expulsar demônios ou profetizar o juízo final. Acima de tudo, será que o nosso leitor inocente do Novo Testamento não tropeçaria em algo muito mais surpreendente para ele que para nós? Repetidas vezes tentei aqui a tarefa bastante impossível de inverter o tempo e o método histórico e de olhar com a fantasia para os fatos lá adiante em vez de olhar para trás com a memória. Assim, imaginei o monstro que o homem no início deve ter parecido a simples natureza a seu redor. Teríamos um choque ainda maior se realmente imaginássemos a primeira menção que foi feita à natureza de Cristo. O que sentiríamos ante o primeiro sussurro de certa e sugestão sobre certo homem? Com certeza não nos cabe censurar ninguém que julgasse esse primeiro sussurro desvairado como algo simplesmente ímpio ou insano. Pelo contrário, tropeçar nessa pedra de escândalo é o primeiro passo. A incredulidade nua e crua é um tributo muito mais leal a essa verdade que uma metafísica modernista que a explicasse simplesmente como uma questão de grau. Melhor seria rasgar nossas vestes emitindo um alto brado contra a blasfêmia como o Fesca faz no julgamento ou tomar o homem um maníaco possuído demônios como fizeram os parentes e a multidão em vez de insistir em discussões estúpidas sobre pequenos detalhes de panteísmo na presença de uma reivindicação tão catastrófica a pontuar mais sabedoria que se identifica com a surpresa de qualquer pessoa simples repleta da sensibilidade e da simplicidade capaz de esperar que a relva se casse e os pássaros caíssem mortos da altura de seus voos quando um aprendiz de carpinteiro em sua lenta caminhada dissesse calmamente quase acaso como quem está atento a alguma outra coisa antes que Abrão existisse eu sou 3 a história mais estranha do mundo no último capítulo enfatizei deliberadamente um aspecto da história do novo testamento hoje negligenciado mas imagino que ninguém irá supor que isso visa obscurecer aquele aspecto que realmente pode ser chamado de humano que Cristo foi e continua sendo o juiz mais misericordioso e o amigo mais compassivo é um fato consideravelmente mais importante em nossa vida pessoal que nas especulações históricas de quem quer que seja mas o propósito deste livro é ressaltar que algo único foi ocultado em generalizações baratas e visando isso é importante insistir que até mesmo o que era extremamente universal era também extremamente original exemplo poderíamos tomar uma tópico que ao contrário do que acontece com as recentemente mencionadas vocações ascéticas realmente está em sintonia com o espírito moderno a exaltação da infância é algo que nós de fato entendemos mas de modo algum é algo que na era entendido como a entendemos se quiséssemos um exemplo da originalidade dos evangelhos não poderíamos achar exemplo mais chocante quase dois mil anos depois percebemos em nós um estado de espírito que realmente sente o encantamento místico da criança e expressamos isso em canções e histórias evocando a infância no conto de Peter Pan ou no livro de Schildes Garden of Verses e das palavras de Cristo em unísono com um ferrenho anticristão como sumburne podemos dizer sinal algum jamais mostrado a olhares fiéis ou infiéis nunca exibiu entre as nuvens partidas um paraíso tão claro os credos do mundo podem ser sete vezes sete cada um deles manchado de sangue mas se assim é o reino dos céus deve de fato ser o céu mas esse paraíso não era claro até ser graduamente esclarecido pelo cristianismo o mundo pagão, como tal não teria entendido nada semelhantes a uma sugestão séria de que a criança está acima ou é mais pura que o homem isso teria soado como a sugestão de que o girino é superior ou mais puro que a rã aos ouvidos de alguém totalmente racionalista teria soado como a afirmação de que um broto é necessariamente mais bonito que a flor ou que a maçã verde é necessariamente melhor que a madura em outras palavras, esse sentimento moderno é um sentimento inteiramente místico é praticamente tão místico quanto o culto à virgindade é de fato o culto à virgindade mas a antiguidade pagã tinha muito mais noção da santidade da virgem que da santidade da criança várias razões hoje em dia passamos a venerar as crianças talvez em parte invejarmos as crianças que ainda fazem o que os homens costumavam fazer como jogar jogos simples e gostar de contos de fada acima disso, em, há muita psicologia real e sutil em nossa apreciação da infância mas, se fizermos disso uma descoberta moderna devemos imediatamente admitir que o histórico Jesus de Nazaré já o descobrira dois mil anos antes com certeza no mundo que o cercava nada havia para ajudá-lo nessa descoberta nesse ponto Cristo foi realmente humano mais humano que um ser humano da costumava ser Peter Pan não pertence ao mundo de Pan pertence ao mundo de Pedro mesmo na questão do simples estilo literário se estivermos suficientemente distanciados para ver o caso sob esse ângulo há uma curiosa qualidade a qual nenhum crítico aparentemente fez justiça entre outras coisas o estilo tinha a característica singular de acumular torres sobre torres mediante o uso do a forte ori criando um pagode de diversos graus como sete céus já observei aquela visão imaginária e quase invertida que pintou o suplício impossível das cidades da planície talvez não haja nada tão perfeito em toda a linguagem ou literatura como o emprego desses três graus na parábola dos lírios do campo na qual Cristo parece inicialmente apanhar uma minúscula flor e observar sua simplicidade e até sua impotência depois de repente ele a expande em cores resplandecentes invadindo todos os palácios e pavilhões ocupados um grande nome da lenda ou da glória nacional depois numa nova viravolta ele a reduz mais uma vez ao nada com um gesto de jogá-la fora se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao forno quanto mais é como construir uma boa torre de Babel magia branca no instante com um gesto das mãos uma torre subitamente erguida aos céus em cujo topo numa altura que imaginávamos impossível se pode ver a longe a figura de um homem uma torre sustentada a três infinidades acima de todas as outras coisas sobre uma escada estrelada de lógica lúcida e imaginação rápida em sentido meramente literário tratar-se-ia mais de uma obra-prima superior à maioria das obras-primas nas bibliotecas e no entanto parece ter sido proferida quase a esmo durante o gesto de alguém apanhando uma flor mas também, e meu estilo meramente literário esse emprego de comparações em vários níveis trazem-se uma qualidade que me parece sugerir coisas muito mais elevadas que o simples ensinamento de pastoral ou ética comunitária não há nada que indique tão bem uma mente sutil e superior no verdadeiro sentido da palavra quanto esse poder de comparar uma coisa inferior com uma superior e depois essa coisa superior com outra ainda mais alta é a capacidade de pensar em três planos simultaneamente não há nada que exija mais esse tipo raríssimo de sabedoria do que ver digamos, que o cidadão está acima do escravo e o ver contudo, que a alma é infinitamente mais alta que o cidadão ou que a cidade não se trata de modo algum de uma faculdade que comumente pertence a esses simplificadores do evangelho os que insistem no que eles chamam de moralidade simples e outros denominam moralidade sentimental não é algo absolutamente coberto àqueles que se contentam com dizer a todos para ficar em paz pelo contrário, há um exemplo muito chocante disso na aparente inconsistência entre os dizeres de Cristo sobre a paz e espada é precisamente esse poder que percebe que embora uma boa paz seja melhor que uma boa guerra até mesmo uma boa guerra é melhor que uma paz ruim essas comparações arrojadas em parte algumas são tão comuns como no evangelho e a mim me sugerem algo muito vasto assim, uma coisa solitária e sólida acrescida das dimensões de profundidade e altura pode elevar-se acima das criaturas rasteiras que se limitam a viver num único plano essa qualidade que consiste em algo que só pode ser chamado de sutil e superior algo que é capaz de visões amplas e até de significados duplos não é aqui destacada apenas como uma reação enérgica contra os exageros vulgares da amabilidade e do brando idealismo ela também deve ser observada em conexão com a mais tremenda verdade mencionada no final do capítulo anterior pois é a última característica que geralmente acompanha a megalomania especialmente aquela megalomania profunda e assustadora que poderia estar implícita numa alegação como aquela essa qualidade que só pode ser chamada de distinção intelectual não é naturalmente, uma prova de divindade mas é demonstração evidente de uma provável repugnância às alegações vulgares e presunçosas de divindade um homem desse tipo, mesmo que fosse apenas homem seria o último homem no mundo a sofrer e ir a sintoxiação de uma ideia saída do nada o que em religião caracteriza o sensacionalista que se auto-ilude ela também não é evitada mediante a negação de que Cristo realmente tenha feito essa alegação de nenhum homem assim, de nenhum outro profeta ou filósofo da mesma ordem intelectual seria sequer possível imaginar que ele houvesse alegado ser divino mesmo se a igreja houvesse interpretado mal o que ele quis dizer ainda seria verdade que nenhuma outra tradição histórica com exceção da igreja jamais cometer esse mesmo erro os maometanos não entenderam mal a Maomé e imaginaram que ele fosse a lá os judeus não interpretaram mal a Moisés e o identificaram com Jeová que somente essa alegação foi exagerada se não foi pelo fato de somente essa alegação ter sido feita mesmo se o cristianismo fosse um crasso erro universal ainda seria um crasso erro tão isolado quanto a encarnação o propósito destas páginas é mostrar a falsidade de certos pressupostos vagos e vulgares e aqui temos um dos mais falsos corre aí em todas as partes uma espécie de ideia de que todas as religiões são iguais porque todos os fundadores de religiões eram rivais de que todos eles estão lutando pela mesma coroa estelar isso é totalmente falso a reivindicação da coroa ou de qualquer coisa semelhante a essa coroa é algo tão raro a ponto de ser único Maomé não a reivindicou mais que Miquenhas ou Malaquias Confúcio não a reivindicou mais que Platão ou Marco Aurélio Buda nunca disse que era Brahma Zoroastro não alegou ser Ormus nem Arimã a verdade é que no curso normal dos fatos ocorre apenas o que deveríamos esperar que ocorresse dentro do bom senso e com certeza dentro da filosofia cristã é justamente o contrário normalmente falando quanto maior for o homem tanto menor será a probabilidade de ele fazer a maior de todas as alegações excetuando-se o caso único que estamos considerando o único tipo de homem capaz dessa espécie de alegação é um homem muito pequeno um monomaníaco dissimulado e centrado em si mesmo ninguém pode imaginar Aristóteles alegando ser o pai dos deuses e dos homens descido do céu embora possamos imaginar algum insano imperador de Roma como Calígula afirmando isso a respeito de si mesmo ou mais provavelmente em seu próprio benefício ninguém consegue imaginar Shakespeare falando como se fosse literalmente divino embora pudéssemos imaginar algum maluco americano descobrindo isso na forma de um criptograma embutido na obra de Shakespeare ou de preferência em sua própria obra é possível descobrir aqui eles seres humanos que fazem essa alegação sobre o humano ao extremo é possível encontrá-los em sanatórios ocupando-se elas acolchoadas talvez vestindo camisas de força mas o que é muito mais importante do que sua sina meramente materialista dentro de nossa muito materialista sociedade sob leis toscas e cruéis acerca da insanidade é que o tipo que conhecemos com essas características ou tendendo para isso é um tipo doente e o desproporcionado pequeno mas monstruosamente inflado e mórbido é devido a uma metáfora bastante infeliz que falamos de um louco como se lhe faltasse um parafuso pois em certo sentido ele tem parafusos demais não de menos não há buracos suficientes em sua cabeça para mantê-la ventilada essa impossibilidade de permitir a entrada da luz do dia sobre a sua ilusão às vezes cobre e esconde uma ilusão de divindade mas é justamente neste ponto que a argumentação se torna intensa e interessante porque a argumentação prova muita coisa pois ninguém supõe que Jesus de Nazaré tenha sido esse tipo de pessoa nenhum crítico moderno senhor de seus cinco sentidos pensa que o pregador do sermão do monte foi um horrível idiota imbecil que poderia ficar rabiscando estrelas sobre as paredes de uma cela nenhum ateu ou blasfemador acredita que o autor da parábola do filho pródigo foi um monstro de uma única ideia fixa como um ciclope de um olho só com base em qualquer crítica histórica na escala dos seres humanos Cristo deve ser posto num lugar mais elevado que isso no entanto, toda a lógica devemos realmente colocá-lo nesse lugar ou então no lugar mais alto de todos de fato, os que conseguem realmente considerar o caso num espírito indiferente e distanciado deparam neste ponto com um problema humano muitíssimo curioso e interessante é tão intensamente interessante considerado como um problema humano que num espírito totalmente objetivo assim dizer, eu gostaria que algum estudioso houvesse transformado sua complexidade em algo semelhante a um retrato inteligível se Cristo foi apenas um personagem humano ele de fato foi um personagem humano muito complexo e contraditório pois ele juntou exatamente as duas características que se encontram nos dois pontos extremos da variação humana ele foi exatamente o que o homem com uma ilusão nunca é foi sábio, foi um bom juiz o que ele dizia era sempre inesperado mas era sempre inesperadamente magnânimo e inesperadamente moderado tome-se um caso como o ponto central da parábola do joio e do trigo ela tem a qualidade que une a sanidade e a sutileza não tem a simplicidade de um louco não tem sequer a simplicidade de um fanático poderia ser proferido um filósofo de 100 anos de idade ao final de um século de utopias nada se poderia parecer menos com essa qualidade de ver a lenha em volta de coisas óbvias que a condição do egomaníaco com seu único ponto sensível no cérebro realmente não vejo como esses dois personagens poderiam ser reunidos de modo convincente a não ser na forma assombrosa em que os junta o credo pois até atingermos a plena aceitação do fato como fato mais maravilhoso que seja todas as simples aproximações que fazemos nos levam cada vez mais longe dele a divindade é suficientemente grande para ser divina é suficientemente grande para chamar-se a si mesma de divina mas, à medida que a humanidade cresce e se torna maior decresce cada vez mais a probabilidade de ela considerar-se divina Deus é Deus como dizem os muçulmanos mas um grande homem sabe que não é Deus e quanto maior for ele tanto melhor o sabe é um paradocio tudo que simplesmente se aproxima desse ponto simplesmente dele se afasta Sócrates o mais sábio dos homens sabe que não sabe nada um lunático pode considerar-se a própria onisciência e um tolo pode falar como se fosse onisciente mas Cristo é onisciente em outro sentido ele não apenas sabe mas sabe que sabe e ponto portanto mesmo no lado humano e solidário Jesus do novo testamento me parece ter sob muitos aspectos a marca de algo sobre o humano isto é de algo humano e mais que humano mas a outra qualidade presente em todos os seus ensinamentos que me parece esquecida na maior parte textos que tratam deles como ensinamentos é a persistente sugestão de que ele não veio de fato para ensinar se há um incidente registrado que me afeta a ser nobre e grandiosamente humano esse é o incidente de providenciar vinho para a festa das bodas isso é realmente humano num sentido em que nenhum dos inúmeros pedantes com aparência de seres humanos pode ser descrito como humano o incidente eleva-se acima de todas as pessoas superiores é tão humano quanto Eric Kuhn e tão democrático quanto Dickens mas até mesmo nessa história existe algo mais que apresenta aquela marca de coisas não plenamente explicadas coisas que aqui são muito relevantes refiro-me à hesitação inicial não a algum aspecto da natureza do milagre mas ao aspecto da conveniência de operar qualquer milagre que fosse pelo menos naquele estágio ainda não é chegada a minha hora o que significava aquilo? com certeza no mínimo significava um grande plano ou propósito em sua mente com o qual certas coisas não combinavam e, se deixarmos de lado esse solitário plano estratégico não apenas omitimos o ponto central da história mas a própria história com Frequência ouvimos falar de Jesus de Nazaré como mestre errante e há uma verdade vital nessa visão na medida em que ela enfatiza uma atitude para com o luxo e as convenções que pessoas muito respeitáveis ainda enxergam em gente que anda ao léu essa atitude está expressa na sua própria famosa Freyase acerca das tocas das raposas e os ninhos dos pássaros Freyase que, como muitos outros de seus famosos ditos não é percebida em toda sua força devido à falta de apreciação daquele grande paradoxo utilizado ele para falar de sua própria humanidade como sendo de certo modo coletivo e representativamente humana chamando-se a si mesmo apenas de o filho do homem isto é, chamando-se com efeito de simplesmente homem é apropriado que o novo homem ou um segundo Adão repita com voz tão retumbante e gesto tão grandioso o grande fato que surgiu primeiro na história original que o homem difere dos brutos em tudo até na deficiência que ele em certo sentido é menos normal e até menos nativo um estranho sobre a terra é apropriado falar de suas andanças nesse sentido e no sentido de que ele partilhava da vida ao léu dos mais pobres destituídos de teto e de esperança é certamente apropriado lembrar que ele seria sem dúvida coçado pela polícia e quase com certeza preso não ter meios visíveis de subsistência pois nossa lei tem uma pitada de humor e um toque de fantasia que Nero ou Herodes nunca chegaram a imaginar o de realmente punir gente sem teto ou não dormir em casa mas em outro sentido o significado da palavra errante tal qual como se aplica à vida de Jesus Cristo é um tanto enganoso de fato, muitos sábios e não poucos sofistas pagãos poderiam verdadeiramente ser descritos como mestres errantes no caso de alguns deles seus trajetos ao léu não deixavam de ter alguma relação paralela com suas observações feitas a esmo Apolônio de Tiana que em alguns cultos da moda aparecia como uma espécie de filósofo ideal é representando como um errante que chegou a perambular até o Ganges e a Etiópia praticamente falando o tempo todo houve de fato uma escola de filósofos chamados de peripatéticos e até mesmo a maioria dos grandes filósofos nos deixam a vaga impressão de terem muito pouco a fazer exceto caminhar e falar as grandes conversações que nos dão um vislumbre das grandes mentes de Sócrates ou Buda ou até mesmo de Confúcio muitas vezes parecem parte de um interminável piquenique e, de modo especial, parecem não ter começo nem fim Sócrates de fato viu sua conversa interrompida pelo incidente de sua execução mas a essência da posição de Sócrates e todo o seu mérito particular consistem no fato de que a morte foi apenas uma interrupção incidental deixamos escapar a real importância moral do grande filósofo se não entendermos esse ponto que ele fixa seu carrasco com inocente surpresa quase uma inocente irritação ao descobrir alguém tão irracional capaz de troncar sua conversinha que visava elucidar a verdade ele está em busca da verdade não em busca da morte a morte é apenas uma pedra no caminho que pode levá-lo a tropeçar a obra de sua vida é percorrer caminhos e falar sobre a verdade para sempre Buda, em contrapartida prendeu atenção mediante um único gesto foi o gesto de renúncia e, portanto, em certo sentido, de recusa mas com uma negação dramática ele penetrou num mundo de negação que não era dramático ele teria sido o primeiro a insistir que não era dramático aqui mais uma vez deixamos escapar a particular importância moral do grande místico se não percebermos a distinção que todo o seu ponto central estava no fato de que ele havia posto um ponto final ao drama que consiste no desejo na luta e geralmente na derrota e na decepção ele atinge a paz e passa a viver para ensinar outros a atingi-la dali para frente sua vida é do filósofo ideal com certeza um filósofo de fato muito mais ideal do que Apolônio de Tiana mas ainda assim um filósofo no sentido de que não cabe a ele fazer coisa alguma mas sim explicar tudo no seu caso, quase podemos dizer suave e serenamente explodir tudo pois suas mensagens no fundo são diferentes Cristo disse buscai, pois, em primeiro lugar o reino e todas estas coisas vos serão acrescentadas Buda disse buscai, pois, em primeiro lugar o reino e então não tereis necessidade de nenhuma destas coisas ora, comparada a destas andarilhos a vida de Jesus teve uma trajetória rápida e direta como a de um raio foi acima de tudo dramática consistiu principalmente em fazer algo que tinha de ser feito algo que claramente não teria sido feito se Jesus houvesse vagado pelo mundo para sempre não fazendo mais que dizer a verdade e até mesmo o movimento externo de sua vida não deve ser descrito como uma andança no sentido de esquecermos que foi uma jornada nesse ponto é que ela foi a realização dos mitos e não das filosofias foi uma jornada com uma finalidade e um objeto como Jasão indo em busca do tosão de ouro ou Hércules procurando os pulos dourados das espéredes o ouro que ele buscava era a morte a principal coisa que ele iria fazer era morrer faria outras coisas igualmente definitivas e objetivas quase poderíamos dizer igualmente externas e materiais mas do início ao fim o fato mais definitivo é que ele vai morrer talvez não existam duas coisas que possam ser mais diferentes entre si que a morte de Sócrates e a morte de Cristo devemos perceber que a morte de Sócrates foi, pelo menos do ponto de vista de seus amigos uma confusão estúpida e um malogro da justiça interferindo no fluir de uma filosofia humana e lúcida eu diria quase luminosa devemos perceber que a morte foi a noiva de Cristo assim como a pobreza foi a noiva de São Francisco devemos perceber que sua vida foi nesse sentido uma espécie de nemouro com a morte um romance da busca do sacrifício supremo desde o instante que a estrela zobe como um fogo de artifício até o momento em que o sol é extinto como uma pira funerária toda a história se move sobre asas com a velocidade a direção de um drama terminando num ato que ultrapassa as palavras isso a história de Cristo é a história de uma jornada quase na forma de uma marcha militar certamente a maneira da busca de um herói que se desloca para sua conquista ou sua destruição é uma história que começa no paraíso da Galileia uma terra pastoril e pacífica que realmente sugere de algum modo o Éden e vai aos poucos galgando o interior que se eleva até as montanhas mais próximas das nuvens tormentosas e das estrelas como se fosse uma montanha do purgatório podemos vê-lo vagando lugares estranhos ou parado à beira do caminho para uma discussão ou uma disputa mas seu rosto se fixa na cidade da montanha esse é o significado daquele grande clímax quando ele atingiu o topo e postou-se numa curva da estrada para de repente lançar um grito lamentado à sorte de Jerusalém algum ligeiro toque daquela lamentação está presente em cada poema patriótico ou então, se estiver ausente o patriotismo exala o mau cheiro da vulgaridade esse é o significado do surpreendente e assustador episódio às portas do templo quando mesas foram atiradas escada abaixo como trastes e os ricos comerciantes foram expulsos debaixo de pancadas físicas esse incidente no mínimo deve constituir um enigma para os pacifistas mas na mesma medida em que qualquer paradoxo sobre a nua existência pode constituir um enigma para os militaristas comparei sua busca à jornada de Jasão mas nunca devemos esquecer que num sentido mais profundo melhor cabe a comparação com a jornada de Ulisses não foi apenas um romance de viagem mas também um romance de regresso e do final de uma usurpação nenhum rapaz sádio que leia a história considera a expulsão dos pretendentes de Itaca como outra coisa que não seja um final feliz mas há sem dúvida alguns que consideram a expulsão dos comerciantes e cambistas judeus com aquela delicada repugnância que nunca deixa de se comover diante da violência especialmente da violência contra os ricos mas aqui o ponto principal é que todos esses incidentes trazem-se a marca de uma crise crescente em outras palavras esses incidentes não são incidentais quando Apolônio o filósofo ideal é trazido perante o tribunal de Domiciano e magicamente desaparece o milagre é inteiramente incidental poderia ter acontecido a qualquer hora da vida errante do Tia Neu de fato acredito que esse milagre é tão duvidoso na data quanto na substância o filósofo ideal simplesmente desapareceu e retomou sua existência ideal em algum outro lugar um período indefinido talvez o que caracterize o contraste foi o fato de Apolônio ter supostamente vivido até uma idade milagrosamente avançada Jesus de Nazaré foi menos prudente em seus milagres quando levado perante o tribunal de Pôncio Pilatos Jesus não desapareceu trata a base da crise e do objetivo era a hora e o poder das trevas em toda a sua vida milagrosa esse foi o ato eminentemente sobrenatural o de ele não desaparecer todas as tentativas de engrandecer essa história apenas a diminuiram ponto empreendimento tem sido tentado muitos homens de verdadeiro gênio e eloquência bem como um número excessivo de sentimentalistas vulgares e de retóricos cheios de si a história tem sido contada com sentimentalismo condescendente elegantes céticos e com fluente entusiasmo rudes campeões de venda não será recontada aqui a força esmagadora das simples palavras da narrativa do evangelho tem o poder das moz de moinho os que conseguem lê-las com suficiente simplicidade terão a impressão de terem sobre si o peso de rochas a crítica não passa de palavras sobre palavras e para que servem palavras sobre palavras como essas que temos no evangelho qual é a utilidade de uma descrição verbal de jardim escuro subitamente repleto de tochas acesas e rostos furiosos saístes com espadas e porretes para prender-me como a um salteador todos os dias eu estava convosco no templo ensinando e não me prendestes alguma coisa pode ser acrescentada ao sólido e moderado comedimento dessa ironia que parece uma enorme onda que se ergueu até o céu e se recusa a cair filhas de Jerusalém não choreis mim chorai antes vós mesmas e vossos filhos assim como o sumo sacerdote perguntou que necessidade mais tinham de testemunho poderíamos perguntar que necessidade mais temos de palavras Pedro em pânico o repudiou e imediatamente o galo cantou e Jesus olhou para Pedro e Pedro saiu e chorou amargamente alguém tem outras observações a fazer? pouco antes de seu assassinato Jesus orou todos os homens assassinos dizendo eles não sabem o que fazem pode-se acrescentar a isso algum comentário a não ser dizer que tampouco sabemos o que dizemos há alguma necessidade de repetir e desenrolar a história de como a tragédia se arrastou pela via dolorosa e de como o juntaram ao acaso com dois ladrões num dos lotes comuns de execução e de como em todo aquele horror e ermululante da deserção uma voz de louvor se fez ouvir uma voz surpreendente provindo exatamente da última fonte de onde se poderia esperá-la a forca do criminoso e ele disse àquele malfeitor anônimo hoje estarás comigo no paraíso existe alguma coisa a acrescentar-se a isso a não ser um ponto final? ou será que alguém está preparado para responder adequadamente aquele gesto de despedida endereçado a toda a carne gesto que criou para sua mãe um novo filho condiz mais com minhas forças e aqui também com meu propósito imediato mostrar que naquela cena estavam reunidas todas as forças humanas vagamente esboçadas nesta história assim como reis, filósofos e gente comum haviam estado simbolicamente presentes em seu nascimento também estavam de modo mais prático envolvidos em sua morte e com isso nos postamos face a face diante do fato essencial a ser entendido todos os grandes grupos presentes junto à cruz representam de um modo ou de outro a grande verdade da E que mundo não podia salvar-se a si mesmo nada mais poderia fazer o homem Roma, Jerusalém, Atenas e tudo mais estava numa rota descendente como um mar transformado numa lenta catarata de fato nas aparências o mundo antigo ainda estava no auge de sua força é sempre nesse momento que a freiaqueza mais profunda se instala mas para entender essa freiaqueza precisamos repetir o que já foi dito mais de uma vez que não era a freiaqueza de algo originariamente freaco era decididamente a força do mundo que se tornara freiaqueza e a sabedoria do mundo que se transformara em loucura nessa história da sexta-feira santa são as melhores coisas do mundo que estão no seu pior momento é isso que realmente nos mostra o mundo no seu pior aspecto tratava-se, exemplo, dos sacerdotes de um verdadeiro monoteísmo e dos soldados de uma civilização internacional Roma, a lendária, fundada sobre a destruída Troia e triunfante sobre a destruída Cartago representar o heroísmo que foi o aspecto pagão que mais se aproximou do cavaleirismo Roma defender aos deuses do lar e as decências humanas contra os ogros da África e as monstruosidades hermafreoditas da Grécia mas a luz fulminante desse incidente vemos a grande Roma, a República Imperial se afundando sob a sina lucreciana o ceticismo corroeu até a confiante sanidade dos conquistadores do mundo aquele que ocupa o trono para dizer o que é justiça só consegue perguntar o que é a verdade assim, nesse drama que decidiu todo o destino da antiguidade uma das figuras centrais se fixa justamente no inverso de seu verdadeiro papel Roma era quase outro nome para responsabilidade no entanto, ele representa para sempre uma espécie de estátua cambaleante da irresponsabilidade nada mais poderia fazer o homem até o prático se tornar o impraticável postado entre os pilares de seu próprio tribunal um romano lavar as mãos em relação ao mundo lá também se encontravam sacerdotes daquela verdade pura e original que estava atrás de todas as mitologias como o sol trás das nuvens era a verdade mais importante que existia mas nem mesmo ela poderia salvar o mundo talvez haja algo irresistível no puro teísmo pessoal como ver o sol, a lua e o céu juntando-se para formar um rosto de olhos esbugalhados talvez a verdade seja demasiado assustadora quando não é domesticada alguns intermediários divinos ou humanos talvez seja demasiado pura e distante seja como for, ela não poderia salvar o mundo nem sequer poderia convertê-lo houve filósofos que a calentaram em sua forma mais elevada e nobre mas eles não só não puderam converter o mundo como também nunca tentaram seria tão impossível combater a floresta da mitologia popular com uma opinião privada quanto derrubar uma floresta com um canivete os sacerdotes judeus haviam guardado ociosamente a verdade no bom e no mau sentido guardado como um segredo gigantesco como heróis selvagens poderiam ter guardado o sol numa caixa eles guardaram o eterno no tabernáculo orgulhavam-se do fato de só eles poderem contemplar o sol ofuscante de uma deidade singular e não sabiam que eles mesmos haviam ficado cegos desde o dia em que isso aconteceu seus representantes têm sido como cegos na plena luz do dia com suas bengalas desferindo golpes à esquerda e à direita e amaldiçoando a escuridão mas isso se constatou em seu monumental monoteísmo que ele pelo menos permanecia como um monumento a última coisa de seu gênero e em certo sentido imóvel em meio ao mundo inquieto que ele não podia satisfazer pois não há dúvida de que alguma razão ele não podia satisfazê-lo desde aquele dia nunca tem sido plenamente suficiente dizer que Deus está no céu e tudo vai bem com o mundo dois desde o boato de que Deus abandonou seu céu para consertá-lo e assim como aconteceu com essas forças que eram boas ou pelo menos haviam sido boas outrora o mesmo aconteceu com o elemento que talvez fosse o melhor ou que Cristo certamente parece ter sentido como o melhor os pobres a quem ele pregou a boa nova a gente comum que ouvia de bom grado a plebe que havia criado tantos heróis e semideuses no antigo mundo pagão também exibiu as fraquezas que estavam dissolvendo o mundo os pobres padeciam dos males que muitas vezes são constatados na multidão urbana especialmente na multidão da capital durante o declínio de uma sociedade a mesma coisa que faz a população rural viver de tradição faz a população urbana viver de boatos exatamente como seus mitos na melhor das hipóteses haviam sido irracionais suas preferências e aversões são facilmente trocadas pela afirmação infundada arbitrária e destituída de autoridade algum bandido ou algo foi artificialmente transformado numa figura pitoresca e popular e apresentado como uma espécie de candidato contra Cristo nisso tudo reconhecemos a população urbana que conhecemos com seus sensacionalismos e furos de jornal mas constatava-se nessa antiga população mal muito característico do mundo antigo já observamos como esquecimento do indivíduo até mesmo do indivíduo que vota a condenação e ainda mais do indivíduo condenado uma característica pagã o grito desse espírito também foi ouvido naquela hora convém que morra um só homem pelo povo no entanto esse espírito de devoção à cidade e ao estado próprio da antiguidade também fora em si mesmo e na sua é um espírito nobre teve seus poetas e mártires homens a serem homenageados para sempre ele estava extinguindo-se sua frequeza de não enxergar a alma individual do ser humano o santuário de todo o misticismo mas só se estava extinguindo como tudo mais se extinguia a multidão seguia os saduceus e os fariseus os filósofos e os moralistas acompanhava os magistrados imperais e os sacerdotes sagrados os escribas e os soldados para que um único espírito universal pudesse sofrer uma condenação universal para que pudesse haver um único profundo unânime coro de aprovação e harmonia quando o homem foi rejeitado pelo homem havia solidões além das quais ninguém deve avançar havia segredos na parte mais íntima e invisível desse drama que não encontram símbolos em palavras ou em nenhuma ruptura que separa um homem dos homens e não é fácil para quaisquer palavras menos duras e simples que as da despojada narrativa sequer sugerir o horror da elevação que se exibiu sobre a colina intermináveis se as posições não a exauriram nem sequer começaram a expressá-la e se existir algum som capaz de produzir um silêncio com certeza poderemos guardar silêncio sobre o fim e a hora extrema quando um grito foi ouvido saindo daquela escuridão com palavras terrivelmente distintas e terrivelmente ininteligíveis que o homem nunca verá de entender durante toda a eternidade que elas para ele adquiriram e um instante aniquilador um abismo que não cabe em nossa cabeça se abrir exatamente na unidade do absoluto e Deus for abandonado Deus o corpo foi descido da cruz e um dos poucos ricos entre os primeiros cristãos obteve permissão para sepultá-lo numa tumba aberta na rocha em seu jardim e os romanos montaram uma guarda militar para impedir um possível tumulto e a tentativa de recuperar o corpo houve mais uma vez um simbolismo natural nesses procedimentos naturais convinha que a tumba fosse lacrada com todo o sigilo das antigas sepulturas orientais e guardada pela autoridade dos Césares pois naquela segunda caverna toda a grande e gloriosa humanidade a que chamamos de antiguidade estava reunida e encoberta e ali foi sepultada foi o fim de algo muito grande e chamado de história humana a história que foi simplesmente humana as mitologias e as filosofias foram ali sepultadas os deuses e os heróis e os sábios na grande freias e romana eles haviam vivido mas como só podiam viver eles só podiam morrer e estavam mortos no terceiro dia os amigos de Cristo vieram para o local ao romper da manhã e encontraram o túmulo vazio e a pedra removida de várias formas eles perceberam a nova maravilha mas até mesmo eles mal se deram conta de que o mundo havia morrido naquela noite o que estavam contemplando era o primeiro dia de uma nova criação com um novo céu e uma nova terra e sob as aparências do jardineiro Deus novamente caminhava pelo jardim no freio não da noite e sim da madrugada ponto 4 o testemunho dos herejas Cristo fundou a igreja empregando duas grandes figuras de linguagem em suas últimas palavras dirigidas aos apóstolos que receberam autoridade para fundá-la a primeira foi a freásia cerca de fundá-la sobre Pedro como sobre uma pedra a segunda foi o símbolo das chaves sobre o significado da primeira figura não resta naturalmente nenhuma dúvida no que me diz respeito mas ela não afeta diretamente a argumentação aqui desenvolvida a não serem dois aspectos mais secundários apesar disso é mais um exemplo de algo que só poderia expandir-se e explicar-se plenamente mais tarde e até mesmo muito tempo mais tarde e apesar disso trata-se de mais um exemplo de algo que é exatamente o oposto da simplicidade e da evidência mesmo na linguagem na medida em que se descreveu um homem como sendo uma pedra quando ele se parecia muito mais com um junco mas a outra imagem a das chaves é de uma precisão que mal foi notada na sua exatidão as chaves tiveram um papel bastante importante nas artes ineráldicas da cristandade mas nem todos observaram a peculiar adequação dessa alegoria atingimos um ponto na história em que é preciso dizer alguma coisa sobre a primeira aparição e as primeiras atividades da igreja no império romano e para essa breve descrição nada poderia ser mais perfeito do que aquela antiga metáfora o cristão primitivo era exatamente uma pessoa que levava consigo uma chave ou então aquilo que ele dizia ser uma chave todo o movimento cristão consistia em alegar a posse dessa chave não era simplesmente um movimento para frente o que poderia ser mais bem representado um arete não era uma coisa que varresse tudo que fosse similar ou diferente como acontece com um movimento social moderno conforme veremos num instante o movimento definitivamente se recusava a agir assim nesse sentido era tão tacanho como alguém pode imaginar só que ele era a chave capaz de abrir a prisão do mundo inteiro deixando entrar a luz branca da liberdade o credo era como a chave sob três aspectos que podem ser convenientemente resumidos nesse mesmo símbolo primeiro uma chave é acima de tudo um objeto que tem uma forma é um objeto que depende inteiramente de manter sua forma o credo cristão é acima de tudo uma filosofia de formas e o inimigo da informidade é nesse ponto que ele difere de toda aquela infinidade amorfa maniqueia o budista que forma uma espécie de lago noturno no tenebroso coração da Ásia a ideal aniquilação de todas as criaturas é nesse ponto que ele também difere da vagueza análoga do mero evolucionismo a ideia de criaturas constantemente perdendo sua forma um homem que soubesse que a chave de sua casa tivesse sido fundida formando uma unidade budista com um milhão de outras chaves ficaria aborrecido mas um homem que soubesse que sua chave estava aos poucos crescendo e se ramificando em seu bolso formando novos denteados ou complicações não poderia sentir-se mais satisfeito segundo o formato de uma chave em si é uma forma fantástica um selvagem que não soubesse que era uma chave teria a maior dificuldade para adivinhar o que poderia ser aquilo é um objeto fantástico ser em certo sentido arbitrário uma chave não é uma questão de abstrações ponto e vírgula nesse sentido uma chave não é um objeto de discussão ou ela se encaixa na fechadura ou não se encaixa é inútil ficar discutindo sobre ela considerada em si mesma ou tentar reconstruí-la baseando-se puramente em princípios de geometria ou arte decorativa não faz sentido alguém dizer que gostaria de ver uma chave mais simples seria muito mais sensato tirar a máxima vantagem de um pé de cabra e em terceiro lugar, como uma chave é necessariamente um objeto que tem um formato assim essa chave do cristianismo tinha sob alguns aspectos um formato bastante elaborado quando as pessoas se queixam da religião ela ter se complicado tão cedo com teologia e coisas do gênero esquecem que o mundo não só se meteria num buraco era um labirinto cheio de buracos e becos sem saída o problema em si mesmo era complicado no sentido comum não envolvia apenas algo tão simples como o pecado também estava repleto de segredos de falácias inexploradas e insondáveis de inconscientes males mentais de perigos provindo de todos os lados se a fé houvesse enfrentado o mundo apenas com banalidades sobre a paz e a simplicidade que alguns moralistas gostariam de reduzi-la não teria exercido mais leve efeito sobre aquele luxurioso e labiríntico manicômio o que de fato fez devemos agora descrever grosso modo basta aqui dizer que sem dúvida havia muito acerca da chave que parecia complexo de fato, só uma coisa a seu respeito foi simples ela abriu a porta há com respeito a isso algumas afirmações reconhecidas e aceitas que conveniência e brevidade podem ser descritas como mentiras todos ouvimos alguém dizendo que o cristianismo surgiu no médio barbárie eles poderiam igualmente afirmar que a ciência cristã surgiu no médio barbárie podem achar que o cristianismo é um sintoma de decadência social assim como penso que a ciência cristã é um sintoma de decadência mental podem pensar que o cristianismo é uma superstição que no fim destruiu a civilização assim como penso que a ciência cristã, levada a sério é capaz de destruir inúmeras civilizações mas dizer que o cristão do século 4 ou 5 era um bárbaro vivendo numa é bárbara equivale exatamente a dizer que a senhora Edilm foi uma índia pela vermelha e se eu permitisse que minha impaciência congênita para com a senhora Edilm impelisse a chamá-la de pele vermelha estaria incidentalmente dizendo uma mentira podemos gostar ou não gostar da civilização de Roma do século 4 podemos gostar ou não da civilização industrial americana do século 19 mas que ambas foram civilizações no sentido comum do termo nenhuma pessoa de bom senso poderia negar mesmo que quisesse esse é um fato muito óbvio mas também muito fundamental e nós precisamos ver nele o fundamento de qualquer descrição ulterior do cristianismo construtivo do passado para o bem ou para o mal ele foi o produto preeminente de uma é civilizada talvez civilizada demais esse é o primeiro fato independentemente de qualquer elogio ou censura na verdade tenho tão pouca sorte que não sinto que estou elogiando o que quer que seja quando comparo a ciência cristã mas é pelo menos desejável conhecer alguma coisa sobre o caráter de uma sociedade em que condenamos ou elogiamos alguma coisa e a ciência que une a senhora e de com machados de guerra ou a mater dolorosa com totens para nossa conveniência geral pode ser eliminada o fato predominante não apenas a respeito da religião cristã mas a respeito de toda a civilização pagã foi aquele mais de uma vez mencionado nestas páginas o Mediterrâneo era um lago no sentido real de um reservatório nele numerosos cultos ou culturas diferentes eram como se diz coletados aquelas cidades uma de frente para a outra em volta do círculo do lago tornaram-se cada vez mais uma única cultura cosmopolita sob o aspecto militar e jurídico era o império romano mas ele era multifacetado poderia ser chamado de supersticioso no sentido de que continha um grande número de superstições variadas mas de modo algum qualquer parte dele pode ser chamada de bárbara nesse contexto cultural cosmopolita surgiu a religião cristã e a igreja católica e tudo nessa história sugere que ela foi percebida como algo novo e estranho aqueles que tentaram sugerir que ela se desenvolveu a partir de algo muito mais suave comum descobriram que neste caso fica muito difícil aplicar seu método evolucionário eles podem sugerir que os escenos ou zebionitas ou fenômenos semelhantes foram a semente mas a semente é invisível a árvore aparece muito rápido plenamente desenvolvida e a árvore é algo totalmente diferente é com certeza uma árvore de natal no sentido de que ela mantém a delicadeza e a beleza moral da história de Belém mas era tão ritualística como o candelabro de sete braços e as velas que exibia eram consideravelmente mais numerosas que as provavelmente permitidas pelo primeiro livro de orações de Eduardo VI poderíamos muito bem perguntar de fato, que alguém que aceita as tradições de Belém deveria levantar objeções mas ornamentos de ouro ou dourados uma vez que os próprios reis magos ofereceram ouro que alguém deveria detestar o uso de incenso na igreja uma vez que incenso foi levado até mesmo ao estábulo mas essas controvérsias não me preocupam aqui estou preocupado apenas com o fato histórico cada vez mais admitido pelos historiadores de que muito cedo em sua história esse fenômeno se tornou visível aos olhos da civilização da antiguidade e já naquela igreja apareceu como uma igreja contudo que está implícito numa igreja e muito do que numa igreja é detestado discutiremos em breve até onde ela era semelhante a outros mistérios ritualísticos ou mágicos ou asséticos de seu tempo com certeza ela não se parecia em nada com os movimentos meramente éticos e idealistas de nosso tempo tinha uma doutrina, tinha disciplina, tinha sacramentos, tinha graus de iniciação admitia e expulsava membros afirmava um dogma com autoridade e repudiava outro com anátemas se todas essas coisas constituem as marcas do anticristo então o reino do anticristo veio rápido nos calcanhares de Cristo os que afirmam que o cristianismo não era uma igreja mas um movimento moral de idealistas tem sido forçados a empurrar o período de sua perversão ou desaparecimento cada vez mais para trás um bispo de Roma escreve reivindicando a autoridade para si num tempo em que o próprio São João Evangelista ainda estava entre os vivos e isso é descrito como a primeira agressão ao Papa um amigo dos apóstolos escreve sobre eles caracterizando-os como conhecidos seus e diz que lhe ensinaram a doutrina do sacramento e o Senhor o El só pode resmungar que a reação contra os ritos de sangue dos bárbaros pode ter ocorrido muito mais cedo que se poderia esperar a data da redação do quarto evangelho que em certa se imaginava cada vez mais tardia agora com regularidade se imagina cada vez mais primitiva e os críticos começam a se espantar diante da clara e tremenda possibilidade de ele talvez ser algo semelhante àquilo que ele se diz ser o limite extremo de uma data primitiva para a extinção do verdadeiro cristianismo foi provavelmente descoberta pelo mais recente catedrático alemão cuja autoridade é invocada pelo decano Engel esse Senhor Erudito diz que Pentecostes foi a ocasião para a primeira fundação de uma igreja eclesiástica dogmática e despótica totalmente divorciada dos simples ideais de Jesus de Nazaré isso é o que, no sentido popular e no erudito, se pode chamar de o limite de que são feitos os homens na imaginação de professores desse tipo suponhamos que se tratasse do caso de um movimento meramente humano digamos, exemplo, o movimento dos objetores de consciência alguns dizem que os cristãos primitivos eram pacifistas não acredito nisso nenhum instante mas estou perfeitamente disposto a aceitar o paralelo causa da argumentação Tolstoi ou algum outro dos grandes pregadores da paz entre os camponeses foi morto a tiros como subversivos e opor ao alistamento e pouco tempo depois seus seguidores se reuniram na sala de um sobrado para celebrar sua memória eles nunca tiveram razão alguma para se juntarem a não ser aquela celebração comum são homens de tipos diversos, sem vínculos entre si exceto que o maior acontecimento de toda a vida deles foi a tragédia do mestre da paz universal vivem repetindo suas palavras, revolvendo seus problemas tentando imitar seu caráter os pacifistas se reúnem no seu pentecostes e são tomados um súbito êxtase de entusiasmo e o sopro violento de um turbilhão de inspiração no curso do qual procedem a estabelecer o alistamento universal aumentar o planejamento da marinha a insistir em que todos andem armados até os dentes em todas as freonteiras as atividades são concluídas com o canto de rapazes da raça budogue e não os deixe eliminar a marinha britânica eis aí um paralelo bastante justo ilustrando a teoria desses críticos que a transição da ideia deles sobre Jesus para a ideia deles sobre catolicismo poderia ter sido criada naquele cubículo do primeiro andar no dia de Pentecostes com certeza alguém de bom senso diria a esses críticos que os entusiastas reunidos devido ao entusiasmo comum um líder amado eles não teriam de imediato saído correndo para estabelecer tudo aquilo que ele odiava não se o sistema eclesiástico e dogmático remonta ao dia de Pentecostes então ele remonta ao dia de Natal se conseguimos rastreá-lo até esses cristãos tão primitivos então devemos rastreá-lo até o próprio Cristo podemos começar com estas duas negações é idiotice dizer que a fé cristã surgiu no mais simples no sentido de crédula e letrada é igualmente idiotice dizer que a fé cristã era uma coisa simples no sentido de algo vago ou infantil ou simplesmente instintivo talvez o único ponto em que pudéssemos dizer que a igreja se encaixou no mundo pagão está no fato de que ambos eram não só altamente civilizados mas também bastante complexos ambos eram nitidamente multifacetados mas a antiguidade era nesse caso um buraco multifacetado como um orifício hexagonal aguardando um tampão igualmente hexagonal nesse sentido somente a igreja era multifacetado bastante para adequar-se ao mundo os seis lados do mundo mediterrâneo defreiam otavam-se um com o outro através do mar e aguardavam a chegada de algo que se voltasse ao mesmo tempo para todas as direções a igreja tinha de ser simultaneamente romana e grego e judia e africana e asiática nas próprias palavras do apóstolo dos gentios era tudo para todos o cristianismo naquela não era simplesmente rude e simples era exatamente o oposto do desenvolvimento bárbaro da E mas quando se trata da acusação contrária encontramos uma acusação muito mais plausível é muito mais defensável dizer que a fé foi apenas a fase final da decadência da civilização no sentido de civilização em excesso que essa superstição foi um sinal indicando que Roma estava morrendo e morrendo o excesso de civilização esse é um argumento que merece muito mais consideração e procederemos a considerá-lo no começo deste livro usei fazer um resumo geral estabelecendo um paralelismo com o surgimento da humanidade provindo da natureza e o surgimento do cristianismo provindo da história ressaltei que nos dois casos o que havia acontecido antes poderia sugerir algo vindo depois mas não sugeri de modo algum o que de fato veio depois se uma mente distanciada houvesse visto certos macacos poderia ter deduzido outros antropóides não teria deduzido o homem ou nenhuma coisa a mil quilômetros de distância do que o homem fez em resumo ela poderia ter visualizado o pitecantropo ou o elo perdido assomando no futuro talvez de um modo tão vago e duvidoso como nós o vemos assomando no passado mas se ela previsse seu aparecimento também preveria seu desaparecimento deixando apenas algumas leves pegadas como as que ele deixou se é que são pegadas prever e se ela o perdido não seria prever o homem ou alguma coisa semelhante ao homem ora, é preciso ter em mente essa explicação inicial pois ela estabelece um paralelo exato com a verdadeira visão da igreja e com a sugestão de ela ter se desenvolvido naturalmente a partir do império em decadência a verdade é que em certo sentido alguém poderia perfeitamente ter previsto que a decadência imperial teria produzido alguma coisa semelhante ao cristianismo ou seja, alguma coisa semelhante e enormemente diferente alguém poderia perfeitamente ter dito exemplo o prazer tem sido buscado de forma tão extravagante que haverá uma reação voltada para o pessimismo talvez ela assuma a forma de ascetismo os homens se mutilarão em vez de simplesmente se enforcarem ou alguém poderia sensatamente ter dito se nos cansarmos dos deuses gregos e latinos deveremos suspirar algum mistério oriental entrarão na moda os persas ou os hindus ou então alguém muito sofisticado poderia ter se mostrado sagaz o bastante para dizer gente poderosa está se agarrando a esses modismos algum dia a corte real vai adotar um deles que poderia ser oficializado ou então outro profeta mais sombrio talvez fosse perdoado dizer o mundo está indo ladeira abaixo lúgubres e bárbaras superstições irão voltar não importa quais sejam serão informes e fugirias como sonhos noturnos ora é muito importante para o caso que todas essas profecias de fato se cumpriram mas não foi a igreja que as cumpriu a igreja se livrou delas derrotou-as e elevou-se acima delas triunfante o hedonismo produziu uma simples reação de ascetismo como era de se esperar de sua natureza foi o movimento chamado de maniqueísmo e a igreja foi seu inimigo mortal como era natural que acontecesse naquele ponto da história ele surgiu e depois desapareceu como também era natural a simples reação pessimista veio de fato com os maniqueus e com eles desapareceu mas a igreja não veio nem desapareceu com eles ela teve muito mais a ver com o desaparecimento que com o surgimento do maniqueísmo ou então, repetindo, na medida em que era provável que o crescente ceticismo fizesse surgir a moda de uma religião oriental ele de fato introduziu Mitra veio de muito além da Palestina do coração da Pérsia trazendo estranhos mistérios do sangue de touros com certeza tudo estava preparado para mostrar que uma moda semelhante se teria instalado de qualquer maneira mas com certeza não há nada no mundo para provar que ela de modo algum nunca teria desaparecido com certeza um modismo oriental era algo extremamente adequado ao século 4 ou 5 mas isso não explica o fato de lhe ter permanecido até o século 20 e ainda continuar vigoroso resumindo, na medida em que se poderiam esperar coisas desse gênero coisas como o mitraísmo elas foram experimentadas naquela E mas isso mal explica nossas experiências mais recentes e se ainda fôssemos mitraístas só porque os chapéus mitraicos e outros aparatos persas eram a última moda nos dias de Domiciano ter-se-ia agora a impressão agora de que devemos ser um pouco deselegantes a mesma coisa acontece conforme se sugerirá em breve com a ideia da preferência oficial na medida em que essa preferência é mostrada em relação ao modismo era algo que se poderia esperar durante o declínio e a queda do império romano foi algo que de fato existiu naquele império e com ele declinou e caiu isso não lança nenhuma espécie de luz sobre aquilo que decididamente se recusou a declinar e cair sobre aquele fenômeno que foi crescendo regularmente enquanto o outro estava declinando e caindo e que até mesmo neste momento está avançando com destemido vigor quando outra era completa seu ciclo e outra civilização parece praticamente pronta para declinar e cair ora, este é o fato curioso as próprias heresias que a igreja primitiva é acusada de esmagar dão testemunha da injustiça da qual ela é acusada na medida em que algo merecia censura esse algo era justamente aquilo que a igreja foi censurada a censurar na medida em que algo era simplesmente uma superstição ela mesma condenou essa superstição na medida em que algo era uma simples reação levando a barbárie ela mesma combateu se tratar de uma reação levando a barbárie na medida em que algo era um modismo do império moribundo esse algo morreu e mereceu morrer e foi exclusivamente a igreja que o matou a igreja é censurada a ser exatamente aquilo que a heresia foi reprimida a ser a explicação dos historiadores evolucionários e críticos mais importantes de fato explica que surgiram o arianismo o gnosticismo e o nestorianismo e também que eles morreram não explica que nasceu a igreja ou que ela se recusou a morrer acima de tudo não explica que ela devia declarar a guerra exatamente contra os males de que ela supostamente sofreia tomemos alguns exemplos práticos desse princípio o princípio de que se houve realmente uma superstição própria do império moribundo ela realmente morreu com ela e com certeza não se identificava com aquilo que a destruiu com esse propósito vamos examinar duas ou três das explicações mais comuns sobre as origens cristãs apresentadas pelos críticos modernos do cristianismo nada é mais comum exemplo que encontrar um desses críticos modernos dizendo algo semelhante a isto o cristianismo foi acima de tudo um movimento de acetas uma corrida em busca do deserto um refúgio no claustro uma renúncia a qualquer manifestação de vida e felicidade e isso fez parte de uma sombria e desumana reação contra a própria natureza um ódio contra o corpo um horror pelo universo material uma espécie de suicídio dos sentidos e até mesmo da identidade pessoal originou-se de um fanatismo oriental semelhante ao dos faquires e fundava-se em última análise no pessimismo oriental que parece sentir que a própria existência é um mal a coisa mais extraordinária a esse respeito é que tudo isso é verdade verdade em todos os detalhes só que tudo é atribuído à pessoa errada não é verdade em relação à igreja mas é verdade em relação aos hereges que a igreja condenou é como se alguém escrevesse uma análise detalhadíssima dos erros e desmandos dos ministros do rei George III com a simples imprecisão de que toda a história fosse escrita a respeito de George Washington ou como se alguém fizesse uma lista dos crimes dos bolchevistas sem variação alguma excetuando-se o fato de que eles foram atribuídos ao czar a igreja primitiva era de fato muito ascética mas estava ligada a uma filosofia totalmente diferente a filosofia de uma guerra contra a vida e a natureza como tais realmente existiu os críticos só precisariam saber onde procurá-la o que de fato aconteceu foi o seguinte quando a fé inicialmente surgiu no mundo a primeira coisa que ocorreu foi que ela se viu enredada numa espécie de enxame de seitas metafísicas e místicas na sua maioria provindas do oriente como uma solitária abelha dourada perdida num enxame de vespas aos olhos do observador comum não parecia haver muita diferença ou nenhuma outra coisa além do zumbi do geral de fato, em certo sentido não havia muita diferença no que se referia a picar e ser picado a diferença era que o único ponto dourado em meio a toda aquela ruflante poeira dourada tinha o poder de sair pelo mundo e criar comeias para toda a humanidade de dar ao mundo ser e mel as duas coisas mais nobres que são a doçura e a luz dois avespas morreram todas no inverno e metade do problema é que quase ninguém sabe nada sobre elas e a maioria das pessoas nem sequer sabe que elas existiram e assim a história de toda daquela primeira fase de nossa religião foi perdida ou então, variando a metáfora quando esse ou algum outro movimento rompeu o dique que separa o oriente do ocidente trouxe outras ideias místicas para a Europa trouxe consigo uma enxurrada de outras ideias místicas além das suas a maioria delas ascéticas e quase todas pessimistas elas quase inundaram e sufocaram o elemento puramente cristão vieram principalmente naquela região que era uma espécie de vaga freonteira entre as filosofias e as mitologias orientais e compartilhavam com os mais desvairados filósofos daquela curiosa mania de estabelecer modelos fantásticos do cosmo na forma de mapas e árvores genealógicas os que supostamente derivaram do misterioso manis são chamados maniquels cultos afins são geralmente conhecidos como gnósticos na sua maioria são de uma complexidade labiríntica mas o ponto em que é preciso insistir ao pessimismo o fato de que quase todos, de um modo ou de outro consideravam a criação do mundo como obra de um espírito mau alguns deles tinham aquela atmosfera asiática que envolve o budismo a sugestão de que a vida é uma corrupção da pureza do ser alguns sugeriam uma ordem puramente espiritual que fora traída pelo embuste grosseiro e sem graça de criar brinquedos como o sol, a lua e as estrelas de qualquer forma, toda essa maré negra do mar da metafísica no seio da Ásia jorrou através dos diques simultaneamente com o credo de Cristo mas toda a questão da história é que as duas realidades não eram a mesma coisa fluíram como água e óleo o credo permaneceu na forma de um milagre um rio fluindo através do mar e a prova do milagre foi mais uma vez prática consistia no simples fato de que enquanto todo aquele mar era de água salgada e amarga como a morte a água dessa única corrente em seu seio podia ser bebida pelo homem ora, essa pureza foi preservada a definições e exclusões dogmáticas não poderia talvez ter sido preservada nada mais se a igreja não houvesse renunciado ao maniqueísmo poderia ter se tornado simplesmente maniqueia se não houvesse renunciado ao gnosticismo poderia ter se tornado gnóstica mas exatamente pelo fato de que renunciou a essas coisas ela provou que não era nem gnóstica nem maniqueia de qualquer modo ela provou que alguma coisa não era nem gnóstica nem maniqueia e o que poderia ser aquilo que condenou essas correntes se não era a boa notícia original dos mensageiros de Belém e a trombeta da ressurreição a igreja primitiva era cética mas provou que não era pessimista mediante a simples condenação dos pessimistas o credo declarou que o homem era pecaminoso mas não declarou que a vida era perversa e o provou mediante a condenação dos que assim declaravam a própria condenação dos primeiros hereges é condenada como algo rigoroso e tacanho mas ela na verdade constituiu exatamente a prova de que a igreja tensionava ser freia terno e ampla foi a prova de que os católicos primitivos queriam muito explicar que eles não consideram o homem totalmente perverso que eles não consideravam a vida incuravelmente miserável que eles não consideravam o casamento um pecado ou a procriação uma tragédia eram ascéticos porque a ascésia era a única purgação dos pecados do mundo mas no próprio trovão de seus anátemas eles afirmavam para sempre que seu ascetismo não era anti-humano ou antinatural afirmavam que queriam purgar o mundo não destruí-lo e nada mais exceto aqueles anátemas talvez pudesse esclarecer as coisas naquela confusão que ainda os confunde com seus inimigos mortais nada mais exceto o dogma poderia ter resistido ao tumulto da astúcia imaginativa com que os pessimistas faziam sua guerra contra a natureza com seus euns e seus demiurgos seu estranho logos e sua sinistra sofia se a igreja não houvesse insistido na teologia ela se teria fundido numa louca mitologia de místicos distanciando-se ainda mais da razão e até mesmo do racionalismo e, acima de tudo distanciando-se ainda mais da vida e do amor pela vida lembremos que ela teria sido uma mitologia invertida contrariando tudo o que é natural no paganismo uma mitologia em que Plutão estaria acima de Júpiter e o Hades pairaria acima do Olimpo em que Brahma e tudo o que constituía o sopro de vida estaria sujeito a Shiva brilhando com o olhar da morte o fato de que a própria igreja primitiva estava repleta de estático entusiasmo pela renúncia e pela virgindade torna essa distinção muito mais surpreendente torna muito mais importante o ponto em que o dogma estabelece seu parâmetro alguém poderia rastejar como um animal ser uma seta poderia permanecer noite e dia no topo de uma coluna e ser adorado ser uma seta mas ninguém poderia dizer que o mundo era um erro ou que o estado matrimonial era pecaminoso sem ser um herege o que era aquilo que tão deliberadamente se desvencilhava do ascetismo oriental estabelecendo uma definição clara e uma recusa ferrenha se não era algo com sua individualidade própria completamente diferente se os católicos são fatalmente confundidos com os gnósticos só podemos dizer que isso não acontece culpa deles e é bastante desagradável que os mesmos críticos culpem os católicos perseguir os herégeos e também de simpatizar com a heresia ponto a igreja não foi um movimento maniquil pelo simples fato de que não foi um movimento não foi nem mesmo simplesmente um movimento ascético porque não foi um movimento em hipótese alguma estaria mais de acordo com a verdade e chamá-la de domadora do ascetismo em vez de uma simples desencadeadora e condutora era uma entidade com sua própria teoria e tipo de ascetismo mas era mais conspicua naquela fase como a moderadora de outras teorias e tipos esse é o único sentido que se pode inferir exemplo, da história de Santo Agostinho enquanto ele era apenas um cidadão do mundo um simples homem vivendo ao sabor de seu tempo era de fato maniquil era muito moderno e era moda ser maniquil mas quando se tornou católico quem ele imediatamente atacou e destruiu foram os maniquils a maneira católica de expressar esse fato é dizer que ele deixou de ser um pessimista para tornar-se um asceta mas, da forma como os pessimistas interpretaram o ascetismo poderíamos dizer que ele deixou de ser um asceta para tornar-se um santo a guerra contra a vida a negação da natureza essas eram exatamente as coisas que ele já havia descoberto no mundo pagão fora da igreja e as quais teve de renunciar ao nela ingressar o próprio fato de que Santo Agostinho continua sendo uma figura mais severa e mais triste do que São Francisco ou Santa Teresa só enfatiza o dilema observando de perto os mais graves e mais severos dentre os católicos podemos ainda perguntar que catolicismo declarou guerra contra os maniquils se o catolicismo era maniquil tomemos outra explicação racionalista do surgimento do cristianismo é muito comum ouvir outro crítico dizendo o cristianismo na realidade não surgiu de modo algum ou seja, ele não surgiu simplesmente vindo de baixo foi imposto de cima é um exemplo do poder dos estados executivos especialmente dos despóticos o império era realmente um império isto é, era realmente governado pelo imperador um dos imperadores casualmente se tornou cristão poderia muito bem ter se tornado mitraísta ou judeu ou adorador do fogo era comum durante o declínio do império ver gente famosa e escolarizada adotar esses excêntricos cultos orientais mas, quando ele o adotou o culto tornou-se a religião oficial do império romano tornou-se tão poderoso e universal quanto o império romano o cristianismo só sobrevive no mundo como uma relíquia do império ou então, como muitos dizem ele é apenas fantasma de César ainda pairando sobre Roma essa também é uma linha de pensamento adotada na crítica à ortodoxia dizer que foi apenas o oficialismo que a transformou em ortodoxia e aqui mais uma vez podemos apelar para os hereges a fim de refutá-la toda a grande história da heresia ariana poderia ter sido inventada para desmascarar essa ideia trata-se de uma história interessante muitas vezes repetida a esse respeito e seu resultado final é que na medida em que um dia houve uma religião simplesmente oficial ela de fato morreu ser meramente oficial e foi a religião real que a destruiu Ario propôs uma versão de cristianismo que tendia de modo mais ou menos vago para aquilo que chamaríamos chamar de unitarismo embora não fosse a mesma coisa pois atribuía a Cristo uma curiosa posição intermediária entre o divino e o humano o ponto principal é que o arianismo aos olhos do muitos parecia mais racional e menos fanático e entre essas pessoas havia muitos da classe culta reagindo contra o entusiasmo inicial da conversão o ariano era um tipo moderado um tipo moderno e sentiu-se que depois das primeiras disputas o arianismo era a forma final da religião racionalizada em que a civilização se poderia estabelecer foi aceito pelo próprio divino César e tornou-se a otodoshi oficial os generais e príncipes militares escolhidos entre os novos poderes bárbaros do norte cheios de futuro lhe deram seu vigoroso apoio mas o resultado disso é ainda mais importante exatamente como um homem moderno poderia passar pelo unitarismo para chegar ao completo agnosticismo assim o maior dentre os imperadores arianos no fim abandonou as últimas e mais tênues pretensões de cristianismo abandonou até mesmo a área e voltou para Apolo ele foi um César dos Césares soldado, erudito homem de grandes ambições e ideais mas um dos reis filósofos tinha ele a impressão de que é um gesto seu o sol tornaria a surgir os oráculos começaram a falar como aves que começam a cantar ao amanhecer o próprio paganismo voltava a ser o que era antes os deuses retornaram parecia o fim daquele estranho interlúdio de uma superstição estrangeira e de fato foi o fim daquilo na medida em que houve o mero interlúdio de uma mera superstição foi o fim daquilo na medida em que se tratava do capricho de um imperador ou da moda de uma geração se de fato houve algo que começou com Constantino então isso terminou com Juliano mas algo houve que não acabou surgir Atanásio opondo-se ao mundo naquele momento da história desafiando o tumulto democrático dos concílios da igreja podemos fazer uma pausa e refletir sobre a questão em foco pois isso é importante para toda esta história religiosa e o mundo moderno parece não perceber todo o seu alcance podemos colocar o caso da seguinte forma se há uma questão que os liberais e esclarecidos costumam ridicularizar e exibir como exemplo de dogma estéreo e briga cictária sem sentido algum essa questão é a ideia atanasiana da coeternidade do filho de Deus em contrapartida se há uma coisa que os mesmos liberais sempre nos apresentam como um freagumento de cristianismo puro e simples não perturbado disputas doutrinais essa coisa é a frease singular Deus é amor e no entanto as duas afirmações são quase idênticas pelo menos uma é quase absurda sem a outra o estéreo dogma é apenas a maneira lógica de declarar o belo sentimento pois existe um ser sem um começo existente antes de todas as coisas estava ele amando quando nada havia para ser amado se através desse inimaginável eternidade ele está só qual é o significado de dizer que ele é amor? a única justificativa de um mistério como esse é a concepção mística de que em sua própria natureza mas havia algo análogo auto-expressão algo daquilo que gere e contempla o que foi gerado sem alguma ideia semelhante é de fato ilógico complicar a ultimicência da deidade com uma ideia de amor se os modernos de fato quiserem uma simples religião do amor eles precisam ir procurá-la no credo atanasiano a verdade é que a trombeta do verdadeiro cristianismo o desafio da caridade e simplicidade de Belém ou do natal jamais ecoou de modo mais impressionante e inconfundível do que no desafio de atanasio contra a freilha acomodação ariana decididamente era ele que de fato estava lutando um deus de amor contra um deus do incolor e remoto controle cósmico o deus dos estoicos e dos agnósticos decididamente ele estava lutando pelo santo menino contra a cinzenta de idade dos fariseus e saduceus ele estava lutando exatamente aquele equilíbrio de bela interdependência e intimidade dentro da própria trindade da natureza divina que arrasta nosso coração para a trindade da sagrada família seu dogma se a expressão não formal entendida transforma até mesmo deus numa sagrada família o fato de esse dogma puramente cristão pela segunda vez rebelar-se contra o império e realmente pela segunda vez fundar a igreja apesar do império constitui-se só uma prova de que algo positivo e pessoal estava agindo no mundo algo que não se confunde com nenhuma fé oficial que o império tenha decidido adotar esse poder destruiu completo a fé oficial que o império de fato adotou ele seguiu seu próprio caminho como sempre vai seguindo há inúmeros outros exemplos em que se repete com exatidão o mesmo processo que analisamos nos casos dos maniquels e dos arianos alguns séculos depois exemplo a igreja precisou afirmar a mesma trindade que é simplesmente o lado lógico do amor contra o surgimento da isolada e simplificada a deidade da religião do islam no entanto há os que não conseguem ver que lutavam os cruzados e há os que chegam até a falar como se o cristianismo nunca houvesse sido outra coisa a não ser uma forma do que eles chamam de hebraísmo que se instalou com a decadência do helenismo essa gente com certeza deve ficar muito intrigada com a guerra entre o crescente e a cruz se o cristianismo não tivesse sido nada mais que uma moralidade mais simples que varreu o politeísmo não haveria nenhuma razão para que ele não devesse ser engolido pelo islã a verdade é que o próprio islã foi uma reação bárbara contra a complexidade misericordiosa que constitui realmente uma característica cristã a ideia do equilíbrio na deidade como o equilíbrio na família que faz do credo uma espécie de sensatez e faz dessa sensatez a alma da civilização e é isso que a igreja é desde o início algo que mantém sua própria posição e ponto de vista totalmente a parte dos acidentes e anarquias de sua é ponto é isso que ela imparcialmente distribui golpes à esquerda e à direita contra o pessimismo dos maniqueus ou contra o otimismo dos pelagianistas ela não era um movimento maniqueu porque simplesmente não era um movimento não era uma moda oficial porque não simplesmente não era uma moda era algo que podia coincidir com movimentos e modas podia controlá-los e podia sobreviver a eles os salá pudessem deixar suas tumbas os grandes heresiarcas para confundir seus colegas de hoje não há nada que os críticos atuais afirmem que não possamos negar imediatamente invocando essas grandes testemunhas o crítico moderno dirá, com certa leviandade que o cristianismo é apenas uma reação tendendo para o ascetismo e para uma espiritualidade antinatural uma dança de faquires em fúria contra a vida e o amor mas Mani, o grande místico, lhes responderá de seu trono secreto gritando esses cristãos não têm o direito de serem chamados de espirituais esses cristãos não têm o direito de serem chamados de ascetas eles que pactuam com a maldição da vida e a imundícia da família causa deles o mundo ainda está sujo com o freio e a colheita e está poluído de gente o delas não foi nenhum movimento contra a natureza caso contrário meus filhos o teriam levado ao triunfo mas esses tolos renovaram o mundo quando eu com um gesto o teria destruído e outro crítico escreverá que a igreja não foi mais que a sombra do império a coqueluche de um imperador casual e dirá que ela continua na Europa apenas como fantasma do poder de Roma e o diáconoário responderá lá das trevas do ouvido não mesmo ou então o mundo teria seguido minha religião mais racional pois a minha religião afundou diante de demagogos e homens que desafiaram César em voltar de meu paladino estava o manto púrpuro e era a minha glória das águias não foi falta dessas coisas que eu freio e acacei e um terceiro moderno afirmará que o credo católico se propagou apenas como uma espécie de pânico do fogo do inferno toda parte homens tentando coisas impossíveis em sua fuga da incrível vingança um pesadelo de remorso imaginário e essa explicação satisfará muitos que veem algo terrível na doutrina da ortodoxia e então contra isso se elevará a voz de Tertuliano dizendo e que motivo então fui expulso que corações e cabeças molhas me condenaram quando proclamei a perdição de todos os pecadores e que poder foi esse que me freio estrou quando ameacei todos os reincidentes com o inferno pois ninguém jamais foi mais longe que o aquele ar do caminho e meu foi o credo que impossível 3 depois haverá a quarta objeção dizendo que havia algo do segredo semítico em toda a questão que foi uma nova invasão do espírito nômade sacudindo um paganismo mais ameno e mais confortável suas cidades e seus deuses do lar com isso as ciumentas raças monoteístas puderam instituir seu deus ciumento e mal me haverá de responder do meio do furacão o furacão vermelho do deserto quem jamais serviu ao deus ciumento como eu fiz ou quem o deixou mais solitário no seu céu quem jamais prestou mais homenagem a Moisés e Abraão ou quem conseguiu mais vitórias sobre os ídolos e as imagens do paganismo e que fenômeno foi esse que me empurrou para trás com a energia de algo vivo cujo fanatismo foi capaz de me expulsar da Sicília e arrancar-me as profundas raízes das rochas da Espanha que fé era essa daqueles que os milhares, de todas as classes invadiram meu país gritando que minha destruição era a vontade de Deus e o que arremessou o grande Godofreyedo sobre o muro de Jerusalém como se ele houvesse saído de uma catapulta e o que trouxe o grande Sobias que feito um raio até as portas de Viena eu acho que havia nisso muito mais coisas do que vocês conseguem imaginar nessa religião que se bateu com a minha aqueles que gostariam de sugerir que a fé foi um fanatismo estão condenados a uma eterna perplexidade na explicação deles ela deve necessariamente aparecer como fanática nada e fanática contra quase tudo ela é ascética e está em guerra contra os ascetas é romana e se revolta contra Roma é monoteísta e luta furiosamente contra o monoteísmo é severa em sua condenação do que é severo é um enigma que não se pode explicar nem mesmo como irracionalidade e que espécie de irracionalidade é essa que parece razoável a milhões de imperadores cultos através de todas as revoluções de aproximadamente 1600 anos ninguém se diverte com um enigma ou paradoxo ou uma simples confusão mental durante um espaço de tempo tão longo não conheço nenhuma explicação a não ser a que afirma que esse fenômeno não é uma irracionalidade é razão que se há fanatismo é fanatismo pela razão e contra o que não é racional essa é a única explicação que consigo achar para uma coisa que desde o início é tão desapegada e tão confiante condenando coisas tão parecidas com ela mesma recusando a ajuda de poderes que pareciam essenciais para sua existência compartilhando em seu aspecto humano de todas as paixões de sua é e no entanto sempre no momento supremo elevando-se de repente acima delas nunca dizendo exatamente o que se esperava que ela dissesse nunca precisando desdizer o que havia dito não consigo encontrar nenhuma explicação exceto a de que como Palas saiu do cérebro de Júpiter e lá de fato saiu da mente de Deus madura e poderosa e armada para o julgamento e para a guerra ponto 5 a fuga do paganismo missionário moderno com seu guarda-chuva e chapéu de folha de palmeira tornou-se uma figura bastante cômica intrigente e sofisticada ele é ridicularizado pela facilidade com que pode ser comido canibais e seu estreito fanatismo que o leva a pensar que a cultura canibal é inferior à sua talvez a melhor parte da piada seja que os sofisticados não percebem que ela depõe contra eles mesmos é bastante ridículo perguntar a alguém prestes a ser cozinhado e comido numa festa puramente religiosa que ele não considera todas as religiões igualmente amistosas e fraternas mas há uma crítica mais sutil feita contra o missionário mais antiquado é que ele generaliza demais em relação aos pagãos e não presta a devida atenção a diferença entre Maomé e Mumbo Jumbo provavelmente havia alguma verdade na queixa especialmente no passado mas eu estou convencido de que nesse ponto o exagero atual vai na direção diametralmente oposta os catedráticos são tentados a tratar todas as mitologias como teologias como coisas ponderadas a fundo que são afirmadas a sério os intelectuais são tentados a levar a sério demais os delicados matizes de várias escolas da metafísica bastante irresponsável da Ásia acima de tudo são tentados a evitar a verdade real implícita na ideia de Tomás de Aquino contra Gentiles e de Atanásio contra Mundo se o missionário de fato disser que ele é excepcional ser cristã e as outras raças e religiões podem ser classificadas em conjunto como pagãs ele está perfeitamente certo talvez diga isso no espírito errado e nesse caso está espiritualmente errado mas a Freire à luz da filosofia e da história ele está intelectualmente certo talvez seu raciocínio não seja correto mas ele está certo talvez ele nem sequer tenha o direito de estar certo mas está certo o mundo lá fora para o qual ele levará seu credo é realmente algo que está sujeito a certas generalizações que cobrem todas as suas variedades e não é simplesmente uma variedade de credos similares talvez seja uma grande tentação de orgulho e hipocrisia chamá-la de paganismo talvez fosse melhor chamá-lo simplesmente de humanidade mas há certas grandes características que chamamos de humanidade enquanto ela continua no que chamamos de paganismo não são necessariamente características ruins algumas delas merecem o respeito da cristandade outras foram absorvidas e transfiguradas na substância da cristandade mas elas existiam antes da cristandade e continuam existindo fora dela como certamente o mar existia antes do barco e em toda a volta dele e elas são tão fortes universais e inconfundíveis como o sabor do mar exemplo todos os verdadeiros pesquisadores que estudaram a cultura greco-romana dizem a mesma coisa sobre ela eles concordam que no mundo antigo a religião era uma coisa e a filosofia era outra totalmente diferente era muito pequeno o esforço que se fazia para racionalizar e ao mesmo tempo efetivar uma crença real nos deuses era muito pequena entre os filósofos a alegação de que alguma crença era verdadeira ninguém tinha paixão ou talvez o poder de perseguir outros exceto em casos particulares e peculiares nem o filósofo em sua escola nem o sacerdote em seu templo jamais parece interseriamente contempladoso a própria concepção como algo que cobriu o mundo o sacerdote oferecendo um sacrifício a Artemis em Cálido não parecia pensar que o povo aleimar algum dia fosse oferecer sacrifícios a ele e não a Isis um sábio seguindo o regime vegetariano dos neopitagóricos não parecia pensar que esse regime prevalecesse a ponto de excluir os métodos de Epiteto ou de Epicuro se quisermos, podemos chamar isso de liberalidade não estou tratando de uma argumentação, mas descrevendo uma atmosfera quero dizer que tudo isso é admitido a todos os estudiosos mas o que nem os cultos nem os incultos perceberam plenamente talvez, é que essa descrição é de fato uma descrição de todas as civilizações não cristãs de hoje e em especial das grandes civilizações do Oriente muito mais que os críticos modernos admitem o paganismo oriental é um bloco único exatamente como o paganismo antigo era um bloco único aquele é um tapete persa multicolorido este é uma pavimentação romana em xadrez mas a verdadeira rachadura que atravessou o pavimento decorreu do terremoto da crucificação o europeu moderno que procura sua religião na Ásia está atribuindo à Ásia a sua religião lá a religião é algo diferente é mais e é menos ele se parece com alguém que está mapeando o mar como se fosse terra firme assinalando ondas como se fossem montanhas sem entender a natureza de sua peculiar permanência é certamente verdade que a Ásia tem sua própria dignidade poesia e elevada civilização em, não é absolutamente verdade que a Ásia tenha seus próprios domínios de governo moral bem definidos em que toda a lealdade é concebida em termos de moralidade como quando dizemos que a Irlanda é católica ou que a Nova Inglaterra era puritana o mapa não mostra religiões em nosso sentido de igrejas o estado mental é muito mais sutil, mais relativo, mais secreto, mais variado e mutável como as cores da serpente o muçulmano é o que mais se aproxima de um cristão militante e isso se dá precisamente porque ele é o que mais se aproxima de um emissário da civilização ocidental o muçulmano no coração da Ásia quase representa a alma da Europa e assim como ele fica entre a Ásia e a Europa em termos espaciais fica entre a Ásia e o cristianismo em termos temporais nesse sentido, os muçulmanos da Ásia são como os nestorianos da Ásia do ponto de vista histórico, o islamismo é a maior das heresias do Oriente alguma coisa ele deve à individualidade única e totalmente isolada de Israel ainda deve mais à besança e ao entusiasmo teológico da cristandade alguma coisa ele deve até às cruzadas não deve absolutamente nada à Ásia nada deve à atmosfera do mundo asiático antigo e tradicional com sua antiquíssima etiqueta e suas filosofias sem fundamento ou desconcertantes toda aquela Ásia antiga e concreta sentiu a chegada do islamismo como algo estrangeiro ocidental e bêlico, penetrante como uma lança mesmo se marcássemos com linhas tracejadas os domínios das religiões asiáticas estaríamos provavelmente atribuindo a elas algo dogmático e ético de nossa própria religião é como se um europeu que desconhecesse a situação americana imaginasse que cada estado americano constituía um estado soberano independente e tão patriótico como a Freiança ou a Polônia ou imaginasse que um ianque referindo-se carinhosamente à sua cidade natal quisesse dizer, como um antigo cidadão de Atenas ou de Roma que não tinha outra pátria assim como ele estaria atribuindo uma espécie particular de lealdade à América nós também estamos atribuindo uma espécie de lealdade particular à Ásia há lealdades de outras espécies mas não são o que os ocidentais querem dizer ao se declarar crentes ao tentar ser cristãos sendo bons protestantes ou católicos praticantes no mundo intelectual essa lealdade significa algo muito mais vago e evado de dúvidas e especulações no mundo moral ela significa algo mais solto e aderiva um professor de língua persa de uma de nossas grandes universidades partidário apaixonado do Oriente a ponto de praticamente desprezar o Ocidente disse a um amigo meu você nunca entenderá as religiões orientais porque sempre imagina uma religião como algo ligado à ética essa espécie de religião oriental não tem nada a ver com a ética a maioria de nós conhece alguns mestres da sabedoria superior alguns peregrinos da senda do poder alguns santos e videntes orientais esotéricos que de fato nada tem a ver com a ética algo diferente algo desligado e irresponsável marca a atmosfera moral da Ásia afeta até mesmo o Islã isso foi captado de modo muito realista na atmosfera de Assam uma atmosfera muito horrível isso aparece ainda mais vívido nos vislumbres que captamos dos antigos e genuínos cultos asiáticos além das profundezas da metafísica muito abaixo dos abismos das meditações místicas debaixo de todo aquele solene universo de espiritualidade há um segredo uma intangível e terrível leveza realmente pouco importa o que o indivíduo faz seja porque lá não se acredita no demônio seja porque lá não se acredita no destino seja porque lá a experiência é tudo e a vida eterna é algo totalmente diferente mas alguma razão os asiáticos são totalmente diferentes li em algum lugar que na Pérsia da Idade Média existiram três amigos famosos sua unidade mental um se tornou responsável e respeitado o vizir do grande rei o segundo foi o poeta Omar pessimista e epicureu que bebia vinho e zombava de Maomé o terceiro foi o velho homem da montanha que enlouquecia seus seguidores com a xixe para que eles pudessem assassinar outras pessoas com seus punhais realmente o que o indivíduo faz não tem importância o sultão em Assam teria entendido esses três homens de fato ele era todos os três ao mesmo tempo mas esse tipo de universalista não pode ter o que chamamos de caráter é o que chamamos de caos ele não pode escolher não pode lutar não pode arrepender-se nem ter esperança no mesmo sentido ele não está criando algo pois criação significa rejeição ele não está em nossa expressão religiosa cuidando de sua alma pois nossa doutrina da salvação de fato significa um trabalho semelhante ao de alguém que tenta criar uma bela estátua uma vitória com asas para isso deve haver uma escolha final pois ninguém pode criar estátuas sem rejeitar parte da pedra e trás da metafísica da asa existe realmente essa moralidade extrema e a razão é que ao longo de todas aquelas épocas inimagináveis não houve nada capaz de enfocar nitidamente a mente humana capaz de lhe dizer que é chegada a hora de escolher a mente viveu tempo demasiado na eternidade a alma tem sido demasiadamente mortal em particular no sentido de ignorar a noção de pecado mortal ela teve eternidade em excesso no sentido de não ter tido o suficiente da hora da morte e do juízo ela não foi suficientemente crucial no sentido literal de não ter tido o suficiente da cruz é isso que queremos dizer quando afirmamos que a ásia está decrépita mas rigorosamente falando a europa é tão velha quanto a ásia de fato em certo sentido qualquer lugar é tão velho quanto qualquer outro o que queremos dizer é que a europa não foi simplesmente envelhecendo ela nasceu de novo ponto a ásia é toda a humanidade no sentido de que ela construiu seu destino humano a ásia em seu vasto território suas variadas populações seus picos de conquistas passadas e suas profundezas de obscuras especulações é em si mesmo um mundo e representa algo do que queremos dizer quando falamos do mundo é um cosmo em vez de um continente é o mundo criado pelo homem e contém muitas das coisas mais maravilhosas que o homem fez isso a ásia surge como o único representante do paganismo e o único rival do cristianismo mas em todas as outras partes nas quais temos vislumbres do destino mortal eles sugerem estágios da mesma história lá onde a ásia desaparece nos arquipélagos meridionais dos selvagens ou onde as trevas repletas de formas sem nome ocupam o coração da África ou onde os últimos sobreviventes de raças perdidas permanecem no freio vulcão da América pré-histórica temos sempre a mesma história às vezes talvez capítulos mais recentes da mesma história são homens emaranhados na floresta de sua mitologia são homens afogados no mar de sua própria metafísica politeístas se cansaram das ficções mais desvairadas monoteístas se cansaram das verdades mais maravilhosas demonistas aqui e cola odeiam o céu e a terra a tal ponto que vão procurar abrigo no inferno e a queda do homem e é precisamente essa queda que foi sentida pelos nossos próprios pais no primeiro instante do declino do império romano nós também descíamos aquela ampla estrada ladeira abaixo seguindo a magnífica procissão das grandes civilizações do mundo se a igreja não houvesse entrado no mundo naquele momento é provável que toda a Europa fosse agora exatamente o que é a Ásia pode-se fazer alguma concessão em favor de uma diferença real de raça e ambiente visível tanto no mundo antigo quanto no moderno mas, no fim das contas nós falamos do imutável Oriente em grande parte porque ele não sofreu a grande transformação em sua última fase o paganismo mostrou sinais importantes de estar tornando-se igualmente imutável isso não significa que novas escolas ou seitas filosóficas não iriam surgir como novas escolas de fato surgiram na antiguidade e continuam surgindo na Ásia não significa que não haveria nenhum místico ou visionário como houve místicos na antiguidade e há místicos atualmente na Ásia não significa que não haveria nenhum código social como houve códigos sociais na antiguidade e há códigos atualmente na Ásia não significa que não pudessem existir homens bons e vidas felizes pois Deus concedeu aos homens uma consciência e a consciência pode dar aos homens certa paz mas isso não significa que o tom e a proporção de todas essas coisas especialmente o tom e a proporção de coisas boas e ruins seriam no ocidente e mutado que são no Oriente que não muda e ninguém que olhe honestamente para o Oriente que não muda mesmo tomado de uma simpatia real pode acreditar que lá existia qualquer coisa remotamente parecida com o desafio e a revolução da fé resumindo se o paganismo clássico houvesse permanecido até hoje muitas coisas poderiam ter permanecido com ele e elas se pareceriam muito com o que chamamos de religiões do Oriente ainda haveria pitagóricos ensinando a reencarnação como ainda há hindus ensinando isso ainda haveria estoicos criando uma religião a partir da razão e da virtude como ainda há confucionistas criando uma religião a partir dessas realidades ainda haveria neoplatônicos estudando verdades transcendentais cujo significado seria misterioso para outras pessoas e até discutido entre eles mesmos assim como os budistas ainda estudam um transcendentalismo misterioso para os outros e discutido entre eles mesmos ainda haveria inteligentes seguidores de Apolônio aparentemente adorando Deus só mas explicando que adoravam o princípio divino exatamente como ainda haveria parces aparentemente adorando o sol mas explicando que adoravam a divindade ainda haveria selvagens dionisíacos dançando na montanha como ainda há derviches desvairados dançando no deserto ainda haveria multidões de gente celebrando as festas populares dos deuses tanto na Europa pagã quanto na Ásia pagã ainda haveria multidões de deuses locais ou não para a adoração das multidões humanas ainda haveria muita gente mais disposta a adorá-los que a crer neles ainda haveria grande número de gente de fato adorando os deuses e acreditando neles e acreditando nos deuses e os adorando simplesmente porque eram demônios ainda haveria levantinos oferecendo sacrifícios secretos a Moloque como ainda a Tugs II oferecendo sacrifícios a Kali ainda haveria muita magia e muita magia negra ainda haveria uma admiração considerável cênica e uma considerável imitação de Nero exatamente como os exaltados epigramas de Confúcio poderiam coexistir com as torturas da China e sobre aquela emaranhada floresta de tradições crescendo e morrendo sem controle algum pairaria o grande silêncio de um estado de espírito singular e até mesmo sem nome mas cujo nome mais adequado seria o nada todas essas coisas boas ou más teriam o ar indescritível de serem velhas demais para morrer nenhuma dessas coisas que ocupasse a Europa na ausência do cristianismo teria a menor semelhança com ele uma vez que a metempsicose pitagórica ainda estaria presente poderíamos falar de religião pitagórica assim como falamos da religião budista uma vez que as nobres máximas de Sócrates ainda estariam presentes poderíamos falar da religião socrática assim como falamos da religião confucionista uma vez que os feriados populares ainda estariam marcados algum hino mitológico Adonis poderíamos falar da religião de Adonis assim como falamos da religião de Jujernaut três uma vez que a literatura ainda se basearia na mitologia grega poderíamos chamar essa mitologia de religião assim como chamamos de religião a mitologia hindu poderíamos dizer que havia tantos milhares ou milhões de pessoas pertencentes a essa ou aquela religião no sentido de frequentarem tais e tais templos onde simplesmente viverem numa região onde esses templos fossem muito comuns mas se nós chamarmos a última tradição de Pitágoras ou a remanescente lenda de Adonis pelo nome de religião então precisamos descobrir algum outro nome para a igreja de Cristo se alguém disser que as máximas filosóficas preservadas através de tantos séculos ou os templos mitológicos freirequentados tanta gente são coisas da mesma classe e categoria da igreja basta responder de modo muito simples que não são ninguém acha que são iguais quando vê essas coisas na antiga civilização da Grécia e de Roma ninguém pensaria serem iguais se aquelas civilizações houvessem durado mais dois mil anos e ainda existissem no presente ninguém pode em são consciência pensar que são iguais na paralela civilização pagando o oriente dos dias de hoje nenhuma dessas filosofias ou mitologias é algo parecido com uma igreja e elas certamente em nada se parecem com uma igreja militante e, como já mostrei em outra parte, mesmo que esta regra ainda não estivesse comprovada a exceção a comprovaria a regra é que a história pré-cristã ou pagã não produz uma igreja militante e a exceção, ou aquilo que alguns chamariam de exceção é que o islamismo, se não é uma igreja, é pelo menos militante isso acontece precisamente porque o islamismo é a única religião rival que não é pré-cristã e portanto, nesse sentido, pagã o islamismo foi um produto do cristianismo, mesmo sendo um subproduto, mesmo sendo um produto ruim foi uma heresia ou paródia que mulou e portanto imitou a igreja não surpreende então que o malmitismo tenha algo de seu espírito combativo assim como não surpreende que o coquerismo tenha algo de seu espírito pacífico depois do cristianismo aparecem inúmeras emulações ou extensões desse tipo antes dele não há nenhuma a igreja militante é, portanto, única porque é um exército em marcha buscando uma libertação universal as amarras das quais o mundo deve ser libertado são muito bem simbolizadas pela condição da Ásia assim como pela condição da Europa pagã não me refiro apenas à condição moral ou imoral na prática, o missionário tem muito mais a dizer em sua própria defesa que os esclarecidos imaginam mesmo quando ele afirma que os pagãos são idólatras e imorais uma ou duas pinceladas de experiência concreta em relação à religião oriental mesmo a religião muçulmana mostrará algumas chocantes insensibilidades na ética como, exemplo, a indiferença prática em relação à distinção entre paixão e perversão não é o preconceito, mas é a experiência concreta que diz que a Ásia está cheia de demônios bem como de deuses mas o mal a que me refiro está na mente e está na mente em todos os casos em que ela tenha trabalhado muito tempo em solidão é o que acontece quando todo o esforço de sonhar e pensar atinge um ponto vazio que é ao mesmo tempo negação e necessidade soa como anarquia, mas é também escravidão é o que já foi denominado derroda da Ásia todas aquelas argumentações recorrentes sobre causa e efeito ou coisas que começam e terminam na mente que impossibilitam a alma de libertar-se sair para algum lugar ou fazer alguma coisa e o ponto principal é que isso não é necessariamente uma peculiaridade dos asiáticos no fim também teria acontecido com os europeus se algo não houvesse acontecido se a igreja militante não tivesse sido um fenômeno em marcha todos os homens estariam marcando o passo se a igreja militante não se houvesse submetido a uma disciplina todos os homens teriam sido submetidos a uma escravidão aquela fé universal e ao mesmo tempo combativa trouxe ao mundo a esperança talvez a única coisa que a filosofia e a mitologia tinham em comum era o fato de as duas serem realmente tristes no sentido de não terem a esperança embora exibissem toques de fé ou caridade podemos chamar o budismo de fé embora nossos olhos mais pareçam dúvida podemos chamar o senhor da compaixão de senhor da caridade embora nossos olhos mais pareçam uma espécie muito pessimista de ponto mas os que insistem sobretudo na antiguidade e na dimensão desses cultos devem concordar que em todas as suas épocas eles não cobriram todas as regiões com aquela espécie de esperança prática e combativa no cristianismo a esperança nunca esteve ausente que saia ela tenha sido errante extravagante e demasiado fixa em fugazes miragens sua perpétua revolução e reconstrução apresenta pelo menos uma prova de que as pessoas tinham um estado de espírito a Europa realmente recuperou sua juventude como as águias como as águias de Roma novamente surgiram sobre as legiões de Napoleão ou como apenas ontem vimos parar no céu a águia de prata da Polônia mas no caso polonês até mesmo a revolução sempre acompanhou a religião o próprio Napoleão buscou uma reconciliação com a religião jamais se conseguiu separar a religião nem mesmo da mais hostil das esperanças simplesmente porque ela era a própria fonte da esperança e a causa disso deve ser encontrada na própria religião os que discutem sobre ela raramente a consideram em si mesma não há aqui espaço e este não é o lugar para uma reflexão completa sobre o caso mas pode-se dizer uma palavra para explicar uma reconciliação que sempre recorre e ainda parece exigir explicações não terminarão os cansativos debates sobre a teologia liberalizante até que se encara o fato de que a única parte liberal da teologia é realmente a parte dogmática se o dogma é incrível isso acontece porque ele é incrivelmente liberal se é irracional só pode ser nos garantir mais liberdade que a razão justifica o exemplo óbvio é aquela forma essencial de liberdade que chamamos de livre-arbítrio é absurdo dizer que um homem mostra a sua liberalidade mediante a negação da própria liberdade mas é defensável dizer que ele precisa afirmar uma doutrina transcendental para afirmar a própria liberdade em certo sentido poderíamos razoavelmente dizer que se um homem é dotado de um poder fundamental de escolha ele tem nisso um poder sobrenatural de criação como se pudesse ressuscitar os mortos ou dar alusos que não foram gerados nesse caso ele talvez deva ser um milagre e certamente nesse caso deve ser um milagre para ser homem e com maior certeza ainda para ser um homem livre mas é absurdo o proibí-lo de ser um homem livre e de fazer isso em nome de uma religião mais livre e ainda apontou tudo isso eu verdadeiro numa centena de outros casos alguém que no mínimo acredite em Deus deve acreditar em sua absoluta supremacia mas na medida em que essa supremacia admite graus de liberalidade ou iliberalidade fica evidente que o poder liberal é a deidade dos racionalistas e o poder liberal é a deidade dos dogmáticos na proporção exata em que o monoteísmo se transforma em imunismo ele se transforma em despotismo é precisamente o Deus desconhecido dos cientistas com seu impenetrável propósito e sua inevitável e inalterável lei que nos lembra do autocrata prussiano fazendo seus rígidos planos numa barraca remota e controlando a humanidade como uma máquina é precisamente o Deus de milagres e de orações atendidas que nos lembra do príncipe liberal e popular recebendo petições, ouvindo parlamentos, analisando casos de toda a população não estou discutindo a racionalidade dessa concepção sobre outros aspectos de fato ela não é irracional como alguns imaginam uma vez que não há nada de irracional no mais sábio e mais bem informado rei que atua de modo diferente de acordo com a ação daqueles que ele deseja salvar mas aqui estou apenas observando a natureza geral do liberalismo ou seja, da atmosfera de ação livre ou ampliada e nesse respeito não há dúvida de que o rei só pode ser o que chamamos de magnânimo quando é o que alguns chamam de caprichoso o católico, que sente que suas orações fazem uma diferença quando são oferecidas pelos vivos e pelos mortos também sente que está vivendo como um cidadão livre submetendo-se ao que é quase um regime constitucional o munista, que vive sob uma única lei ferré deve ter a sensação de levar a vida de um escravo sob um sultão eu de fato acredito que o emprego original da palavra latina sufragium hoje empregada em política para designar o voto foi usada na teologia com respeito à oração dizia-se que as almas no purgatório recebiam o sufragio dos vivos e nesse sentido o de uma espécie de direito de petição endereçada ao regente supremo podemos verdadeiramente dizer que toda a comunhão dos santos bem como toda a igreja militante se funda sobre o sufragio universal mas isso é verdade acima de tudo em relação à questão mais tremenda a tragédia que originou a divina comédia do nosso credo nada que não seja extrema forte ou chocante doutrina da divindade de Cristo produzirá esse efeito particular que pode comover a alma popular como o som de uma trombeta a ideia de o próprio rei servir o exército como um soldado raso tomando essa figura meramente como uma figura humana criamos uma história que é muito menos humana tiramos dela o ponto que de fato penetra a humanidade o ponto da história que é literalmente a ponta de uma lança não se humaniza o universo dizendo-se que gente boa e sábia pode morrer em defesa de suas opiniões como tampouco seria uma notícia estrondosamente popular o anúncio entre os soldados de que bons combatentes podem com facilidade ser abatidos não é nenhuma novidade dizer que o rei Leônidas está morto como tampouco é novidade dizer que a rainha Ana está morta os homens não esperaram o cristianismo para serem homens no sentido pleno de serem heróis mas se agora estamos descrevendo a atmosfera do que é generoso e popular e até mesmo pitoresco qualquer conhecimento da natureza humana nos dirá que não há nenhum sofreimento dos filhos dos homens ou até mesmo dos servos de Deus que nos choque mais que a noção do mestre que sofreu em vez de seus servos e isso é o que nos dá o Deus teológico e decididamente não científico nenhum misterioso monarca escondido em seu pavilhão estrelado no fundo da base cósmica se parece minimamente com o cavaleirismo celestial do capitão que carrega suas cinco feridas na vanguarda da batalha o que o adversário do dogma realmente quer dizer não é que o dogma é ruim mas que é bom demais para ser verdadeiro ou seja, quer dizer que o dogma é demasiado liberal para ser provável o dogma confere ao homem liberdade em excesso quando permite que ele caia o dogma confere até mesmo a Deus liberdade em excesso quando permite que ele morra é isso que os céticos inteligentes deveriam dizer e não tenho aqui a menor intenção de negar que haja argumentos a favor disso os céticos querem dizer que o universo em si mesmo é uma prisão universal que a própria existência é a limitação e controle não é à toa que eles chamam a causação de cadeia numa palavra, eles simplesmente querem dizer que não conseguem acreditar nessas coisas não que elas não sejam absolutamente dignas de crença nós dizemos, não só falar mas muito literalmente que a verdade nos tornou livres eles dizem que ela nos torna tão livres que não pode ser verdade para eles, acreditar na liberdade que temos equivale a acreditar em fadas alimentar a fantasia de homens com vontade própria equivale a acreditar em homens com asas acreditar num homem que tem a liberdade de pedir ou num Deus que tem a liberdade de responder equivale a aceitar a fábula do esquilo conversando com a montanha temos aqui uma negação humana e racional que pessoalmente hei de sempre respeitar mas me recuso a mostrar algum respeito àqueles que primeiro cortam as asas prendem o esquilo, soldam as correntes e recusam a liberdade fecham atrás nós todas as portas da prisão cósmica com um clangor de ferro eterno dizem que nossa emancipação é um sonho e nossa masmorra é uma necessidade e depois calmamente viram as costas e nos informam que eles têm um pensamento mais livre e uma teologia mais liberal a moral disso tudo é muito antiga religião é revelação em outras palavras é uma visão e uma visão recebida pela fé mas é uma visão da realidade a fé consiste numa convicção de sua realidade essa, exemplo, e a diferença entre uma visão e um devaneio e essa é a diferença entre religião e mitologia essa é a diferença entre a fé e todas aquelas fantasias muito humanas e mais ou menos sadias que consideramos no capítulo da mitologia existe algo no próprio emprego da palavra visão que implica duas coisas a seu respeito primeiro, que ela acontece muito raramente talvez apenas uma vez e, segundo, que ela provavelmente acontece de uma vez todas um devaneio pode acontecer todos os dias pode ser diferente a cada dia trata-se de uma diferença maior que aquela entre contar histórias de fantasmas e encontrar-se com um fantasma mas, se não é uma mitologia, tampouco é uma filosofia não é uma filosofia porque, sendo uma visão, não é um modelo, mas sim um quadro não é uma daquelas simplificações que reduzem tudo a uma explicação abstrata dizendo, exemplo, que tudo é recorrente ou que tudo é relativo ou que tudo é inevitável ou que tudo é ilusório não é um processo, mas uma história tem proporções daquele tipo que se vê numa pintura ou numa história não tem repetições regulares de um modelo ou de um processo pelo contrário ela se substitui pelo fato de ser convincente como um quadro ou uma história em outras palavras, ela é como se diz exatamente como a vida de fato ela é vida um exemplo daquilo que aqui se quer dizer poderia ser encontrado no tratamento do problema do mal é bastante fácil fazer um plano de vida com um pano de fundo negro como fazem os pessimistas e depois admitir uma ou duas manchas douradas mais ou menos acidentais ou, pelo menos no sentido liberal, insignificantes e é bastante fácil fazer outro plano sobre um papel em branco como fazem os cientistas cristãos e explicaram de algum modo descartar esses pontos e manchas talvez difíceis de negar fim talvez o mais fácil de tudo seja dizer como fazem os dualistas que a vida é como um tabuleiro de xadrez em que as duas partes são iguais e que se pode realmente dizer que ela é feita de quadrados brancos sobre um fundo preto ou de quadrados pretos sobre um fundo branco mas todos os homens no fundo do coração sentem que nenhum desses três planos de papel se parece com a vida que nenhum desses mundos é um mundo no qual possamos viver alguma coisa lhes diz que a ideia definitiva de um mundo não é ruim ou mesmo neutra contemplando o céu, ou a relva, ou as verdades da matemática ou até mesmo um ovo que acabou de ser botado eles têm uma vaga sensação semelhantes a uma sombra daquela frease do grande filósofo cristão Tomás de Aquino cada existência, como tal, é boa em contrapartida, alguma coisa lhes diz que é desumano, aviltante e até mal são reduzir o mal a um pontinho ou mesmo a uma mancha os homens percebem que esse otimismo é mórbido talvez até mais mórbido que o pessimismo esses sentimentos vagos mas sádios quando seguidos até as últimas consequências resultariam na ideia de que o mal é de certo modo uma exceção mas uma enorme exceção e no fim mostrariam que o mal é uma invasão ou, ainda mais de acordo com a verdade uma rebelião os homens não acham que tudo está certo ou que tudo está errado ou que tudo está igualmente certo e errado mas acham que o certo tem direito de estar certo e portanto, tem direito de existir e o errado não tem direito de estar errado e portanto, não tem direito de existir o mal é o príncipe do mundo mas é também um usurpador assim, os homens vagamente aprendem aquilo que a visão lhes mostrará de modo evidente e com a mesma clareza eles entenderão toda aquela estranha história de traição nos céus com a grande deserção pela qual o mal danificou e tentou destruir um cosmo que ele não seria capaz de criar é uma história muito estranha e suas proporções, linhas e cores são arbitrárias e absolutas como a composição artística de um quadro é uma visão que nós de fato simbolizamos em quadros usando titânicas asas e apaixonado e tons de plumagens com toda aquela paisagem abissal de estrelas cadentes e pavonescas panópolis noturnas mas essa estranha história tem uma vantagem sobre os diagramas parece a vida outro exemplo poderíamos encontrar não no problema do mal mas naquilo que é chamado de problema do progresso um dos mais argutos agnósticos de nossa é perguntou-me certa vez se eu achava que a humanidade estava ficando melhor ou pior ou se continuava a mesma ele estava seguro de que a alternativa cobria todas as possibilidades não percebia que ela só cobria modelos e não quadros, processos e não histórias eu lhe perguntei se ele achava que o senhor Smith de Goldersgren havia ficado melhor ou pior ou se havia permanecido exatamente o mesmo entre os 30 e os 40 depois disso pareceu surgir nele a suspeita de que tudo dependeria principalmente do senhor Smith e de como ele escolhera proceder na vida nunca lhe ocorrera antes que tudo poderia depender de como a humanidade escolhera proceder e que seu curso não era uma linha reta ou uma curva ascendente ou descendente mas sim uma trilha como aquela de um homem que atravessa um vale indo para onde quisesse e parando onde desejasse entrando numa igreja ou caindo bêbado numa sarjeta a vida de um ser humano é uma história, uma história de aventura em nossa visão o mesmo se aplica até mesmo à história de Deus a fé católica é a reconciliação porque a realização seja da mitologia, seja da filosofia é uma história e nesse sentido uma história dentre centenas de outras só que é verdadeira é uma filosofia e nesse sentido uma filosofia dentre centenas de outras só que é como a vida mas acima de tudo é uma reconciliação porque é algo que pode ser chamado a filosofia de histórias o instinto narrativo normal que produziu todos os contos de fada é algo ignorado todas as filosofias, exceto uma a fé é justificativa daquele instinto popular a descoberta de uma filosofia para ele ou a análise da filosofia que existe nele exatamente como o homem numa história de aventura tem de passar vários testes para salvar a vida assim o homem nessa filosofia tem de passar vários testes e salvar a alma nos dois casos há uma ideia de livre-arbítrio operando segundo o plano determinado em outras palavras, há um objetivo e cabe ao homem tentar atingi-lo nós portanto observamos para ver se ele o atingirá ora, esse profundo, democrático e dramático instinto é ridicularizado e descartado em todas as outras filosofias pois todas elas confessadamente terminam onde começam e uma história definição termina de modo diferente ela começa num lugar e termina em outro de Buda com sua roda a Akhenaton com seu disco de Pitágoras com sua abstração de números a Confúcio com sua religião da rotina nenhum deles de um modo ou de outro deixa de pecar contra a alma de uma história nenhum deles realmente capta essa noção humana de conto, de teste, de aventura, aprovação do homem livre cada um deles sufoca o instinto de contar histórias assim dizer, introduz alguma coisa para estragar a vida humana considerada um romance ou fatalismo com aquele destino que é a morte da aventura ou indiferença e aquele desapego que é a morte do drama ou um ceticismo fundamental que dissolve os atores transformando-os em átomos ou uma limitação materialista que bloqueia o panorama das consequências morais ou uma recorrência mecânica que torna tudo monótono até mesmo os testes morais ou um relativismo sem fundamento que torna inseguros até mesmo os testes morais existe isso que se chama história humana e existe isso que é a história divina que é também uma história humana mas não existe uma história hegeliana ou uma história monista ou uma história relativista ou uma história determinista pois todas as histórias até um romance de quinta categoria ou uma novela barata contém algo que pertence a nosso universo e não ao deles todos os contos realmente começam com a criação e terminam com um julgamento final essa é a razão pela qual os mitos e os filósofos estavam em guerra até Cristo chegar foi isso que democracia ateniense assassinou Sócrates motivada pelo respeito pelos deuses isso todos os sofistas errantes davam-se ares de um Sócrates sempre que podiam falar de um modo superior sobre os deuses isso fará o herege destruiu seus enormes ídolos e templos depois uma abstração e depois os sacerdotes puderam retornar em triunfo e pisotear sua dinastia isso o budismo teve de separar-se do brahmanismo e isso em todas as épocas e países fora da cristandade tem havido brigas entre os filósofos e os sacerdotes é muito fácil dizer que o filósofo é geralmente o mais racional e ainda mais fácil esquecer que o sacerdote é sempre o mais popular pois o sacerdote contava histórias ao povo e o filósofo não entendia a filosofia das histórias que entrou no mundo com a história de Cristo é isso que o cristianismo tinha de ser uma revelação ou visão proveniente do alto quem se dispuser a pensar na teoria da narrativa ou do quadro entenderá esse ponto com facilidade a verdadeira história do mundo deve ser contada a alguém a outra pessoa pela própria natureza da história ela não pode ser deixada ao acaso uma história tem proporções, variações, surpresas, disposições particulares que não podem ser resolvidas uma regra abstrata, como uma soma não poderíamos deduzir se Aquiles devolveria ou não o corpo de Heitor a partir de uma teoria de Pitágoras sobre números e recorrência e não poderíamos inferir nós mesmos de que modo o mundo teria de volta o corpo de Cristo mediante a simples informação de que todas as coisas vão continuamente girando na roda de Buda talvez alguém pudesse resolver uma proposição de Euclides sem ter ouvido falar de Euclides mas ninguém resolveria com precisão a lenda de Eurídice sem ter ouvido falar de Eurídice seja como for, ele não teria certeza de como uma história terminava e se Orfeu no fim foi derrotado muito menos ele poderia adivinhar o fim de nossa história ou a lenda de nosso Orfeu surgindo, não derrotado, dentre os mortos resumindo, a sanidade do mundo foi restaurada e a alma do homem recebeu a salvação mediante algo que de fato satisfez as duas tendências adversárias do passado tendências que nunca haviam sido plenamente satisfeitas e com a máxima certeza nunca haviam sido satisfeitas em conjunto a busca mitológica do romance foi satisfeita por ser uma história e a busca filosófica da verdade foi satisfeita a ser uma história verdadeira é isso que a figura ideal teve de ser um personagem histórico o que ninguém jamais pensou de Adonis ou Pan mas é também isso que o personagem histórico teve de ser uma figura ideal e até preencher muitas das funções atribuídas a essas outras figuras ideais eis que foi ao mesmo tempo o sacrifício e o banquete que pode ser mostrado sobre os emblemas da videira que vai crescendo e do sol que vai surgindo quanto mais profundamente pensamos no caso tanto mais concluímos que se de fato existe um Deus sua criação não poderia ter atingido outro desfecho diferente dessa concessão ao mundo de um romance real caso contrário os dois lados da mente humana teriam permanecido separados e a mente do homem teria permanecido fendida e dupla um lópulo sonhando sonhos impossíveis o outro repetindo cálculos invariáveis os pintores teriam continuado eternamente pintando o retrato de ninguém os sábios teriam continuado eternamente adicionando números que resultariam em nada era o abismo que nada exceto a encarnação poderia preencher a encarnação divina de nossos sonhos e pairas sobre o abismo aquele cujo nome é mais que sacerdote e é mais antigo até mesmo que a cristandade o pontífice máximo o mais poderoso criador de uma ponte mas até mesmo com isso voltamos outra vez ao símbolo mais especialmente cristão dentro da mesma tradição o modelo perfeito das chaves este livro apresenta um esboço histórico não teológico e aqui meu dever não é defender em detalhes aquela teologia mas simplesmente ressaltar que ela nem sequer poderia ser justificada em seu plano sem ser justificada em seus detalhes como uma chave além da sugestão abrangente deste capítulo não tentou apresentar nenhuma apologética mostrando que credo deveria ser aceito mas respondendo ao problema histórico da razão de sua aceitação no passado e no presente falam milhões de outras pessoas porque ele se encaixa na fechadura porque é como a vida trata-se de uma dentre muitas histórias só que é uma história verdadeira trata-se de uma dentre muitas filosofias só que é a verdade nós aceitamos e o chão sob nossos pés é sólido e a estrada se abre diante de nós essa história não nos prende num sonho de destino ou numa consciência de ilusão universal abre-nos não apenas seus incríveis mas também o que para muitos parece uma terra igualmente incrível e a torna crível este é o tipo de verdade que é difícil de explicar porque é um fato mas é um fato para o qual podemos pedir testemunhas somos cristãos e católicos não porque adoramos uma chave mas porque passamos uma porta e sentimos o vento que é a trombeta do sopro de liberdade sobre a terra dos vivos 6 As 5 mortes da fé não é objetivo deste livro traçar a história posterior do cristianismo em especial sua história mais recente que envolve controvérsias sobre as quais espero escrever de modo mais detalhado em outro texto este livro dedica-se apenas à sugestão de que o cristianismo surgindo em meio ao mundo pagão tinha todas as características de uma coisa única e até mesmo de uma coisa sobrenatural não era como nenhuma das outras coisas e quanto mais estudamos tanto menos ele se parece com alguma delas mas há certa característica bastante peculiar que o marcou do princípio até o presente e este livro bem pode terminar com uma nota sobre ela eu disse que a Ásia e o mundo antigo davam a impressão de serem velhos demais para morrer a cristandade teve um destino exatamente oposto ela passou uma série de revoluções e em cada uma delas o cristianismo morreu morreu muitas vezes e tornou a ressuscitar pois tinha um Deus que sabia como sair da tumba mas o primeiro fato extraordinário que marca essa história é o seguinte a Europa foi virada de cabeça para baixo muitas e muitas vezes e no fim de cada uma dessas revoluções a mesma religião estava outra vez no topo a fé sempre converte sua é não como uma religião velha mas como uma religião nova essa verdade é ocultada aos olhos de muitos uma convenção que é muito pouco observada é curioso que se trate de uma daquelas convenções que justo aqueles que a ignoram alegam saber especialmente descobrir e denunciar eles estão sempre nos dizendo que sacerdotes e cerimônias não são religião e que a organização religiosa pode ser uma farsa vazia mas eles mal percebem como isso é verdade é verdade que pelo menos três ou quatro vezes na história da cristandade toda a alma parecia ter abandonado o cristianismo e quase todos no fundo do coração esperavam o fim dele esse fato só é mascarado nos tempos medievais e em outras épocas aquela religião oficial que os tais críticos se orgulham de conhecer a fundo o cristianismo continuou como a religião oficial de um príncipe da renascença ou a religião oficial de um bispo do século XVIII exatamente como uma antiga mitologia continuou como a religião oficial de Júlio César ou o credo ariano continuou muito tempo como a religião oficial de Juliano o apóstata mas havia uma diferença entre o caso de Júlio César e o de Juliano porque a igreja já tinha começado seu estranho percurso não havia motivo algum para que homens como Júlio César não devessem em público adorar para sempre deuses como Júpiter e para sempre em particular rir-se deles mas quando Juliano tratou o cristianismo como se estivesse morto descobriu que ele voltara à vida novamente descobriu também, acaso, que não havia o mais vago sinal de que Júpiter jamais voltaria a viver o caso de Juliano e o episódio do arianismo são apenas os primeiros de uma série de exemplos que aqui só podem ser indicados de passagem o arianismo, como já se disse tinha toda a aparência humana de ser o caminho natural conduzindo ao desaparecimento daquela superstição específica de Constantino todos os estágios comuns haviam sido vividos o credo se tornara algo respeitável tornara-se um ritual depois havia sido modificado e racionalizado e os racionalistas estavam dispostos a dissipar o que sobrara dele exatamente como fazem hoje em dia quando o cristianismo de repente ressurgiu e os surpreendeu foi algo tão inesperado como Cristo ressuscitando dentro dos mortos mas há muitos outros exemplos da mesma coisa mesmo volta da mesma é o afluxo de missionários da Irlanda exemplo tem toda a aparência de uma incursão inesperada de jovens contra um mundo velho e até mesmo contra uma igreja que mostrava sinais de senilidade alguns deles foram martirizados na costa da Cornualha e a maior autoridade sobre antiguidades daquela região me disse não acreditar nem um pouco que eles foram martirizados pagãos mas sim cristãos bastante relapsos ora, se examinássemos o que está sob a superfície da história coisa que não é minha intenção fazer aqui suspeito que acharíamos vários casos em que a cristandade foi assim pelo que tudo indicava internamente esvaziada pela dúvida e indiferença de modo que só sobrava a casca do velho cristianismo assim como subsistir há tanto tempo a casca do paganismo mas a diferença é que em todos os casos em relação à fé os filhos eram fanáticos quando os pais haviam sido relapsos isso é óbvio no caso da transição da renascença para a contrarreforma é óbvio no caso da transição do século XVIII para muitos ressurgimentos católicos de nossa é mas minha suspeita é que existam muitos outros exemplos se dignos de estudos à parte a fé não é sobrevivência não é como se os doídas tivessem de algum modo conseguido sobreviver dois mil anos isso é o que talvez houvesse acontecido na Ásia ou na antiga Europa naquela indiferença ou tolerância em que mitologias e filosofias poderiam conviver para sempre lado a lado a fé não sobreviveu ela voltou muitas e muitas vezes neste mundo ocidental de rápidas mudanças e instituições constantemente perecendo a Europa na tradição de Roma estava sempre tentando revoluções e reconstruções a reconstrução de uma república universal e sempre começava rejeitando essa velha pedra e terminava fazendo dela a pedra angular trazendo-a de volta do monturo de lixo para transformá-la no coroamento do capitólio algumas pedras de Stonehenge estão de pé outras estão caídas e como as pedras caem assim ficam não houve um renascimento druídico a cada um ou dois séculos com jovens druídas coroados com visco novo dançando ao sol nas planícies de Salesbury Stonehenge não foi reconstruída em todos os estilos de arquitetura que vão do tosco normando redondo ao último rococó do barroco o lugar sagrado dos druídas está protegido do vandalismo da restauração a igreja do ocidente contudo, não estava num mundo em que as coisas eram velhas demais para morrer mas sim num mundo em que elas eram sempre suficientemente jovens para serem assassinadas a consequência foi que externa e superficialmente elas muitas vezes foram de fato assassinadas mais que isso, elas às vezes desapareceram mesmo não sendo assassinadas e daí decorre um fato que acho bastante difícil de escrever mas acredito ser muito real e bastante importante como um fantasma é a sombra de um homem e nesse sentido a sombra da vida assim a intervalos perpassou essa vida interminável uma espécie de sombra da morte chegava naquele momento em que a igreja teria perecido se fosse perecível tudo que era perecível ela se cava se esses paralelos animais fossem dignos da ocasião poderíamos dizer que a serpente estremecia mudava de pele e seguia em frente ou até mesmo que o gato entrava em convulsão quando perdi uma de suas 999 vidas está mais de acordo com a verdade dizer usando uma imagem mais dignificante que o relógio batia as horas e nada acontecia ou que um sino tocava anunciando uma execução eternamente adiada qual era o significado de todo esse desassossego confuso mais vasto do século XII quando Juliano, como se disse com muita graça se agitou em seu sono que apareceu, estranhamente tão cedo na dúvida à luz da madrugada após a idade das trevas um ceticismo tão profundo como aquele que estava implícito no atiçamento do nominalismo contra o realismo pois o realismo contra o nominalismo era realmente realismo pondo-se ao racionalismo ou algo mais destrutivo que aquilo que chamamos de racionalismo a resposta é que exatamente como alguns poderiam ter pensado que a igreja era simplesmente uma parte do império romano outros mais tarde poderiam ter pensado que a igreja era apenas uma parte da idade das trevas a idade das trevas terminou como terminou o império e a igreja deveria ter desaparecido com eles se também tivesse sido uma das sombras da noite foi outra dessas mortes espectrais ou simulações da morte quero dizer que se o nominalismo houvesse prevalecido teria sido o começo de uma confissão de que o cristianismo havia freia caçado pois o nominalismo é um ceticismo muito mais fundamental que o simples ateísmo essa era a pergunta que abertamente se fazia à medida que a idade das trevas se abria paulatinamente naquela luz de euna que chamamos de mundo moderno mas qual foi a resposta? a resposta foi Tomás de Aquino ocupando a cadeira de Aristóteles transformando todo o conhecimento em seu território e dezenas de milhares de rapazes descendo até as classes mais baixas de camponeses e servos vivendo em trapos e alimentando-se de migalhas em volta das grandes faculdades para ouvir a filosofia escolástica qual era o sentido daqueles sussurros de medo que percorreram o ocidente sob a sombra do islamismo sussurros que enchem todos os antigos romances com suas incongruentes imagens de cavaleiros sarracenos desfilando pela Noruega ou pelas ilhas ébridas que alguns homens do extremo ocidente como o rei João se não me trai a memória foram acusados de ser islamitas disfarçados assim como outros foram acusados de ser secretamente ateus que houve aquele intenso alarme entre algumas das autoridades acerca da versão racionalista de Aristóteles feita pelos árabes as autoridades raramente se alarmam a não ser quando já é tarde demais a resposta é que centenas de pessoas provavelmente acreditavam no fundo do coração que o islamismo conquistaria a cristandade que a verruz era mais racional que anselmo que os sarracenos eram no fundo como na superfície uma cultura superior aqui provavelmente deveríamos encontrar de novo toda uma geração a geração mais velha cheia de dúvidas deprimida e cansada a chegada do islamismo teria sido simplesmente a chegada do unitarismo mil anos antes de seu tempo para muitos aquilo pode ter parecido muito normal muito verossímil e muito provável de acontecer se foi assim eles também se surpreenderam com o que aconteceu o que de fato aconteceu foi um rugido feito um trovão de milhares e milhares de jovens jogando toda a sua juventude num exultante contra-ataque as cruzadas eram os filhos de São Francisco os malabaristas de Deus que percorreram cantando todas as estradas do mundo era o estilo gótico subindo como uma revoada de flechas era o despertar do mundo analisando a guerra dos albigenses vemos a brecha no coração da Europa e a derrocada de uma nova filosofia que quase acabou definitivamente com a cristandade nesse caso a nova filosofia era também uma filosofia muito nova era o pessimismo ela, contudo, se parecia com as ideias modernas porque era tão antiga quanto a Ásia assim como a maioria das ideias modernas era a volta dos gnósticos mas que os gnósticos voltaram porque era o fim de uma E como o fim do império e deveria ter sido o fim da igreja era Schopenhauer pairando sobre o futuro mas era também Mano e ressurgindo dentro dos mortos para que os homens pudessem ter morte e pudessem tê-la em maior abundância isso é muito mais óbvio no caso da Renascença simplesmente porque esse período está bem mais perto de nós e sabe-se muito mais sobre ele no entanto há muito mais nesse exemplo do que as pessoas sabem deixando de lado as controvérsias particulares que prefiro reservar para um estudo à parte o período foi mais caótico que as controvérsias geralmente dão a entender quando os protestantes chamam Latimer de mártir do protestantismo e os católicos respondem que campeão foi um mártir do catolicismo esquece-se com frequência de que muitos dos que pereceram em perseguições como essa só poderiam ser descritos como mártires do ateísmo ou do anarquismo ou do demonismo aquele mundo era quase tão desvairado quanto o nosso os homens que nele circulavam incluíam o tipo de gente que afirma que Deus não existe o tipo de gente que se proclama a Deus o tipo de gente que diz coisas sem pé nem cabeça que ninguém entende se pudéssemos ter acesso às conversas da E.C. seguiu a Renascença provavelmente ficaríamos chocados com suas impudentes negações as observações atribuídas a Malou e são muito atípicas das conversas de muitas tabernas de intelectuais a passagem da Europa da pré-reforma para a da pós-reforma foi feita sobre o vazio de questões escancaradas e, no entanto, mais uma vez, a longo prazo as respostas foram as mesmas foi um daqueles momentos em que, como Cristo caminhou sobre as águas assim o cristianismo caminhava pelos ares mas todos esses casos são de datas remotas e só poderiam ser comprovados em detalhes podemos ver o fato de modo muito mais claro no caso em que o paganismo da Renascença pôs um fim ao cristianismo e o cristianismo, inexplicavelmente, começou tudo de novo mas podemos vê-lo da maneira mais nítida possível no caso que se setou mais perto de nós e está repleto de provas claras e minuciosas o caso do grande declínio da religião que começou volta dos tempos de Voltaire trata-se de fato do nosso próprio caso e nós mesmos testemunhamos o declínio desse declínio os últimos 200 anos desde Voltaire não transcorrem céleres diante de nossos olhos como séculos 4 e 5 ou séculos 12 e 13 no nosso próprio caso conseguimos ver esse processo muitas vezes repetido bem de perto sabemos de que maneira completa uma sociedade pode perder sua religião fundamental sem abolir a religião oficial sabemos como os homens podem tornar-se agnósticos muito antes de abolir os bispos e sabemos que também nesse fim, que realmente nos pareceu ser o fim definitivo a coisa incrível de novo aconteceu a fé tem hoje mais seguidores entre os jovens que entre os velhos quando Ibsen se referiu a uma nova geração batendo a porta com certeza jamais esperava que a porta fosse da igreja portanto, pelo menos 5 vezes, com os arianos e os albigenses com os céticos humanistas depois de Voltaire e depois de Darwin a fé ao que tudo indica foi atirada aos cães mas em cada um dos 5 casos os cães é que morreram em que medida o colapso foi completo e a reviravolta estranha só podemos ver nos detalhes do caso mais próximo do nosso tempo mil coisas têm sido ditas sobre o movimento de Oxford e o paralelo renascimento católico friancês mas poucos nos fizeram perceber o fato mais simples em relação a isso que foi uma surpresa foi um enigma bem como uma surpresa porque aos olhos da maioria das pessoas parecia um rio começando a voltar para o mar e tentando remontar até as montanhas quem leu a literatura dos séculos 18 e 19 sabe que quase todo mundo havia começado a aceitar que a religião era um fenômeno que se alargaria continuamente como um rio até atingir um mar infinito alguns esperavam que ele acabasse numa catarata catastrófica a maioria esperava que se espraiasse num estuário de igualdade e moderação mas todos achavam que seu retrocesso sobre si mesmo era um prodígio tão incrível como uma obra de bruxaria em outras palavras a maioria das pessoas moderadas achava que a fé assim como a liberdade lentamente se alargaria e algumas pessoas mais avançadas achavam que ela muito em breve se alargaria para não dizer se achataria todo aquele mundo de gizote e de maculá e o liberalismo comercial e científico tinham talvez mais certeza do que todos os que vieram antes ou depois sobre a direção da história diferindo apenas sobre o ritmo muitos anteciparam alarmados e alguns com simpatia uma revolta jacobina que levaria o arcebispo de Cantuária à guilhotina ontem um mútuo cartista que enforcaria eclesiásticos em postes da via pública mas causou a impressão de uma convulsão da natureza o fato de o arcebispo em vez de perder a cabeça ir procurar sua mitra e o fato de em vez de diminuirmos o respeito pelos eclesiásticos fortalecermos o respeito devido aos sacerdotes isso revolucionou a própria visão de revolução e tornou confusa a própria confusão resumindo o mundo inteiro dividido sem saber se a corrente era agora mais veloz ou mais lenta tomou consciência de algo vago mas vasto que estava indo contra a corrente no caso concreto existe alguma coisa profundamente perturbadora envolvendo essa situação e isso uma razão essencial uma coisa morta pode seguir com a corrente mas só uma coisa viva pode ir contra ela um cachorro morto pode ser levantado nas águas agitadas com toda a rapidez de um cachorro saltitante mas só um cachorro vivo pode nadar para trás um barco de papel pode cavalgar o crescente dilúvio com toda aquela aparência arrogante de um navio encantado mas se o navio encantado avançar corrente acima então ele é de fato conduzido espíritos e entre as coisas que simplesmente seguiam a maré do aparente progresso e da expansão havia muitos demagogos ou sofistas cujos desvairados gestos constituíam na verdade um movimento tão sem vida como aquele dos membros de um cachorro morto ondulando no turbilhão das águas e havia muitas filosofias estranhamente semelhantes a barcos de papel daquele tipo que não é difícil transformar em chapéus de abas viradas para cima mas nem sequer as coisas realmente vivas e vivificantes que acompanhavam a corrente davam com isso provas de estarem vivas e darem vida era essa outra força que estava inquestionável e inexplicavelmente viva a misteriosa e incalculável energia que empurrava o rio para trás o fenômeno foi sentido como o movimento de um grande monstro e esse monstro, todavia, estava vivo porque a maioria das pessoas o considerou pré-histórico o ponto era apesar de tudo um monstro inatural incongruente na opinião de alguns uma convulsão cômica era como se a grande serpente do houvesse de repente saído do charco redondo a não ser que consideremos que é mais provável que a serpente do moro e na galeria serpentina um esse relevante elemento da fantasia não pode ser esquecido pois foi um dos testemunhos mais claros de inesperada natureza da reviravolta aquela é de fato sentiu que uma característica absurda dos animais pré-históricos também pertencia aos situais históricos que mitras e tiaras eram como chifres ou cristas de criaturas antediluvianas e que apelar para a igreja primitiva era como vestir-se como o homem primitivo o mundo ainda se sente perplexo diante daquele movimento principalmente porque o movimento ainda persiste eu já disse algo em outra parte sobre as acusações aleatórias dirigidas contra ele suas consequências que são muito maiores aqui basta dizer que quanto mais os críticos o censuram tanto menos o explicam em certo sentido minha preocupação aqui se não é explicá-lo é pelo menos sugerir a direção da explicação mas, acima de tudo, minha preocupação é sublinhar um aspecto especial do movimento tudo já havia acontecido antes até mesmo muitas vezes resumindo na medida em que é verdade que os séculos mais recentes têm testemunhado uma atenuação da doutrina cristã eles apenas testemunharam o que testemunharam os séculos mais remotos e até mesmo o exemplo moderno terminou exatamente como terminaram os exemplos medievais e premedievais já está claro, e cada dia fica mais claro que a história do cristianismo não vai acabar no desaparecimento do credo suavizado mas no retorno daquelas partes do credo que realmente haviam desaparecido vai terminar como terminou o acordo com o arianismo como terminaram as tentativas de um acordo com o nominalismo e até mesmo com o obigencianismo mas o ponto principal que se deve perceber no caso moderno como em todos os outros casos é que aquilo que retorna não é uma teologia simplificada não de acordo com a visão de uma teologia purificada é simplesmente teologia é esse entusiasmo pelos estudos teológicos que marcou as épocas mais doutrinais é a ciência divina um velho professor que seu nome acrescente as letras de de 2 pode tornar-se a figura típica de um chato mas se isso acontecer é porque ele mesmo se chateia com sua teologia não porque se entusiasma com ela foi precisamente porque ele confessadamente se interessa mais pelo latim de ploto que pelo latim de agostinho mais pelo grego de xenofonte que pelo grego de crisóstomo é precisamente porque ele se interessa mais pela tradição morta que pela tradição decididamente viva em resumo foi precisamente porque ele mesmo é um símbolo do tempo em que a fé cristã é freaca não foi porque os homens não aclamariam se pudessem a maravilhosa e quase louca visão de um doutor em teologia há quem afirme desejar que o cristianismo permaneça como um espírito eles querem dizer muito literalmente que gostariam que ele permanecesse como um fantasma mas ele não vai permanecer como um fantasma o que vem depois deste processo de morte aparente não é a permanência de uma sombra é a ressurreição do corpo essa gente está muito preparada para ver ter piedosas lágrimas sobre o sepulcro do filho do homem mas não está preparada para ver o filho de Deus mais uma vez caminhando sobre as colinas do amanhecer essa gente, e de fato a maioria das pessoas está a esta altura muito acostumada com a ideia de que a velha luz da vela cristã desapareceria na luz de um dia normal para muitos ficou a impressão bastante honesta de que essa luz era como aquela pálida chama amarelada de uma vela assim foi muito mais inesperado e portanto muito mais inconfundível o fato de o candelabro de sete braços de repente subir aos céus como uma árvore milagrosa ardendo a ponto de empalidecer o sol mas outras épocas viram o dia conquistar a luz da vela e depois a luz da vela conquistar o dia muitas e muitas vezes antes de nosso tempo os homens se contentaram com uma doutrina diluída muitas e muitas vezes fluiu dessa diluição jorrando das trevas como uma rubra catarata a força do vinho tinto original e hoje em dia nós apenas dizemos mais uma vez o que muitas vezes foi dito pelos nossos pais longos anos e séculos atrás nossos pais ou seja, os fundadores de nosso povo beberam enquanto sonhavam do sangue de Deus longos anos e séculos se passaram desde que a força daquela safreia gigante se tornou apenas uma lenda da dos gigantes séculos atrás situa-se o tempo sombrio da segunda fermentação quando o vinho do catolicismo se transformou no vinagre do calvinismo há muito tempo essa bebida amarga vem sendo diluída enxaguada e lavada pelas águas do esquecimento e pela onda do mundo nunca mais pensávamos provar outra vez nem mesmo daquele gosto amargo da sinceridade e do espírito e muito menos da força mais doce e mais rica das purpúrias as vinhas de nossos sonhos com a idade do ouro dia após dia, ano após ano diminuímos nossas esperanças e convicções ficamos cada vez mais acostumados a ver aqueles tonéis de vinhedos submersos em dilúvios de água sentindo o último sabor e sugestão daquele elemento especial desaparecer como uma marcha purpúria sobre um mar cinzento habituamos-nos à diluição, à dissolução, à uma aguagem que não acabava nunca mas tu guardaste o bom vinho até agora esse é o fato final, de todos o mais extraordinário a fé não apenas morreu muitas vezes como também muitas vezes morreu de velha não apenas foi muitas vezes morta como também muitas vezes morreu de morte natural no sentido de atingir um fim natural e necessário é óbvio que ela sobreviveu às mais selvagens e mais universais perseguições desde o choque da fúria de Diocleciano até o choque da revolução francesa mas ela tem uma tenacidade muito estranha e muito extraordinária ela sobreviveu não apenas à guerra, mas também à paz não só ela morreu muitas vezes, se degenerou e se arruinou ela sobreviveu à própria frequeza e à própria rendição não precisamos repetir o que é muito óbvio acerca da beleza do fim de Cristo em suas núpcias da juventude com a morte mas é como se Cristo houvesse vivido até o último suspiro possível como se ele tivesse sido um sábio centenário de barbas brancas e morresse devido à deterioração natural e depois outra vez ressuscitasse rejuvenescido surgindo ao som de trombetas numa abertura dos céus alguém disse não sem razão que o cristianismo em sua recorrente freaqueza às vezes se casou demais com os poderes do mundo mas se ele se casou ele também muitas vezes envivou trata-se de uma espécie estranhamente imortal de viúvez um inimigo talvez dissesse a certa altura que o cristianismo foi apenas um aspecto do poder dos Césares e isso soa tão estranho hoje em dia como chamá-lo de um aspecto dos faraós um inimigo poderia dizer que o cristianismo foi a fé oficial do feudalismo e isso soa tão convincente hoje em dia como dizer que ele estava fadado a perecer junto com a antiga vila romana todas essas coisas de fato seguiram seu curso até seu fim normal e parecia não haver outro curso para a religião a não ser terminar junto com elas ela terminou e ela começou de novo passará ao céu e à terra em as minhas palavras não passarão a civilização da antiguidade era o mundo inteiro e os homens não sonhavam mais com seu fim do que sonhavam com o fim da luz do dia eles não conseguiam imaginar outra ordem a não ser que fosse em outro mundo a civilização do mundo passou e aquelas palavras de Cristo não passaram na longa noite da idade das trevas o feudalismo era algo tão familiar que o homem algum podia imaginar-se sem um senhor e a religião estava tão entrelaçada naquele tecido que o homem algum teria acreditado que poderia ser arrancado daquele contexto o feudalismo em si foi estraçalhado e se decompôs na vida popular da verdadeira idade média e a primeira e mais viciosa força nessa nova liberdade foi a velha religião o feudalismo havia passado e as palavras de Cristo não passaram toda a ordem medieval que de muitas maneiras era tão completa e constituía quase uma casa cósmica para o ser humano gradativamente sua vez se desgastou e pelo menos aqui se pensou que as palavras de Cristo pereceriam elas seguiram em frente através do radiante abismo da renascença e dentro de 50 anos estavam usando toda sua luz e erudição para novas fundações religiosas novas apologéticas novos santos imaginou-se que elas fim haviam secado a área da luz do racionalismo imaginou-se que elas haviam desaparecido ulteriormente no terremoto da revolução a ciência as descartou mas elas continuaram lá ponto a história as desenterrou no passado e elas de repente apareceram no futuro hoje elas mais uma vez estão em nosso caminho e enquanto as observamos elas se desenvolvem ponto se nossas relações e registros sociais mantiverem sua continuidade se os homens realmente aprenderem a usar a razão para acumular os fatos de uma história tão esmagadora a impressão é de que mais cedo ou mais tarde até seus inimigos aprenderam com suas incessantes intermináveis decepções a não ir atrás de algo tão simples como a morte do cristianismo eles podem continuar a combatê-lo mas será como um combate contra a natureza uma combate contra uma paisagem uma combate contra o horizonte passará ao céu e à terra em as minhas palavras não passarão eles prestarão atenção para vê-lo tropeçar prestarão atenção para vê-lo errar já não esperarão seu fim sem perceber e até mesmo sem ter consciência do fato em suas próprias silenciosas antecipações eles preencherão os termos relativos daquela assustadora profecia eles se esquecerão de prestar atenção à mera extinção daquilo que tantas vezes foi extinto em vão e instintivamente aprenderão a descobrir primeiro a chegada do cometa ou congelamento da estrela ponto conclusão o resumo deste livro tomei uma ou duas vezes a liberdade de usar a excelente denominação um esboço da história um embora este estudo de uma verdade especial e de um erro especial não possa obviamente reivindicar nenhuma comparação com a rica e multifacetada enciclopédia da história para a qual aquele título foi escolhido e no entanto acerta a razão nessa referência e há um sentido em que uma coisa toca e até mesmo atravessa outra pois a história do mundo como é contada pelo senhor o elza que só poderia ser criticada como esboço ponto que é muito estranho que a meu ver ela só está errada como esboço é um admirável acúmulo de história é um esplêndido repositório ou tesouro de história é uma fascinante investigação da história é uma amplificação extremamente sedutora da história mas como esboço da história está totalmente errado a coisa que me parece totalmente errada a seu respeito é o esboço o tipo de esboço que pode ser realmente uma linha única como a que estabelece toda a diferença entre a caricatura do perfil do senhor Winston Churchill e Edithira Alfred e Hermond falando com simplicidade de modo caseiro refiro-me as coisas que saltam aos olhos as coisas que constituem a simplicidade de uma silhueta penso que as proporções estão erradas as proporções do que é certo comparado ao que é incerto as proporções do que desempenhou um papel importante comparado ao que desempenhou um papel menor as proporções do que é ordinário comparado ao que é extraordinário as proporções do que realmente ocupa o nível médio comparado ao que se adicionalmente sobressai não digo isso para fazer uma pequena crítica de um grande autor e não tenho motivo para isso uma vez que no desempenho de minha própria tarefa muito menor percebo que cometi falhas bastante parecidas tenho muitas dúvidas sobre ter conseguido ou não transmitir ao leitor o ponto principal acerca das proporções da história e não sei se me detive em demasia sobre algumas coisas em detrimento de outras tenho minhas dúvidas sobre ter preenchido ou não o plano apresentando no capítulo introdutório isso neste capítulo conclusivo acrescenta estas linhas como uma espécie de resumo eu realmente não acredito que as coisas sobre as quais insistir sejam mais essenciais para um esboço da história que as que foram expostas num segundo plano ou descartadas não creio que esteja mais de acordo com a verdade pintar o passado como uma coisa em que a humanidade simplesmente se esfuma na natureza ou a civilização simplesmente se esfuma na barbárie ou a religião simplesmente se esfuma na mitologia ou a nossa religião simplesmente se esfuma nas religiões do mundo em resumo não creio que a melhor maneira de produzir um esboço da história seja apagar as linhas creio que das duas maneiras a que estaria muito mais próxima da verdade seria a que conta a história com muita simplicidade como um mito primitivo sobre um homem que criou o sol e as estrelas ou um deus que entrou no corpo de um macaco sagrado quero portanto resumir tudo o que disse numa demonstração a meu ver realista e razoavelmente proporcionada a breve história da humanidade na terra iluminada aquela estrela vizinha cujo esplendor é a ampla luz do dia existem muitas coisas muito variadas imóveis e móveis move-se entre elas uma raça que em sua relação com as outras é uma raça de deuses essa realidade não é diminuída mas sim realçada pelo fato de essa raça poder comportar-se como uma raça de demônios a superioridade dela não é uma ilusão individual como um pássaro que se veste com sua própria plumagem é algo muito sólido multifacetado isso fica demonstrado nas próprias especulações que levaram a sua negação que os homens os deuses deste mundo inferior estão ligados a ela de várias maneiras é verdade mas esse é outro aspecto da mesma verdade que eles crescem como cresce a relva e caminham como caminham os animais é uma necessidade secundária que acentua superioridade primária é como dizer que um mágico deve no fim das contas ter a aparência de um homem ou que até mesmo as fadas não poderiam dançar se não tivessem pés recentemente tem sido moda focar a inteligência inteiramente nessas semelhanças ligeiras e subordinadas e esquecer completamente o fato principal existe o costume de insistir que o homem se parece com as outras criaturas certo e exatamente essa semelhança só ele pode ver o peixe não descobre o modelo da espinha de peixe nas aves do céu nem o elefante e o emo comparam esqueletos mesmo no sentido de que o homem está em harmonia com o universo trata-se de uma universalidade absolutamente solitária o próprio sentido de que está unido a todas as coisas é suficiente para separá-lo de todas olhando a seu redor sob essa luz única tão solitário como a chama que literalmente só ele acendeu esse semideus ou demônio do mundo visível torna esse mundo visível ele vê ao seu redor um mundo de certo estilo ou tipo que parece proceder seguindo certas normas ou pelo menos repetições ele observa a arquitetura verde que se constrói a si mesma sem mãos visíveis mas se ergue formando um plano ou padrão muito exato semelhante a um desenho já traçado no ar um dedo invisível não se trata, como agora vagamente se sugere, de alguma coisa vaga não é um crescer ou um tatear de vidas cegas cada coisa procura um fim, um fim glorioso e radiante até mesmo no caso de cada margarida ou dente de leão que vemos observando a superfície de um campo qualquer na própria forma das coisas existe algo mais que um crescimento verde existe a finalidade da flor é um mundo de corolas essa impressão, ilusória ou não tem influenciado tão profundamente a raça de pensadores e mestres do mundo material que sua vasta maioria foi levada a assumir certa visão desse mundo eles concluíram, errando ou acertando que o mundo tinha um plano assim como a árvore parecia ter um plano e tinha um fim e uma coroa como a flor mas, enquanto a raça de pensadores teve a capacidade de pensar pareceu óbvio que a admissão dessa ideia de plano trazia consigo outro pensamento mais emocionante e até mais terrível havia mais alguém algum ser estranho e nunca visto que havia desenhado essas coisas se é que de fato elas haviam sido desenhadas havia uma pessoa de fora que também era um amigo um misterioso benfeitor que existira antes de construir os bosques e as colinas para a chegada deles e acender ao sol nascente para o surgimento deles como um cervo acende o fogo da cozinha ora, essa ideia de uma mente que dá sentido ao universo recebeu confirmações cada vez maiores das mentes humanas meio de meditações e experiências muito mais sutis e investigadoras que qualquer argumento sobre o plano externo do mundo mas o que é que me interessa é manter a história nos seus termos mais simples e até mais concretos basta dizer aqui que a maioria dos homens inclusive os mais sábios chegou à conclusão de que o mundo tem esse propósito final e portanto, essa é a causa primeira mas a maioria dos homens em algum sentido se separou dos homens mais sábios quando se passou ao tratamento dessa ideia passaram a existir duas maneiras de tratar delas que entre os se constituíram a maior parte da história do mundo a maioria, assim como a minoria tinha essa forte sensação da presença de um segundo significado nas coisas de um perito estranho que conhecia o segredo do mundo mas a maioria, a multidão ou mais humana tendia naturalmente a tratar disso num espírito um pouco fofoqueiro como toda fofoca essas fofocas continham boa parte de verdade e de falsidade o mundo começou a contar para si mesmo fábulas sobre o ser desconhecido ou sobre seus filhos ou servos, ou mensageiros algumas das fábulas podem verdadeiramente ser chamadas de histórias de comadres no sentido de que professam ser apenas histórias remotas do começo do mundo mitos sobre o bebelo ou as montanhas semiaçadas algumas delas poderiam ser chamadas mas de acordo com a verdade, de contos de viajantes eram contos curiosos mas contemporâneos trazidos de certas freonteiras da experiência como curas milagrosas ou sussurros do que havia acontecido com os mortos muitas delas eram provavelmente contos verdadeiros verdadeiros o suficiente para manter numa pessoa mais ou menos de bom senso a consciência de que realmente existe alguma coisa maravilhosa atrás da cortina cósmica mas em certo sentido isso se norteia pelas aparências mesmo quando as aparências são chamadas de aparições é uma questão de aparecimentos e desaparecimentos no máximo esses deuses são fantasmas isto é, são vislumbres para a maioria de nós eles são fofocas sobre vislumbres e para o resto, o mundo inteiro está repleto de boatos e a maioria deles são quase confessadamente histórias de aventuras a grande maioria dos contos sobre deuses e fantasmas e o rei invisível é contada se não pelo amor do conto, pelo amor do tópico são prova do eterno interesse do tema não são prova de mais nada nem pretendem ser são a mitologia ou a poesia que não está encadernada em livros ou amarrada de nenhuma outra forma entre mentes a maioria, os sábios e pensadores se afastar e assumir a uma atividade igualmente agradável estavam traçando os planos do mundo daquele mundo que todas acreditavam ter um plano estavam tentando estabelecer o plano com seriedade dentro de uma escala fixavam-se de forma direta na mente que havia criado o misterioso mundo considerando que tipo de mente poderia ser e qual poderia ser seu último objetivo alguns deles a tornaram muito mais impessoal que geralmente aparece aos olhos da humanidade alguns a simplificaram e quase a reduziram a um vazio poucos, muito poucos, duvidaram dela completamente um ou dois dos mais mórbidos imaginaram que ela pudesse ser o mal ou um inimigo apenas um ou dois dos mais degradados da outra classe adoraram demônios em vez de deuses mas na maioria esses teóricos eram teístas e eles não só viram um plano moral na natureza mas em geral também estabeleceram um plano moral para a humanidade eram na maioria homens bons que realizaram um bom trabalho e foram lembrados e reverenciados de várias maneiras eram escribas e suas escrituras se tornaram mais ou menos escrituras sagradas eram legisladores e sua tradição se tornou não apenas legal mas também cerimonial podemos dizer que receberam honras divinas no sentido de que reis e grandes capitães de certos países muitas vezes recebem honras divinas numa palavra, sempre que o outro espírito o espírito da lenda e da fofoca pôde entrar no jogo eles foram envolvidos na atmosfera mística própria dos mitos a poesia popular transformou os sábios em santos mas foi só isso que ela fez os sábios continuaram sendo sábios e os homens nunca de fato esqueceram que eles eram homens que só foram transformados em deuses no sentido de heróis divino Platão ou de vos que usar eram títulos e não dogmas na Ásia, onde a atmosfera era mais mitológica o homem acabou sendo transformado e parecendo-se mais com mito em permanecer um homem continuou sendo um homem de certa classe social ou de certa escola de homens recebendo e merecendo grandes honras da humanidade é a ordem ou a escola dos filósofos homens que se dedicaram seriamente a descobrir a ordem através do caos aparente da visão da vida em vez de viverem de rumores da imaginação ou de remotas tradições e decepcionais experiências sobre a mente e o significado da vida atrás do mundo eles tentaram em certo sentido projetar o objetivo primário daquela mente a priori tentaram colocar no papel um possível plano do mundo quase como se o mundo ainda não houvesse sido criado exatamente no meio de todas essas coisas surge uma enorme exceção ela é totalmente diferente de qualquer outra coisa é algo final como a trombeta do juízo embora também seja uma boa nova ou então uma notícia que parece boa demais para ser verdadeira é nada menos que a altissonante afirmação de que o misterioso criador do mundo visitou a terra pessoalmente declara-se que realmente até bem pouco tempo atrás ou bem no meio dos tempos históricos de fato entrou no mundo esse ser invisível das origens sobre o qual os pensadores criam teorias e os mitólogos transmitem seus mitos o homem que criou o mundo a existência dessa personalidade superior traz de todas as coisas fora de fato insinuada a todos os melhores pensadores bem como todas as mais belas lendas mas nada desse tipo fora insinuado a algum pensador ou alguma lenda é simplesmente falso dizer que os outros sábios e heróis haviam alegado ser esse misterioso senhor e criador com o qual o mundo havia sonhado e sobre o qual havia debatido nenhum deles havia jamais alegado ser algo desse tipo nenhuma de suas seitas ou escolas nem sequer reivindicou ter alegado algo desse tipo o máximo que algum profeta religioso havia dito fora que ele era o verdadeiro servo desse ser o máximo que algum visionário jamais havia dito fora que os homens talvez pudessem ter um vislumbre da glória daquele ser espiritual ou, mais freia quentemente, um vislumbre de seres espirituais inferiores o máximo que qualquer mito primitivo jamais havia sugerido era que o criador estava presente na criação mas que o criador estivesse presente em cenas que aconteceram logo depois dos festins de Horácio que conversasse com coletores de impostos e oficiais do governo em detalhados momentos do dia a dia do Império Romano que esses fatos continuassem a ser firmemente declarados toda aquela grande civilização mais de mil anos eis e algo absolutamente diferente de qualquer outra coisa da natureza é a maior e mais chocante declaração feita pelo homem desde que ele articulou sua primeira palavra em vez de latir feito um cachorro seu caráter único pode ser usado como um argumento a seu favor ou contra ele seria fácil concentrar-se nisso e ver um caso de insanidade singular mas essa opção reduz a religião comparada a nada mais que pó e absurdo ponto anúncio caiu sobre o mundo com uma ventania e um impetuoso avanço de mensageiros proclamando aquele portento apocalíptico e não é nenhuma fantasia indevida dizer que eles ainda estão correndo o que intriga o mundo e seus sábios filósofos e imaginativos poetas acerca dos sacerdotes e dos fiéis da igreja católica é que eles ainda se comportam como se fossem mensageiros um mensageiro não sonha com qual poderia ser sua mensagem nem discute acerca do que ela provavelmente seria ele a entrega como é não é uma teoria nem uma fantasia é um fato não é relevante para este esboço intencionalmente superficial provar em detalhes que a mensagem é um fato só é relevante ressaltar que esses mensageiros a tratam como um fato tudo o que se condena na tradição católica a autoridade o dogmatismo e a recusa de retratar-se e modificar são apenas atributos humanos naturais de um homem com uma mensagem relacionada a um fato quero evitar neste último resumo todas as complexidades controversas que mais uma vez podem ofuscar as linhas simples dessa estranha história que já chamei em palavras que são demasiado freacas de a mais estranha história do mundo simplesmente desejo sublinhar aquelas linhas principais e especialmente sublinhar onde se deve realmente traçar a grande linha a religião do mundo em suas proporções certas não se divide em delicados matizes de misticismo ou de formas de mitologia mais ou menos racionais ela é dividida pela linha que separa os homens que levam aquela mensagem dos homens que ainda não a ouviram ou que ainda não conseguem crer nela mas quando traduzimos os termos dessa estranha história usando a terminologia mais concreta e complicada de nosso tempo descobrimos que a história está cheia de nomes e memórias cuja familiaridade se só significa falsificação exemplo quando dizemos que um país conta com determinado número de muçulmanos nós de fato queremos dizer que ele conta com determinado número de monoteístas e com isso queremos dizer que lá vive determinado número de homens homens dentro da média daquela velha crença humana que o soberano invisível permanece invisível eles a mantém juntamente com certos costumes de certa cultura e sob as leis mais simples de certo legislador mas fariam o mesmo se seu legislador fosse licurgo ou solon eles testificam algo que é uma verdade necessária e nobre mas nunca foi uma verdade nova seu credo não é uma cor nova é o tom neutro e normal do pano de fundo da vida multicolorida dos homens ao contrário dos magos maomé não descobriu uma nova estrela ele teve através de sua janela particular um vislumbre do grande campo cinzento da antiga luz da estrela da mesma forma quando dizemos que determinado país conta com tantos confucionistas ou budistas queremos dizer que ele conta com determinado número de pagãos cujos profetas lhes deram uma versão diferente e bastante vaga do poder invisível tornando-o não apenas invisível mas também quase impessoal quando dizemos que eles também têm templos ídolos sacerdotes e festas periódicas simplesmente queremos dizer que esse tipo de pagão é humano e bastante para admitir o elemento popular da pompa e pinturas festas e contos de fada queremos dizer que os pagãos têm mais sentimento que os puritanos mas o que os deuses supostamente são o que os sacerdotes são encarregados de dizer isso não é um segredo emocionante como tinham para enunciar aqueles mensageiros apressados do evangelho ninguém mais exceto aqueles mensageiros tem algum evangelho ninguém mais tem alguma boa nova pela simples razão de que ninguém tem nova alguma aqueles mensageiros ganham impulso à medida que vão correndo séculos mais tarde eles ainda falam como se alguma coisa houvesse acabado de acontecer não perderam a velocidade nem sua energia de mensageiros mal perderam assim dizer o olhar esbugalhado de testemunhas na igreja católica que é a coorte da mensagem ainda acontecem aqueles gestos precipitados da santidade que fala de algo rápido e recente um sacrifício de si mesmo que assusta o mundo como um suicídio mas não é um suicídio não é nada pessimista é ainda otimista como São Francisco das flores e dos pássaros é algo novo no espírito como as mais novas escolas de pensamento e está quase com certeza na véspera de novos triunfos pois esses homens servem a uma mãe que parece ficar mais bonita à medida que novas gerações vão surgindo e a chamam de bendita às vezes poderíamos imaginar que a igreja fica mais jovem à medida que o mundo fica mais velho pois esta é a última prova do milagre que algo sobrenatural se tenha tornado natural quero dizer que algo tão único quando visto de fora deveria mesmo parecer universal quando visto de dentro não minimizei a dimensão do milagre como alguns dos teólogos mais moderados julgam oportuno fazer em vez disso eu me debrucei deliberadamente naquela incrível interrupção que foi como um golpe que partiu a própria espinha dorsal da história tenho muita simpatia pelos monoteístas pelos muçulmanos ou os judeus para quem isso parece uma blasfêmia uma blasfêmia que poderia sacudir o mundo mas ela não sacudiu o mundo ela o consolidou esse fato quanto mais o consideramos tanto mais parecerá sólido e estranho considero um gesto de simples justiça para com todos os não-crentes insistir na coragem do ato de fé que deles se exige de boa vontade e com entusiasmo concordo que é em si mesmo uma sugestão diante da qual poderíamos esperar que o intelecto do crente cambaleasse ao compreender sua própria crença mas o intelecto do crente não cambaleia é o intelecto do não-crente que cambaleia podemos ver os intelectos cambaleando em todas as partes e em todas as extravagâncias da ética e da psicologia no pessimismo e na negação da vida no pragmatismo e na negação da lógica procurando seus presságios em pesadelos e seus cânones em contradições gritando de medo à vista de coisas remotas além do bem e do mal ou sussurrando sobre estranhas estrelas onde dois mais dois são cinco entre mentes essa coisa única que a primeira vista parece tão exorbitante em seu esboço mantém-se sólida e sadia em sua alma permanece como moderador de todas essas manais resgatando a razão dos pragmáticos exatamente como resgatou o rezo dos puritanos repito que deliberadamente enfatizei seu caráter intrinsecamente desafiador e dogmático o mistério é como algo tão alarmante pode ter permanecido desafiador e dogmático tornando-se mesmo assim perfeitamente normal e natural admiti sinceramente que considerando-se o incidente em si mesmo um homem que se diz Deus pode ser classificado com outro que se diz vidro mas o que se diz vidro não é um vidraceiro que faz janelas para o mundo inteiro ele não permanece e após é como uma figura brilhante e cristalina em cuja luz tudo é claro como cristal mas essa loucura se manteve sadia a loucura permaneceu sadia quando todo o resto enlouqueceu o hospício tem sido uma casa para a qual é após é os homens estão continuamente voltando como quem volta para o lar este é o enigma que permanece que uma coisa tão abrupta e anormal ainda seja vista como algo habitável e hospitaleiro não me importo se o cético diz que é uma história quase inacreditável não consigo ver como uma torre tão alta poderia permanecer de pé tanto tempo sem fundações muito menos consigo ver como ela poderia tornar-se como de fato se tornou a casa dos homens se ela houvesse simplesmente aparecido e desaparecido talvez pudesse ter sido lembrada ou explicada como o último salto do furor da ilusão o mito extremo do último ânimo com que a mente bateu no céu e se quebrou mas aquela mente não se quebrou é unicamente que permanece intacta no mundo freagumentado se ela fosse um erro pareceria que esse erro mal teria durado um dia se fosse um mero êxtase pareceria que esse êxtase não poderia durar uma hora durou quase dois mil anos e em seu seio o mundo tem sido mais lúcido mais equilibrado mais racional em suas esperanças mais sádio em seus instintos mais sereno e alegre diante do destino e da morte do que todo mundo de fora pois foi a alma da cristandade que nasceu daquele incrível Cristo e essa alma era o bom senso embora não ousássemos olhar para seu rosto poderíamos olhar para seus freutos e seus freutos o reconheceremos os freutos são sólidos e a produção é muito mais que uma metáfora em lugar algum deste triste mundo encontram-se meninos mais felizes no alto das macieiras ou homens formando coros mais uniformes enquanto pisam as uvas que sob o clarão fixo desse urgente e intolerante iluminação o relâmpago eternizado como luz apêndice 1 sobre o homem pré-histórico lendo estas páginas percebo que tentei em muitas passagens e com muitas palavras dizer alguma coisa que poderia ser dita numa só palavra em certo sentido este estudo é intencionalmente superficial ou seja, não pretende ser um estudo de coisas que precisem ser estudadas é antes um lembrete das coisas que são percebidas tão rapidamente que são esquecidas quase com a mesma rapidez sua moral, assim dizer é que os primeiros pensamentos são os melhores assim o clarão de um raio pode revelar uma paisagem com a torre Eiffel e o materona apresentando-se dentro dele como nunca mais se apresentariam à luz do dia terminei o livro com uma imagem do clarão de um raio eternizado num sentido muito diferente aí de nós esse pequeno clarão durou até demais mas o método também tem certas desvantagens práticas sobre as quais acho conveniente acrescentar estas duas notas pode parecer simplificar demais ou ignorar ignorância sinto isso especialmente na passagem acerca das pinturas pré-históricas que não trata de tudo aquilo que um erudito pode aprender com elas mas com o único ponto que é o que qualquer um pode aprender com o fato de simplesmente existirem pinturas desse gênero estou consciente de que essa tentativa de expressar isso em termos de inocência pode exagerar até mesmo a minha ignorância sem nenhuma pretensão de apresentar pesquisa ou informação científica eu lamentaria que se pensasse que eu não sabia mais que o estritamente necessário naquela passagem sobre as condições em que a humanidade primitiva havia sido dividida tenho consciência é claro de que a história é elaboradamente estratificada e de que houve muitos estágios antes do homem crumagnon de qualquer povo no qual associamos tais pinturas de fato, estudos recentes sobre o Neandertal e outras raças tendem mais a repetir a moral que aqui é mais relevante a noção mencionada nestas páginas de algo necessariamente lento ou tarde no desenvolvimento da religião na verdade pouco lucrará dessas revelações mais recentes acerca dos precursores do pintor da rena os eruditos parecem acreditar que fosse a pintura da rena religiosa ou não as pessoas que viveram antes dela já eram religiosas enterravam seus mortos com significativos sinais de mistério e esperança isso obviamente nos leva de volta ao mesmo argumento um argumento que não se torna mais acessível devido a alguma mensuração do cráneo de homens primitivos pouco adianta neste caso comparar a cabeça de um homem com a cabeça de um macaco se com certeza jamais passou pela cabeça do macaco enterrar outro macaco colocando nozes em sua sepultura para ajudá-lo em a viagem para a celestial morada dos macacos falando em crânios tenho plena consciência da história do crânio do crumagnon que era muito maior e mais refinado do que um crânio moderno é uma história muito engraçada porque um eminente evolucionista tomado de um espírito de tardia cautela protestou contra qualquer coisa que se inferisse de um único espécime cabe a um crânio solitário o dever de provar que nossos pais foram inferiores a nós qualquer crânio solitário que presuma provar que eles eram superiores é visto como uma cabeça inchada apêndice 2 sobre autoridade e exatidão neste livro que só pretende ser uma crítica popular de falácias populares na verdade erros freia quentemente e muito grosseiros percebo que às vezes causei a impressão de escarnecer de trabalhos científicos sérios minha intenção, hein, era fazer exatamente o contrário não estou discutindo com o cientista que explica o elefante mas apenas com o sofista que o descarta e de fato o sofista joga para a torcida como fazia na Grécia Antiga ele apela para os ignorantes especialmente quando apela para os eruditos mas em minha crítica eu jamais quis cometer uma pertinência contra os verdadeiros eruditos temos todos uma dívida infinita com a pesquisa especialmente a pesquisa recente de estudiosos focados nessas matérias e eu só professei pegar coisas aqui e ali de suas obras não carreguei meus argumentos abstratos com citações e referências o que só serve para fazer alguém parecer mais erudito que é mas em alguns casos vejo que meu jeito solto de fazer alusões causa uma impressão bastante errada acerca do que quero dizer a passagem sobre Chaucer e o menino mártir está mal colocada eu só quero dizer que o poeta inglês provavelmente tinha em mente o santo inglês de cuja história ele apresenta uma espécie de versão estrangeira da mesma forma duas afirmações no capítulo sobre a mitologia seguem-se uma outra de tal modo que pode parecer que se sugira que a segunda história sobre o monoteísmo se refere aos mares do sul posso explicar que a Tocão pertence aos selvagens não australasianos mas sim americanos assim, no capítulo intitulado Antiguidade da Civilização que considero mais insatisfatório apresentei em minha impressão pessoal do significado da monarquia egípcia exagerando talvez, como se fosse idêntica aos fatos sobre os quais se formou fatos dados em obras como as do professor J. L. Mires mas a confusão não foi intencional tampouco houve intenção alguma de dar a entender no restante do capítulo que as especulações antropológicas sobre as raças são menos valiosas que indubitavelmente são minha crítica estritamente relativa posso dizer que as pirâmides são mais óbvias que as trilhas do deserto sem negar que o homens mais sábios que eu podem ver trilhas onde para mim só existe aria sem trilha alguma ponto nota biobibliográfica sobre o autor um pai da igreja forçado pela necessidade dos tempos e do ministério pregar num estilo burlesco as multidões dos céticos e dos galdérios um novo abrum de Domenico Cavalca que enfiou um capuz sobre a armadura e a taviosi com belas vestes para entrar no local de perdição a fim de converter a sobrinha um bispo vestido de palhaço um gênio colossal o Xister Beloc tão alegre que se poderia quase ficar tentado acreditar que ele de fato encontrou Deus um presente oferecido à comunidade católica diretamente Deus um dos melhores que existem talvez nenhum autor me tenha proporcionado tantas horas felizes como Xesterton Crian Xesterton Defensor Fidei partindo das mil maneiras utilizadas para definir esse homem logo perceberemos que estamos diante de um gênio um homem excepcional sob todos os pontos de vista e Gilberto K. Xesterton foi excepcional de verdade em sua autobiografia ele afirma mostrando toda sua personalidade amável e polêmica humorística e cheia de alegria curvando-me com certa credulidade como costumo fazer ante a mera autoridade e a tradição de meus antepassados freio indo supersticiosamente uma história que quando aconteceu não me foi possível controlar como experiência pessoal tenho a mais convicta opinião de ter nascido no dia 29 de maio de 1874 em Campdenio, Kensington e de ter sido batizado segundo as fórmulas da igreja anglicana na igrejinha de São Jorge situada na frente da torre da caixa d'água que domina aquela paisagem elevada ponto mais de onde provém essa personalidade tão vivaz e essa alegria profunda e contagiante que deixaram nos leitores marcar tão forte a pergunta se faz óbvia diante de homens de tal quilate tudo leva a pensar que se trata de um presente como diz o cardeal Biffi um presente inesperado é como uma semente caída numa terra que não esperava outra coisa uma feliz intuição de liberdade da razão e otimismo em relação à vida germina num contexto familiar afetuoso e receptivo ao belo e ao bom cresce primeiro nas margens e depois no lugar onde tudo isso se sente em casa a igreja assim nasce um autêntico gênero do pensamento e da vida Chesterton nasce numa família não muito comum o pai Eduardo trabalha no setor imobiliário sócio com seu irmão Sidney de uma agência que existe até hoje sereno e despreocupado transmite aos filhos o amor pela arte e literatura o gosto pelo fantástico e uma desenfreada paixão brinquedos em primeiro lugar pelo teatro de marionetes inglês no grau máximo uma espécie de senhor Piquic dirá Gilbert liberal e unitarista mais propenso às discussões que ao fervor religioso a mãe é Mary Louise Grosian, cujo pai era suíço e a mãe escocesa a avó escocesa que vai abrir para Gilbert as portas do ensolarado país das fábulas para o qual ele tecerá luas pela primeira vez anti-defendante e ao qual atribuirá um fundamental valor moral e teórico em ortodoxia dois terá seu lado outro irmão Cecil ele também é jornalista nas batalhas jornalísticas e culturais sua infância é serena cheia de brinquedos e de afeto não brilha de modo especial nos estudos e no fim da escola superior precisa acertar as contas com a solidão e a depressão desorientado diante da vida e do futuro tenta a universidade sem obter nenhum êxito em seguida uma escola de arte perde o contato com seus caros amigos do Junior Debating Club todos na universidade e fecha o jornal que juntos haviam fundado te debater pratica o espiritismo do que se arrependerá amargamente essa é uma confusão desgastante para um homem fundamentalmente bom e inocente como ele é e será a vida inteira mas no fim sai de modo milagroso dessa túnel aparentemente sem saída graças à leitura do livro bíblico de Jó a esse respeito contará depois numa carta a um amigo algo bastante estranho uma experiência mística tenho certeza de que cada coisa é o que é porque assim deve ser agora a visão está se desvanecendo na vida do dia a dia e me sinto feliz isso é embaraçoso falar com Deus a vírgula como se fala com um amigo a partir de então a partir de inesperada granítica certeza de intrínseca positividade da existência em vereda uma vida totalmente nova sentindo um desejo incontrolável de dizer ao mundo que a vida é bela que estamos aqui poderíamos não estar e que se pode preservar o dom inestimável da inocência sem renunciar a nada da vida são os motivos que fundamentam o pensamento de Chesterton e deles nascerá toda sua vasta reflexão isso é o que alegrará todos os anos de sua vida literalmente dedicados à máxima difusão da feliz descoberta sem poupar energias são intuições naturais que percorrem sem trégua a sua obra inteira como um rio subterrâneo que aparece e desaparece mas que sabemos estar sempre atrás de cada linha cada palavra ponto descobre seu talento de escritor e começa a colaborar com muitos jornais conseguem pouco tempo um sucesso imprevisto cresce cada vez mais o número de pessoas que se perguntam quem será esse GKC que assina aqueles artigos tão originais bem escritos, cheios de inelutáveis paradoxos e bom senso os primeiros artigos resultam no volume de Defendantes de 1901 e depois de alguns textos poéticos ele assina em 1904 o seu primeiro romance de Napoleão of Notting Hill narrativa surreal onde encontramos o seu amor pelas pequenas pátrias que o caracterizará toda a vida a coragem de lutar pela própria casa e o próprio altar princípio de toda ousadia e os ecos da guerra anglo-boer paradoxalmente Chesterton ganha notoriedade opondo-se ao imperialismo britânico considerado pelos ingleses mais do que uma fé religiosa e colocando-se na defesa dos camponeses-boeres num país em que isso é comparável a uma blasfêmia e alegremente provocando, junto com Hilaire Bellocque, seu amigo de toda a vida até mais do que algum materialíssimo safanão essa causa desse ponto em diante temos um homem novo que delineará uma imagem absolutamente inédita do escritor brilhante e apaixonado amante da verdade e do bom humor jamais separados não deixa de ser verdade o que dele disse Emilio Sekishi é um bispo vestido de palhaço alguém obrigado a pintar o nariz de verde a fim de atrair nosso olhar para a verdade ele se faz paladino da vida normal da família da ordem contra o caos do senso comum mostra o mundo com entusiasmo de um apóstolo e alegria de uma criança que há mais aventura na vida normal do que em qualquer romance de aventura mesmo numa família onde nenhuma aventura acontece o padre Ian Boyd, presidente do Chesterton Institute for Fight and Culture sublinha que exuberância e o modo divertido que caracterizavam o jovem Chesterton foram elementos decisivos na criação de sua imagem pública ele chegava a ser citado quem nunca havia lido nenhuma de suas obras as suas freazes tornaram-se rapidamente proverbiais sua fama de arguto debatedor rapidamente se faz enorme ele é a delícia dos cartunistas seu perfil inconfundível que alimenta histórias e lendas de todos os tipos mais uma vez é o padre Boyd quem nos diz que Chesterton via literatura como uma profecia ele se tornara o depositário das esperanças e dos ideais de seus leitores expressava a eles espírito de uma das épocas mais exuberantes desde o período isabelino personificava a energia e o otimismo e o ar de anos e o espírito que mais tarde foi definido em sua biografia de São Tomás de Aquino como aquele que se alimentava de fatos universais e também de um forte apego à vida em 1905, escreve Heretics o ensaio que mostra, no crítica das ideias e das figuras em vogue em seu tempo seu distanciamento pessoal em relação ao pensamento moderno segundo qual a verdade cósmica tem um peso tão insignificante que nada do que alguém diga pode ter importância alguma e mais adiante, em volta de qualquer inocente mesa de chá todos os dias acontece de ouvir se alguém sentenciar a vida não vale a ponto e ninguém acha que essa consideração difere desta outra hoje o tempo está bom ninguém pensa que isso exerça algum efeito nos homens e no mundo toda a sua vida será uma alegre luta contra esse mal de viver dirá de fato em outra passagem desentocar e combater o mal é o princípio de todas as alegrias só assim é possível compreender Chesterton e seus vibrantes personagens escreve num ritmo torrencial artigos sobre qualquer assunto que julgue dever discutir praticamente sobretudo aonde quer que o empurre seu elão vital milagrosamente reconquistado trava batalhas em qualquer campo como, exemplo, na polêmica anti-eugênica sua produção jornalística é imensa um desperdício de arte e de ideias que causam uma sensação quase angustiante sua assinatura aparece entre outros em periódicos como Belineus Tispeaker e Tilo Stratellandoneus também publica sólidos ensaios sobre literatura enfocando R.L. Stevenson Brounine Tennyson Black e outros autores e mais adiante lança T. Victoriano Aging Literature obra que muitos consideram de grande valor em 1908 Chesterton atinge um momento de extraordinária clareza cerca do objetivo de sua vida e obra e dá-los duas de suas obras-primas nas quais talvez seja mais vibrante e eficaz toda a lucidez recebida como tão inesperado Timon o Asturce da ortodoxia reelaboração literária e teórica das passagens fundamentais de sua experiência humana até aquele ponto o renascer a partir do absurdo e a redescoberta da fé cristão mediante a experiência da razão aberta à realidade essas obras foram com razão definidas como autobiográficas a primeira é uma espécie de romance policial metafísico dizem pregando uma expressão feliz com o significativo subtítulo de um pesadelo obra visionária entre o místico e o grotesco altamente poética e simbólica ela faz um relato muito autobiográfico da descoberta da beleza e bondade da vida que é um mistério e da possibilidade real da felicidade para o ser humano é um livro repleto de referências ao livro de Jó ao qual Chesterton deve sua salvação Gabriel Simi o protagonista é no fundo Gilbert o homem com olhar de poeta que descobre o ponto de fuga presente em todas as coisas que conduz ao mistério à origem de tudo o Monsenhor Ronald E. Knox amigo de Chesterton e como ele brilhante autor de romances policiais e convertido ao catolicismo afirma trata-se de um livro extraordinário é como se o editor lhe houvesse pedido para escrever um romance do gênero peregrino empregando o estilo de As Aventuras do Senhor Piquic é a história do homem de cada um de nós que depois de mil confusões de forte sabor policial descobre o segredo da vida ortodoxia relata a tentativa do autor no sentido de encontrar as respostas para o mistério da vida e sua descoberta de que tudo o que ele procurava está no credo dos apóstolos e a intuição da razão que caminha assombrada e feliz rumo a fé ocasionada pelo desafio de G.S. Stett que depois de ler sua obra Heretics fizeram o seguinte comentário com a minha filosofia começarei a preocupar-me depois que o Senhor Chesterton estiver apresentando a dele Chesterton com uma comparação fluminante e engraçada a história de um homem que deixa a Inglaterra em seu barquinho e a porta diante do pavilhão no litoral de Brinton convencido de ter descoberto uma nova terra selvagem traço narra sua tentativa de inventar uma nova religião e a descoberta de que ela já foi inventada é o cristianismo mais uma vez afirma o padre Boyd Chesterton acreditava que no fundo de todas as realidades mais profanas cada um fosse capaz de encontrar a Deus poucas vezes ele escreveu sobre temas religiosos mas nos acontecimentos da vida cotidiana ou nos objetos de gesso ou nas ruas urbanas ele conseguiu descobrir o mistério religioso presente no fundo de todas as coisas Chesterton chega sim à conclusão de que o cristianismo é para o ser humano a maior fonte de sanidade mental ortodoxia contém páginas inteiras de autêntica e agudíssima compreensão da vida pela qual devemos ser eternamente gratos dessa sua consciência nasce um fantástico romance breve e muito intenso Manalive publicado em 1911 narra a história de Inocencio Smith que empreende uma viagem pelo mundo e também é artista e depois é acusado de homicídio furto abandono da família e poligamia pelo simples fato de lhe ter ido visitar sua família sua única e amada mulher e sua casa com a caixa de correio vermelho e o lampião verde na frente que ele havia perdido na paralisia da rotina cotidiana um homem diz Chesterton que não aceitava estar morto enquanto ainda estava vivo em outras palavras ele mesmo essa como praticamente todas as suas obras narrativas apresenta aspectos nitidamente autobiográficos embora dispersos no surreal sua intenção é falar da própria vida que é a vida de qualquer homem e do mistério que nela existe para não morrer mas o homem vivo está em cada um de nós e precisa de ajuda precisamos de alguém que nos empurre no mistério e para o mistério e que do serviço cotidiano prestado ao mistério tenha feito sua vida padre Brown sacerdote católico romano detetive primeiro da alma e depois das coisas materiais o primeiro de uma longa e feliz série de contos que tem como protagonista o semi-invisível padrezinho inglês foi lançado em 1911 e se inspira numa das pessoas mais importantes na vida de Gilberto e de sua mulher Freyanses Blog o padre John Ocuminor sacerdote landês que se estabeleceu na Inglaterra homem de extraordinária inteligência e argúcia bem descrito num capítulo memorável da autobiografia a primeira característica do padre Brown é o fato de ele não ter características e sua importância consiste em não parecer importante tudo contrastando com sua atenção e inteligência insuspeitadas este homenzinho resolve mistérios e delitos mergulhando graças a sua experiência de padre e confessor na mente de quem cometeu o delito compartilhando com ele tudo exceto o ato de delito final como explica o próprio Chesterton em O Segredo do Padre Brown em 1914 Chesterton foi acometido uma grave enfermidade que quase lhe custou a vida deixando aturdida aquela Inglaterra que embora lhe muitas vezes criticada correspondia sinceramente a seu amor nesse mesmo ano sai um romance profético e visionário Tifling é a história de uma Inglaterra em que se instala um governo filoislâmico com o objetivo de eliminar no país todos os bares e casas onde se vendem bebidas alcoólicas mas que encontra em Patrick Dauro o herói que tendo atrás disso um barrilote de rum uma peça de queijo e o distintivo do público velho marinheiro conduz a rebelião contra a insensatez e desumanidade desse tipo de governo é um hino ao bom humor cristão e contra os sincretismos impossíveis em 1922 ele opta pelo catolicismo não faltou nisso a colaboração de amigos como o padre Ocominor o padre Vincent McNabb e Lair Beloc é o ancoradouro definitivo nada fácil nem mesmo depois de toda uma existência devotada é demonstrar ao mundo a sensatez da vida cristã naquele abençoado dia em sua casa em Beaconsfield Gilberto declara os sábios têm mapas que desenham universos densos como árvores agitam a razão com mil peneiras que retém a areia e deixam passar o ouro para mim tudo isso vale menos que o pó porque meu nome é Lázaro e estou vivo a conversão origina também maior reflexão e um Shesterton parcialmente diverso do brilhante jornalista em voga nos anos anteriores isso lhe custará a perda de muitas amizades em sua própria casa no ano subsequente a conversão Shesterton publica a biografia de São Francisco de Assin talvez o santo quem mais se apaixonará a seu poder de profeta e menestrel diamante forte contestador de seu tempo ponto em 1925 sai o homem eterno começa com o recorrente motivo da viagem e é uma excursão histórica do homem sobre esta terra com a qual o nosso autor prova que o cristianismo é o fator supremo de civilização em todas as épocas do mesmo modo que se fala do cristianismo como fonte de sanidade mental para o homem nessa obra se fala do cristianismo como fator de civilização para o mundo se ortodoxia é uma resposta ao desafio de Strait o homem eterno é a resposta a Tiltrine of History de H.G. Wells e seu darwinismo histórico a partir de agora Shesterton viaja muito especialmente pelo Canadá e Estados Unidos aquele país criticado ele mas que lhe reserva acolhidas triunfais em suas turnês que se tornarão proverbiais visita a Palestina a Freiança várias vezes a Itália que muito amava da mesma forma que amava os países católicos como a Irlanda e a Polônia que também visita em 1933 publica a biografia de Santo Tomás de Aquino definida de Tiene Gilson como a mais bela obra sobre o boi mudo ao lê-lo não se pode pensar em outra hipótese que não seja a do gênio colabora também em transmissões radiofônicas na BBC conseguindo imensa popularidade mas quem define Shesterton Shesterton é uma gente comum porque Deus criou muita gente assim sua querida mulher a tradição será a democracia dos mortos a cerveja e os bares onde tinha seu trono e extravasava o humorismo nele liberdade e dogma são sinônimos ele irifeito criança e é sábio como um velho de muitos séculos ama os bebês e a inocência que transforma na quintessência do homem verdadeiro e sobretudo vivo participa das festas geralmente entediado e mata o tempo atirando cenouras no ar para depois apanhá-las com a boca fazendo rir as crianças presentes ele é alguém que sai de casa para se casar mas não deixa de passar pela padaria freia quentada na infância com sua mãe para beber um copo de leite como também não deixa de levar consigo uma pistola porque o casamento senhores é uma grande aventura e então é bom que se vá ao encontro dele devidamente amado uns afirmam que ele é conservador outros que é progressista lamento dizer isso mas rotulá-lo assim significa ter lido pouco ou apenas trechos de sua obra Chesterton só descobriu a vida seu segredo a ser defendido com sacrifício e até com o próprio sangue a ser difundido discursando sobre os estelhados e chegando para isso até a loucura a ser sempre defendido na vida sempre tendo em vista sua fonte o próprio Deus cuja casa é a igreja católica talvez ele não seja muito politicamente correto tanto ontem como hoje mas está errado morre em Béacons fiel no dia 14 de junho de 1936 onde está sepultado até hoje no pequeno cemitério católico junto à igreja paroquial de Santa Teresinha do Menino Jesus junto com a mulher Freances e a quase filha secretária Dorotico Lins Marco Sermarini presidente da Sociedade Chestertoniana da Itália de 1936 tchau